Sem olhos em gás a parte 2, de Aldous Uxley, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Capítulo 25 20 de maio de 1931 Era mais um nocaute. Fitz Simons, Jeffrey Ilhas, Jack Johnson, Carpentier, Dempsey, Gene Tumney, os campeões surgiam e desapareciam, mas a metáfora com que a M.E.R. Beavis descrevia os seus lutos sucessivos permanecia inalterada. Sim, um rude golpe. E, contudo, parecia a Antoni que havia uma nota quase de triunfo nas reminiscências do pai. A mesa do almoço, referentes à infância escolar do tio James. Pobre James. Aqueles cabelos ondeados que ele tinha então. No Zetimutamur. A comiseração e o pesar mesclavam-se de certa satisfação. A satisfação de um velho que ainda se encontra cheio de vida. Ainda capaz de assistir os exéquias de seus contemporâneos, de seus parentes e amigos mais novos. Dois anos. Insisti a ele. Havia uma diferença de quase dois anos entre mim e James. Na escola chamavam-me, para distinguir, o Beavis número um. Sacudiu a cabeça, pesaroso e triste. Mas brilhar em seus olhos cansados uma luz insopitável. Coitado do James. Suspirou. Poucas foram as vezes em que nos vimos. Nestes últimos anos. Depois de sua conversão. Então. Nenhuma vez. Como pôde ele converter-se? Não me posso explicar. Católico no meio de tantos. Justamente ele. Antony não dizia nada. Mas. Afinal. Pensava consigo. Não era tanto para surpreender. O pobre velhote formara-se ateu. Segundo a escola secularista de Bradlaugh. Devia ter sido feliz como um bem-aventurado. Alardeando seu desprezo universal. Seu obstinado desespero. Mas tivera a má sorte de ser homossexual numa em que uma pessoa não podia confessar que o era. Nem mesmo a si própria. Pederastia passiva. Eis o que envenenara toda sua vida e transformara aquela desesperança metafísica e deliciosamente pico-equiana numa miséria real. Vulgar ou comum. Miséria e neurastenia. O velhote tinha sido meio louco. Lá isso era verdade. O que não o impedira de ser um atuário de primeira ordem. Depois, durante a guerra, o céu se desnublara. Podia-se ser bom para os soldados feridos. Ser bom para o patriaí com uma consciência limpa. Antony lembrou-se das visitas que tio James lhe fizera no hospital. Vinha quase todos os dias. Carregado de presentes para uma dúzia de sobrinhos. Tanto para o verdadeiro como para os adotivos. No seu rosto magro, melancólico, notava-se, naqueles dias, um sorriso permanente. Mas a felicidade não dura. Vieram o armistício. E, depois daqueles quatro anos no paraíso, o inferno parecerá mais negro do que nunca. Em 1923 fizera-se papista. Já era de esperar. M.E.R. B.A.V. Diz, entretanto, não podia absolutamente compreender a ideia de James cercado de jesuítas. De James ajoelhando-se e levantando-se e tornando-a ajoelhar-se durante a missa. De James indo a Lourdes com o seu tumor que não podia ser operado. De James morrendo e recebendo o conforto da religião. Essa ideia enchi-o de assombro. E, contudo, disse Antony, não posso deixar de admirar o modo como eles nos ajudam a deixar a vida. A morte tem todas as características de um processo animal. Mais exclusivamente animal, mesmo, do que o enjoo de mar. Calou-se um instante, pensando nos momentos últimos e mais fisiológicos do pobre tio James. A respiração pesada, estertorante, a boca escancarada como uma caverna, as mãos a rasparem o leito, como garras. Comandou a igreja bem avisada em transformar isso num cerimonial. Charadas, disse M.E.R. B.A.V. B.A.V. Com desdém. Mas boas charadas, insistiu Antony. Uma obra de arte. Em si, o ato tem qualquer coisa como a travessa da mancha quando faz mau tempo. Com esta diferença, que é um pouco pior. Mas eles conseguem transformar isso em qualquer coisa de belo e significativo. Principalmente para o espectador, já se vê. Mas, talvez, também significativo para o ator. Houve um silêncio. A copeira mudou os pratos e trouxe a sobremesa. Querem torta de maçã? Perguntou Paulina, cortando a crosta. Pastel de maçã, querida. Corrigiu M.E.R. B.A.V. Em tom severo. Quando conseguirá aprender que uma torta é descoberta? Uma coisa com uma cobertura é um pastel. Serviam-se de creme de açúcar. A propósito, disse Paulina subitamente. Já tinham tido notícia do que aconteceu, a senhora. Fuxi. Antony e M.E.R. Beavis responderam com a cabeça que não. Foi Magie Clark quem me contou ontem. Teve um ataque. Deus meu. Coitada. Disse M.E.R. Beavis. Depois, refletindo, acrescentou. Curioso como as pessoas deixam de pertencer ao quadro de nossa vida. Depois de ocuparem grande parte dele. Não creio que tenha visto a senhora. Fuxi meia dúzia de vezes nestes últimos vinte anos. E, entretanto, antes disso, ela não tinha senso de humor. Disse Paulina à guisa de explicação. M.E.R. Beavis voltou-se para Antony. Não creio que você tenha. Bem, que você tenha estado em contato mental muito íntimo com a senhora. Fuxi desde a morte do pobre rapaz, do filho. Antony apenas sacudiu a cabeça, sem dizer palavra. Não lhe era agradável que lhe viessem recordar tudo o que fizera para evitar esse contato com a senhora. Fuxi, aquelas cartas longas e afetuosas que ela lhe escrevera durante o primeiro ano da guerra. Cartas a que lhe dera respostas cada vez mais breves, mais perfunctórias, mais convencionais. E as quais deixara, fim, de responder de todo e que deixara, mesmo, de ler. Deixara, mesmo, de ler. E, todavia, movido não sabia que compunção supersticiosa a traço, nunca tinha jogado fora. Uma dúzia, pelo menos, de envelopes azuis, interessados com aquela sua letra grande, clara, harmoniosa, jaziam ainda abrir numa das gavetas de sua secretária. A presença delas ali era, de certo modo obscuro e inexplicável, uma espécie de bálsamo para a sua consciência. Não, em, um bálsamo de eficácia absoluta. A observação do pai produzir-lhe um verdadeiro mal-estar, tratou logo de mudar de assunto. E o que tem cavado nestes últimos tempos? Perguntou, servindo-se da linguagem que o próprio pai teria usado. M.E.R. Beavis riu entre dentes e começou a descrever suas pesquisas na gíria americana moderna. Quantas locuções saborosas! Que riqueza elisabetana de novas cunhagens e de metáforas originais! Orce feates, de estidope, buton ou pior orface, delicioso! E que acharia você se lhe chamassem a feber freial? Perguntou-lhe a sua filha mais moça, Diana, que, durante todo o tempo da refeição, permanecerá calada, freiamente afastada de quanto se passava. Ou, pior do que isso, assim te pus o ver, querida. Ou poderia eu dizer ainda que você, Antony, tinha dame complexo. Ou aludir com pesar ao hábito seu de smochint e sexjos. Pisco o olho com prazer. É quase como se fosse chinês, disse Paulina da outra ponta da mesa. A alegria irradiava-lhe do rosto plácido e redondo em ondas concêntricas de carne rosa e mole. Ao moverem-se, seus maxilares tremiam como geleia. Ele pensa que é um homem de linha. É o que seu pai pensa. Estendeu o braço. Serveu-se de dois bombons de chocolate que tirou da salva de prata a sobremesa em frente dela, metendo um deles na boca. Supõe-se muito fino. E agitava-se num rezo repetido. M.E.R. B. Avis, que se estivera esforçando a atingir grau necessário de mau comportamento, inclinou-se um pouco para a frente e perguntou a Antony, num cochicho confidencial. Que faria você, se a Feper Freial tivesse a infelicidade de ser raptada? Eles eram adoráveis. Estava Diana pensando consigo. Isso era uma coisa evidente. Mas quão bobos podiam ser? Quão inexprimivelmente bobos? Fosse como fosse, Antony não tinha o direito de criticá-los. E sob aquela capa de polidez excessiva que o caracterizava, era claro que ele os estava criticando, o maroto. Sentiu-se indignada. Ninguém tinha o direito de criticá-los, a não ser ela própria e, possivelmente, sua irmã. Procurou imaginar qualquer coisa de desagradável para dizer a Antony, mas este não lhe dera vaza e, ademais, ela não tinha o dom do epigrama. Teve que contentar-se com freio, anzir a testa e ficar calada. E, aliás, já era hora de voltar para o laboratório. Preciso ir, disse, com aquele seu modo breve e abrupto, levantando-se. Proíbe-o absolutamente do comer todos esses doces. Ajuntou, curvando-se para beijar a mãe. Ordens de médica. Você ainda não é médica, querida. Ainda não sou, mas serei no ano que vem. Tranquilamente, Paulina meteu na boca o segundo bombom de chocolate. Pois, no ano que vem, talvez eu deixe de comê-los, disse. Daí alguns minutos, partia Antony. Enquanto ia caminhando solte Kensington, aconteceu que os seus pensamentos de novo se voltaram para a senhora. Foch, e perguntava consigo se o ataque que ela tivera tinha sido grave, se ficara paralítica. Tal fora a sua ansiedade em impedir que o pai falasse a respeito da senhora. Foch, que não dera a Paulina ocasião de lhe explicar isso. Imaginou-a no leito, perdida, semi-morta, e ficou horrorizado ao descobrir que, ao lado do sentimento de comiseração, sentia certa satisfação, certo alívio. Porque, afinal de contas, ela era a principal testemunha de acusação, a pessoa que poderia depor contra ele até a condenação. Morta, ou apenas semi-morta, não poderia ser chamada a depor. E, na ausência dela, nenhuma causa mais existia contra ele. Parte do seu ser rejubilava-se com a notícia que Paulina dera. Rejubilava-se vergonhosamente. Procurou pensar noutra coisa e, enquanto assim se esforçava, tomou um ônibus, a fim de chegar mais depressa a seu porto de salvamento, que era, no caso, a Biblioteca de Londres. Passou aí quase três horas, em busca de referências à história dos anabatistas, e depois voltou para os seus aposentos em Bloonsbury. Contava com a visita de Gladys antes do jantar. A rapariga estava ficando um pouco maçante ultimamente. Contudo, sorriu intimamente, antegozando o prazer. Devia vir às seis horas, mas, às seis e um quarto, ainda não tinha chegado. Nem às seis e meia. Nem mesmo às sete. Nem mesmo às sete e meia. Às oito. Ele contemplava aqueles envelopes azuis com carimbos postais de 1914 e 1915 e sobrescritados com a letra da senhora. Foch, contemplava-os e não sabia. No desânimo com que se interrogava e que sucedera o estado inicial de impaciência e raiva. Não sabia se devia abri-los. Ainda estava nessa indecisão. Quando o telefone te lintou, era Mark Staites, perguntando se acaso ele não tinha nenhum compromisso para jantar. À última hora tinham organizado uma reunião. Pitchley estaria presente com a esposa, a psicóloga. E havia ainda aquele político hindu, o Sen, e Helena Leridge. Antony tornou a meter as cartas na gaveta e saiu apressado. Capítulo XXVI 5 de setembro de 1933 Já passava das duas horas. Deitado de costas, Antony olhava fixamente para a escuridão. Parecia que o sono tinha o propósito de não vir. Ou que alguém o retinha consigo. Um ser estranho e maligno. Hóspede indesejável em seu próprio corpo. Lá fora, nos pinheiros, as cigarras faziam vibrar seus incessantes arpejos em torno do tema da própria existência. E, a intervalos longos, um canto de gala volumava-se na escuridão. Cada vez mais alto e cada vez mais perto. Até que todas as aves dos jardins adjacentes começavam a cantar a porfia. Respondendo desafio com desafio. E depois, sem que se soubesse que, calava-se uma primeiro, outra depois, e mais outra. E a tempestade sonora ia serenando. Ia se tornando cada vez mais freaca. À medida que eu se afastava. Que se afastava através da freiança. Imaginava a ilha apurando o ouvido no encalço do som que morria. Através da freiança em onda acelerada de vozes ásperas. Centenas de milhas, talvez. E depois, num ponto qualquer. A onda dava uma volta e retrocedia de novo. Com a mesma ligeireza. Voltando do mar do norte. Talvez, sobre os campos de batalha. Contornando Paris e de ave a ave distante através das florestas. Atravessando, depois, as planícies de Belce. Subindo e descendo os morros da Borgonha. E, como outro rio aéreo de som. Descendo impetuosa sobre vale do Ródano. Deixando atrás Valência. Orange. Avignon. Alesiachi. Atravessando as colinas nuas de Provença. Até que. Fim. Ele é de volta aqui. Uma hora depois de sua primeira passagem. Esquando-se tumultuosa e estridente através do rumor forte e incessante das cigarras. E que era o equivalente do silêncio. Veio-lhe subitamente a memória uma passagem de homem que morreu. De Laurence. E satisfeito com ter encontrado um pretexto para interromper um momento. Avan tentativa de conciliar o sono. Acendeu a luz e desceu a escada para procurar o livro. Sim. Aqui estava o trecho. Quando ele saiu. O galo novo cantou. Era um canto abafado. Angustioso. Mas havia na voz da ave uma coisa que era mais forte do que angústia. Era a necessidade de viver e. Mesmo. De proclamar o triunfo da vida. O homem que tinha morrido parou e ficou olhando para o galo que fugir e fora apanhado. Que se arrepelava todo. Que se levantava nas pontas dos pés e se inclinava para a frente. Atirando a cabeça para cima e abrindo o bico num outro desafio da vida à morte. Os sons arrogantes que lhe emitiam se usarem. E embora diminuídos pela cor daqueles singia a perna. Não se extinguiam. O homem que tinha morrido olhou simplesmente para a vida e viu toda a parte um vasto espírito de decisão. Alçando-se em cristas de ondas borrascosas ou sutis. Pontas de espuma emergindo do azul invisível. Um galo preto e alaranjado ou as línguas verdes e chamejantes destacando-se dos altos da figueira. Avançavam, cresciam, essas coisas e criaturas da primavera. Ardendo de desejo e afirmando-se nesse ardor. Vinham como cristas de espuma. Vinham do dilúvio azul do desejo invisível. Do mar vasto e invisível da força. E vinham coloridos e tangíveis. Avançavam, evanescentes e, contudo, imortais enquanto vinham. O homem que tinha morrido contemplou a grande tendência para a vida de coisas que não tinham morrido. Mas não viu mais nelas o trêmulo desejo de existirem e de serem. Ouviu-lhes, em vez disso, o vibrante desafio a todas as outras coisas existentes. Antony continuou lendo até ter concluído a história do homem que morrer e voltara de novo à vida. Do homem que não era. Afinal, se não aquele galo fugido. Depois, atirou o livro para o lado e voltou para a cama. A espuma das ondas daquele mar invisível de desejo e de força. Mas a vida, a vida em si, protestava ele intimamente. Não era bastante. Como podia alguém contentar-se com o anonimato da simples energia? Com um poder que não chegava a ter individualidade e que, a despeito de toda a sua misteriosa divindade, era, contudo, inconsciente e estava abaixo do bem e do mal. As cigarras zumbiam incessantes e, de novo, volta das quatro horas, a onda dos cantos dos galos veio varrendo a região e foi seguindo. Até não mais se ouvir, na direção da Itália. A vida em sua indomável expansão. Havia, em, outros emblemas, refletiu ele, mais vívidos e marcantes do que o galo a cantar ou as folhas tenras a se desprenderem do esqueleto branco da figueira hibernal. Lembrou-se daquele filme que tinha visto e que exibia o processo de fertilização de um óvulo de coelho. Os espermatozoides, do comprimento de um palmo na tela, numa luta feroz para alcançar a meta. A esfera do ovo, de aspecto lunar, incontáveis, partindo de todos os lados, suas flagelhem vibração frenética. Já agora os que iam na frente tinham alcançado o alvo, Ian se escondendo nele, atravessando a parede externa da matéria viva, arrancando, precipitados e violentos como iam, células inteiras, que ficavam flutuando destacadas, até se perderem. E eis que, afinal, um dos invasores tinha penetrado o âmago do núcleo, e então, subitamente, a esfera, até aqui passiva, punha-se em movimento. Houve um espasmo violento de contração, sua superfície lise arredondada tornou-se enrugada e, de certo modo, resistente aos outros espermatozoides que, em vão, se lançavam contra ela. E então o óvulo começou a dividir-se, dobrando-se sobre si mesmo em suas paredes, até que estas se encontraram no centro, surgindo então duas células em vez de uma. Depois, cada uma das duas células, repetindo o processo, formou quatro células, depois, oito, depois, dezesseis. E dentro das células os grânulas de protoplasma estavam em movimento contínuo, como ervilhas quando fervem na panela, em ativados si mesmos, movendo-se energia própria. Em comparação com esses miúdos freagumentos de matéria viva, o galo cantando, as cigarras repetindo peranemente a proclamação de sua existência não passavam de uma freaca expressão de vida. A vida sob o microscópio parecia muito mais veemente incontível do que quando vista a olho nu, exuberância consoladora e, ao mesmo tempo, apavorante. Pois era, sim, também apavorante a inconsciência desse desejo indomável, rasteiro. E que horror era, também, a manifestação dessa paixão submental, desse egoísmo violento e impessoal, intolerável, a não ser que o concebêssemos apenas como matéria-prima e energia aproveitável. Sim, matéria-prima e uma corrente de energia, eloquentes como quantidade e duração. Mas, qualitativamente, só tinham um valor potencial, só se tornariam valiosas quando transformadas na outra coisa, quando utilizadas para servir a um fim anterior. Para Laurence, o objetivo animal parecerá suficiente e satisfatório. O galo, cantando, brigando, copulando, anonimamente, e o homem, anônimo como o galo. Sustentara que era preferível essa anonimia sem inteligência às mundas relações de seres humanos semiconscientes, ainda e apenas parcialmente civilizados. Mas Laurence nunca tinha mirado através de um microscópio. Nunca tinha visto a energia biológica em seu estado básico e indiferenciado. Não tinha querido ver, condenar os microscópios princípio, com receio do que eles pudessem revelar, e bem avisado andar em ter receio. Essas profundidades sucessivas e cada vez mais profundas de anonimato, que rastejam indomáveis, teluíam horrorizado. Ele sustentara que a matéria-prima deveria ser elaborada, trabalhada, transformada, mas somente até certo ponto, além do qual não se deveria ir. Que o estado primitivo e inconsciente de energia devia ser utilizado para fins relativamente superiores de existência animal, mas para nenhuma outra existência além da animal. O que era arbitrário e lógico, pois os outros fins e organizações ulteriores também existiam e não podiam ser ignorados. Movendo-se no espaço e no tempo, o animal humano descobriu-as em seu caminho, inequivocamente presentes e reais. O pensamento e a busca do conhecimento, tais eram os fins para os quais ele próprio se servira da energia que se movia sob o microscópio, que assumia a forma do canto desafiante do galho na escuridão. O pensamento como fim, o conhecimento como fim, e eis que se tornava agora subitamente claro que eles eram apenas meios, que eram, tanto quanto a própria vida, matéria-prima. Matéria-prima, e ele adivinhava, ele sabia qual deveria ser o produto elaborado, e sentia que parte do seu ser se revoltava contra o conhecimento. A ideia de tentar, ele, durante sua vida, ele, um ser humano civilizado, transformar nisso sua matéria-prima de vida, pensamento, conhecimento. A simples ideia disso era ridícula. Uma dessas influências nefastas do cristianismo, como o terror que seu pai experimentava diante das realidades mais vergonhosas da existência, como o hino cantado pelos operários durante a greve geral. As dores de cabeça, os soluços da religião de ontem, com outra parte do seu espírito, em, ele estava miseravelmente refletindo que jamais conseguiria realizar a transformação de sua matéria-prima no produto acabado, que não sabia como, nem onde começar, que receava fazer um papel triste, que lhe faltavam a coragem, a paciência, a força de espírito necessárias. — Volta das sete horas, quando, de trás das venezianas, o sol já estava muito acima do horizonte. Ele caiu num sono pesado, de que só despertou três horas mais tarde num sobressalto, para ver Mark Staites em pé ao lado da cama, mirando sorridente através do mosquiteiro, com a sua carranca cheia de satisfação e de curiosidade. — Mark? — Perguntou, surpreso. — Que diabo traz? — Nupcias, disse Mark, agitando o cortinado de Musselina. — Não há que ver, Premiere Comunion. Eu estava aqui vendo você dormir, há muito tempo. — Oh, não se preocupe, respondeu Mark, não ao que lhe foi perguntado, mas à pergunta implícita no tom de aborrecimento com que Anthony falava. — Você não se abandona ao sono sozinho. Ao contrário, vê-se que você, mesmo dormindo, está acompanhado. — Nunca seis ninguém com um ar tão inocente como o seu, debaixo desse véu, como o infante Samuel, tão suave. Lembrando-se de que Helene usara a mesma palavra na manhã da catástrofe, Anthony freanziu a testa. Depois, passado um silêncio, perguntou. — Que é que o traz aqui? — Vim ficar com você. — Não lhe pedi. — E o que resta a ver? — Disse Mark. — Que quer dizer? — Quero dizer que você talvez descubra isso depois do fato. — Descubra o quê? — Que você queria pedir-me que viesse. — Sem saber que o queria. — Que razões tem você para pensar assim? Antes de responder, Mark puxou uma cadeira e sentou-se. — Estive com Helena na noite em que ela voltou para Londres. — Esteve. — Perguntou Anthony num tom que procurou tornar o mais inexpressivo possível. — Onde? — Acrescentou. — Em casa de Hug. Hug dava uma reunião. — Houve alguns momentos de verdadeiro mal-estar. — Que? — Ora, porque ela assim quis. — Você não imagina em que estado ela se encontrava. — Ela lhe disse quê? — Mark respondeu com um gesto que sim. — Até fez questão que eu lesse uma carta sua. — O começo. — Ao menos. — Eu não quis continuar. — Helena fez você ler minha carta? — E insistiu para que eu lesse em voz alta. — Mas, como estava dizendo, havia nela qualquer coisa de estranho. — Seguiu-se um silêncio demorado. — Foi isso que eu vim cá. — Acrescentou Mark. — Fim. — Imaginando que eu tivesse prazer em vê-lo. — Perguntou o outro. — Em tom irônico. — Imaginando que você tivesse prazer em ver-me. — Respondeu Mark. — Sério. — Depois de outro silêncio. — Antony disse. — Bem. — Talvez você não deixe de ter razão. — Sem dúvida que, de certo modo, a sua presença me aborrece. — Sorriu para Mark. — Não há nisso nenhuma referência pessoal. — Entenda-se. — Igualmente me aborreceria a presença de quem quer que fosse. — Mas, outro lado, satisfaz-me que você tenha vindo. — E aqui há referência pessoal. — Pois me parece provável que você. — Sim. — Que você tem uma noção exata das coisas. — Concluiu de um modo vago. — Como quem não queria comprometer-se. — Se há alguém que possa. — Ele ia dizer ajudar. — Mas ideia de ser ajudado era-lhe tão repugnante. — Parecia-lhe tão grotescamente associada às palavras escolhidas do presbítero. — Em seguida, uma morte na família. — Com a conversa freianca. — Amistosa do dono da casa sobre as tentações sexuais. — Que ele se interrompeu constrangido. — Se alguém existe que possa fazer uma observação sensata sobre tudo isso. — Começou de novo. — Modificando a freiaze. — Eu penso que é você. — Sem dizer palavra. — O outro balançou a cabeça. — Pensado como o fato de falar observações sensatas. — E justamente nesse momento, definia bem o homem. — Tenho a impressão. — Continuou Antony lentamente. — Vencendo resistências íntimas para poder falar. — De que não seria mal resolver esse caso colocando as coisas sobre uma outra base. — Assim como estão. — Balançou a cabeça. — Confesso que me aborrecem um pouco. — Depois, percebendo, um tanto envergonhado, — A impropriedade ridícula e a falsidade pior do que ridícula dessas meias palavras. — Acrescentou com resolução. — Isso assim não serve. — É uma base que só pode suportar o peso de um fantasma. — E para me servir dele eu me transformei num fantasma. — E depois de uma pausa. — Nesses últimos dias tenho tido a sensação esquisita de que não estou em mim. — De que há anos que me falta personalidade. — Desde? — Bem. — Não sei exatamente desde quando. — Suponho que desde antes da guerra. — Não se animava a falar de Brian. — Não estou no meu eu. — Repetiu. — Há muitas pessoas nessas condições. — Disse Mark. — Seja como for, não são pessoas. — Apenas animais e funções encarnadas. — Animais e funções encarnadas. — Repetiu o outro. — Você disse bem. — Mas, na maioria dos casos, isso não depende delas. — Há circunstâncias é que as forçam a não existirem. — Ao passo que no meu caso eu tinha a liberdade de escolha. — Se eu não existia, era a deliberação minha. — E quer dizer que só agora descobriu essa situação falsa. — Antony sacudiu a cabeça. — Não. — Não. — Eu sempre soube disso. — Certamente. — Sempre. — Mas em teoria. — Do mesmo modo que se sabe. — Sim. — Exemplo. — Que existem aves que vivem em simbiose com as vespas. — Um fato curioso e interessante. — Em mais nada. — Não deixei que fosse mais do que isso. E depois, tinha as minhas justificativas. O trabalho. O excesso de vida pessoal prejudicaria o meu trabalho. E a necessidade da liberdade. A liberdade de pensar. A liberdade de satisfazer minha ânsia de saber o que é o mundo. E a liberdade pelo que ela vale em si. Eu queria ser livre. Porque é intolerável não ser livre. Não posso compreender isso. Disse Mark. A não ser que haja alguém que possa gozar a liberdade. E a não ser que esse alguém tenha consciência de ser livre pelo fato de vencer os obstáculos que se opõem à liberdade. Mas como é possível ser livre quando a liberdade se eclipsa? Eu sempre formulei a questão em termos opostos. Disse Antony. Como é possível ser livre? Ou antes. Pois devemos pensar a coisa impessoalmente. Como pode haver liberdade? Uma vez que a personalidade persiste. Uma personalidade tem que ter constância e responsabilidade. Tem que proceder às eleições e tem que se empenhar. Mas, se nos libertamos de nossa personalidade, libertamos-nos também da responsabilidade e da necessidade de constância. Só podemos ser livres como uma sucessão de estados não condicionados e sem compromisso. Sem passado e sem futuro. Na medida em que nos libertamos voluntariamente de nossas recordações e antecipações. Depois de um silêncio, continuou a imbecilidade vacilante do velho Sócrates. Imaginar que para seguir a justa linha de conduta bastava conhecê-la. Praticamente nós sempre a conhecemos e o mais da vezes não a seguimos. Ou talvez que, com você, não seja assim acrescentou no outro tom. Olhando para a marca através do mosquiteiro. Somos geralmente inclinados a atribuir aos outros os nossos próprios defeitos. Freia queza, no meu caso, para não dizer timidez, a juntou com um riso automático. Tão profundamente arragado era o seu hábito de sustar em parte, logo que a proferia. Qualquer revelação que tivesse um caráter de confidência pessoal. Qualquer coisa que pudesse despertar no espírito do ouvinte dúvidas quanto à seriedade de sua intenção. Timidez e verdadeira covardia e indolência com relação a tudo que não seja meu trabalho tornou a rir. Como se tudo aquilo fosse absurdo e não merecesse menção. A gente se esquece de que as outras pessoas podem ser diferentes. Inflexíveis de espírito. Firmes em seus propósitos. Ouso dizer que você sempre fez aquilo que considera justo. Sempre. Respondeu Mark. Quer esteja certo. Quer não. E sorriu anatomicamente Antony e continuava recostado em seus travesseiros, com as mãos enclavinhadas de trás da cabeça e os olhos semicerrados. Depois, passado um silêncio demorado, virou-se para Staites e disse abruptamente. Não sente, às vezes, que é insuportável a preocupação de fazer aquilo que tenha resolvido fazer. Agora mesmo, exemplo, eu me perguntei de repente que diabos estiver a dizer-lhe essas coisas. Que estivera a pensar nelas antes de você chegar. Que estivera tentando resolver-me a fazer alguma coisa. Perguntando-me, ao mesmo tempo, achando insuportável tal preocupação. Achando que seria melhor desistir simplesmente de tudo isso e voltar à rotina com que me habituei. Voltar à vida tranquila. Ainda mesmo que a vida tranquila fosse fatal. Fatal. Mortal. Mas, ainda assim, qualquer coisa de bom. Balançou a cabeça. Se você não tivesse vindo meter-me em brilhos sobre certa resolução. Isso é provavelmente o que eu teria feito. Abandonar tudo e voltar à vida tranquila. Riu. E talvez. Ajuntou. Talvez o faça agora mesmo. Em que peso é a você? Sentou-se. Ergueu um mosquiteiro e saltou fora da cama. Vou tomar o meu banho. Capítulo 27 27 de maio de 1914 Quando Antony desceu para a refeição da manhã, encontrou o pai explicando às duas filhas etimologia do que estavam comendo. Ponto não é senão outra forma de potagem. Vocês dizem por redigir do mesmo modo que dizem. Ou antes, piscou o olho para elas, que eu espero que não dirão. Churrupe em lugar de chuchup. As duas pequerruchas continuaram comendo. Imperturbáveis. Uh. Antony. Continuou M.E.R. Beavis. Antes tarde do que nunca. O quê? Não quer caldo hoje? Mas espero que ao menos você coma uma costeleta de Aberdeen. Antony serviu-se de peixe e foi sentar-se em seu lugar. Há aqui uma carta para você. Disse M.E.R. Beavis e entregou-lhe a carta. Pela letra. Creio que é de Brian. Não. Antony confirmou. Ele ainda gosta de seu trabalho em Manchester? Penso que sim. Respondeu Antony. O mal é que ele trabalha demais. Está no jornal até uma ou as duas da manhã. E depois, entre o almoço e o jantar, fica todo o tempo ocupado com a sua tese. Está muito bem. Gosto de ver um rapaz assim, com bastante energia para realizar suas ambições. Disse M.E.R. Beavis. Por quê? Afinal de contas, ele não precisa trabalhar tanto. Sua mãe não é uma senhora que não disponha de recursos. Os tais recursos exasperavam tanto Antony, que, embora achasse absurdo o modo de vida de Brian, foi com uma severidade ferina que ele respondeu ao pai. Ele não quer aceitar o dinheiro da mãe. Disse freiamente. É uma questão de princípio. Enquanto as crianças afastavam de si seus pratos de caldo e o pai lhe servia costeletas de Aberdeen, Antony valeu-se da oportunidade para começar a ler a carta. Há muito que não tenho notícias suas. Aqui tudo vai como de costume. Ou iria, se eu me estivesse sentindo um pouco mais animado. Mas não tenho dormido muito bem e a vida anterior não é o que se poderia esperar. Em consequência, vou me atrasando na tese, já que não me posso atrasar no jornal. Tudo isso vai fazendo com que eu viva desejar ardentemente antegozar a nossa projetada quinzena em Langdale. Todos os deuses, não me desanime. Quantos tormentos nos causa a nossa carcaça, quando incorre no mínimo deslize. E, para falar verdade, mesmo quando anda direito e aprumada. Uma ação de incômodos que já passaram de é. Eu fico às vezes profundamente irritado com esta predestinação física para escatologia e obscenidade. Escreva-me breve, dizendo-me como vai passando, o que tem lido, se tem estado com alguém que nos interesse. E quer fazer-me um obsequio. João está agora na cidade, residindo com a tia e trabalhando para a sucessão de caridade. O pai, naturalmente, não queria que ela fosse. Preferia tê-la em casa, para poder tiranizá-la. Foi uma luta longa, em que ele acabou perdendo. Há já quase um mês que ela está na cidade. Fogo imensamente com isso. Mas, ao mesmo tempo, motivos vários. Sinto-me um pouco preocupado. Se eu pudesse ausentar-me aos sábados e domingos, iria pessoalmente. Mas não posso. E, talvez, em certo sentido, seja melhor assim. No estado deplorável em que presentemente me encontro. Eu daria a impressão de um esqueleto em um festim. E, além disso, existem certas complicações. Não posso explicá-las em carta. Procurarei fazê-lo quando você vier ao norte em julho. Eu deveria ter pedido o seu conselho antes. Você tem a cabeça mais forte do que eu. E eis aqui. Afinal, o motivo que ainda não falei com você é a respeito do caso. Tinha receio de que você me tomasse um tolo. Que achasse uma imbecilidade. Mas deixemos isso tudo para ser discutido mais tarde. Agora, o que eu quero é que você entre em contato com ela. A convide para almoçar ou jantar. Procure fazê-la falar e depois me escreva contando como acha que ela se sente em Londres. O que ela sente quanto à vida em geral etc. Etc. Foi uma mudança violenta. De um lugar remoto, para Londres. De uma pobreza cheia de dificuldades. Para uma casa rica. Da submissão à tirania do pai mal-morado. Para independência. Uma transição brusca. E, embora o fato me encha de alegria. Sinto-me um pouco nervoso e apreensivo quanto aos seus efeitos. E é o que eu peço a você que procure ver. Sempre seu. B. Naquele mesmo dia Antony foi procurá-la. Notou. Quando se apertaram as mãos. No vestíbulo do restaurante. Que ela conservava ainda aquela mesma timidez antiga. Aquele mesmo sorriso cheio de embaraço. Aqueles mesmos movimentos de esquivança e de retraimento. Tinha, no rosto e no corpo. Mais de mulher do que quando a vira da última vez. Um ano antes. Parecendo também mais bonita. Principalmente pelo fato. Sem dúvida. De estar mais bem vestida. Entraram no restaurante e tomaram lugar a uma mesa. Depois de mandar vir um prato qualquer e uma garrafa de vouvrai. Antony começou a explorar o terreno. Londres. Que lhe parecia Londres. Adorava Londres. O trabalho também. A parte administrativa. De escritório propriamente. Talvez não. Mas. Três vezes semana. Auxiliava o serviço numa creche. Sou louca crianças. Até mesmo aqueles fedelhos pequeninos. Horríveis. Com um cheiro esquisito. João ficou indignada. São adoráveis. Gosto de cuidar deles. Além disso. É um trabalho que me permite gozar o resto da vida londrina. Com uma consciência tranquila. Sinto que pago com ele os meus teatros e os meus bailes. A timidez cortava-lhe de quando em quando as freiases. Mergulhava-as. Assim dizer. Numa sucessão alternada de luz e sombra. Falava. Em certo momento. Com dificuldade. Quase sem discerrar os lábios. Com voz sumida e indistinta. De rosto voltado. Daí a pouco. Toda aquela timidez era posta de lado uma viva explosão de sentimento. Prazer. Ou angústia. Ou alegria incontiva. Via-lhe afetando nele uns olhos súbitos e surpreendentemente audaciosos. De quase inaudível. Sua voz se tornava nítida. Os dentes fortes e brancos brilhavam entre os lábios descerrados numa freanca expressão de sentimento. Depois. E de repente. Ficava como que assustada da própria audácia. Vinha-lhe a consciência a ideia de ter nele um possível crítico. Que estaria-lhe pensando. Ter-se-ia tornado ridícula. Tremia-lhe a voz. O sangue subia-lhe as faces e ela abaixava os olhos sobre o prato. E nos poucos minutos que se seguiam a ele não podia arrancar-lhe nada senão respostas murmuradas. Nada que correspondesse aos seus melhores esforços de verti-la. A não ser um riso nervoso e efêmero. Todavia. A comida e o vinho produziram o efeito esperado e. À medida que a refeição transcorria. Ela se ia sentindo mais à vontade com ele. Começaram a falar a respeito de Brian. Você não deve deixar que ele trabalhe tanto. Disse ele. Você pensa que eu não procuro impedi-lo. Depois. Numa voz em que parecia haver qualquer coisa de zanga. Continuou. Isso já é uma questão de feitio natural. Ele é todo cheio de escrúpulos. Pois cabe a você tirar-lhe esses escrúpulos. Observou ele. Sorrindo-lhe esperando que ela lhe retribuísse o sorriso. Mas. Em vez disso. Ela freziu a testa e estampou-se-lhe no rosto. Uma expressão de mágoa e de ressentimento. Em seguida resmungou. Para você. Isso é fácil de dizer. E durante o silêncio que se seguiu. Ela. De olhos baixos. Pôs-se a beber seu vinho a pequenos goles. Foi então que. Pela primeira vez. Antony considerou que eles lá podiam estar casados. Se Brian tivesse consentido em viver às pensas da mãe. Que diabo então. Uma vez que ele gostava tanto da menina. Com o sorvete de pêssego as coisas se explicaram. Para mim. É difícil ter de falar nisso. Disse ela. Creio que nunca falei com ninguém a respeito dessas coisas. Mas com você o caso é diferente. Você conhece Brian já há tanto tempo. É o amigo mais antigo que ele tem. De modo que você compreenderá. Eu sinto que posso contar a você essas coisas. Curioso. Mas. Ao mesmo tempo. Inquieto. Ele murmurou uma expressão qualquer de polidez. Ela nem sequer percebeu os sinais de seu embaraço. Para ela. No momento. Antony não era mais que a oportunidade que a providência lhe oferecia. De dar vazão. Meio da linguagem a torrente de angústias tanto tempo privadas de expressão. É justamente desses escrúpulos que se trata. Se você soubesse. De onde lhe vem essa ideia de que o amor contém qualquer coisa de mal. Refiro meu amor comum. Ao amor feliz. Ele acha que isso não está direito. Acha que ele não deve alimentar esses sentimentos. Ela afastou o prato e. Inclinando-se para a frente com os cotovelos fincados na mesa. Começou a falar num tom mais baixo. Mais íntimo. Dos beijos que Briand lhe dera e de que se envergonhara. E daqueles outros beijos que. Como que para espiar a falta cometida. E ele se recusara a dar. Antony escutava. Espantado. Certas explicações. Era o que Briand tinha escrito na carta. Era uma atenuante. Um eufemismo. A coisa. O que era. Era loucura. Trágica. Mas também grotesca. Absurda. Lembrou-se de que Maria acharia o caso de uma comicidade toda especial. Ele disse que queria ser digno de mim. Prosseguiu ela. Digno do amor. Mas tudo o que conseguiu foi fazer que eu me sentisse indigna. Indigna de tudo. Em todos os sentidos. Culpada. Sentindo que tinha praticado qualquer mal. Imunda também. Se compreende o que eu quero dizer. Como se tivesse caído na lama. Mas não há mal nenhum. Antony. Não é mesmo? Perguntou. Quero dizer. Nunca fizemos nada que não fosse. Você sabe. Que não fosse perfeitamente inocente. Que é. Então. Que ele se diz indigno e faz que eu me sinta indigna também. Que é que ele diz isso? Insistia. Enquanto os seus olhos se enchiam de lágrimas. Ele foi sempre mais ou menos assim. Disse Antony. Talvez uma questão de educação. A mãe dele é uma criatura maravilhosa. A juntou e. Ao pronunciar essas palavras. Logo percebeu que se servia da mesma linguagem da senhora. Foxe. Mas talvez. Justamente isso. Um pouco tirânica. João fez um gesto veemente de sentimento. Mas não disse nada. É possível que ela o tenha habituado a uma visão demasiado elevada das coisas. Continuou ele. A uma visão cima da linha de mira. Se me estou fazendo entender. Se bem que ele nem sempre lhe siga o exemplo. Aí está. Para exemplificar. O fato de ele não querer aceitar o dinheiro dela. João inflamou-se diante dessa referência. Sim. Que há de ele querer ser diferente de todo mundo. Afinal. Existe muita gente boa que não acha necessário fazer isso. Considere bem você. Acrescentou. Fixando o olhar no rosto de Antony. Como procurando surpreender-lhe e desfazer qualquer sinal de desaprovação. Ou pior ainda. De satisfação e de apoio. Considerei bem. Eu acho que é admirável esse procedimento dele. Admirável. Repetiu. Como que desafiando. Depois. Reassumindo o tom de crítica. Que não permitiria em Antony. Mas ao qual os seus próprios sentimentos para Combreão lhe pareciam dar direito. Prosseguiu. Não vejo em que poderia ofendê-lo o fato de lhe aceitar o dinheiro. Para mim. Isso é coisa mais da própria mãe dele. Surpreso. Antony observou. Mas ele me disse que a senhora. Força insistir em que ele aceitasse o dinheiro. Oh. Ela se portou. É verdade. Como se quisesse que ele o aceitasse. Estivemos lá num fim de semana. Em maio. Para tratar disso. Ela não cessava de dizer-lhe que não havia mal nenhum em que ele aceitasse o dinheiro. Que o que ele devia era pensar em mim e tratar de se casar. Mas depois. Quando Brian e eu lhe dissemos que eu concordar em que ele não aceitasse. Ela. Antony interrompeu-a. Mas. Então. Você tinha concordado? João baixou os olhos. De certo modo. Sim. Disse. Meio aborrecida. Depois. Erguendo os olhos. Com uma cólera súbita. Como poderia eu deixar de concordar com ele? Já que era isso que ele queria fazer. E o que teria feito. Afinal de contas. Mesmo que eu não tivesse concordado. E. Além disso. Como eu já lhe disse. Havia qualquer coisa de grande e de admirável na atitude dele. Eu tinha concordado. Sim. Mas o fato de concordar não queria dizer que eu realmente queria que ele recusasse o dinheiro. E aqui é que se percebe a falsidade dela. Fingindo pensar que eu queria que ele o recusasse. Felicitando-me a mim. E a ele. Pelo que tínhamos feito. Isso é que eu digo que isso é coisa mais dela do que dele. Muito mais do que você possa imaginar. Calou-se. E Antônia achou melhor mudar de assunto. Quem poderia imaginar o que diria ela. Se ele a deixasse continuar falando a respeito da senhora. Foche. Pobre Brian. Disse ele em voz alta. E acrescentou. Apelando para um lugar comum. O melhor é o inimigo do bom. Sim. É isso mesmo. Exclamou ela. O inimigo do bom. Ele quer ser perfeito. E o resultado é este que você está vendo. Tortura-se a si próprio e ofende-me. Que deveria eu ser induzida a sentir-me impura e criminosa. Porque é isso que ele está fazendo. Sem que eu tenha cometido mal nenhum. Nem ele. Para dizer a verdade. E. Entretanto. Ele quer que eu sinta a mesma coisa a seu respeito. Impuro e criminoso. Que ele me cria todas essas dificuldades. As maiores que lhe é possível criar. Falava com voz tremula. Enquanto as lágrimas lhe escorriam dos olhos. Puxou do lenço e enxugou-os logo. Desculpe-me. Disse. Estou fazendo um papel triste. Mas se você soubesse como isso me tem sido insuportável. Eu amo tanto e quero continuar a amá-lo. Mas ele parece não consentir nisso. Deve ser tão belo. E. Entretanto. Ele faz o que pode para que o amor pareça uma coisa feia. Horrível. Depois de uma pausa e com uma voz que. De tão baixa. Se tornara quase um sussurro. Chego. Às vezes. A ter dúvidas se poderei continuar assim muito tempo. Será que. Perguntava Antony. E disse para si. Será que ela já estava decidida a romper. Que já tinha encontrado alguém em condições de amá-la. E de ser amado menos tragicamente. Mais normalmente do que Brian. Não. Provavelmente não. Concluiu. Mas tudo levava a crer que era isso que ela acabaria. Brevemente. Fazer. No seu tipo. Que. Aliás. Não era exatamente o tipo de que ele gostava. Ela era sedutora. Não haveriam de faltar candidatos. E. Se um candidato em condições se apresentasse. Seria ela capaz. Qualquer que fosse o seu desejo consciente. De recusar. João rompeu o silêncio. Quantas vezes já tenho sonhado com a casa em que iremos morar. Disse. Vejo-me saindo de um aposento. Entrando no outro e achando tudo tão bonito. As lindas cortinas. As capas das cadeiras. Tão chicas. E os vasos cheios de flores. Suspirou. Depois. Passado um momento. Você compreende isso. De ele não querer aceitar o dinheiro da mãe. Antônia hesitou um instante. Depois respondeu. Sem querer comprometer-se. Compreendo. Mas acho que eu não faria isso. Ela suspirou mais uma vez. Isso é também o que eu acho. Consultou seu relógio e. Em seguida. Apanhou as luvas. Tenho que ir embora. Com esse retorno da intimidade para o mundo prosaico do tempo e das pessoas e dos compromissos. Ela como que despertou de súbito. Voltando à dolorosa consciência de si mesma. Olhou para ele bem de frente. Procurando adivinhar-lhe os pensamentos. Depois baixou os olhos. Parece que estive falando demais a meu respeito. Murmurou. Não sei que direito eu tenho de estar amolando você. Ele protestou. Tudo o que eu desejo é poder ser útil. João tornou a levantar o rosto e atirou-lhe um ligeiro sorriso de gratidão. Você já fez muito em me escutar. Deixaram o restaurante ir. Depois que ela tomou um ônibus. Ele foi andando a pé em direção ao museu britânico. Enquanto andava. Ia pensando que carta deveria escrever a Brian. O que lhe haveria de dizer. Deveria lavar as suas mãos em toda aquela história. Escrever-lhe um simples bilhete contando que João parecia estar bem e ser feliz. Ou deveria informá-lo de que João lhe contara tudo e passar depois a censurá-lo. Adverti-lo. Aconselhá-lo. Passou entre as imensas colunas do pórtico e entrou na fria escura sombria do interior. Um sermão em regra. Pensou com enfado. Se ao menos a gente pudesse abordar o problema como devia ser abordado. Como uma pilheira rabelaisiana. Mas quem podia esperar que o pobre do Brian apreciasse a coisa esse prisma. Muito embora isso lhe fizesse um bem infinito. Pensar. Para variar. Em termos rabelaisianos. Antony mostrou seu cartão ao servente e seguiu pelo corredor. Em direção à sala de leitura. Esta era a eterna dificuldade. Nunca se podia induzir quem quer que fosse a ser outra coisa senão ele mesmo. Nem influenciá-lo quaisquer meios cuja validade ele ainda não tivesse aceitado. Empurrou a porta e viu-se sob a abóbada. Sentindo. Ao respirar. O cheiro freaco. Masacre. Dos livros. Milhões de livros. E todas aquelas centenas de milhares de autores. Século após século. Todos eles convenciam de que ele tinha razão. Convenciam de que ele conhecia o segredo essencial. Convenciam de que ele podia convencer o resto do mundo servindo-se do preto no branco como meio de expressão. Quando a verdade era, sem dúvida, que as únicas pessoas que alguém já conseguiu convencer eram aquelas que já tinham sido realmente ou virtualmente convencidas pela natureza ou pelas circunstâncias. E até mesmo com essas, não se podia contar completamente. As circunstâncias mudavam. O que convencia em janeiro não convencia necessariamente em agosto. O servente entregou-lhe os livros que lhe haviam sido reservados e ele encaminhou-se para a sua cadeira, montanhas de produtos espirituais e intermináveis dores de parto. E o resultado era, o que? Bem, se ridículumurem requeris, circunspice, satisfeito com a frease que acabava de inventar, olhou em volta de si, para os companheiros de leitura, os homens que pareciam focas, as mulheres macilentas, os hindus magros ou robustos, os patriarcas de Suíças, os adolescentes de óculos, herdeiros de todas as épocas, espetáculo deprimente para quem o tomasse a sério. Mas, outro lado, de um cômico irresistível, sentou-se e abriu o livro, tableau de linconstância e diz malvais anjos, de Dilancre, na página em que, na véspera, tinha interrompido a leitura. Le diable stoite informe de boke, a iante uniqueu e ente aldeçobes um visage dominoar, ou ele fut contra a intila baizea. Riu em silêncio, intimamente. Outra boa história para Marie, pensou. Às cinco horas ele levantou-se, deixou seus livros na carteira e tomou, em Oborne, o trem subterrâneo para Gloucester Road. Alguns minutos mais tarde estava a porta da casa de Marie Umberley. A criada abriu a porta. Ele sorriu para ela com um ar de familiaridade e, valendo-se do privilégio de ser um íntimo da casa, correu escada acima para a sala de visitas, sem se fazer anunciar. Tenho uma história para lhe contar, foi logo proclamando, enquanto atravessava a sala. Uma história obscena. Espero, disse Marie Umberley, sentada no sofá. Antony beijou-lhe a mão naquele estilo afetado que passara a adotar recentemente, e sentou-se para os obscenos. Disse. Todas as coisas são obscenas. Sim, e é bom que seja assim. E com aquele seu sorriso em que contorcia a boca, com aquele brilho dos seus olhos escuros entre as pálpebras apertadas, acrescentou. Uma alma suja é um festim perpétuo. A pilher era velha e não era de sua lavra. Mas o riso de Antony não a satisfazia menos isso. Era um riso cordial, alto e prolongado. Mais alto e mais prolongado do que o próprio gracejo fazia esperar. Aliás, não era realmente do gracejo que ele estava rindo. O gracejo pouco mais era que um pretexto. Aquele riso era feito, não de um incitante único, mas de um complexo de citantes criados àquela situação extraordinária. Poder falar livremente de qualquer coisa, qualquer coisa, note-se bem, com uma mulher, uma dama, uma genuína Loaf Cneader, como era sabido que a M.E.R. Beavis lhe chamava nos seus momentos de recreio etimológico, uma perfeita Loaf Cneader inglesa, que era além disso amante da gente, tinha lido uma alarmé também. Também era amiga de Guilaume e Apollinaire, e ouvir a Loaf Cneader pregando aquilo que praticava e fazendo casualmente referências a camas, latrinas e a fisiologia daquilo que, pois as palavras sachônias ainda permaneciam impronunciáveis. Eles eram constrangidos a chamá-la Amour. Para Antony, a coisa era ainda, depois de dois anos e a despeito das infidelidades ocasionais de Marie, um misto intoxiante de libertação e freoto proibido, de alívio e de citação. No universo paterno, no mundo de Paulina e das tias, tais coisas eram simplesmente impossíveis, mas impossíveis de uma impossibilidade dolorosamente manifesta. Como paciente hipnotizado que recebeu ordem de ver nos cinco de paus apenas um pedaço de papelão virgem de qualquer desenho, assim aquela gente deixava, deliberadamente, de perceber as coisas indesejáveis. Mantinha-se num silêncio de conspiração acerca de tudo que os seus olhos não tinham visto. Até as funções naturais dos animais inferiores tinham de ser tidas como se eles as ignorassem, silenciavam até mesmo com relação aos quadrúpedes. Aquele incidente do cabrito, exemplo, que constituía agora o tema de uma das anedotas seletas de Antony, de uma comicidade perfeita. Mas, agora, muito mais cômico do que na ocasião em que o fato realmente se deu, quase dois anos antes do seu primeiro encontro com Marie, realizando um piquenique naquele horrível cheio de equipaz, com um leisorno inclinando-se sobre eles como uma obsessão e, sobre a grama, a seus pés, um ramalhete de gencianas que com tanto cuidado e, M.R., bevis conseguira encontrar. A família fora surpreendida um cabrito ainda novo, cobiçoso do sal contido nos ovos cozidos que eles comiam, retraindo-se um pouco repugnadas. Ao mesmo tempo que deleitadas, suas duas irmãs paternas tinham estendido as mãos para que o bicho as lambesse, enquanto Paulina tirava uma fotografia e a M.R. Beavis, cujo interesse cabras e cabritos era sobretudo filológico, citava Teócrito. Cena pastoral, subitamente, hein, animalzinho tinha escanchado as pernas e, tendo ainda fixa sobre a família Beavis as pupilas oblongas de seus olhos grandes, pardos e inexpressivos, pusera-se a urinar sobre as gencianas. Essa gente aqui não gosta muito de gastar manteiga e como está hoje jovial nosso velho um leisorno. Tais foram as freiases que ambos, Paulina e a M.R. Beavis, quase simultaneamente proferiram, ela, de olhos fitos no sanduíche, num tom de lástima. Ele, olhando para longe, tendo na voz uma nota de enlevo que, ser expressa em termos de facésia fina e perfeitamente inglesa, nem isso deixava de ser genuinamente o Ortsuotinian. As pressas e com um sentimento de culpa, as duas meninas soptaram o grito esboçado de alegria assustada, deixando de olhar uma para a outra e despreitar o cabrito indecente. Momentaneamente comprometido, o mundo de M.R. Beavis, de Paulina e das tias tinha voltado de novo à respeitabilidade. Mas, afinal, qual é essa história que você tem para me contar? Inquiriu a senhora. Amberley, quando ele cessou de rir, você vai ouvir, disse Antony, e ficou algum tempo calado, acendendo um cigarro e meditando sobre o que ia dizer e sobre o modo como pretendia dizê-lo. Tinha a ambição de contar uma história excelente, divertida e, ao mesmo tempo, psicologicamente profunda. Uma história para fumoer, que fosse também uma história para biblioteca e uma história para laboratório. Haveria de fazer Marie pagar um duplo tributo, de riso e de admiração. Conhece Brian Fouchy? Não. Começou ele. Certamente. Coitado do nosso Brian. Pelo tom, pelo emprego do adjetivo confortador, Antony firmava sua posição de superioridade. Afirmava o seu direito, o direito de praticar, hábil e cientificamente, a vivissecção, o direito de anatomizar e examinar. Sim, coitado do nosso Brian, aquela preocupação, aquela sua mania de castidade. A castidade, a mais antinatural de todas as perversões sexuais. Acrescentou entre parênteses, inspirando-se em Rem de Gormont, o sorriso deleitado de Maria agiu sobre ele como um acicate. Um incentivo a novos esforços. Novos esforços. Naturalmente, à custa de Brian. Mas nisso ele não pensava no momento. Mas que se podia esperar. Atalhou Marie, uma mãe que ele tem. Uma espécie de vampiro espiritual. Uma perfeita Santa Mônica. Santa Mônica Ari e Schaeffer. Entendeu ele de reforçar. Não que houvesse na senhora. Forxe um traço indicativo daquela insinceridade doentia da santa de Schaeffer. Mas a finalidade de sua história, que era provocar em Marie o riso e a admiração, justificava suficientemente todos e quaisquer meios. A alusão a Schaeffer era uma boa piada. Boa demais para que ele não aproveitasse. Mesmo que não ficasse muito a calhar. E quando Marie proferiu que era no momento a sua freiazio predileta e falou das reações uterinas da senhora. Forxe. Ele se apossou. Pressuroso. De suas palavras e começou a aplicá-las. Não simplesmente a senhora. Forxe. Mas também a João e até. Aproveitando o absurdo físico da coisa. A Brian. As reações uterinas de Brian a castidade em conflito com o seu próprio desejo e as reações uterinas de João aos desejos de ambos. Eis o drama. Um drama. Explicava ele. Cuja existência ele até então apenas suspeitara e inferira. Já agora as conjeturas se haviam tornado desnecessárias. Ele sabia. Diretamente da boca do cavalo. Ou antes. Diretamente da boca da égua. Pobre João. O vivisseccionista estendia sobre a mesa de operação um outro espécimen. A maneira dos primeiros cristãos. Foi o comentário da senhora. Amberley. Quando ele terminou. O desprezo ferido que havia na voz dela fez com que ele de súbito se lembrasse. Pela primeira vez desde que começara a contar essa história. De que Brian era seu amigo. De que João fora verdadeiramente infeliz. Já tarde demais. Ele ainda quis explicar que. A despeito de todas as aparências em contrário. Não havia ninguém de quem ele mais gostasse e a quem mais admirasse e respeitasse do que Brian. Você não deve interpretar mal as minhas palavras. Disse ele a Maria retrospectivamente em imaginação. Eu sou absolutamente devotado a ele. Dentro de seu cérebro era uma verdadeira eloquência que se desenvolvia em torno do assunto. Mas maior que fosse. Essa eloquência interior não podia alterar o fato de lhe ter traído a confiança do amigo. De ter revelado assuntos confidenciais. De ter sido malicioso sem desculpa nem explicação atenuante. Sem dúvida que. No momento. Essa malícia lhe parecerá manifestação de sua própria agudeza psicológica. Essas confidências traídas. Os fatos indispensáveis sem os quais a agudeza não poderia exercer-se. Mas agora. Um sentimento de autorreprovação dominou de repente. Confundiu-o. Entravando-lhe a língua. Senti uma grande joão. Tata mudou. Procurando reparar o mal. Prometi fazer tudo o que pudesse em prol da pobre menina. Mas o que? Eis a questão. Fazer o que? Exagerava a nota de perplexidade. Achando-se perplexo. Como que justificava o fato de ter traído as confidências de João? Tinha contado a história. Começava agora a afirmar a si próprio. Exclusivamente no interesse de pedir o conselho de Marie. O conselho de uma mulher com experiência do mundo. Mas a mulher com experiência do mundo estava olhando para ele da maneira mais inquietadora. As pálpebras da senhora. Amberley se haviam afilado e havia um brilho zombeteiro nos seus olhos. A comissura esquerda da boca arregaçava-se ironicamente. O que há de mais encantador em você? Disse ela judiciosamente. É a sua inocência. Essas palavras o magoaram tanto. Que ele chegou a esquecer um instante João, Brian. Sua própria conduta desabonadora e não pôde pensar em mais nada. A não ser na sua vaidade ferida. Obrigado. Disse. Procurando dedicar-lhe um sorriso de sincera satisfação. Inocente. Ela o julgava inocente. Depois de todo aquele tempo que passaram juntos em Paris. Depois daquelas piadas em torno das reações uterinas. Tão cheio de cifra e escuro delicioso de juventude. Simplesmente de comover. Agrada-me ser julgado assim você. O sorriso tornara-se um esgar. Sentiu o sangue subir-lhe as faces. Uma menina o procura. Prosseguiu a senhora. Amberley. Para queixar-se de não ter sido suficientemente beijada. E aqui está agora você a perguntar. Um ar solene. O que deve fazer ela? E ainda acima. Fica vermelho como uma beterraba. Amorzinho meu. Eu tenho você uma adoração absoluta. Pondo a mão no braço dele. Ajoelhe-se aqui no chão. Ordenou. Com um ar tímido e palerma. Ele obedeceu. Marion Berley encarou um momento em silêncio. Com a mesma expressão. Com o mesmo brilho zombeteiro nos olhos. Depois. Em voz baixa. Perguntou. Quer que lhe mostre o que você pode fazer ela? Quer? Sim. Respondeu ele com um movimento de cabeça. Sem falar. Entretanto. Jamais junto dele. Ela ainda o olhava com um sorriso interrogativo. Ou serei tola de lhe mostrar? Não irá você aprender demais a lição? Será que vou ter ciúmes? Perguntava ela ainda. Sacudindo a cabeça e sorrindo. Um sorriso alegre e civilizado. Não. Não acredito em ciúmes. Tomou-lhe a cabeça nas mãos e murmurando. Aqui está o que você pode fazer ela. Puxou contra o peito. Antônia sentira-se humilhado pelo fato de ela se atribuir. Com um ar quase de desprezo. Esse papel de dominadora. Mas não havia vergonha. Nem ressentimento que pudesse anular a consciência física dos prazeres e desejos familiares. E entregou-se. Abandonou-se aos seus beijos. Um relógio bateu horas e, imediatamente, veio do andar superior um ruído estridente de vozes infantis. A senhora. Amberley fez um movimento de recuê. E, pondo a mão sobre a boca de Antônia, afastou-o de si. Agora, temos que estar em família. Disse, rindo. São seis horas. Às seis horas eu banco a mãe amantíssima. Antônia ergueu-se e, com a ideia de salvar as aparências, atravessou a sala em direção à lareira, sobre a qual apoiou os cotovelos e ficou a contemplar uma aquarela de conder. A porta escancarou-se de repente e, com um guincho tal qual o apito de um trem expresso, uma criança gordinha, dos seus cinco anos de idade, entrou impetuosa na sala e atirou-se para a mãe. Outra pequenita, três ou quatro anos mais velha que a primeira, precipitou-se logo atrás. Helena, chamava ela repetidamente irmã, e o seu rostinho, em que se notava a expressão de uma censura ansiosa, era a paródia absurda do rosto de uma governante. Helena, você não deve fazer isso, Helena. Diga a ela que não grite assim, mamãe, apelava para a senhora. Amberley, mas a senhora. Amberley não fez mais que rir e passar os dedos pelos cabelos bastos e louros da pequerruxa. Joyce acredita nos dez mandamentos, disse voltando-se para Antônia. Já nasceu acreditando nisso. Não é verdade, meu amor, passou o braço em volta dos ombros de Joyce e beijou-a. Ao passo que Helena e eu, balançou a cabeça, somos obstinadas, de pescoço duro, sem termos sofreído a circuncisão do coração e dos ouvidos. A ama diz que é a corrente de ar que faz ela ficar de pescoço duro. Interveio Joyce, e ficou indignada quando a mãe Antônia e até a pequenita Helena, simples contágio e sem compreender, soltaram uma risada. É verdade, sim, gritava ela, e as lágrimas da virtude ofendida bailavam em seus olhos. A ama disse, capítulo 28-25 de junho de 1934 com que facilidade podia uma pessoa tornar-se um stijins vestido à moderna. Um stijins muito mais sutil, e, portanto, mais detestável, mais perigoso. Pois, certamente, o próprio stijins era estúpido demais para poder ser ou intrinsecamente mal, ou capaz de fazer muito mal ao trem. Ao passo que, se eu me dispusesse a tal, quem sabe o que eu não faria, o que eu não destilaria na alma alheia no gênero mentiras. Mesmo sem me dispor a isso, eu poderia ir longe, conforme percebi hoje com horror, quando falava a Puxas e a três ou quatro dos jovens que o acompanham. Discorri sobre o critério antropológico de Miller. Discorri sobre a paz não só como um modo de vida, mas também como política internacional, o modo de vida sendo a condição de qualquer política com um mínimo de esperança de êxito permanente. Discorri com tanta clareza, com toda profundeza, com tanto poder de convicção, que os pobres diabos me escutaram de boca aberta e língua de fora. Com muito mais força convincente do que o teria feito o próprio Puxas, esse cristão de tipo forte e jovial começa bem, despertando atenção. Mas daí a pouco os ouvintes já não o podem acompanhar. Do que eles gostam é de que o orador seja compreensível, sem esquecer a gravidade do assunto. O que é uma arte que eu tenho a sorte de possuir. E, assim, estava eu discorrendo, de modo verdadeiramente magistral, acerca da vida espiritual, sentindo um prazer intenso no domínio do assunto, felicitando-me secretamente, não só pela habilidade, mas também pela segurança com que expunha as coisas. Quando subitamente percebi quem eu era, Stigins, discorrendo sobre a teoria da coragem, da abnegação, da paciência, sem nenhum conhecimento da prática. Discorrendo, o que era pior, em presença de pessoas que tinham praticado o que eu estava pregando, pregando com tanta eficiência, que se dava uma verdadeira inversão de papéis, eles a que me estavam escutando, a mim, e não eu a eles. A descoberta do que eu estava fazendo ocorreu-me de súbito, em cima de vergonha. E, no entanto, o que era ainda mais vergonhoso, continuei a falar. Não muito tempo, todavia, depois de um minuto ou dois, tive de parar, pedir desculpas, insistir em que não cabia a mim estar falando. Isso mostra quanto é fácil ser um Stigins engano inconscientemente. Mas mostra também que a inconsciência não é desculpa e que somos responsáveis pelo erro em que caímos, o qual resulta, certamente, do prazer que sentimos em ter mais talento do que os outros e indominá-los pela inteligência. Que não temos consciência dessas coisas. Porque nunca nos demos ao trabalho de examinar as forças que nos movem, e não examinamos as forças que nos movem. Porque essas forças, esses motivos são geralmente vergonhosos. E certo que, alternativamente, examinamos esses motivos. Mas mentimos a nós mesmos com relação a eles de tal modo e tanto, que chegamos a acreditar que eles são bons. E é isso que constitui a convicção de um Stigins consciente de si mesmo. Sempre condenei como vulgar o exibicionismo e o desejo de dominar, e imaginava-me perfeitamente isento dessas vulgaridades. Mas, se estava isento e livre disso, e até onde o estava, foi graças à indiferença que me mantinha afastado de outras pessoas, graças às circunstâncias econômicas externas e intelectuais internas, que fizeram de mim antes um sociólogo do que um banqueiro, um administrador, um engenheiro agindo em contato direto com os meus semelhantes. Não é, compreendi então, em estabelecer contatos que estão mal. Mas no momento em que os estabeleço, apanho-me em flagrante de ostentações e de tentativas de domínio, e ainda com este agravante, que, tal qual o teria feito Stigins, eu me exibitento dominar por ostentação verbal de virtudes que não pratico. É humilhante verificar que as nossas pretensas boas qualidades são principalmente devidas às circunstâncias e ao mau hábito da indiferença, as quais me fizeram evitar as ocasiões de me conduzir mal, mal ou bem, para falar verdade, visto que é muito difícil conduzir-se alguém bem ou mal a não ser para com outras pessoas. Mais humilhante ainda é verificar que quando, com um esforço de boa vontade, criamos as oportunidades necessárias, imediatamente nos ajustamos a elas comportando-nos mal. Nota. Meditar sobre as virtudes que se opõem à vaidade, à paixão do mando, à hipocrisia. Capítulo 29 e 24 de maio de 1931 As persianas suspensas deixavam projetar-se sobre a penteadeira a luz forte do sol. Helena, como de hábito, estava ainda deitada. Eram tão longos os dias. E o meio que ela encontrava para encurtá-los era ficar na cama, amolentada pelo brando calor do próprio corpo sob as cobertas, ou deixando-se vencer pelo sono, ou embalando-se em pensamentos vagos e inconsequentes, ou entregando-se a leituras soporíficas. O livro dessa manhã era o dos poemas de Sheilay. Quente olor. Leu. Articulando as palavras num sussurro audível. Desprender-se parecia. Das vestes claras. Vi uma figura de pernas compridas. Vestida de musselina branca. Com as espáduas em declive e os seios em riste. Das vestes claras. Dos cabelos soltos. Dali onde o ar uma pesada trança desnastrara. Na pressa em que ela ia. A figura estava agora correndo. Com sapatos para dança. Com bico largo e atados com fita preta sobre meias brancas de algodão. A doçura parece o vento leve saciar e forte odor na alma assentido. Como um orvalho incendido. No auge do seio de um botão de rosa. O botão de rosa cedeu lugar a face estranhamente contorcida de Marx-Taites. Aquelas coisas que ele lhe contara a respeito de perfumes naquela outra noite. O almíscar. O âmbar cinzento. E Henrique IV com sua bromidrose nos pés. Bien vôos em prender trihoi. Sans se la une vôs pioraites sofreir. Vôs pois com micharugni. Ela fez uma careta. Hugo enxerava leite azedo. Um relógio bateu horas. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. Sentiu-se envergonhada. Mas depois resolveu desafiadoramente não se levantar e almoçar mesmo na cama. Uma voz de que se recordava. Era a voz de Sintia. Sou-lhe como um reproche na memória. Você deve sair mais vezes. Procurar conviver com mais gente. Mas essa gente. A gente de Sintia. Era um pessoal cacete como tudo. Através das pálpebras cerradas. Viu sua mãe batendo no alto do crânio. Uma pedra. Duro como uma pedra. Meu caro. Um pessoal de uma estupidez. De uma ignorância. De uma insipidez. De uma obtusidade sem remédio. Fui educada num meio acima do meu nível mental. Foi o que ela tinha dito a Antoni naquela noite. De sorte que. Se eu agora tiver que conviver com gente tão tolha e deseducada como eu. Será uma tortura. Uma verdadeira tortura. Sintia era encantadora. Sem dúvida. Sempre o fora. Desde quando estiveram juntas na escola. Mas o marido de Sintia. Aquele cão de caça. E os amiguinhos dela e as amiguinhas. Esposas destes. Meu amiguinho. Minha amiguinha. Como a enjoavam as palavras e. Ainda mais. O modo horrível como as pronunciavam. Tão cheias de reservas. As insinuações impudentes ao fato de dormirem juntos. Quando. Na realidade. Muitas delas eram absolutamente respeitáveis. Nos poucos casos em que não o eram. A coisa ainda parecia pior. Uma dupla hipocrisia. Dormindo juntos. De fato. E fingindo estar apenas fingindo miliciosamente que o faziam. O desolador. O super fino inglisismo de tudo isso. E depois. Estavam sempre a jogar. Sempre os tais jogos. Como dizia a senhora. Amberley. Arrastando a pronúncia e efeito da morfina. Continuar a ver tal gente. Continuar a fazer o que essa gente fazia. Sacudiu a cabeça. Esposa. Irmã. Anjo do céu. Piloto do destino. Sem ter uma estrela guiá-lo. Absurdo. Isso tudo. Ou significava alguma coisa. Algo de maravilhoso. Que ela jamais experimentara. Mas. Sim. Bem que ela já o tinha experimentado. Porque. Nos campos da imortalidade. Meu espírito teu deve ter venerado. Qual divina presença em um lugar divino. Era agora humilhante admiti-lo. Mas o fato era que ela tinha sentido. Compreendido exatamente o que essas palavras queriam dizer. Uma divina presença em um lugar divino. E a presença fora de um patife que era. Igualmente. Um virtuoso na arte de amar. Sentia um prazer perverso em insistir. O mais brutalmente possível. Na disparidade grotesca entre os fatos e o que haviam sido. Então. Seus sentimentos. É a ti que eu amo. Oh. Esta sensação de que se fecha do meu coração a fonte. Para manter puras. Claras. As águas que te meus olhos vertem. Helena riu. Sem rumor. O som do relógio batendo o quarto de hora fê-la pensar. De novo. No conselho de sentia. Havia também os outros. Aquela gente que a Luga encontravam. Quando jantavam com o museu. Ou a universidade. Aquela gente timente a Deus. Era a voz de sua mãe que de novo falava. Que ainda continua a temer a Deus. Mesmo depois de o ter alijado. Temendo a Deus nos comitês. Temendo a Deus nas salas de leitura da WEA. Temendo a Deus através das discussões intermináveis. Da sociedade de reorganização. Mas a figura simpática de Geri. A técnica de Geri como amante. Como podiam essas coisas ser postas à margem. Ou o feto desenvolvendo-se reprimivelmente no útero. Um plano coordenado de habitação para todo o país. Lembrou-se da voz ardorosa. Persuasiva de Freyank e de Tilingue. Ele tinha um nariz arrebitado. E as grandes ventas fixando-se na gente. Como um segundo par de olhos. Incessantemente. Redistribuição da população. Cidades satélites. Faixas de verdura. Elevadores até para os apartamentos da classe operária. Ela escutara. Sucumbir ao feitiço de suas ventas hipnóticas. E. No momento. A coisa parecera esplêndida. Digna de se morrer ela. Mas depois. Sim. Os elevadores eram uma coisa muito conveniente. E ela desejava ter um para o seu apartamento. Outra coisa boa onde a gente passear eram os parques. Mas como a cruzada de Freyank e de Tilingue resolveria qualquer dos problemas sérios da vida. O plano coordenado de habitação não tornaria sua mãe menos impura. Menos irremediavelmente a mercê de um corpo intoxiado. E o. Darcy e Ekyog. Numa cidade satélite com um elevador. Se tornaria diferente do que era então. Do que era quando subia quatro lances de escada em Londres. Hugo. Lembrou-se. Com um sorriso de escárnio. Das suas cartas. De todas as coisas delicadas. Bonitas. Que ele escrevera. E. Depois. Do homem tal qual ele havia sido na realidade de todos os dias. Como marido. Mostre-me como posso auxiliá-lo. Hugo. Pondo-lhe em ordem os papéis. Datilografando-lhe as notas. Fazendo consultas para ele na biblioteca. Entretanto. Ele nunca deixara de sacudir a cabeça. Enquanto seus olhos brilhavam como vidro atrás do vidro dos óculos. Ou ele não precisava que auxiliassem. Ou ela não era capaz de auxiliá-lo. Quero ser uma boa esposa. Hugo. Com a risada alta de sua mãe a soar-lhe na imaginação. Difícil lhe fora pronunciar tais palavras. Mas pensaras. Premeditaras. Queria. De fato. Ser uma boa esposa. Remendando-lhe as meias. Esquentando-lhe o leite ao deitar. Lendo para ele. Sendo. Numa palavra. Sério-se pela primeira vez e profundamente. Mas Hugo não queria que ela fosse boa esposa. Não queria que ela fosse qualquer coisa que ela pudesse ser. Uma divina presença num lugar divino. Mas esse lugar eram as cartas dele. Presente. Ela estava. No que se referia a ele. Somente no outro extremo da rede postal. Nem mesmo na cama ele a queria. Ou. Se em todo caso a queria. Não era muito. Não era como comumente se queria. Grande coisa. As faixas de verdura. A coisa não atingia o alvo. Não feria a questão. Porque a questão eram aqueles silêncios em que Hugo se fechava durante as refeições. A questão era aquela expressão de martírio que ele assumia. Se alguma vez ela entrava em seu gabinete quando ele estava trabalhando. A questão estava na indecência daquelas aproximações furtivas na escuridão. No revoltante desinteresse e generosidade de um sensualismo em que a parte a ela conferida era puramente ideal. A questão estava naquela expressão de consternação. Quase de horror e de repugnância. Que ela descobrira daquela vez. Nas primeiras poucas semanas de seu casamento. Quando ela caíra doente de gripe. Ele mostrara-se solícito. De começo. Ela sentira-se comovida. Sentira-se grata. Mas quando descobriu o esforço heróico que lhe custava. A ele. O cuidar-lhe do corpo doente. A gratidão evaporou-se. Em si. O esforço era. Sem dúvida. Admirável. O que a irritava. O que ela não podia perdoar era o fato de ter que ser feito o esforço. Queria ser aceita como era. Mesmo com febre. Mesmo vomitando bilhos. Naquele livro que ela lera. Sobre o misticismo. Havia uma história de me. Guion apanhando do chão um horrível bocado de catarria saliva e pondo-o na boca. Como prova de força de vontade. Doente. Ela fora a prova que o submeter a própria vontade. E, a partir daí, cada mês era uma renovação do horror secreto que lhe tinha ao corpo dela. Era um insulto intolerável. E não haveria de ser menos intolerável. Numa das cidades satélites de Dittling. No mundo planificado de que estavam sempre a falar aqueles ateustimentes a Deus. Mas havia ainda aquela fã Nicaling. O camundongo era o nome que Helena lhe dava. Tão pequenina ela era. Tão cinzenta. Tão silenciosa e tão ligeira. Mas um camundongo místico. Um camundongo de enormes olhos azuis que pareciam perpetuamente admirados do que viam atrás das aparências das coisas. Admirados. Mas, ao mesmo tempo, a cintilar de uma felicidade inexplicável. Uma felicidade que Helena parecia quase indecente. Mas que, contudo, ela invejava. Como é que se acredita em coisas que são evidentemente falsas? Perguntara, parte com malícia, parte verdadeiramente desejosa de conhecer um segredo valioso. Vivendo, respondeu o camundongo. Quando vivemos com dignidade, todas essas coisas acabam tornar-se de uma verdade manifesta. E passou a dizer uma série de coisas incompreensíveis a respeito do amor de Deus e do amor das coisas e das pessoas. Amor de Deus. Não sei o que você quer dizer. Apenas porque não quer saber, Helena. Resposta estúpida. De estarrecer. Como é que se sabe o que eu quero? Suspirando, Helena voltou ao seu livro. Nunca me filiei a essa grande seita, cuja doutrina é que cada um seja eleita amante dentre a turba, ou amigo, escolhido. Um dos meus amiguinhos, e todos os demais, embora o freio ouvidos relegue a moral moderna, que é pregada a quem é justo e sábio. E cada qual a estrada que a passo tardo trilha a pobre legião de escravos também siga, em demanda mansão eterna. A estrada real vá trilhando, consigo, na viagem triste e longa, arrastando um amigo ou, quem sabe, talvez, invejoso inimigo. Na viagem triste e longa, repetiu ela consigo mesma. Mas poderia ser tão longa, pensou, e tão triste com vários. Do mesmo modo que com um só, com Bob, Cecil e Quentin. Do mesmo modo que com o do ouro e da argila o amor é, nisto, diferente, que, nele, o dividir não é tornar ausente. Não creio nisso, disse em voz alta, e, aliás, não tinha havido muito amor para dividir, pelo coitado do Cecil que ela apenas sentirá fora pesar. E com Quentin, tratava-se apenas, sim, apenas de higiene. Quanto a Bob, este, de fato, se mostrará vivamente interessado ela, e ela, sua vez, fizer o possível para também se interessar ele. Mas, sob aquelas suas maneiras encantadoras, sob aquelas aparências heroicas, não havia realmente nada. E, como amante, que desastre, que falta de jeito irremediável. Um verdadeiro bárbaro, que nada compreendia. Rompera com ele logo depois de umas poucas semanas. E talvez, continuava a refletir. Talvez que a sua sorte fosse justamente esta. Dar o seu coração somente a homens como Jerry e ser amada a homens como Guibub e Cecil. Venerar a crueldade e a baixeza e ser adorada pela deficiência. O telefone tocou. Helena tomou do fone. Alô. Foi a voz de Antony Beavis que respondeu. Queria que ela fosse jantar com ele no dia seguinte. Teria muito prazer em ir. Disse ela. Embora já tivesse prometido aquela tarde a Quentin. Um sorriso iluminava-lhe o rosto, quando ela se reclinou de novo sobre os travesseiros. Homem inteligente. Pensava consigo. Homem que valia cinquenta desses pobres diabos que se chamavam Cecil e Quentins. É divertido, encantador, até mesmo fisicamente simpático. Como ele fora gentil com ela naquela noite do jantar de Mark. Esforçara-se, dera-se ao incômodo de ser gentil. Ao passo que o outro, aquele asno pretencioso que era o Pitley. Tudo fizera para ser rude e grosseiro. Naquela ocasião chegar a acreditar que Antony sentia ela uma real atração. Era uma dúvida, alimentada de uma esperança. Agora, esse convite lhe dava razões, não somente para esperar, mas também para se convencer disso. Cantarolou baixinho. Depois, com uma energia súbita, atirou para o lado as cobertas. Tinha resolvido levantar-se para o almoço. Capítulo 32 de julho de 1914 Para Marion Berley Aquela primavera e aquele começo de verão tinham sido de uma monotonia extrema. Antony era um rapaz encantador. Não havia dúvida. Mas dois anos eram muito tempo. O rapaz tinha deixado de ser uma novidade. E depois, estava realmente apaixonado. Apaixonado demais. Era, certamente, uma coisa agradável sentir-se amado a alguém. Mas não assim, com essa violência. Não assim, um tempo tão longo. Neste caso, esse alguém acabava tornando-se uma coisa insuportável. Acabava passando a imaginar que só tinha direitos e a pessoa amada só tinha deveres. E isso era intolerável. Toda aquela cena que Antony fizera no inferno passado causa daquele crítico de arte em Paris. Isso, em certo sentido, não deixava de lisonjeá-la. Marie raramente tinha visto alguém tão desesperado, tão fora de si. E visto que o crítico de arte acabara se revelar, num contato mais íntimo, um cacete de marca, tornara-se para ela um verdadeiro gozo em submeter-se às ameaças, às misérias mudas e às lágrimas de Antony. Mas, em princípio, a coisa estava errada. Ela não queria ser amada assim, com esses direitos ameaçadores de exclusividade. Especialmente quando esse processo era contínuo, prolongado. Gostava das coisas breves, agudas e excitantes. Noutra ocasião e com qualquer outro que não fosse o crítico de arte, não teria permitido a Antony que a tratasse assim. Mas a dificuldade era que não havia nenhum outro em vista, a não ser Sidney Gatik. E ela não estava bem certa de poder suportar a voz e as maneiras de Sidney. O mundo era um lugar em que todas as coisas divertidas e excitantes pareciam ter, como o quincanto, deixado de acontecer. Eis aí que ela passara a insistir junto de Antony nesse caso a que chamava o tratamento de Joan. Antony, passara a insistir de um modo contínuo, com uma persistência completamente fora de proporção com qualquer interesse que tivesse Joan, ou Brian Foch, ou mesmo Antony. Passara a insistir simplesmente com esperança de conseguir um divertimento qualquer na monotonia vã e insuportável daqueles dias. Como vai indo o tratamento? Progresso. Perguntou ela ainda uma vez, nessa tarde de julho. Antony respondeu com uma história longa, ensaiada com todo o esmero, sobre o seu papel de tio camarada. Contou como foi aos poucos conquistando maior intimidade, até passar ao papel de irmão mais velho. Como, de irmão mais velho, pretendia passar, quase imperceptivelmente, ao papel de primo sentimental. E, de primo sentimental, ah, o que é verdade, disse a senhora. Amberley, interrompendo-o, é que você não está fazendo nada. Antony protestou. Eu estou indo devagar. Estou usando de estratégia. Estratégia. Repetiu ela, como um eco, e desdenhosa. Medo é o que você tem. Ele contestou. Mas não pôde deixar de ficar vermelho. Pois certamente ela, em parte, tinha razão. Medo era o que ele tinha. Apesar de ter dois anos de prática na qualidade de amante de Marie, ainda sofreia de timidez. Ainda lhe faltava confiança em si quando em presença das mulheres. Sua timidez não era, em, apenas a força inibitória em ação. Havia também compunção. Também afeição e lealdade. A essa seria, entretanto, quase impossível fazer qualquer referência diante de Marie. Ela lhe responderia que o que ele queria era dissimular o seu medo. Disfarçando com uma variedade de fantasias honrosas. E recusar-se e aperemptoriamente a crer na veracidade desses outros sentimentos seus. E o pior é que ela haveria de encontrar uma justificação para a sua recusa. Pois, a falar verdade, não havia grande indício de tal compunção. De semelhante afeição e lealdade no modo como ele, de começo, contou a história. Quantas vezes, desde então, em inúteis explosões de cólera retrospectiva, ele se maldecer a ter feito aquilo. E, procurando convencer-se de que a responsabilidade não era exclusivamente sua. Também maldecer a Marie. Censurando ele não ter dito que estava traindo confiança mera depravação e vaidade. Censurando a não se ter negado a escutá-lo. A verdade verdadeira. Prossegui agora Marie. Implacavelmente, é que você não tem coragem de beijar uma mulher. A única coisa que você sabe é fazer uma dessas suas caras irresistivelmente ternas e melancólicas. E ficar a implorar, tacitamente, que o seduzam. Que disparate. Mas tinha, mais do que nunca, as faces em fogo. Fingindo não dar pela parte, Marie continuou. Pode ter a certeza de que ela não o seduzirá. É muito jovem. Não muito jovem para se sentir tentada. Talvez. Porque o alvo atacado é o instinto materno. E este se observa até numa criança de três anos. Até mesmo uma criança de três anos sentiria você um aperto em seu coraçãozinho. Um verdadeiro aperto. Rolou R da palavra. Como zombando. Uma sedução propriamente. A senhora. Amberley balançou a cabeça. Não se pode esperar isso senão muito mais tarde. Não certamente de uma menina de vinte anos. Não é preciso dizer. Disse Antony. Procurando desviá-la da dissecação dolorosa de seu caráter. Que eu nunca achei nada em Joande particularmente atraente. Um tanto rústica demais. Pronunciou a palavra com ênfase. Como Marie costumava fazer. Além disso. Ela é. De fato. Ainda muito infantil. Acrescentou. Para logo se arrepender do que dissera. Pois Marie caiu-lhe novamente em cima. Como um falcão. Infantil. Repetiu ela. Gosto de ouvir isso. E que me diz de você. Está aí a falar à toa. O roto a rir-se do esferrapado. Ainda que seja muito natural. Prosseguiu. Voltando ao ataque no ponto em que o tinha interrompido antes. Muito natural que você se queixe dela. Ela é infantil demais para você. Demasiado infantil para tomar a ofensiva. Bastante infantil para sofrer essa ofensiva. Pobre menina. Enganou-se de porta. De você ela não há de ganhar mais beijos. Do que ganha desse seu cristão antigo mergulhado nas trevas. Muito embora você se proclame civilizado. Interrompeu-se. Ao ver que abriam a porta. M.E.R. Gatic. A criada anunciou. Grande. Corado. Com a chama interior de sua satisfação e confiança em se quase a torná-lo fisicamente iluminoso. Sidney Gatic veio entrando a passos largos. Sua voz rebombava enquanto ele se desmanchava. Em saudações e se informava sobre a saúde dela. Uma voz profunda. Viriu como só pode ser a voz de um ator diretor desempenhando o papel de um homem forte. E o seu perfil. Conforme logo percebeu Antony. Também o seu perfil era o de um ator. Nobre demais para ser verdadeiro. E afinal de contas. Era Antony ainda que continuava refletindo com um desprezo nascido do ciúme e certa inveja do sucesso mundano do outro. Que outra coisa eram esses advogados. Se não atores. Habeis atores. Mas hábeis de uma habilidade de examinandos. Capazes de estudar em uma causa e esquecê-la de novo. Desde o momento em que a tivessem terminado. Como certos alunos estudavam lógica formal ou os atos dos apóstolos para as provas parciais. Nada da verdadeira inteligência. Do pensamento coerente. Nada mais do que o espírito do examinando instalado no corpo do ator e exprimindo-se na voz tonitruante do ator. E. Para isso. A sociedade pagava a criatura 5 ou 6 mil libras ano. E a criatura tinha-se na conta de homem importante. Sábio. Notável. A criatura sentia-se capaz de assumir ares de protetor. Não que tivesse alguma importância. Antony se certificava. Estar sob a proteção desse charlatão oco e espalhafatoso. A gente podia rir. A coisa era realmente absurda. Mas. Apesar do absurdo e a despeito do riso que provocava. O ar de protetor parecia dolorosamente humilhante. Exemplo. O modo como ele agora representava o papel de militar distinto. Ou de antivo fidalgo da província e. Dando-lhe uma pancadinha no ombro. Dizia. Então. Meu jovem Antony. Era simplesmente intolerável. Nessa ocasião. Contudo. Pareceu Antony que essa situação intolerável valia de ser suportada. O homem podia ser um idiota amassante e pretencioso. Mas sua chegada ali nesse momento tinha a vantagem de o ter livrado dos assaltos. Das investidas de Marie. Em presença de Gatica ela não poderia continuar conversando sobre o caso de João. Mas ela não contara com as reservas de Marie. Com a sua capacidade de atormentar. Com a sua urgente necessidade de fazer que acontecesse qualquer coisa de divertido e estimulante. E poucas coisas são mais estimulantes do que o mau gosto deliberado. Mais divertidas do que o embaraço alheio. Antes que Gatica tivesse tempo de terminar as suas rumorosas expansões preliminares. Ela que retornava. Mais uma vez. Ao velho e doloroso assunto. Quando você tinha a idade de Antony. Começou ela. Ficava sempre à espera que uma mulher o seduzisse. Eu. Ela confirmou com um gesto. Voltando a se dar surpresa. Gatica respondeu com um sorriso matreiro de um Dom João experimentado. E com a mais viril das vozes de um Géon e Premier. Disse. Naturalmente que não. Riu com um ar complacente e a juntou. Pelo contrário. Parecia me ter invadido até aqueles recintos onde os próprios anjos temiam penetrar. E saí mais de uma vez com a marca dos cinco dedos na ponto. Mas. Mais das vezes não foi assim. Piscou um olho denunciador de cenas escabrosas. Pois Antony prefere a atitude passiva. Disse a senhora. Amberley. Prefere esperar que a mulher tome a dianteira. Oh. Isso é mal. Antony. Isso não adianta. Disse Gatica. E a sua voz era. Uma vez mais. A tradução sonora dos bigodes militares. Temos aqui o caso de uma pobre menina que quer ser beijada. Continua a senhora. Amberley. E ele não tem sequer a coragem de passar-lhe o braço em volta da cintura e fazer o que ela quer. Não diz nada. Antony. Não se defende. Gatica perguntou. Procurando. Sem o conseguir. Fingir que não lhe dava importância. Antony deu de ombros. Só tenho a dizer que isso não é verdade. O que é que não é verdade? Perguntou Marie. Que eu não tenha coragem. Mas é ou não é verdade que você não a beijou? É ou não é? Insistiu ela. E quando ele teve de admitir que era verdade. A juntou. Eu estou apenas tirando a conclusão necessária dos fatos. Você. Que é advogado. Sidney. Diga-me se a conclusão não se justifica. Justifica-se perfeitamente. Disse Gatica. E o próprio Lorde Chanceler não poderia ter falado com mais gravidade. Circundou uma auréola de togas. Perucas. Burlas e capeilos. Era a encarnação da própria justiça. Antony abriu a boca para falar. Mas. Depois. Tornou a fechá-la. Diante de Gatica e com a obstinação. Em que estava Marie. De se mostrar apenas civilizada. Como poderia lhe dizer o que realmente sentia? E se tal era o que ele realmente sentia? Que. A questão se formulava mais uma vez. Que lhe tinha então contado a história. E o que era pior. Que lhe tinha contado naquele estilo particular. Como se fosse um comediante vivisseccionista. Vaidade. Corrupção e. Além disso. O fato de estar apaixonado. Ela ia ansioso de agradar. A todo custo. Mesmo a custa do que ele realmente sentia. E era forçado a admitir que. No momento de contar a história. Não sentira realmente outra coisa. Senão o desejo de agradar e de divertir. Mas. Ainda uma vez. Essas coisas não podiam ser ditas. Gatica nada sabia das relações de ambos. Nem devia saber. E ainda mesmo que Gatica não estivesse presente. Teria sido difícil. Quase impossível. Explicar a coisa a Marie. Ela rir-se-ia dele. Achando-o romântico. Romântico com relação a Brian. Com relação a João. Com relação a ela mesma. Julgá-lo e absurdo e ridículo estar a fazer de um argueiro. De um simples argueiro amoroso. Um cavaleiro tragicamente amoroso. Há pessoas que insistem. Costumava ela dizer. Em tratar o Mons Venerys como se fosse o Monte Everest. O cúmulo da tolice. Quando ele. Afinal. Conseguiu falar. Limitou-se a dizer. Se eu não faço isso. É simplesmente porque não quero fazê-lo. É simplesmente porque não ousa. Gritou Marie. Quem foi que disse? Sou eu que estou dizendo. Replicou ela. Seus olhos escuros brilhavam. Seu gozo era completo. Imponente. Mas com um prenúncio de riso em sua gravidade. O Lorde Chanceler tornou a manifestar-se. É um processo terrível contra você. Disse. Estou pronta a fazer uma aposta. Disse Marie. 5.1. Se você fizer isso dentro de um mês. Eu lhe darei 5 libras. Mas eu já lhe disse que não quero. Sustentou ele. Não tem disso. Não. Isso é desculpa sua. Para tirar o corpo fora. Aposta é aposta. 5 libras para você. Se conseguir fazer isso dentro de um mês. A partir de hoje. E se não conseguir. Terá que me pagar uma libra. É muito generosa. Disse Gatic. Uma libra somente. Repetiu ela. Mas nunca mais tornarei a falar com você. Durante alguns segundos eles se estiveram olhando em silêncio. Era grande a palidez de Antony. Cerrando os lábios e torcendo a boca. Marie sorria. Entre as pálpebras semifechadas. Distinguia sem seus olhos o brilho de um riso malicioso. Que havia ela de ser tão terrível com ele. Tão brutal e mesquinha. Era o que lhe se perguntava. E detestava. Detestava ainda mais porque a desejava. Causa da lembrança e do antegoso daqueles prazeres. Causa de sua inteligência livre e de seu saber. Causa. Numa palavra. De tudo que lhe tornava inevitável fazer exatamente o que ela queria. Ainda mesmo que soubesse tratar-se de uma coisa estúpida e injusta. Sempre a espreitá-lo. Marie via-lhe nos olhos o ódio da revolta. E viu o sinal de sua própria vitória. Dela. Quando ele baixou finalmente os olhos para o chão. Nunca mais. Repetiu ela. É o que eu estou lhe dizendo. Em casa. Antony pendurava seu chapéu no cabide do vestíbulo. Quando o pai lhe gritou. Venha cá ver uma coisa. Meu caro. Raios. Disse consigo Antony. Irritado. E foi com uma expressão de angústia que entrou no gabinete do pai. Expressão que a M.E.R. Beavis estava muito ocupado para poder notar. Estou aqui me divertindo um pouco com este mapa. Disse M.E.R. Beavis. Sentado a sua secretária e tendo diante de si o mapa oficial da Suíça. Ele tinha a paixão dos mapas. Paixão devida. Em parte. Ao gosto das excursões. Em parte também ao interesse profissional pelos nomes geográficos. Com balas. Murmurava consigo. Sem tirar os olhos do mapa. Chamou Saire. É um encanto. Um encanto. Depois. Voltando-se para Antony. Disse. É vírgula. É verdadeiramente uma que a sua consciência não lhe permite aproveitar um feriado para vir conosco. Antony. Que fizera do seu trabalho para a prova final do curso de pesquisas um pretexto para ficar na Inglaterra em companhia de Marie. Sacudiu a cabeça. Gravemente. Concordando. E disse. Realmente. Um trabalho sério de leitura curada não é possível nas grandes altitudes. Pelo que estou vendo aqui. Disse M.E.R. B.A.V.I.S. Que voltar a consultar o seu mapa. Vamos ter de fazer as mais agradáveis excursões e as mais acidentadas subidas contornando os Diablierets. E que nome delicioso. Este aqui. Acrescentou. Entre parênteses. Subindo. Exemplo. O Condu Pilon. Correu o dedo ao longo das sinuosidades da estrada. Está vendo você? Antony inclinou-se negligentemente sobre o papel. Não. Você não pode ver. Continuou M.E.R. B.A.V.I.S. Eu estou tapando tudo com a mão. Aprumou o busto e meteu a mão. Primeiro. Num bolso. Depois. No outro. Onde Diabo? Disse. Freonzindo a testa. Depois. E de repente. Vindo-lhe ao espírito uma das suas mais ousadas pilhérias filológicas. A fechada. Transmudou-se num sorriso velhaco. Onde Diabo está o meu pênis? Tal foi o espanto de Antony, que a única resposta a aquele ladino piscar de olho com que o pai se voltava, alegre, para ele, foi um olhar cheio de embaraço e desconcerto. Quero dizer o meu lápis. Viu-se M.E.R. B.A.V.I.S. O inglês pensil vem de penesilius, diminutivo de peniculus e duplo diminutivo de pênis, que, como você sabe, continuou ele, tirando, afinal, o lápis do bolso interno do casaco, primitivamente significava calda. Mas voltemos a tacar o nosso pilon. Baixando a ponta do lápis sobre o mapa, foi com ela seguindo os zigzags. E quando estivermos no alto do col, contornaremos o flanco nordeste do Monte Fornetaz. Até. Era a primeira vez. Estava pensando Antony, que seu pai fazia, em sua presença, alusão à fisiologia do sexo. Capítulo XXX e 6 de setembro de 1933 A morte, dizia Marx-Taites, eis a única coisa que ainda não conseguimos vulgarizar completamente. Não é, naturalmente, porque nos falta desejo de o fazer. Somos como cães numa acrópole, trotando aqui e acolá, com a bexiga inexaurível e sempre ansiosos de levantar uma perna junto de cada estátua. E o mais das vezes o conseguimos. A arte, a religião, o heroísmo, o amor, sobre tudo isso temos deixado o nosso cartão de visita. Mas a morte, a morte permanece fora de alcance. Não fomos capazes de conspurcar essa estátua. Ainda não o fomos, em todo o caso. Mas o progresso é o progresso. Não para. Fez uma demonstração anatômica de um sorriso. As maiores esperanças, os futuros fecundos. As mãos ossudas estenderam-se num gesto pródigo. Um dia, sem dúvida, algum gênio do canil há de conseguir trepar e depositar, com um golpe certeiro. Seu tributo bem no meio do rosto de estátua. Felizmente, em, progresso ainda não chegou tão longe. Resta ainda a morte. Resta ainda, inatingível. Repetiu Antony. Mas a cortina de fumaça é bastante densa. Conseguimos esquecê-la, na maior parte do tempo. Mas não todo o tempo. Ela permanece, sem que exorcismem. Intacta. Em verdade, corrigiu Mark. Mais do que intacta. Temos maiores e melhores cortinas de fumaça do que tinham nossos pais. Mas, trás do fumo, o inimigo é mais formidável. Eu diria que a morte cresceu. Avultou ainda mais agora. Depois que foram suprimidos os consolhos e as esperanças. Cresceu a ponto de se tornar quase tão grande como era. Quando a gente ainda acreditava seriamente no inferno. Porque, se hoje a gente frequenta cinema, lê jornais, assiste a jogos de futebol, toma chocolate, então a morte é que é o inferno. A cortina de fumaça vai se adelgaçando aos pouquinhos. A gente distingue, percebe a morte a furto, num relance, e apavora-se. Eu acho que esse pensamento conforta. Tornou a sorrir. É uma grande compensação. Compensa, até mesmo, os tais cãezinhos da acrópole. Sobreveio um silêncio. Depois, lá no outro tom, ele retomou a palavra. É um consolo pensar que a morte permanece fiel. Tudo mais pode ter desaparecido. Mas a morte permanece fiel. Repetiu. Se quisermos arriscar nossas vidas, podemos arriscá-las de modo tão completo como jamais o fizemos. Levantou-se. Deu uma ou duas voltas pela sala. Depois, estacando diante da cadeira de Antony, disse. E foi realmente para tratar disso que eu vim procurá-lo. Disso o quê? Dessa questão de arriscar a vida. Ando me sentindo como se um punhal me atravessasse. Atolado até o pescoço na humanidade civilizada. Fez uma careta. Como quem sentisse um mau cheiro. Pareceu-me que só havia uma saída. Retornar à vida perigosa. Seria como nova lufada de ar puro. Imaginei que talvez você também deixou a freiasa inacabada. Mas eu nunca me arrisquei. Disse Antony. Depois de uma pausa. Oh, ouve. É verdade. Alguém que uma vez se arriscou em meu lugar. Acrescentou. Recordando-se do campone com a granada de mão. Pois aí está mais uma razão para se arriscar agora. A questão. Disse Antony. Freio anzindo a testa. A questão é que eu sempre fui um covarde. Uma covarde moral. Certamente. E físico também. Talvez. Não sei. Nunca tive realmente oportunidade de verificar isso. Eu teria visto. Ainda aí. Outra razão ainda mais forte. Talvez. Se se trata de mudar a base da vida. Não seria melhor mudá-la com um tiro. Um tiro que nos fizesse cadáver. Não. Não. Somente o risco. Não se trata de suicídio. O caso em que estou pensando é apenas perigoso. Nada mais. Tornou a sentar-se. Recebi. Outro dia. Uma carta. Começou. De um velho amigo meu. Do México. Um homem com quem trabalhei na finca de café. Chama-se Jorge Fuentes. Uma criatura notável. No seu gênero. Esboçou a história de D. Jorge. Sitiado pelos revolucionários em sua fazenda do Vale de Huachaca. Quase todos os outros fazendeiros tinham fugido. Ele foi um dos poucos que ofereceram resistência. No começo. Tinha os seus dois irmãos para auxiliá-lo. Estes. Em. Foram mortos. Um. Alvejado de longe. O outro. Atacado a machetes numa emboscada no meio dos cactos. Ele levará diante a luta. Sozinho. E então. Num dia em que estava a percorrer os campos a cavalo. Uma dúzia de revolucionários conseguiu invadir-lhe a casa. Regressando ao lar. Encontrou a esposa e os dois filhinhos mutilados no pátio. Depois disso. Pareceu-lhe que não valia mais a defender o campo. Ficou apenas o tempo suficiente para atirar contra três dos assassinos. E abandonando em seguida seu patrimônio. Foi trabalhar para outros homens. Tinha sido durante esse período que Marco conhecera. Agora ele possuía novamente casa própria e algumas terras. Trabalhava como agente de muitos dos plantadores na costa do Pacífico do estado de Oaxaca. Recrutava para eles trabalhadores nos aldeamentos das montanhas. E era o único homem em quem os índios confiavam. O único homem que não tentava enganá-los. Recentemente. Entretanto. As coisas tinham piorado. De Jorge meter-se na política. Fizer-se líder de um partido. Arranjar-se inimigos e não menos perigosos amigos. Estava agora na oposição. O governador do estado estava perseguindo. A ele e a seus aliados. Era um homem ruim. Segundo de Jorge. Corrupto. Injusto e. Também. Impopular. Não deveria ser difícil livrar-se dele. Parte das tropas. Certamente. Bandear-se ia. Aderiria ao movimento. Mas. Antes de entrar em ação. De Jorge queria saber se havia esperança de Marco encontrar-se nas vizinhanças de Oaxaca em futuro muito próximo. Coitado do amigo Jorge. Tem a mais comovente das confianças na validade da minha opinião. Mark riu. O depreciar assim a fé que nele depositava de Jorge. O diminuir as razões dessa fé causavam de um calor de satisfação que lhe percorria todo o corpo. Poderia ter falado a Antony daquela ocasião em que o asno se tinha retirado. Deixando a mercê dos bandidos. E do modo como conseguira salvar-se. Uma boa história e que lhe fazia honra. Mas não contá-la dava-lhe mais prazer do que contá-la. É bem verdade que a minha opinião vale mais do que a sua. Continuou Mark. Mas isso não quer dizer grande coisa. De Jorge é valente. Valente como um leão. Mas de uma temeridade que chega a ser loucura. Não tem nenhum senso de realidade. O seu golpe d'Etat vai ser uma coisa louca. Uma atrapalhada em regra. A menos que você esteja lá para ajudá-lo. Acho eu. E é seu propósito partir? Mark respondeu, com um gesto, que sim. Já lhe escrevi informando de que partirei logo que põe em ordem os meus negócios aqui na Inglaterra. E ocorreu-me que você, mais uma vez deixou inacabada a freiaz e consultou Antony com um olhar. Achei que a causa é boa? Perguntou Antony. Enfim. O outro riu. Tão boa como qualquer outra causa política no México. Respondeu. E isso basta. Para o fim que tenho em vista. Basta. Aliás, o que é uma boa causa? Entre a tirania dos comissários do povo e a tirania sobre os gaulaters não parece haver muita diferença. Um sargento e um instrutor é sempre um sargento e um instrutor. Qualquer que seja a cor da sua camisa. A revolução pela revolução. Neste caso. Não. A revolução mim. Todo aquele que tome parte na coisa. Todo aquele que possa encontrar nela tanto prazer quanto eu posso. Parece-me que a coisa me conviria. Declarou Antony depois de uma pausa. Tenho certeza disso. Se bem que eu já esteja sentindo, mesmo à distância, um medo danado. Pois isso tornará a coisa ainda mais interessante. Antony respirou profundamente. Está bem. Disse afinal. Irei com você. Depois. Com veemência. Concluiu. É a ideia mais estúpida. Mais insensata. De que já tive notícia. E como eu sempre tenho sido tão inteligente e tão sensato. Interrompeu-se e, rindo, estendeu o braço para apanhar o cachimbo e a lata de fumo. Capítulo 32. 29 de julho de 1934. Hoje estive, em companhia de Helena. Ouvindo Miller falar em Toeiro, durante a hora do jantar. Grande multidão. Ele falou bem. Uma combinação bem feita de argumentos. Grassejos. Apelos ao sentimento. O tema era a paz. Ou a paz em toda parte. Ou paz nenhuma. A paz internacional não se podia conseguir. A não ser como uma tradução política das relações interindividuais. Os militaristas no lar. Na fábrica. No escritório. Para com subalternos e rivais. Não podiam logicamente esperar que os governos que os representam se conduzissem como pacifistas. A hipocrisia e a estupidez daqueles que advogam a paz entre os Estados. Enquanto dirigiam guerras privadas. No negócio ou na família. Entre mentes. Eram constantes as interpelações feitas pelos comunistas. Na multidão. Como se poderia obter qualquer coisa sem a revolução. Sem liquidar os indivíduos e as classes que se opunham ao progresso social. E assim em diante. Resposta. Sempre com extraordinário bom humor e inteligência. Os meios determinam os fins. A violência e a coerção produzem uma sociedade pós-revolucionária não comunista. Mas. Como a russa. E hierárquica. Governado miligarquia que emprega métodos de polícia secreta. E assim tudo mais. Depois de cerca de um quarto de hora. Um jovem interpelante irado trepou no pequeno muro onde Miller estava em pé e ameaçou de jogá-lo terra. Se ele não se calasse. Pois então venha. Arquibaldo. Atur barriu. O jovem ficou ainda mais irado. Avançou. De punhos cerrados. Pronto para esmurrar Miller. Miller. Desça daí. Seu velho impostor. Se não. Miller manteve-se na mesma calma. Sorrindo. Com as mãos pendentes. Dizendo que estava muito bem. Que ele não se opunha a ser derrubado dali. O atacante ensaiou uns gestos de pugilista. Ergueu o punho a uma polegada de distância do nariz de Miller. O velho não se mexeu. Não mostrou sinal de medo. Nem de cólera. O outro recolheu a mão. Mas. Em lugar de levá-lo em seguida de Miller. Levou-lhe contra o peito. Com bastante força. Miller oscilou. Perdeu o equilíbrio e caiu do muro no meio da multidão. Pediu desculpas às pessoas sobre as quais tinha caído. Riu-se. Levantou-se e subiu de novo no muro. Repetição da cena. De novo o jovem ameaçou-lhe a vírgula. Mas. Ainda uma vez. Como Miller não ergueu as mãos. Nem mostrasse o medo nem cólera. Desferiu o golpe sobre o peito. Miller caiu e tornou a trepar no muro. Recebeu novo golpe. Subiu outra vez. Desta vez o rapaz agarrou-se a ele para atingir-lhe o rosto. Mas apenas com as costas da mão. Miller ergueu o rosto e continuou a sorrir. Um pernicado a três golpes. Arquibaldo. O rapaz desprendeu-se dele e jogou-o fora do muro. De novo em cima. Miller consultou o relógio. Restam-lhe ainda dez minutos até a hora de voltar ao trabalho. Arquibaldo. Venha. Desta vez. Em. O homem pôde apenas decidir-se a sacudir o punho e chamar a Miller um velho reacionário em sanguessuga. Em seguida deu as costas e retirou-se ao longo do muro. Perseguido pelas risadas, motejos e assobios da multidão. Miller prosseguiu no seu discurso. Curioso o efeito que tudo isso produziu em Helena. Angústia ante o espetáculo da brutalidade do rapaz como velho. Mas, ao mesmo tempo, raiva de ver Miller consentir em ser espancado sem oferecer resistência. A razão dessa raiva, obscura, mas acho que ela ficou ressentida com o sucesso de Miller. Ressentida com o fato de o jovem ter sido reduzido, psicologicamente, à impotência. Ressentida com a demonstração de haver um sucedâneo ao terrorismo e um meio não violento de combatê-lo. E apenas uma arte, disse ela. Insistia em que não era uma arte muito fácil. E que eu, certamente, não poderia executá-la. Qualquer pessoa poderia prendê-la, se tentasse. Possivelmente. E não seria uma boa coisa, se todos nós tentássemos. Não. Acho isso estúpido. Que? Ela achou difícil responder. Porque não é natural. Foi o motivo que, fim, conseguiu formular. E passou a desenvolvê-lo em termos de uma espécie de filosofia igualitária. Quero ser como os outros. Ter os mesmos sentimentos e interesses. Não quero fazer-me diferente. Apenas uma pessoa comum e não alguém que se orgulhe de ter aprendido uma coisa difícil. Como esse velho Miller, seu amigo. Fiz-lhe ver que nós todos aprendíamos coisas difíceis. Como guiar automóveis. Trabalhar em escritórios. Ler e escrever. Atravessar a rua. Que não deveríamos todos nós aprender outra arte difícil. Arte, potencialmente, tanto mais útil. Se todos tivessem que aprendê-la. Então poderia alguém dispor-se a ser como os outros. Poderia alguém compartilhar dos sentimentos dos outros com segurança. Com a certeza de estar participando de alguma coisa boa e não ruim. Mas Helena não estava disposta a ser persuadida. E quando sugeri que fôssemos encontrar o velho para almoçarmos com ele. Ela recusou. Disse que não queria conhecê-lo. Que era o rapaz quem tinha toda a razão. Miller era um reacionário. Disfarçando, acobertando-se com uma linguagem alusiva à justiça econômica. Mas, no fundo, um simples agente dos toris, dos reacionários. O fato de ele insistir em que não bastava mudar a organização social. Que era preciso que tal transformação se acompanhasse. Ou resultasse. De transformações nas relações pessoais. O que era isso? Se não a defesa do conservantismo. Acho que ele é pernicioso. Disse. E acho que você também é. Mas consentiu em almoçar comigo. O que mostrava pouca confiança que ela depositava no meu poder de abalar-lhe as convicções. Argumentos. Podia eu ter carradas de bons argumentos. Que ela era impermeável a eles. Mas a ação de Miller tinha penetrado nos interstícios de sua armadura. Ele era doutrina em ação. Não se contentava com expô-la. A confiança que ele tinha. De que eu não poderia ser tão penetrante como ele tinha sido. Era insultuosa em extremo. Tanto mais quanto eu sabia que tal confiança se justificava. Perseverança. Coragem. Paciência. Todas essas coisas. Freuto do amor. Amar e a bondade suficientemente. E a indiferença e a negligência serão inconcebíveis. A coragem surge tal qual como na mãe que defende o filho. E, ao mesmo tempo, não existe o medo do adversário. Que amado faça o que fizer. Em virtude do potencial de bondade que há nele. Quanto a dor. A fadiga. A reprovação. São coisas que se suportam com ânimo e alegria. Pois parecem sem importância. Em comparação com a bondade amada e procurada. Abiso enorme separa-me de tal estado de alma. O fato de Helena não ter medo da minha perniciosidade. Ser apenas teórica. Enquanto temia de Miller pior que nele. A vida se identificava com a doutrina. Esse fato ficou-me como um lembrete doloroso da existência desse abismo. Capítulo 33 18 de julho de 1914. Levantou-se o pano e, diante deles, apareceu Vinesa. Toda verde sobou luar. Cunhago e Rodrigo conversando na rua deserta. Luz. Luz. Gritava Brabâncio de sua janela. E num instante a rua se encheu. Ouviu-se um tilintar de armas. As chutes e lanternas ardiam com uma luz amarela na escuridão verde. Cenário de uma vulgaridade horrível. É o que me parece. Disse Antony quando o pano caiu. Após a primeira cena. João olhou para ele com surpresa. Achou. Depois. Sim. Eu também achei a Juntô. Pagando hipocritamente ao gosto o tributo da ignorância. Em verdade. Ela o achara lindo. Sabe. Confessou. Que esta a quinta vez que eu venho ao teatro. Só veio cinco vezes. Repetiu ele. Incrédulo. Mas aqui estava outra rua. Com mais homens armados. E Iago de novo. Altivo e zeloso. E o próprio Otelo. Digno como um rei. Imperativo em cada palavra e em cada gesto. E quando Brabâncio entrou com todos os seus homens e a luz dos achotes a flamejar sobre os chusos e alabardas. Como estava sereno em seu heroísmo. Embainhai vossas brilhantes espadas. Pois o ovário as enferrujará. Uma espécie de angústia percorreu a espinha de João. Quando viu a escura mão erguida. Quando as pontas das espadas. Sob sua imposição irresistível. Baixaram ao chão. Ele diz bem os versos. Admitiu Antony. A sala do conselho era rica de tapeçarias. Os senadores. Vestindo togas vermelhas. E um invinho. E aqui estava. Novamente. Otelo. Sempre majestático. Mas com uma majestade que se exprimia. Desta vez. Não em ordens. Não em levantar a mão. Mas sobre um plano mais alto que o do mundo real. Na música majestosa. Calma. Da narrativa de seus amores. No qual. De antros sombrios e ermos áridos. De escarpados rochedos. De montanhas. Cujos cumes são altos como o céu. Menimeia falar. Os lábios de João moviam-se. Repetindo. Após ele. As conhecidas palavras. Conhecidas. Mas transfiguradas pela voz. Pela atitude do ator. Pelo ambiente. De sorte que. Embora elas soubessem de cor. Pareciam completamente novas. E aqui estava Desdêmona. Tão jovem. Tão bela com o colo e os ombros destacando-se. Freagens e esbeltos. Da grave magnificência de suas vestes. Brocado suntuoso e. Sob ele. A linda desproporção de um corpo de menina. Sob as palavras esplêndidas. Uma voz de menina. Senhor do meu dever vós sois. Pois vossa filha sou. Mas este é meu esposo. De novo. Ela sentiu aquela angústia correndo-lhe ao longo da espinha. E agora. Todos eles tinham desaparecido. Todos. Otelo. Desdêmona. Senadores. Soldados. Toda aquela beleza. Toda aquela nobreza. Deixando somente Iago e Rodrigo a conchicharem na sala vazia. Quando ela estiver saciada do corpo dele. Descobrirá o erro de sua escolha. E. Depois. Aquele terrível solilóquio. O mal. Deliberado e consciente de si. O aplauso. As luzes do intervalo. Eis o que distorou como um sacrilégio. E quando um toniço propôs a comprar para ela uma caixa de bombons. Ela recusou quase com indignação. Você acredita que realmente existe a gente como Iago? Perguntou ela. Ele mineou a cabeça. Os homens não confessam que seja mal o mal que fazem. Ou o praticam sem pensar. Ou então inventam razões para acreditarem que praticam o bem. Iago é um homem mau que se julga a si próprio como os outros o julgam. Apagaram-se novamente as luzes. Estavam em Chipre. Sob um sol abrasador. Chegada de Desdemona. Depois. Chegada de Otelo e. Oh. A ternura protetora de seu amor. O sol já descambara. No crepúsculo cavernoso. Entre muros de pedra. As libações. As altercações. O roçar de espadas contra espadas. E ainda Otelo. Magnífico e imperativo. Impondo silêncio. Chamando-os todos a obediência. Magnífico e imperativo pela última vez. Pois. Nas cenas que se seguiram. Como foi terrível ver o grande soldado. O alto dignitário. O veneziano civilizado transformar-se. Sobação desintegradora de Iago. Transformar-se no africano. No selvagem. Na fera descontrolada e primitiva. Lenço. Confissões. Lenço. Narizes. Ouvidos e lábios. Será possível. E. Depois. A determinação de matar. Não o faças com o veneno. Estrangula-a na cama. Na própria cama que ela contaminou. E. Em seguida. A horrível explosão de sua cólera contra a Desdemona. O golpe desferido em público. E. Na intimidade humilhante do quarto trancado. Aquele coloquio entre a moça de joelhos e um otelo. Momentaneamente razoável. Mas razoável maneira baixa e ignóbio de Iago. Conhecendo-se unicamente o péssimo apenas. Acreditando na possibilidade somente do que era mais viu. Peço-te. Pois. Perdão. Tomei-te aquela ardilosa rameira que desposou o otelo em Veneza. Havia na voz dele uma horrenda nota de escárnio. Um tom de riso horrível e obsceno. Sem poder dominar-se. João começou a tremer. Não posso suportar isso. Segredou Antony entre as cenas. Já estou prevendo o que vai acontecer. É horrível. Simplesmente não posso suportá-lo. Estava pálida e falava sobre uma emoção intensa. Bem. Se é assim. Vamos embora. Sugeriu ele. Agora mesmo. Ela mineou a cabeça. Não. Não. Preciso ver até o fim. Preciso. Mas se você não pode suportar. Você não deve querer que eu explique. Pelo menos agora. Subiu o pano outra vez. Caia de minha mãe. Bárbara. Deu. Um dia. O coração a alguém. Que enlouqueceu e abandonou. E Bárbara cantava uma canção antiga. A canção do Salgueiro. O coração de João batia forte. Já se sentia mal. Prevendo o fim. Numa voz quase infantil. Doce. Fina. Mas natural. Desdemona começou a cantar. Sentada ao pé de um cicomoro. A pobre alma suspirosa do verde Salgueiro. O canto cantava. A visão passou e repassou diante dos olhos de João. Tornou-se indistinta. As lágrimas rolaram-lhe pelas faces. Terminara. Enfim. O espetáculo e eles. De novo. Na rua. João respirou profundamente. A vontade que eu sinto agora é de andar. Andar muito. Disse. Milhas e milhas. Sem parar. É mas não pode. Disse ele. Lacônico. Com esse vestido. Assim. Não. João olhou com uma expressão de espanto e mágoa. Está zangado comigo. Disse. Enrubecendo. Ele procurou desfazer com um sorriso essa impressão de zanga. Zangado. Que motivo haveria onde estar zangado? Ela. Hein. Tinha razão. Sem dúvida. Zangado era o que ele estava. Zangado. Com todos e com tudo que participasse da insuportável situação presente. Com Mari. Tê-lo lançado em tal situação. Consigo mesmo. Ter consentido nisso. Com João. Ser objeto daquela aposta monstruosa. Com Brian. Porque era. Em última análise. Responsável toda aquela história. E. Até. Com Shakespeare e com os atores. E com aquela multidão que ali se acotovelava. Não fique zangado. Instava ela. Foi uma noite tão linda. Se soubesse o bem que essa noite me fez. Uma noite maravilhosa. Tenho entretanto de ter cuidado com esse encanto. É como se eu tivesse na mão uma taça cheia até a borda. A mais leve trepidação. Tudo se entornará. Deixe-me levar para casa a taça sem entorná-la. Tais palavras produziram nele um grande embaraço. A ponto de quase se sentir culpado. Riu. Com um riso nervoso. Pensa você que. Dentro de um carro. Pode levá-la sem entornar? Perguntou. O rosto dele iluminou-se de prazer com tal proposta. Ele fez um sinal com a mão e o carro veio parar diante deles. Entraram. Cerrando atrás de seus portinhos. O cocheiro sacudiu as rédeas. O velho cavalo deu alguns passos e depois, ao estalar do chicote, entrou com relutância num trote vagaroso. O carro foi seguindo ao longo de Coventry Street, atravessando o clarão do Circus, entrando no Piccadilly. Acima dos embora da Catedral de S.T. James o negrume difuso do céu iluminava-se de uns tons acobreados. Refletidas na escuridão polida da estrada. As lâmpadas que se iam afastando tinham um aspecto inexprimivelmente lutuoso. Como uma evocação da morte. Aqui surgiam, em, as árvores do Green Park. Cintilantes da luz que subia das lâmpadas e se projetava em suas folhas com um freio escuro extraterreno. Ultra primaveril. Era a vida e era, ao mesmo tempo, a morte. João estava silenciosa, segurando com firmeza dentro de si a taça freágil da estranha felicidade que era também e ao mesmo tempo a mais intensa das tristezas. Desdemona estava morta. O telo estava morto e as lâmpadas, distanciando-se em perspectivas que se iam estreitando, eram símbolos do mesmo destino. E, todavia, a melancolia dessas paralelas convergentes e a dor da tragédia eram elementos tão essenciais de sua alegria presente como o gozo que lhe proporcionava o esplendor da poesia. Como o prazer que sentia na beleza significativa e quase alegórica daquelas folhas iluminadas. Pois essa alegria sua não era uma alegria particular, exclusiva de todas as outras. Era formada de todas as emoções. Era, assim dizer, um estado de vibração geral e indiferenciada. O horror, o gozo, a piedade, o riso em todos os seus matizes, em todos os seus aspectos. Tudo isso se harmonizava em seu espírito. Sentada no carro, atrás do cavalo que trotava amorosamente, serena, mas de uma serenidade que continha o potencial de todas as paixões. Assim, a joão, a tristeza, o prazer, o temor, a alegria, tudo isso lhe povoava, a um tempo, o espírito, numa combinação impossível. E era esse milagre de acomodação que ela carinhosamente entretinha. Um carro de praça. Ia pensando Antony. Eis a oportunidade clássica. Já estavam na esquina do E.D. Park. Essa hora ele já deveria pelo menos ter segurado a mão dela. Entretanto, ela permanecia como uma estátua, com um olhar fixo em coisa alguma, num outro mundo. Sentir-se-ia ofendida, se ele se resolvesse a fazê-la voltar bruscamente à realidade. Estou vendo que terei de inventar uma história para contar a Marie, pensou ele. Mas não seria fácil. Marie era dotada de uma capacidade extraordinária de descobrir mentiras. Sofreado pela rédea, o cavalo velho foi diminuindo o passo e, fim, parou. Tinha um chegado. Oh, que viagenzinha tão curta, pensava João, tão curta. Seu gosto, viajaria assim eternamente, acalentando em silêncio sua incomunicável alegria. Foi com um suspiro que pôs o pé na calçada. Tia Fanny disse que, se ela ainda estivesse de pé quando voltássemos, queria que você entrasse para dar-lhe boa noite. Isso queria dizer, ia ele refletindo enquanto subia a escada atrás dela até chegarem ao ral freacamente iluminado. Isso queria dizer que tinha perdido a última oportunidade de fazer a coisa. Tia Fanny. João chamou em voz baixa, ao abrir a porta da sala de visitas. Mas não teve resposta. A sala estava escura. Já está deitada. Ela voltou-se para ele e fez sinal que sim. Estiveram, um momento, imóveis e calados. Agora tenho que ir embora, disse ele afinal. Foi uma noite maravilhosa. Antony. Simplesmente maravilhosa. Tenho muito prazer em saber que você gostou. Traz do seu sorriso. O que ele, com apreensão, estava pensando era que ainda não tinha desaparecido aquela última oportunidade. Foi mais do que gostar, disse ela. Foi. Nem sei dizer bem o que foi. Sorriu para ele e, dizendo boa noite, estendeu-lhe a mão. Apertou Antony, dizendo, sua vez, boa noite. Depois, resolvendo, rápido, que seria então ou nunca, aproximou-se mais. Passou-lhe o braço em volta dos ombros e beijou-a. A subtaneidade de sua decisão e o embaraço que sentia tornaram-lhe os movimentos tão bruscos e canhestros como se se tratasse do resultado de um impulso violento vencendo irreprimivelmente recalcamentos e inibições. Seus lábios tocaram primeiro a face dela e buscaram-lhe. Depois, a boca. Ela procurou esquivar-se. Desviar o rosto. Esse gesto foi, hein, assustado. Antes quase de ser iniciado. Sua boca voltou-se para a dele. Sem poder resistir à tração. Toda emoção difusa e indefinida que se acumulara dentro dela durante aquela noite cristalizou-se subitamente, assim dizer, em torno da surpresa que a empolgava, da evidência do desejo dele e desse prazer quase doloroso que, começando nos lábios, lhe invadiu o corpo todo e lhe dominava o espírito. O espanto e a cólera do primeiro e o segundo foram tragados num apocalipse de novas sensações. Foi como se uma luz violenta sucedesse a uma escuridão tranquila. Como se as cordas freoxas e mudas de um instrumento tivessem sido esticadas e passassem a vibrar com agudez e penetração cada vez maiores. Até o ponto em que a vibração e a tensão se aniquilassem em virtude do próprio excesso. Ela passou a ter uma sensação de vácuo. Enormes espaços abriram-se dentro dela. Abismos de treva. Antônio sentiu-lhe o corpo pender, mole e pesado, em seus braços. Tão pesado, realmente, e de um peso tão imprevisto, que ele quase perdeu o equilíbrio. Oscilou, retezou-se em seguida e susteve-a com mais força em seus braços. Que é isso, João? Sem responder, ela inclinou a freonte sobre o ombro dele. Ele pôde, então, perceber que, se a soltasse, ela cairia. Sentia-se mal, talvez. E ele teria que pedir socorro, acordar a tia, explicar o que tinha acontecido. Desesperado, sem saber o que fazer, olhou em torno. A lâmpada do hall projetava na sala de visitas, através da porta aberta, uma resta de luz que deixava ver a extremidade de um sofá coberto de chita amarela da pérsia. Sustendo-a ainda pelos ombros com um dos braços, inclinou-se e, com o outro braço, segurou-a pelas pernas, na altura dos joelhos. Depois, com certo esforço, pois ela era mais pesada do que ele imaginara, ergueu-a do chão, carregou-a ao longo da réstia de luz que se abria nas trevas e, com o cuidado que lhe permitia o peso dela, deitou-a no sofá. Ajoelhando-se no chão, ao lado dela, perguntou. Sente-se melhor agora. Depois de uma respiração profunda, João passou a mão pela testa, abriu os olhos e olhou para ele, mas um momento apenas, vencida a um acesso de timidez e de vergonha, cobriu o rosto com as mãos. Desculpe, disse baixinho. Não sei o que foi isso. Senti, de repente, como que uma vertigem. Ficou, algum tempo, calada. As lâmpadas se acendiam de novo. As cordas retesas vibravam, mas de um modo tolerável, sem excesso. Ela retirou as mãos do rosto e virou-se para ele, sorrindo com timidez. Com os olhos que se haviam habituado a semi-luz do ambiente, ele contemplou-lhe, ansioso, o rosto. Graças a Deus, que ela parecia já não ter mais nada. Não precisaria chamar a tia. E o alívio que isso lhe causava era tão grande, que ele tomou a mão dela e apertou-a com ternura. Não ficou zangado comigo. Ficou, Antony. Que havia de ficar. Era natural que ficasse. Desmaiar assim. Novamente sentiu vergonha de se ver assim exposta ao olhar dele. E, retirando a mão que ele apertava, mais uma vez cobriu o rosto. Desmaiar assim. A recordação do fato a humilhava. Pensando naquele gesto dele, súbito, silencioso, violento, disse consigo. Ele me ama. E Briand? Mas a ausência de Briand parecia ter assumido um poder mais alto. A ausência cuja intensidade era sem precedentes. Ao ponto de parecer que Briand jamais lhe estivera presente. Tudo o que realmente existia era essa presença viva ao lado dela. A presença de um desejo. De umas mãos. De uma boca. A presença. Virtual. Sim. Mas na expectativa de novamente realizar-se. Daqueles beijos. Sentiu o seio arfar. Sem que tivesse. No entanto. Consciência de ter respirado longamente. Foi como se alguém lhe tivesse extraído o ar que respirara. Ele me ama. Repetiu. E era uma justificação. Tornou a descobrir o rosto. Olhou para ele um instante. Estendeu. Depois. As mãos e. Sussurrando-lhe o nome. Tomou-lhe a cabeça e puxou-a contra a sua. Então. Qual foi o resultado? Exclamou o marido sofá. Assim que ele entrou. Pela fisionomia sombria de Antony. Calculou que era ela que tinha ganhado a aposta. E isso aborreceu-a. Sentiu-se. De súbito. Muito irritada com ele. Duplamente. Triplamente irritada. Ser ele tão sem energia. Não ter ligado muita importância ao fato de ela ganhar a aposta. A despeito da falta de energia. Porque a estava forçando um gesto. A uma medida que ela absolutamente não queria pôr em prática. Depois de um dia de passeio de automóvel no campo. Em companhia de Sidney Gatik. Ela tinha chegado à conclusão de que este era simplesmente. Insuportável. E. Com freio ontando-os. Antony parecia-lhe o mais encantador dos homens. Não queria baní-lo. Nem mesmo temporariamente. Sua ameaça. Em. Fora solena e explícita. Se não a executasse. Pelo menos em parte. Perderia toda a sua autoridade. E agora o desgraçado a estava forçando a cumprir a palavra. Num tom de censura e de raiva. Ela disse. Já estou vendo que foi um covarde que perdeu a aposta. Ele mineou a cabeça. Não. Ganhei. Marifitou nele um olhar cheio de dúvida. Você. Com certeza. Está mentindo. Não estou. Não. Sentou-se ao lado dela no sofá. Que. Então. Essa triste. Isso para mim não é lá muito lisonjeiro. Que ideia foi essa sua. De me obrigar a fazer isso. Disse ele. Num ímpeto. Uma coisa idiota. A coisa fora também é injusta. Mas isso. Se ele o dissesse. Faria Marifir. Eu sempre achei que era uma coisa idiota. Mas você insistiu. Havia em sua voz a estridência de um ressentimento queixoso. E agora. Sabe Deus em que inferno eu fui cair. Em que inferno ele lançara João e Ibrahim. Para falar verdade. Sabe Deus. Mas explique-se. Homem. Exclamava Mariam Berley traço. Explique-se. Não esteja aí a falar como um profeta de segunda ordem. Cintilava em seus olhos uma curiosidade risonha. De quem estava adivinhando alguma situação deliciosamente complicada e fantástica. Explique-se. Repetia. Pois bem. Eu fiz o que você me disse. Respondeu ele. Com desplicência. Herói. A coisa não é para rir. O que? Terá sido esbofeteado? Antony carregou o sombrolho. Com irritação. E balançou a cabeça. Como foi. Então. Que ela se portou. É justamente aí que está o desastre. Ela tomou a coisa a sério. A sério? Perguntou Marie. Quer dizer que ela ameaçou contar a papai? Quero dizer que ela pensou que eu estava apaixonado ela. E quer romper com Brian. A senhora. Amberley atirou a cabeça para trás e soltou uma daquelas suas claras, vibrantes, estrondosas gargalhadas. Antony sentiu-se ofendido. Não é nenhuma pilhéria. Aí está. Justamente. Onde você se engana. É uma das melhores pilhérias que eu já ouvi. Mas o que você pretende fazer? Terei que dizer a ela que há um engano em tudo isso. Essa cena é que há de ser admirável. Ele fez-lhe ver. Com um gesto. Que não haveria cena. Vou escrever-lhe uma carta. Corajoso. Como sempre. E ela deu-lhe uma pancadinha no joelho. Mas agora eu quero saber os pormenores. Como foi que a deixou ir tão longe? Até o ponto de pensar que você estava apaixonado ela. Até o ponto de querer desmanchar o noivado com Brian. Não podia você impedir a coisa logo de início. Cortar. Como se diz. O mal pela raiz. Era difícil. Murmurou ele. Evitando-lhe olhar perscrutador. A situação. É verdade que houve certa perda de domínio. Quer dizer que você perdeu a cabeça? Se quiser chamar assim a coisa. Talvez. Admitiu ele com relutância. Pensando em como tinha sido tolo. Enormemente tolo. Deveria. Sem dúvida. Ter recuado. Quando ela se voltou para ele no escuro. Devia ter-lhe recusado os beijos. Ter-lhe explicado claramente o que o seu tinha sido sem amor. Sem significação. Ao invés disso. Em. Ele os aceitara. Preguiça moral e covardia. Porque teria sido um esforço muito grande dar essa explicação necessária e necessariamente difícil. Certa bondade de coração que não vinha ao caso e se confundia com a freioqueza. Porque tê-la ia magoado e humilhado. Se lhe tivesse dito não. E. Finalmente. Porque o infligir. A ela. Um sofrimento a que lhe teria que assistir seria imensamente desagradável. E tendo aceitado. Gozar a-lhe os beijos. Retribuir-os com o fervor que ele. Só ele. Sabia ser o resultado de um sensualismo avulso. Momentâneo. Mas que João. Como era agora evidente. E fora o para ele no momento mesmo. Consideraria inevitavelmente como despertado especialmente ela. Um fervor de que ela se consideraria o objeto insubstituível. Um observador imparcial diria que ele tinha feito tudo o que podia. Que não tinha poupado esforços para criar a maior soma possível de complicações num mínimo de tempo. Como pretende livrar-se dessa embrulhada? Perguntou Marie. Ele sentiu raiva de ouvi-la formular a pergunta que o atormentava. Escreverei uma carta a ela. Disse. Como se isso fosse uma resposta. E que dirá Brian disso tudo? Vou estar com ele amanhã. Respondeu ele. E inconsequentemente. Nos lacas. Tal qual o Oddsworth. Disse Marie. Como vai ser engraçado. E o que. Exatamente. Você tenciona dizer a ele a respeito de João? Prossegui a ela. Inesorável. Ora. Explicarei a situação. Mas vamos supor que João explique primeiro. E de um modo diferente. Ele balançou a cabeça. Eu já disse a ela que não queria que ela escrevesse a Brian antes de eu falar com ele. E pensa que ela fará o que você pediu. Que não. Marie sacudiu os ombros e ficou a olhar para ele. A sorrir para ele com aquele seu sorriso em que a boca se entortava e os olhos brilhavam entre as pálpebras semi-cerradas. E que sim. Se a questão é esta. Capítulo 34. 3 de março de 1928. Reorganização. Reajustamento. Lançamento de valores em dinheiro à luz das condições comerciais existentes. Antony ergueu os olhos da página impressa. Reclinada nos seus travesseiros, Marie Umberley tinha, conforme ele então notou, os olhos fixos nele com uma atenção incômoda. Então? Perguntou ela, inclinando-se para a frente. Uma mecha do seu cabelo desalinhado e pintado com hena de uma impossível cor de laranja caía libriamente sobre a testa. Sua jaqueta de dormir abria-se à medida que ela se movia. Sob a renda suja, os seios pendentes balançavam diante de Antony. Que quer dizer isso? Quer dizer que eles estão delicadamente declarando-se falidos. Falidos? Pagam-lhe seis chelins e oito pence libra. Mas Jerry me disse que os negócios iam correndo tão bem. Protestou ela num tom de queixa e de zanga. Jerry não sabe tudo. Ele explicou caridosamente. Mas não havia dúvida que o Rufião estava perfeitamente ao par de tudo. Tinha sido informado. Tinha agido com conhecimento de causa. Tinha sido devidamente pago pelos negocistas que queriam resgatar suas ações antes que a coisa estourasse. Que não se informa com ele mesmo a respeito. De sintonia em voz alta e num tom que implicava certo ressentimento ter sido levado a ocupar-se. Na noite mesma de seu regresso de Nova York. Com as complicações da tragédia assórdida de Marie. Todos os outros. Supunha ele. Tinham fugido dela logo que ela começou a tomar morfina. Só ele. Dentre todos os seus amigos. Tendo estado fora da Inglaterra durante meio ano. Só ele não tinha tido nenhuma oportunidade. Nem encontrado razão para fugir. A ausência havia conservado a amizade entre os dois no mesmo estado em que se achava quando ele partiu. A ausência exercera. Assim dizer. A função de um freio e gorífico. Quando ela lhe pedira. Insistente. Que viesse vê-la. Ele não encontrou o pretexto para recusar. Além disso estavam exagerando. Ela talvez não fosse tão ruim assim como diziam. Que você não pergunta a ele mesmo. Repetiu. Irritado. Ele foi para o Canadá. Ah. Ele foi para o Canadá. Seguiu-se um silêncio. Ele depôs o papel sobre a coberta. A senhora. Amberley apanhou-o e tornou-lê-lo. Pela centésima vez. Na absurda e louca esperança de talvez encontrar nele. Desta centésima vez. Qualquer coisa de novo. Qualquer coisa de diferente. Antony contemplava. A lâmpada sobre a mesa de cabeceira iluminava o perfil que ela lhe apresentava. Envolvendo-o num brilho impredosamente revelador. Como estavam encovadas as suas faces. E aquelas linhas em volta da boca. Aquela pele empapuçada e descorada sob os olhos. Recordando-se do que ela era quando a vira pela última vez. Naquela ocasião em Berkshire. Ainda no verão anterior. Antony ficou assombrado. Em dez meses a droga fizera mais velha vinte anos. E não era somente o seu corpo que tinha sido devastado. A morfina mudara-lhe também o caráter. Transformar-a noutra pessoa. Em alguém. Não era exagero nenhum. Em alguém muito pior. Aquela sedutora distração. Exemplo. Aquela indeterminação. De que ela sempre se mostrava tão irritantemente vaidosa. Como de mais um atrativo feminino. Estava agora quase reduzida a indiferença de um idiota. Esquecia tudo. Não estava ao par de coisa alguma. E, sobretudo, não se interessava coisa nenhuma. Não podia mais ter a menor preocupação. Grotescamente tingidos. Na esperança. Ao que lhe supunha. De recuperar alguns dos atrativos. Cuja perda ela não podia evitar que se notasse. Seus cabelos estavam gordurosos e despenteados. Uma lambuzação de tinta vermelha. Aplicada sem arte nem jeito. Aumentava-lhe o lábio inferior. Dando-lhe uma disformidade assimétrica. Uma ponta de cigarro tinha queimado o edredom. Produzindo um buraco redondo. Onde a penugem saia como flocos de neve. De cada vez que ela se mexia. Os travesseiros estavam cheios de manchas de ruge. E de gema de ovo. Havia uma mancha parda de café no lençol dobrado. Entre o seu corpo e a parede. A bandeja em que fora trazido o jantar equilibrava-se instável. Ainda suja de molho de carne. Uma faca tinha escorregado para cima da colcha. Com um movimento súbito. A senhora. Amberley amarrotou o papel e jogou fora. Esse animal. Exclamou. Numa voz trêmula de raiva. Esse animal. Forçou-me todos os meios e modos a pôr o meu dinheiro nisto. E aí está qual foi o resultado. As lágrimas saltaram-lhe dos olhos. Dissolvendo a tinta preta das pestanas. Em longos fios foliginosos. Que lhe corriam pelas faces. Ele fez isso de propósito. Prosseguiu ela entre soluços cheios de ira. Com o fim exclusivo de me fazer mal. É realmente um sádico. Tenho gosto especial de fazer mal aos outros. É prazer que ele faz isso. Lucro. Esteve quase a dizer Antony. Mas conteve-se. Ela parecia encontrar acerto com sua aluna ideia de ter sido enganada. Explorada. Não motivos vulgares de ordem comercial. Mas gratuitamente. Em consequência de uma malignidade demoníaca. Aliada e decorrente da paixão amorosa. Seria uma falta de generosidade privada de semelhante ilusão. Que a pobre mulher se entretivesse com os pensamentos que achasse menos penosamente humilhantes. Além disso. Era de esperar que. Quanto menos ele a contradicesse e divertisse. Tanto mais depressa ela se calaria. Aliando a prudência e a indulgência. Ele contentou-se com um gesto de assentimento sem compromisso. Quando penso em tudo quanto fiz esse homem. Explodiu a senhora. Amberley. Mas. Enquanto ela recitava seu catálogo incoerente de generosidades e gentilezas. Antony não pôde deixar de pensar no que o homem tinha feito ela. Acima de tudo. Nos termos em que Jerry costumava descrever o que tinha feito. Termos de uma incrível molicagem. O ouvinte deixava-se empolgar. Era tomado de um riso súbito. Envergonhava-se de que brutalidades inadmissíveis como aquelas contivesse qualquer parcela de verdade. E, todavia, elas eram mesmo verdadeiras. Todas as pessoas mais inteligentes de Londres. Dizia a senhora. Amberley entre soluços. Todas. Ele as encontrou em minha casa. Essas velhas mejeiras. Soavam na memória de Antony. Claramente. A voz de Jerry Wachete. São capazes de tudo. Absolutamente tudo. Para conseguirem a coisa. Não que ele as apreciasse. Continuou ela. Era muito estúpido. Muito bárbaro. Não é realmente má. A velha cadela. Desde que obtenho o bastante para ficar quieta. O problema está em dar-lhe o suficiente. E posso lhes assegurar que é trabalho penoso. Ao tom de qual era sucedido de comiseração de si mesma. Mas o que é que eu vou fazer? Gemia ela. Que possa eu fazer? Sem um níquel. Viver desmolas. Ele procurou tranquilizá-la. Que ainda havia alguma coisa. Uma quantiazinha razoável. Na verdade. Que ela nunca veria de passar fome. Se levasse a vida com cuidado. Se economizasse. Mas terei de ficar sem esta casa. Interrompeu ela. E. Quando ele concordou que. Certamente. Ela teria que ficar sem a casa. Entrou em novas e mais altas lamentações. Ficar sem a casa era pior do que ficar sem um níquel e viver desmolas. Pior. Porque mais concebível. Uma contingência mais próxima das realidades da sua vida presente. Sem os seus quadros. Sem os seus móveis. Como poderia ela viver? A fealdade ambiente tornava-a fisicamente enferma. E. Depois. Os pequenos aposentos. Nos pequenos aposentos haveria de desenvolver-se nela a claustrofobia. E como lhe seria possível viver sem os seus livros? Como podia ele esperar que ela trabalhasse quando fosse pobre? Pois. Naturalmente. Ela ia trabalhar. Já tinha planejado um estudo crítico do romance friancês moderno. Sim. Como podia ele esperar dela que fizesse isso? Privando-a de seus livros. Antônia mexeu-se com impaciência na cadeira. Eu não espero que você faça coisa alguma. Estou simplesmente lhe expondo que você verificará que tem a fazer. Disse. E um silêncio sobreveio. Depois, com um sorrisosinho que procurou tornar agradável e atraente, ela queixou-se. Já está você ficando zangado comigo? Absolutamente. Estou apenas pedindo a você que encare os fatos de freente. Levantou-se e, sentindo-se em perigo de se ver inestricavelmente enredado na desgraça de Marie, afirmou simbolicamente seu direito à liberdade andando sem cessar no aposento, para um lado e para outro. Eu deveria conversar com ela a respeito da morfina. Ela, pensava consigo, procurar convencê-la de que devia entrar para um asilo e tratar-se, no interesse dela mesma, no interesse da pobre Helena. Mas sabia bem quem era Marie. Ela por se ia protestar, faria um berreiro enorme, ficaria furiosa. Coisa parecida com um conflito num café. Ou pior, muito pior, pensava ele com um estremecimento. Ela se arrependeria, faria promessas, banhar-se em lágrimas. Ele teria que assumir o papel de seu único amigo, seu amparo moral na vida. No final, não disse nada. Não adiantaria nada. Asegurou a si mesmo. Nunca se consegue nada nesses casos do morfina. O que há a fazer é enfrentar a realidade. Uma chatice sem sentido. Mas, que havia mais a dizer? Inesperadamente, com uma lacridade submissa que ele achou positivamente inquietadora, ela concordou com ele. Oh, de perfeito acordo. Não adiantava chorar depois do caldo entornado. Não adiantava construir castelos no ar. Do que se precisava era de um plano, de muitos planos. Planos sérios, práticos, sensatos, para a nova vida. Sorriu para ele com um ar de conivência, como se fossem dois conspiradores. Relutando, com certa desconfiança, ele aceitou-lhe o convite para sentar-se à beira da cama. Desdobraram-se os planos, sérios até certo ponto. Um pequeno apartamento em Ampstead. Ou então, uma casinha numa daquelas ruas miseráveis a pouca distância de Kingsward, no Chancé. Ela poderia ainda dar uma recepção, baratinha. Os verdadeiros amigos, com certeza, compareceriam. Apesar do caráter modesto da festa. Não era verdade que compareceriam. Insistia ela na ânsia patética de uma confirmação. Com certeza, viu-se ele forçado a dizer. Muito embora não fosse esse ar modesto que haveria de afugentá-los. Era a sujeira, a imundice, a morfina, o cheiro nauseante que se desprendia do seu hálito. Poderemos organizar a festa da garrafa. Continuava ela em seus projetos. Vai ser um gozo. Seu rosto iluminou-se. Que garrafa vai você trazer, Antony? E, antes que ele respondesse, prosseguiu. Haveremos de ficar numa bebedeira louca com todas essas bebidas misturadas. Um pifão único. Um momento mais tarde, ela havia começado a contar-lhe as investidas amorosas que Georgiou Iverno tivera a lembrança de fazê-lo naqueles últimos dias. Coisa bastante embaraçosa, em tais circunstâncias, visto que Saliou Iverno também era. Bem, sorriu, com aquele seu sorriso enigmático em que os lábios se apertavam e as pálpebras mal se abriam. E o que era mais extraordinário, verdadeiramente extraordinário, era que o próprio Gleridge, o Gleridge em pessoa, também tinha posto, ultimamente, as manguinhas de fora. Antony escutava, espantado. Aqueles poucos verdadeiros amigos se haviam transformado, como um passe de mágica, numa verdadeira falange de encarniçados amantes. Seria que ela seriamente acreditava em suas próprias invenções? Fosse como fosse, raciocinava ele. Não parecia ter importância o fato de ela acreditar ou não. Mesmo que não acreditasse, tais ficções tinham evidentemente o poder de levantar-lhe o moral, de restituí-la, ao menos um momento, a um estado de alegria e de confiança em si. Aquela vez em Paris, dizia ela, com intimidade. Lembra-se. Mas isso já era demais. O ótem de Saint-Experes soltou uma risada subterrânea, numa voz cava e vibrante. Sem erguer a cabeça, Antony ia fazendo o sinal de que se lembrava. Mas o que ela visivelmente queria era que também ele sentisse essa nota de alegria significativa e desenvolvesse a referência escabrosa aquela antiga trouxa de ambos com os santos padres e os prazeres que haviam usufruído sob aquele alto patrocínio eclesiástico. Na linguagem especial de que então se serviam, fazer um pouquinho de santo padre, ou, mais idiomaticamente ainda, fazer o santo significava fire-l'amour. Ele freziu a testa, sentindo, de súbito, grande cólera. Como se atrevia a ela? Os segundos iam se passando. Num esforço desesperado enxergo-la-se-á o abismo do silêncio dele. Marie disse, em tom de reminiscência sentimental, foi uma ocasião, aquela, em que nos divertimos muito, muito, repetiu ele, da maneira mais automática possível. De repente, ela tomou-lhe a mão. Antony querido, valham-me todos os deuses, pensou ele, e procurou, com a possível delicadeza, desvencilhar-se. Mas a pressão daqueles dedos quentes e secos não cedia. Nós fomos uns tolos. Quando brigamos, prosseguiu ela. Ou melhor, eu é que fui uma tola. Absolutamente. Disse ele com pulidez. Aquela aposta idiota. Pôs-se a balançar a cabeça. E Sidney? Você fez o que queria fazer. Fiz o que eu não queria fazer. Respondeu ela prontamente. Estamos sempre a fazer coisas que não queremos fazer. Estupidamente. Simples perversidade. Escolhemos o pior. Precisamente porque é o pior. E periou em confronto com um sátiro. Logo, escolhemos o sátiro. Mas, para certos fins, ele não pôde deixar de dizer. O sátiro talvez satisfaça mais. Como se não lhe tivesse ouvido a observação. Marie suspirou e fechou os olhos. Fazendo o que não queremos. Repetiu. Como para si própria. Sempre fazendo o que não queremos. Soltou a mão dele e, enclavinhando as próprias trás da cabeça, recostou-se sobre os travesseiros, na atitude, na conhecida e familiar atitude que, no hotel de Sainte Esperes, fora tão deliciosa em sua graciosa indolência, tinha uma provocação irresistível. Refeito do colo branco e roliço estendido para trás como o colo de uma vítima, daqueles seios que se ofereciam erguidos e tesos sob a renda. Agora, em, a renda estava suja e rota. Os seios pendiam cansados sob o próprio peso. O colo da vítima já não era mais uma coluna lisa de carne branca, mas estava murcho, enrugado, cheio de sucos entre os tendões salientes. Quando ela abriu os olhos, ele reconheceu, estremecendo-o, no olhar que ela lhe dirigia, o mesmo, o mesmíssimo olhar, a um tempo terno e cínico, a um tempo velhaco e cheio de um lângu do abandono, com que ela o convidara. Então, irresistivelmente, em Paris, já lá iam quinze anos, era o olhar de 1913 no rosto de 1928, numa união dolorosamente híbrida. Fito a um ou dois segundos, assombrado, conseguiu, depois, romper o silêncio. Tenho de retirar-me, antes, em, que tivesse tempo de levantar-se, já a senhora. Amberley se inclinara, rápida, e lhe punha as mãos nos ombros. Não, não vá, não deve ir. Ela tentou repetir aquele convite ridiculamente voluptuoso, mas não pôde evitar que surgisse em seus olhos uma expressão de profunda ansiedade. Antoni meneou a cabeça e, a despeito daquele cheiro nauseante de éter, fez o possível sorrir, ao mesmo tempo que mentia ter prometido comparecer, às onze horas, a uma reunião extraordinária. Brandamente, mas com um movimento firme e decidido, levantou as mãos que o seguravam e ficou de pé ao lado da cama. Boa noite, Maria querida, pronunciou, com certo calor na voz. Já agora, podia mostrar-se afetuoso. Bom coragem, comprimiu entre as suas as mãos dela, depois, curvando-se, beijou, primeiro uma, depois a outra. Agora que estava de pé e tendo o caminho da liberdade desembaraçado diante de si, sentia-se à vontade para entregar-se a qualquer, ou quase qualquer, extravagância emocional. Mas, em lugar de aceitar a parada, Marion Berlê respondeu-lhe com um olhar fixo, como que petrificado, em que se resumia toda a sua irremediável miséria. A máscara que ele compusera e de que irradiavam todas aquelas generosas afetuosidades pareceu de súbito contrastar horrivelmente com a realidade da situação. Nos próprios músculos faciais ele pôde sentir-lhe fisicamente toda incongruência. Bobo, hipócrita, covarde. Mas foi quase a correr que ele se dirigiu para a porta e desceu as escadas. Se uma mulher, Helena, estava lendo na enciclopédia, se uma mulher ministra a si própria qualquer veneno ou outra droga nociva, ou ilegitimamente se serve de qualquer instrumento ou de outros meios para provocar o próprio aborto, é culpada de... Chegou-lhe aos ouvidos o som dos passos de Antoni na escada. Levantou-se e caminhou ligeira para a porta, saindo até ao patamar. Olá! Nenhum sorriso dela em resposta ao seu. Nenhuma simulação de prazer ao vê-lo. O rosto que ela ergueu estava tão tragicamente despido de todas as momices convencionais, como estiver o rosto de sua mãe. Mas o que foi que a ouve, Helena? Exclamou ele, de assustado que estava. Ela olhou alguns segundos em silêncio. Balançou. Depois, a cabeça passou a fazer-lhe perguntas acerca dos tais títulos, de toda situação financeira. Naturalmente, estava ele pensando enquanto lhe respondia as perguntas. Naturalmente era de esperar que ela achasse tudo aquilo um grande transtorno. Mas um transtorno até esse ponto, tornou a olhar para ela. Não, isso ninguém esperaria. Pois não era o caso que a pequena tivesse pela mãe uma devoção sem limites. Como poderia tê-la, em face do egoísmo feroz de Marie. E além de tudo, já havia quase um ano que a infeliz mulher se dava ao vício da morfina. Era provável que, já agora, o horror tivesse perdido um pouco de sua intensidade. E, entretanto, ele nunca tinha visto um rosto tão infeliz. E não era justo que a tanta mocidade, a tanto fresco ou se viesse juntar uma expressão de tão intenso desespero. Vê-la assim fez que ele se sentisse, de certo modo, culpado, responsável. Mas a um gesto seu de simpatia e de ansiedade curiosa, ela apenas respondeu com abanar a cabeça, recuar e virar o rosto. É melhor que você se retire, disse ela. Antony hesitou um momento e, depois, retirou-se. Afinal, era essa a vontade dela. Ainda se sentindo culpado, mas com uma grande sensação de alívio, fechou atrás de si a porta da rua e, depois de uma respiração profunda, dirigiu-se para a estação do subterrâneo. Helena voltou ao seu volume da enciclopédia. Ponto para provocar o próprio aborto. É culpada de crime capital. O castigo a esta ofensa consiste em galés perpétuas, ou três anos no mínimo, ou prisão dois anos no máximo. Se a criança nascer viva. Mas eles não diziam quais eram os venenos próprios, nem que espécie de instrumentos se tinha de usar, nem como usá-los. Somente essa insuportável tolice sobre trabalhos forçados. Mais uma válvula de escape que se fechava contra ela. Era como se o mundo todo tivesse conspirado para enclausurá-la com seu segredo imaginariamente assombroso. Melódico. O relógio do salão dos fundos bateu às onze. Helena ergueu-se. Recolocou em seu lugar o pesado volume e subiu a escada para ir ao quarto da mãe. Com o cuidado e precisão de movimento que não lhe eram habituais, a senhora. Amberley ocupava-se, quando a filha entrou, em encher uma seringa hipodérmica com o líquido de uma pequena ampola de vidro. Sobressaltou-se quando a porta se abriu. Ergueu os olhos. Fez um gesto como para esconder a seringa e a ampola sob as roupas da cama. Depois, receosa de entornar qualquer parcela do precioso líquido, suspendeu o gesto e meio. Vá-se embora, gritou zangada. Que entra sem bater. Não quero que entre no meu quarto sem bater, repetiu com mais estridência, contente de ter descoberto um pretexto para sua fúria. Helena ficou um ou dois segundos na porta, completamente imóvel, como que incrédula do que os seus olhos testemunhavam. Em seguida, entrou no quarto a passos rápidos. Dê-me essas coisas, disse, estendendo a mão. A senhora. Amberley recuou na direção da parede. Vá-se embora, gritou. Mas você prometeu. Não prometi coisa nenhuma. Você prometeu, mamãe. Não prometi. E, seja como for, eu faço o que eu quiser. Sem dizer mais nada, Helena estendeu o braço e segurou a mãe pelo punho. A senhora. Amberley deu um grito tão alto que, receosa de que os criados acudissem a ver o que acontecera, Helena deixou de apertá-la. A senhora. Amberley cessou de gritar. Mas o olhar que lançou sobre Helena era de uma mau querença apavorante. Se você me fizer entornar uma gota disso, disse com uma voz trêmula de raiva. Eu mato-a. Mato-a, repetiu. Entreolharam-se um momento, sem dizer palavra. Foi Helena quem rompeu o silêncio. Você queria me matar, disse pausadamente. Porque eu não deixo que você se mate. Encolheu os ombros. Está bem. Eu suponho que, se você quer realmente se matar, deixou a freasa inacabada. A senhora. Amberley olhou para ela fixamente e em silêncio. Se você quer realmente. Lembrou-se das palavras que dirigir a Antony somente alguns minutos antes e, de súbito, as lágrimas lhe correram pelas faces. Sentia-se esmagada pela piedade de si mesma. Pensa que é porque eu quero que faço isto. E as suas palavras eram entrecortadas pelo choro. Eu abomino isto. Abomino imensamente. Mas não posso evitar. Sentando-se na beira da cama, Helena passou o braço em volta dos ombros da mãe. Querida mamãezinha, implorou. Não chore. Tudo isso se resolverá. Estava profundamente comovida. O culpado de tudo é o Geri. Exclamou a senhora. Amberley, e sem notar o ligeiro estremecimento de Helena, prosseguiu. Ele é que tem a culpa de tudo isso. De tudo. Eu já sabia que ele era um monstro. Mesmo quando eu estava mais caída a ele. Como se a mãe se houvesse tornado subitamente uma pessoa estranha. Com quem não ficasse bem aquele contato tão íntimo. Helena retirou o braço que a enlaçava. Caída a ele. Murmurou incrédula. Naquele sentido, em resposta a uma pergunta imaginária e completamente diferente. Defendendo-se de um reproche que ninguém fizera. A senhora. Amberley explicava. Foi sem que eu quisesse. Não pude resistir. Foi assim. Fez um pequeno movimento com a mão que segurava a seringa hipodérmica. Você quer dizer. Insistiu Helena. Falando muito lentamente como que dominando uma relutância quase invencível. Quer dizer que ele era. Que ele era seu amante. O tom estranho dessas palavras despertou na senhora. Amberley. Pela primeira vez desde o começo da conversa. Qualquer coisa como a consciência da existência real. Pessoal de sua filha. Voltando-se. Olhou para Helena com uma expressão de espanto. Então, não sabia. Diante daquela palidez extraordinária. Daqueles lábios que tremiam sem possibilidade de domínio. A velha sentiu-se tomada de um remorso súbito. Mas, meu amor. Eu estou desolada. Eu não imaginava. Você ainda é tão jovem. Não compreende. Não pode. Mas aonde é que você vai? Venha cá. Volte. Helena. A porta bateu. A senhora. Amberley fez um movimento no sentido de seguir a filha. Depois refletiu sobre o caso e, ao invés de segui-la, reassumiu a tarefa interrompida de encher a sua seringa hipodérmica. Capítulo 35 4 de agosto de 1934. Deprimido. Ao voltar de uma tarde em companhia de Lene de Meia Duzzi e de seus jovens amigos políticos. Que apaixonada tendência eles têm para liquidarem as pessoas que não concordam com eles. E que convicção sincera de que essa liquidação é necessária. Revoltante. Mas já era de esperar. Considere-se o problema da reforma como uma questão exclusivamente política e econômica. E ter-se-á que aprovar e praticar a liquidação. Observe-se a história recente. O industrialismo tem crescido pari-passu com a população. Pois bem. Onde se expandem os mercados. Resolvem-se os dois problemas que afligem todas as sociedades industriais. Os novos inventos podem criar o desemprego tecnológico. Mas. À medida que esse desemprego vai sendo criado. Vai sendo corrigido pela expansão dos mercados. Pode cada indivíduo possuir inadequado poder aquisitivo. Mas o número total dos indivíduos está crescendo de uma maneira constante. Muitos poderes aquisitivos pequenos produzem o mesmo efeito que um menor número de grandes poderes aquisitivos. Nossa população está atualmente estacionária. Em breve declinará. Retraimento em lugar de expansão dos mercados. Portanto. Cessa a solução automática dos problemas econômicos. O controle dos nascimentos torna necessário o emprego de uma inteligência política coordenadora. É preciso que haja um plano em grande escala. Do contrário. A máquina não funcionará. Outras palavras. Os políticos terão de ser cerca de 20 vezes mais inteligentes do que o tem sido até aqui. A oferta de inteligência será igual à procura. E certamente a inteligência. Conforme Miller está sempre insistindo. Não está isolada. O ato de planejar inteligentemente modifica as emoções dos planejadores. Observe-se a política inglesa. Temos realizado uma ação de reformas. Sem uma só vez admitirmos os princípios que eles constituem a base. Comparem-se os títulos do rei com a sua posição atual. Comparem-se os nossos protestos de que jamais teremos nada que ver com o socialismo. Com as realidades de um controle pelo Estado. Não existem planos em larga escala na política inglesa. Nem sequer algum que se construa em termos de princípios básicos. Quais os resultados, entre outros, que a política inglesa tem sido, de um modo geral, complacente? A razão é simples. Trata de problemas práticos à medida que eles vão surgindo e sem referência a princípios básicos. A política é uma espécie de negócio de mascate. Ora, os mascates impacientam-se, irritam-se, mas, normalmente, não se consideram entre si como demônios que houvessem tomado a forma humana. Mas isso é precisamente o que os homens de princípio e os planejadores sistemáticos não podem deixar de fazer. Um princípio é, definição, justo, um plano, para o bem do povo. Axiomas dos quais logicamente decorre que aqueles que discordam de nós e não querem ajudar a realizar nosso plano são inimigos da bondade da humanidade. Já não são mais homens nem mulheres, mas personificações do mal, encarnações do demônio. Matar homens e mulheres é uma injustiça, mas matar demônios é um dever. Daí o santo ofício, daí Robespierre e Orpou. Os homens, dotados de forte fé religiosa e revolucionária, os homens possuidores de planos bem arquitetados para melhorar a sorte de seus semelhantes, quer neste mundo quer no. Outro, tem sido mais sistematicamente e premeditadamente cruéis do que quaisquer. Outros, pensar em termos de princípios básicos implica agir com peças de artilharia. Um governo com um plano compreensivo para a melhoria da sociedade é um governo que emprega a tortura. Per contra, se nunca atendemos a princípios, nem temos nenhum plano, mas examinamos e tratamos as situações como e à medida que elas vão surgindo. Partes, fragmentariamente, achamos-nos, então, em condições de ter policiais desarmados. A. Liberdade de palavra e a B. As corpus. Devemos resignarmos a escravidão e a tortura em prol da coordenação? Freia caso de um lado, inquisição e Orpou do outro. Um verdadeiro dilema, se o plano for principalmente econômico e político. Mas examinemos o caso com as vistas voltadas para os indivíduos, homens, mulheres e crianças. Não para os estados, religiões, sistemas econômicos e abstrações da mesma espécie. Há, então, a esperança de passar entre as pontas do dilema. Pois, se começarmos considerar pessoas concretas, veremos imediatamente que o fato de se acharem livres de toda a coação é uma condição necessária de seu desenvolvimento em seres humanos completos. Que a forma de prosperidade econômica consistente em possuir objetos desnecessários não contribui para o bem-estar individual. Que um lazer preenchido com divertimentos passivos não constitui um bem. Que as comodidades da vida urbana são compradas a alto preço fisiológico e mental. Que uma educação que nos permite a má conduta não vale quase nada. Que uma organização social de que resulta a serem os indivíduos forçados, de poucos em poucos anos, a partir para se matarem uns aos outros deve estar errada. E assim em diante. Ao passo que, se partimos do estado, da fé, do sistema econômico, há uma completa transposição de valores. Os indivíduos devem matar-se uns aos outros porque os interesses da nação o exigem. Devem ser educados no sentido de cuidarem dos fins e desprezarem os meios. Porque os mestres de escola não se fazem esperar e não conhecem outro método. Devem viver em cidades. Devem ter tempo para lerem os jornais e irem aos cinemas. Devem ser instigados a comprarem coisas de que não precisam. Porque o sistema industrial existe e precisa ser mantido em atividade constante. Devem ser coagidos e escravizados. Porque, do contrário, poderiam pensar se causar embaraços aos seus governantes. O sabate foi feito para o homem. Mas o homem agora se comporta como os fariseus e insiste em que ele é que é feito para todas as coisas. Ciência. Indústria. Nação. Dinheiro. Religião. Escolas. Que foram realmente feitas para ele. Que? Porque tem tão pouca consciência de seus próprios interesses como ser humano, que se sente irresistivelmente tentado a sacrificar-se esses ídolos. Não existe outro remédio a não ser tornarmos-nos conscientes dos nossos próprios interesses como seres humanos e, uma vez conscientes, aprendermos a agir em conformidade com essa consciência. O que significa aprendermos a fazer uso de nós mesmos e aprendermos a dirigir nosso espírito? Chega quase a cansar, isso de estar uma pessoa sempre a voltar ao mesmo ponto. Não seria bom, para variar, que houvesse outro meio de sairmos de nossas dificuldades. Um atalho. Um método que não exigisse maior esforço pessoal do que registrar um voto ou ordenar o fuzilamento de algum inimigo da sociedade. Uma salvação vinda de fora, como uma dose de calomelanos. Capítulo XXXVI 19 de julho de 1914 No trem que ia para o norte, Antony pensava no que lhe estava reservado. Dali a dois dias, ou no máximo três, Brian teria de ser informado do que acontecer e teria de ser escrito uma carta a João? Em que termos? E que desculpas teria ele de arranjar para si próprio? Deveria dizer toda a verdade acerca de sua aposta com Marie? Para si, a verdade tinha certas vantagens. Se a dissesse, poderia lançar sobre Marie a maior parte da culpa do que tinha acontecido. Mas, pensava ele, arriscando-se a parecer miseravelmente freaco. E não era essa a única desvantagem. Para João, a verdade seria uma humilhação intolerável. Mais culpas que ele lançasse sobre Marie, nem isso seria menor o insulto a João? Se ao menos ele pudesse dizer a verdade a Brian e, a João, outra coisa qualquer. Isso, em, não era possível. A ambos tinha de ser contada a mesma história e, para bem de João, uma história que não fosse verdadeira. Mas, que história? Que explicação dos fatos o desmoralizaria menos e infligiria menos humilhação a João? De um modo geral, resolveu. A melhor coisa a dizer seria que ele tinha perdido a cabeça. Que se tinha deixado levar um impulso súbito. Um impulso de que só posteriormente vira toda a loucura e de que se arrependia. Era outra pessoa que a tinha beijado. Era isso que escreveria a João? Outra pessoa. Mas não muito outra. Ela não haveria de gostar. Se fosse levada a crer que era um simples mono momentâneo que se comportara daquele modo na sala escura. A pessoa que a tinha beijado teria de ser, em parte, ele mesmo. Parte suficiente dele mesmo para se ter mostrado interessada ela durante todo o tempo. Pesaroso da sua situação, mas outra pessoa. Até o ponto de permitir que as circunstâncias da noite transformassem afeição e simpatia em... Em quê? Em amor? Em desejo? Não. Teria de evitar dizer qualquer coisa de tão específico. Teria de falar de confusões. De loucuras momentâneas a estragarem uma amizade que tinha sido tão pura. E assim em diante. Entre mentes. Só o que ele podia dizer era que estava desolado e envergonhado. Que sentia, agora mais fortemente do que nunca, ser Brian o único homem que era digno dela. Que as dificuldades que haviam surgido entre ela e Brian eram apenas temporárias e haveriam dentro em breve. E assim tudo mais. Sim, a carta devia ser razoavelmente fácil. A dificuldade estava em que, como seria de esperar, a carta deveriam seguir-se entrevistas e explicações pessoais. Em que ele deveria ter de suportar censuras, escutar confidências, defender-se, talvez, contra declarações de amor. E no intervalo teria de conversar com Brian. E com Brian a coisa começaria pelas entrevistas. E quanto mais ele pensava nessas entrevistas, tanto mais difícil lhe parecia prever o papel que Brian desempenharia nelas. Antony imaginava-se procurando esclarecer que não estava apaixonado. Que João apenas um momento perdera a cabeça. Como ele também perdera, que a situação continuava a mesma e que tudo quanto Brian tinha a fazer era ir beijá-la a ele mesmo. Mas conseguiria fazer com que Brian acreditasse nele? Sendo o rapaz como era, parecia-lhe provável. Parecia-lhe tanto mais provável quanto mais nisso pensava. Que o fracasso seria certo. Brian pertencia àquela espécie de homens que imaginavam não ser possível beijar-se uma mulher. Era não ser sob influência urgente do mais profundo, do mais cordial amor e lhe retrucaria que João fora beijado e lhe retribuir os beijos. E não haveria argumentos, nem alegações de que se tinha perdido a cabeça capazes de convencê-lo de que não se tratava de nenhum caso grave de amor em seu mais intenso grau. E nesse caso, continuava Antony em suas especulações. Que faria o rapaz nesse caso? Sentir-se-ia, sem dúvida, ofendido, traído. Contudo, as probabilidades eram de que não haveria recriminações. Não, mas poderia acontecer alguma coisa muito pior. Brian, provavelmente, lançaria culpas sobre si mesmo. Renunciaria a todos os seus direitos. Recusar-se-ia a acreditar em semelhante história. Quando Antony jurasse que não estava apaixonado. Que não se tratava de amor e que tudo aquilo não tinha passado de uma brincadeira de que estava arrependido. Faria questão, precisamente se tratar de tão angustioso sacrifício. Faria questão de que João pertencesse ao homem que ela realmente amava e que a amava realmente. E se João, sua vez, concordasse com isso? E era provável, pensava Antony com pavor. Recordando-se do modo como ela lhe retribuir os beijos. Era mesmo quase certo que ela estaria de acordo. Perspectiva tremenda. Não poderia enfrentar semelhante situação. E que, afinal, teria de enfrentá-la. Poderia empenhar os seus bens. O suficiente para deixar o país e residir no estrangeiro. Uns seis meses. Um ano se fosse necessário. E enquanto as terras provincianas iam deslizando diante da janela do vagão. Ele reclinava-se, de olhos fechados. Imaginando-se na Itália. Ou, se a Itália não lhe parecesse a Sars distante da Inglaterra. Na Grécia. No Egito. Ou mesmo na Índia. Malaya. Java. Em companhia de Marie. Pois, certamente Marie teria de ir também. Pelo menos parte do tempo. Podia deixar as filhas com parente qualquer. E o Egito. Refletia a ele. Ao mesmo tempo prático e sonhador. O Egito. No fim da estação. Não exigia grandes despesas. E quanto a esse espantalho da guerra. Sem dúvida que não tinha consequência nenhuma. O luxor seria mesmo tão interessante como parecia pelas fotografias. E o Parthenon. E pesto. E que pensar dos trópicos. Em imaginação. Navegava de ilha em ilha no mar. Egeu. Fumava xixi nos bairros sórdidos do Cairo. Comia bangue em Benares. Era um superficial. Josepe Conrad nas Índias Orientais. Chegava a ser. Mesmo. Um lote de segunda ordem. Apesar do estilo cromolitográfico. Entre as raparigas de pele acubreada e as gardênias. E. Se bem que ele ainda achasse impossível gostar tanto do homem quanto Marie gostava. Um pálido galguim nos mares do sul. Essas futuras hipotéticas fugas eram igualmente fugas ali onde estava. E naquele mesmo momento. De tal sorte que. Muito tempo. Naquele canto do compartimento. Ele esqueceu completo sua projetada evasão para as regiões exóticas. A lembrança do que acontecera. A antecipação apreensiva do que ia acontecer. Só voltaram quando ele percebeu que o trem atravessava Chapfeu. E se deu conta de que em menos de uma hora estaria conversando com Brian na plataforma de Ambleside. Então. Todas as primeiras perguntas se formularam com uma urgência ainda mais desesperada. Que deveria dizer. Como. Em que ocasião. E qual seria a atitude de Brian. Qual a de João. Quando recebesse sua carta. Horríveis perguntas. Mas que se colocara na posição de ter de dar ou receber as respectivas respostas. Que tolo que fora em não ter fugido imediatamente. Nesse momento já estaria em Veneza. Na Calábria. A bordo de um navio no Mediterrâneo. Fora do alcance das cartas. Seguro e feliz na completa ignorância do resultado de seus atos. E livre. Ao invés disso. Deixara-se ficar estupidamente onde estava. E consentirem-se tornar escravo das circunstâncias que a sua loucura criara. Mas. Ainda mesmo então. A última hora. Não era tarde demais. Podia descer na próxima estação. Voltar para Londres. Levantar algum dinheiro e zarpar dentro de vinte e quatro horas. Quando. Em. Tremparou em Kendal. Ele não se mexeu. Tomar uma resolução tão súbita e momentânea era qualquer coisa que o fazia recuar. Detestava o sofreimento e antevia com horror o que lhe estava reservado nos poucos dias e semanas próximas. Mas seu medo de sofrer era menor que o seu medo de agir. Achava mais fácil aceitar passivamente o que viesse do que tomar uma deliberação decisiva e proceder em conformidade com ela. Enquanto o trem de novo corria. Ele pensava nas razões pelas quais fizera bem em não tomar tal decisão. Brian estava contando com ele. Ficaria tão incomodado com o fato de ele não chegar. Que talvez se desse preço em vir a Londres saber o que acontecera. Procurar João e descobrir tudo de uma vez. E que explicação daria ele ao pai? Além disso, não havia nenhum motivo para pensar que Mareu acompanharia. Ela já tinha dado os passos necessários para o seu veraneio e não iria. Provavelmente não poderia voltar atrás. E ele estando ausente. Quem podia imaginar os rivais que se apresentariam? Além do que, a fuga seria uma covardia. Continuava ele, procurando convencer-se passando. Logo após, a considerar que poderia provavelmente com a mesma eficiência livrar-se de suas dificuldades. Sem precisar sair da Inglaterra. Seria questão de um pouco de tato. De resistência passiva. Brian estava na plataforma. À espera. Quando o trem entrou na estação. Ao vê-lo. Anthony sentiu uma dor viva e súbita. Místo de angústia. Pois havia. Entre o rapaz e suas roupas. Uma espantosa. Uma dolorosa dissonância. As grosseiras e rústicas jaqueta e calças. As meias. As botinas feitas a prego. As sacolas bojo deram emblemas da energia e da boa saúde camponesa. Mas o Brian que usava esses emblemas era a negação viva do que eles significavam. O rosto comprido estava inaceado e cor de cera. O nariz parecia maior do que outrora. As órbitas mais fundas. As maçãs do rosto mais proeminentes. E quando falava, tinha maior dificuldade do que antes em dominar a gagueira. Mas o que é que você tem, meu caro? Exclamou Antony, pondo a mão no ombro do amigo. Está com um aspecto lamentável. Em parte comovida essa exibição de genuína solicitude. Estava achando extraordinário que Antony pudesse ser assim. Imprevistamente. Tão encantador. Em parte aborrecido se sentir assim descoberto. Brian sacudiu a cabeça e explicou meias palavras. Achar-se fatigado e precisar de repouso. Sua ideia de repouso não era, em, outra se não caminhar vinte milhas dia. A subir e a descer os mais íngremes morros que pudesse encontrar. Antony olhava para ele com desaprovação. Do que você precisa é de ficar deitado ao ar livre numa cadeira de tombadilho. Disse. Mas pôde notar, enquanto falava, que o seu conselho não era bem acolhido. Para Brian era uma espécie de dogma a ideia de que era bom e essencial para a saúde o exercício violento numa paisagem montanhosa. Bom, causa de wordsworth, porque, na versão materna do cristianismo, a paisagem ocupava o lugar da revelação. Eu g gosto de andar, insistiu Brian. Vive ontem um MM neuroaquático. O lugar está CH cheio de bonitas aves. A tristeza que sentia de encontrar o amigo assim tão doente fez Antony esquecer tudo o que se relacionava com João e com os acontecimentos dos últimos dias. Mas aquelas aves, aquelas aves, aquelas totes negras mijonas, trouxeram-lhe à memória, violentamente, o que tinha acontecido. Sentindo-se de súbito envergonhado, como se tivesse sido surpreendido em alguma indigna manifestação de hipocrisia, Antony retirou a mão do ombro de Brian. Foram caminhando silenciosos ao longo da plataforma até chegarem à rua. Aí pararam e entraram a discutir. Brian queria mandar a bagagem pelo carregador e que fossem caminhando até a sua residência em Langdale. Antony propunha que tomassem um automóvel. Você não deve dar nem mais um passo hoje, disse. Depois, quando outro protestou que ainda não tinha feito bastante exercício, mudou de tática e alegou que ele mesmo estava cansado da viagem e que, ademais, as roupas que vestia, os sapatos que trazia não eram próprios para aquela caminhada. Depois de chegar a querer voltar a pé sozinho para Langdale, Brian foi afinal derrotado em suas razões e consentiu em tomar o automóvel. Partiram. Rompendo um longo silêncio, Brian perguntou. Vê, viu, João, nesses últimos dias? O outro fez, sem falar, um sinal afirmativo. Como estava ela? Muito bem, respondeu Antony no tom decidido e vago com que em geral se responde a pergunta sobre a saúde de pessoas pelas quais não se tem nenhum interesse particular. A mentira, pois era uma mentira ou missão, viera-lhe espontânea. Meio dela, seu espírito se defendera tão automática e prontamente contra a pergunta de Brian, quanto o seu corpo, negaciando, levantando um braço, saltando para trás, se teria defendido contra um punho que avançasse ameaçador. Mal tinha, hein, proferido tais palavras e já lamentava sua brevidade e o tom de casualidade com que as pronunciara e já sentia necessidade imediata de corrigi-las com mais informações, num tom diferente e mais sério. Devia entrar diretamente na questão e, sem mais delongas, pôr tudo em pratos limpos. Entretanto, o tempo passava e ele não se sentia capaz de falar, e dentro de alguns segundos já tinha começado a dignificar sua covardia com o nome de consideração, já se estava convencendo de que não ficaria bem. Não seria justo, dado o estado de saúde de Brian, contar tudo de uma vez, que, como verdadeiro amigo, deveria esperar e escolher uma ocasião, no dia seguinte, talvez, ou no outro, em que Brian se achasse em melhores condições de receber a notícia. Você não notou que ela estivesse preocupada? Prosseguiu Brian. Quero dizer, preocupada com toda esta demora em nos casarmos? Ah, sem dúvida, Antônia admitiu. Dê certo que ela não pode sentir-se muito feliz em tal situação? Brian sacudiu a cabeça. N nem eu. Ememos acho que o que é justo, e acho que, com o tempo, ela há de ver que que é justo. Depois, passado um silêncio, ajuntou, se ao menos a gente tivesse certeza absoluta. Às vezes eu, Emem, me pergunto esse se não é uma espécie de egoísmo. O quê? Esse apego aos pê-princípios. Com dê descaso das pê-pessoas. Quero dizer, com descaso dos outros. Eles ss são tê talvez mais importantes mesmo do que o que achamos ser um pê-princípio justo. Mas, se não nos apegamos aos nossos princípios. Hesitou. Olhou para Antônia com uma expressão de embaraço e tristeza e, depois, desviou de novo os olhos. Então, em que ficamos? Como agir? Concluiu desanimado. O sábado é feito para o homem, disse Antony. E pensou, ressentido, na tolice que Brian fizera, de não aceitar qualquer dinheiro que pudesse obter e casar-se logo, sem vacilação. Se João se tivesse casado, sem embaraço nem acidente, não se teriam verificado aquelas confidências. Não teria havido nenhuma aposta, nenhum beijo, nem nenhuma das terríveis consequências de se terem beijado. E, além de tudo, João, coitada, naturalmente não estaria agora sofrendo. E passou a sentir qualquer coisa que era quase uma justa indignação contra Brian. Não ter adotado e praticado o princípio cristão fundamental de que o sábado é que é feito para o homem e não o homem para o sábado. Mas seria o sábado feito para o homem, uma voz intrusa começou, subitamente, a perguntar, até o ponto do homem ter o direito de, uma simples aposta, perturbar o equilíbrio dos sentimentos alheios, romper uma aliança estabelecida de longa data, trair um amigo, Brian, entre mentes, e a lembrando-se da ocasião em que, havia uns dois meses, ele e João tinham conversado com a mãe sobre o assunto. Você ainda é de opinião, perguntar a ela, que não deve aceitar o dinheiro. E quando ele lhe disse que suas opiniões não tinham mudado, ela passou a expor todas as razões em virtude das quais não haveria nenhum mal em que o aceitasse. O sistema talvez fosse injusto e talvez fosse dever de cada um modificar o sistema. Mas, até que isso se desse, podia a gente servir-se das próprias vantagens financeiras para socorrer as vítimas individuais do sistema, para trabalhar pela causa da desejável reforma. Este foi sempre o meu modo de ver e sentir sobre o assunto, concluiu sua mãe. E era justo, insistia a ele, nem lhe passava sequer pela ideia criticar o que ela fizera, ou supor, sequer, que fosse criticável. Mas o fato era que as condições dela tinham sido diferentes das dele. Como homem, ele tinha oportunidades de prover a sua própria subsistência, as quais ela nunca tivera. Além disso, ela ficara com responsabilidades, ao passo que ele, mas que me diz de João? Interrompeu ela, pondo a mão no braço desta, afetuosamente, enquanto falava. Não representa a ela uma responsabilidade? Ele baixou os olhos e, sentindo que não cabia a ele responder a pergunta, não disse nada. E foi então que, para Olívio seu, João rompeu o fim silêncio numa voz que era estranha, de tão grave e abafada. Afinal, Brian era então uma criança. Mas eu sou adulta, responsável a mim mesma. E estou em condições de compreender suas razões. Ele ergueu a cabeça e olhou para ela com um sorriso de gratidão. Mas havia no rosto dela uma expressão de freiesa e como de alheamento. Seus olhos encontraram momentos dele e depois se desviaram. Compreende suas razões? Perguntou a mãe dele. João confirmou com um gesto. E a provas? João hesitou um instante e fez. Depois, outro gesto afirmativo. Se Brian acha que é justo, ia começando a dizer. Mas interrompeu-se. A mãe envolvia os olhos de um para o outro. Parece-me que vocês são dois jovens cheios de heroísmo. Disse, num tom de voz tão belo, tão vibrante de emoção, que lhe emprestava as palavras uma significação superior. Ele se sentiu confirmado no juízo que fizera. Mais tarde, hein? Lembrava-se com dolorosa perplexidade. Mais tarde, quando ficou só com João e procurou agradecer-lhe o que ela fizera, virou-se ela para ele, com uma cólera ressentida. Você tem mais amor às suas ideias do que a mim. Muito mais. Brian suspirou e, arrancando-se daquela longa distração, olhou para as árvores ao lado da estrada. Para as montanhas tão suntuosamente ensombradas e iluminadas pelo sol da tarde que morria. Para as nuvens no céu, que eram como ilhas de mármore. Olhou para todas aquelas coisas. Reconheceu que eram belas. E achou-lhes a beleza desesperadoramente inexpressiva. Peper o ver a Deus. Disse, que eu soubesse o que devo fazer. O mesmo pensava Antony. Embora não o dissesse. Capítulo 37 Outono de 1933 Mark consumiu mais tempo do que esperava para dispor de seus negócios. E momentos ouvem que se tornava, para Antony, quase irresistível a tentação de desistir de toda aquela ridícula aventura e voltar, o mais depressa possível, para aquele outro mundo do sol do Mediterrâneo. E das ideias abstratas. Que busca você realmente nessa viagem? Perguntou ele, aborrecido. Divertimento. Foi tudo quanto Mark consentiu em dizer como resposta. E esse seu Dom Jorge, insistiu Antony, que espera ele alcançar com essa sua revoluçãozinha. Sua maior glória. Mas os camponeses, os índios, ficarão exatamente onde antes estavam. Onde sempre estarão. Baixo. E, ainda assim, você acha que vale a ir ajudar esse tal Jorge? Vale a para mim. Mark sorriu anatomicamente. E para você também. Muito mais para você. Insistiu. Mas não para os peões. Pelo que vejo. Ah, para eles nunca vale a ponto. Que ganharam os servos frianceses com a sua revolução. Ou os nossos amigos. Os russos. Para dizer a verdade. Alguns anos de agradável intoxiação. Depois. Os mesmos trabalhos forçados de sempre. A casa de correção. Dourada talvez. Pintada de novo. Mas. No fundo. A mesma máquina antiga. E você está contando que eu vá com você. Simples divertimento. A lembrança do Mediterrâneo e dos seus livros fez crescer a indignação de Antony. É insensato. É abominável. Em outras palavras. Disse Mark. Você está com medo. Sim. E que não. Mas. Se está. Amor de Deus. Diga logo. Tenha coragem da sua covardia. Que ódio teve ele de Mark. Lhe dizer as verdades íntimas que ele tão bem conhecia. Se não fosse M.E.R. B.A.V.S. E a entrevista com Helena. E finalmente B.Po Bolles. Talvez tivesse tido a coragem de sua covardia. Mas eles lhe tornaram impossível recuar. Ali estava. Primeiro que tudo. O pai. Ainda cocorado na toca matrimonial. Em meio às saias e às etimologias e ao cheiro de mulheres de cabelo ruivo. Mas agitado. Como Antony jamais antes o vira. Magoado. Indignado. Despeitado. A presidência da sociedade de filologia. Que. Sem contestação. Deveria ter cabido a ele. Colbeira. Entretanto. A Jenkins. Jenkins. Se faz favor. Um simples vulgarizador ignorante. A antítese mesma de um verdadeiro sábio. Um charlatão. Um vigarista da filologia. Positivamente. Para empregar o vulgarismo americano. Um croque. A eleição de Jenkins tinha feito M.E.R. B. Avis aproximar-se da morte a passos largos. De um homem que parecia muito mais moço do que realmente era. Passar a mostrar subitamente a idade que tinha. Um velho. E. Ainda acima. Cansado. Ruído dentro. Estou muito inquieta. Confiar a Paulina Antony. Ele está ficando cada vez mais doente. E uma coisa à toa. Uma poerilidade. Realmente. Não consigo fazer-lhe ver que isso não tem importância. Ou antes. Não consigo fazer-lhe sentir isso. Porque ele vê tudo muito bem. Mas nem isso deixa de se incomodar. Até no mais íntimo recesso do sensualismo. E é refletindo Antony ao voltar a pé para casa. Até no mais recôndito e quieto dos outros mundos intelectuais. O destino podia descobrir um homem. E percebeu de repente que. Tendo passado toda a sua vida procurando reagir e escapar aos modelos do universo paterno. A única coisa que tinha conseguido fora tornar-se precisamente o que era o pai. Um homem numa toca. Com esta pequena diferença que. No seu caso. Acontecia ser a toca de intermitente adultério. Ao invés de permanentemente matrimonial. E que suas ideias eram em torno de sociedades e não de palavras. No momento. Ele estava fora da toca. Tinha sido expulso. Dir-se-ia que furões. Mas fácil seria. E já era uma tentação. Voltar. Voltar e estar a seu cômodo. Estar a salvo. Não. O salvo. Não. Era aí que batia o ponto. A qualquer momento um Jenkins poderia ser eleito para uma ou outra presidência. Então. Inerme em sua toca de pensamento e sensualidade. A gente estaria à mercê de qualquer paixão poeril que acaso surgisse. Cá fora. Seria talvez possível defender-se contra tais contingências. Resolveu partir com Mark. Mas. Nos dias que se seguiram. A tentação voltou. A despeito do espetáculo de M.E.R. Beavis destruindo-se a si próprio na sua poerilidade. A vida tranquila parecia imensamente sedutora. Mark está louco. Procurava convencer-se. Estamos procedendo tolamente mal. E. Afinal de contas. A minha sociologia não deixa de ter sua importância. Ajudará as pessoas a pensar com clareza. Não era. Palavra ridícula. Um dever continuar com ela? Mas depois. Passadas mais de seis semanas desde que regressar a Londres. Viu Helena e Beppe Bowles. Viu-os a ambos na mesma tarde. O encontro com Helena foi casual. Foi na sala friancesa da Biblioteca Nacional. Antônico e Vara se para ver mais de perto o monte saínte Victoire. De Césane. Quando notou que dois outros visitantes haviam parado justamente atrás dele. Afastou-se um pouco para o lado. Afim de deixá-los ver o quadro. E continuou em seu meticuloso exame da obra. Passaram-se alguns segundos. Depois. Muito devagar e com um sotaque estrangeiro. Uma voz de homem fez-se ouvir. Veja agora que como o pequeno burguês do século XIX procurava fugir ao industrialismo. Que precisava ele pintar essas paisagens. Tão românticas. Porque queria esquecer os novos métodos de produção. Porque não queria pensar no proletariado. Essa é que é a razão sim. Suponho que a razão é essa. Disse outra voz. Com sobressalto. Antony reconheceu a voz de Helena. Que devo fazer? Estava a perguntar-se. Quando de novo a voz falou. O que? É o Antony? E uma mão tocou-lhe o braço. Ele endireitou-se e voltou-se para ela. Com os gestos e exclamações que convinham a uma surpresa agradável. Aquele rosto. Que, da última vez. Ele vira alternativamente impassível escarninho. Em seguida no auge do prazer. Depois salpicado de sangue e lamentavelmente decomposto. Um sofrimento de indizível intensidade. Finalmente duro. Empedernido como de começo estivera. Se não ainda mais duro e mais empedernido. Aquele rosto estava agora cheio de vida. De beleza e de ternura. Iluminado do interior. Uma espécie de alegria tranquila. Ela olhava para ele sem o menor sinal de constrangimento. Era como se o passado tivesse sido completamente abolido. Como se, para ela. Só o presente existisse. Só o presente fosse real. Este é que Jezebrecht. Disse ela. O jovem de cabelos louros. Que estava ao lado dela. Curvou-se em ângulo para a frente. Enquanto os dois se apertavam as mãos. Teve de fugir da Alemanha. Pôs-se ela a explicar. Eles o teriam matado. Causa de suas atividades políticas. Não era ciúme o que ele sentia enquanto olhava. Ora um rosto alegre. Ora. O outro não era ciúme. Mas uma infelicidade tão intensa. Que se assemelhava a uma dor física. Uma dor prolongada. Contínua. E em nada diminuída pela pequena preleção que Helena. Com uma solenidade absurda. Se pôs a fazer sobre a arte como manifestação dos interesses de classe. Escutando-a. Pôde rir consigo mesmo. Pôde refletir. Com certo gozo. Sobre os fantásticos subprodutos do amor em matéria de gosto. De opiniões políticas. De crenças religiosas. Mas trás do riso. Sob as reflexões irônicas. A dor da infelicidade persistia. Recusou o convite para tomar chá com eles. Prometi ao Beppo ir visitá-lo. Explicou. Dei-lhe lembranças. Disse-a e passou a perguntar-lhe se. Depois que voltara. Já tinha encontrado. Antony fez um sinal negativo com a cabeça. Sabe que vamos nos separar. Fazendo um esforço para sorrir. Antony respondeu. Os meus melhores votos para o divórcio. E deu-se preço em despedir-se. Caminhando em meio a bruma da tarde. Ia pensando naquele rosto suave e radioso dela. E sentia. Juntamente com a dor da infelicidade. Renovar-se aquela outra dor profunda de descontentamento de si mesmo. Desde sua chegada a Londres. Tinha levado sua vida a londrina habitual. Os almoços com homens de cultura e de negócios. Os jantares onde a garrulice mexeriqueira das mulheres tornava a conversação mais animada e divertida. E as fáceis e insignificativas vitórias que os seus dotes intelectuais e certo encanto natural sempre lhe permitiam obter em tais reuniões. E tudo isso fizeram esquecer quase completamente seu descontentamento. Disfarçar a dor que este lhe causava assim como uma droga disfarça a nevralgia ou a dor de dentes. Esse encontro com Helena neutralizara instantaneamente o efeito sedativo da droga e deixar o indefeso contra uma dor de modo nenhum diminuída pelo calmante provisório. Antes, pelo contrário, intensificada ele. Pois a ideia de haver consentido em ser aliviado um ópio de tão má qualidade era nova causa de descontentamento que se vinha juntar às antigas. E pensar, depois disso, que estivera cogitando seriamente de voltar à antiga vida tranquila. Tranquilidade sórdida, tranquilidade inumana e, todo dispêndio de pensamento que implicava, tranquilidade louca. A aventura de Mark podia ser estúpida e, até, desabonadora, mas, pior que fosse, era ainda preferível a essa quietude de trabalho e a essa sensualidade avulsa ocasional à margem do Mediterrâneo. Parando a porta do apartamento de Beppo, ele ouviu um som de vozes, a de Beppo e a de um outro homem. Tocou a campainha. O tempo passava. A porta permanecia a abrir. As vozes prosseguiam, inarticuladas, mas com alguinchos estridentes da parte de Beppo e, da parte do desconhecido, um crescendo de latidos bruscos, anunciadores de que estavam altercando. Tornou a tocar a campainha. Seguiram-se mais alguns guinchos e berros. Depois, um som de passos apressados. A porta abriu-se de repente e Beppo surgiu diante dele. Tinha a vermelha, a careca reluzente de suor. Trás dele, muito impertigado e com porte marcial, apareceu um rapaz bonito, mas abrutalhado, com um pequeno bigode e cabelos castanhos ondeados e untados, vestindo um terno de sarja azul de uma extrema e algo duvidosa elegância. Entre, disse Beppo, um tanto ofegante. Incomodo. Não, não. O meu amigo já ia saindo. Deixe apresentar. Este é M.E.R. Simpson. Ele já ia saindo. E é mesmo. Perguntou o rapaz num tom de voz significativo e com o assento do condado de Nottingham. Eu não sabia que ele já ia saindo. Talvez seja melhor eu me retirar. Sugeriu Antony. Não, não. Faz favor. Fique. Faz favor. Havia na voz de Beppo uma nota de apelo quase desesperado. O rapaz pôs-se a rir. O que ele quer é proteção. Essa é que é a verdade. Está pensando que vai ser assaltado. E é o que eu podia fazer. Se quisesse. Olhou para Antony com ar finório e insolente. Mas não quero. Assumiu uma atitude de elevada indignação moral. Eu não faria isso nem mil libras. Isso é próprio de cafajestes. Do tom de generalização oterosa. A indignação moral desceu até a rifocalizou-se em Beppo. Mas um homem não deve aviltar-se assim. Continuou ele. Esse aí também é um cafajeste. Apontou um dedo acusador. Um porco imundo. É isso que você é. É o que eu já disse antes e torno a dizer agora. Para quem quiser ouvir. Pois posso provar. Sim, senhor. Você bem sabe que eu posso provar. Um porco imundo. Está bem. Está bem. Exclamou Beppo no tom de quem se rende incondicionalmente. Segurando Antony pelo braço. Suplicou. Entre lá para a sala. Sim. Antony atendeu. Do lado de fora. No hall. Foram trocadas algumas freiases quase cochichadas. Depois, passado um silêncio. A porta da rua bateu e Beppo, pálido e perturbado, entrou na sala. Com uma das mãos enxugava a testa. Mas foi somente depois de se sentar que ele percebeu que estava segurando na outra. Tinha os dedos gordos e brancos fechados em volta de sua carteira. Embaraçado. Meteu o objeto comprometedor no bolso de cima do casaco. Depois, espumando, explosivo, de desespero como espumava de alegria, estourou como uma garrafa de gingibirra ao abrir-se. É só dinheiro que eles querem, como você acaba de ver, que devo procurar ocultá-lo. É só dinheiro. E pôs-se a caminhar para um lado e para outro, agitando-se, guinchando, espumando, numa denúncia incoerente contra eles e com de si mesmo. Sim, ele era duplamente digno de vírgula digno de pelo que tinha de sofrer e era em razão da atitude mercenária deles, quando a coisa que ele buscava era o amor pelo amor, aventura pela aventura, digno de também aquela crescente incapacidade de sentir a menor satisfação em qualquer experiência amorosa que não fosse inteiramente nova. Tornava-se, cada vez mais, inimigo da repetição. A repetição matava o que ele chamava o Freyson. Inominável tragédia. Ele, que tanto suspirava pela ternura, um bom entendimento mútuo, pela camaradagem, via-se privado de jamais obter o que queria. Ter relações com alguém de sua própria classe, alguém com que ele pudesse conversar, tornara-se um caso fora de toda cogitação. Mas como podia haver verdadeira ternura sem aliança sexual? Com eles, a aliança era possível, ardentemente desejável. Mas a ternura não podia expandir-se sem comunicação, do mesmo modo como não podia expandir-se sem sensualidade. E sensualidade inteiramente divorciada de comunicação e de ternura parecia, agora, só ser possível sob o estímulo de uma constante mudança de objeto. Tinha de haver um outro deles de cada vez. Eis aí que ele era digno de ponto e vírgula, mas a situação tinha o seu lado romântico. Ou, em todo caso, podia ter, costumava ter. Atualmente, queixava-se Bepo, eles tinham mudado, estavam se tornando mercenários, verdadeiras aves de rapina, simples prostitutas. Você acaba de ver como a coisa é sórdida, como a coisa é baixa. Seu infortúnio transbordou, borbulhante, como sob uma pressão interna de gás ácido carbônico. Na agitação em que estava, ergueu-se de sua cadeira e começou a andar para cima e para baixo na sala, expondo aos olhos de Antony, ora o colete saliente, a exuberante gravata da casa suca, a de queixos pendentes, a careca luzidia, ora os vastos fundilhos desbotados de suas calças de xadrez, o blusão preto subindo em forma de pé até os ombros estreitos e, abaixo da calvície central, aquela penugem de cabelo castanho claro, como de um pagem florentino, acima do colarinho. Eu não sou nenhum unha de fome, tenho muitos outros defeitos, mas, graças a Deus, esse eu não tenho, que não podem eles compreender que não se trata de mesquinharia e, sim, de um desejo de, de, hesitava, sim, de manter a coisa sobre uma base humana, uma base, pelo menos, de romance, de aventura. Em vez disso, o que eles fazem são essas cenas horríveis, humilhantes, não querem compreender, não querem, de modo nenhum. Continuava a andar para um lado e outro da sala, calado. Antony não fez nenhum comentário, mas pôs-se a considerar consigo até que ponto o coitado do amigo Beppo estava senhor da verdade, ou se ele também se recusava a compreender. Não queria compreender que eles mal podiam esperar que houvesse qualquer coisa de romântico em sua pessoa já descambando para vê-lhe se inapetecível. Que o único encanto que poderiam encontrar nele, a parte certo bom gosto e uma inteligência fácil que eles não estavam na altura de apreciar, era o seu dinheiro. Sabia ele de tudo isso? Sim, sem dúvida que sabia. Era inevitável. Sabia muito bem disso, mas recusava-se a compreender. Como eu? Disse Antony consigo. Na mesma noite telefonou para Mark, dizendo-lhe, definitivamente, que podia comprar as passagens. Capítulo 38 10 de agosto de 1934 Hoje Helena falou de novo a respeito de Miller, com veemência e irritação. Certas lembranças, certos processos mentais são como um dente que dói e que se precisa estar sempre tocando, apenas para se ter a certeza de que ainda dói. A não violência. Desta vez não se tratava de simples brincadeiras sem importância, mas, também, de uma injustiça. Se estamos convencidos de que as pessoas são más, não temos o direito de não procurar fazer com que elas se comportem convenientemente. De acordo, mas como devemos agir para termos probabilidade de êxito? Pela violência. Mas, embora a violência possa fazer com que as pessoas assumam no momento as formas da boa conduta, não conseguirá, todavia, mostrar a realidade da boa conduta genuina e permanente. Ela acusou-se de estar fugindo às questões reais e de apelar para um vago idealismo. Tudo afinal se reduzia ao seu ódio vingativo contra os nesistas. Paz para todos, exceto para os nazistas e, contágio, para os fascistas. Estes deviam ser punidos, radicalmente exterminados como ratos. Note-se que somos todos, 99 cento, pacifistas. Sermão da montanha. Sim, contanto que nos seja consentido desempenhar o papel de Tamerlão ou de Napoleão num centro de casos seletos que particularmente nos caiba. Paz, paz perfeita. Uma vez que possamos ter a guerra que nos convenha. Resultado. Cada um passa a ser a vítima predestinada da guerra excepcionalmente admissível de algum outro. Esse pacifismo de 99 cento é somente um outro nome dado ao militarismo. Se deve haver paz. É preciso que haja cem cento de pacifistas. Trocamos longa série de argumentos. Depois, durante algum tempo, ficamos sem dizer nada. Fim. Ela começou a falar de Jezebrecht. Executado. Só Deus sabe depois de que torturas. Pode você ainda estranhar que eu sinta pelos nazistas o que sinto? De modo nenhum. Como tão pouco me causavam estranheza os próprios nazistas. Estranharia. Sim. A tolerância a parte deles. O perdão parte dela. Mas a pessoa que poderia ter perdoado desapareceu quando o equi desapareceu. Eu era boa enquanto ele estava em minha companhia. Agora sou má. Se ele estivesse ainda aqui, talvez eu fosse capaz de perdoar-lhes terem aprisionado. Mas essa é uma condição impossível. Não posso de maneira alguma perdoar. Havia, naturalmente, algumas respostas a isso. Mas não me pareceu. Sendo o que sou e comportando-me como me comporto. Que eu tivesse qualquer direito de dar tais respostas. Ela passou a descrever o que ele tinha sido para ela. Alguém a quem não tinha que ter vergonha de amar. Como tivera que ter vergonha de amar a Gerri. Alguém que ela tinha sido capaz de amar com todo o seu ser. Não apenas ocasionalmente com parte de meu ser. Sobre um terraço. Ou apenas como divertimento. Num estúdio antes de jantar. E voltava ao mesmo ponto. Que quer tornar a bondosa. Sincera. Altruísta. Como também feliz. Eu era outra. Quando estava com ele. Ou foi, talvez, então, que eu me senti eu mesma. Pela primeira vez. Em seguida. Está lembrado de como se riu de mim aquela vez. Sobre o terraço. Quando eu falava sobre o meu eu verdadeiro. Se eu não me lembrava. Eu até não fora. No momento. Bastante real para perceber como eu próprio me afastava da realidade. Depois. Quando a cês chorando. Só então é que percebi que eu me estivera recusando. De propósito deliberado. Amá-la. Depois de um silêncio. No começo. Creio que podia ter amado a você quase tanto quanto amei aqui. E eu tinha feito. Certamente. Todo o possível para impedi-la. Seu rosto iluminou-se subitamente daquela expressão maliciosa e zombeteira que era comum em sua mãe. Como é extraordinariamente engraçado uma tragédia. Quando encarada pelo avesso. Depois. Ainda sorrindo. Imagina você que sente mim agora alguma inclinação. Que me ama. Numa palavra. Que não só imaginava. Mas. Realmente. Amava. Ergueu a mão. A maneira de um policial. Nada de filme. Aqui. Eu me veria obrigada a expulsá-lo. Se você entrasse com esse jogo. E não quero ter de fazer isso. Porque. Coisa esquisita. Eu realmente gosto de você. Apesar de tudo. Nunca pensei que gostasse. Sobretudo. Depois daquele caso do cachorro. Mas o fato é que gosto. Voltou-lhe ao rosto aquela expressão dolorosa. Todas as coisas que eu supunha nunca mais tornar a fazer. Como esta. De comer até me regalar. Três dias depois já eu estava fazendo isso. E esta outra. De querer amar. Amar fisicamente. Parecia isso um sacrilégio inconcebível. E. Entretanto. Dentro de três ou quatro meses lá eu estava querendo isso. Já chegava a sonhar com isso. E creio que qualquer dia destes estarei. Realmente. Fazendo a coisa. Fazendo-a sem compromisso. Como dizem quando nos mandam. Para a experiência. Um aspirador elétrico de pó. Exatamente como eu fazia antes. Tornou a rir. E é muito provável que seja com você. Antony. Enquanto não cair sobre nós outro cachorro. Você estaria pronto a recomeçar? Não na mesma base antiga. Eu quisera dar mais. Receber mais. São precisos dois. Para dar e receber. Depois. Ela desviou a conversa para outro rumo. A quem era que eu estava amando. No momento. E quando respondi que a ninguém. Perguntou-me se não era difícil e desagradável ser casto. E que haviam de estar imitando Marx. Taites. Tentei explicar que não estava imitando Marx. Que o ascetismo de Marx era observado para bem do próprio ascetismo. E. Acima de tudo. Para bem dele. Marx. Para que ele se sentisse mais à parte. Mais intensamente ele próprio. Em melhor posição para olhar os outros de cima. Enquanto o que eu estava tentando fazer era justamente evitar ocasiões em que a distância individual fosse acentuada pela sensualidade. O ódio, a cólera, a ambição constituem uma negação explícita da unidade humana. E a concupiscência e a gula agem no mesmo sentido. Indireta e implicitamente. Insistindo exclusivamente nas experiências individuais particulares e. No caso da concupiscência. Utilizando os outros meramente como um meio de obter tais experiências. Sem tanto perigo quanto a malevolência e a paixão da superioridade, do prestígio, da posição social. A concupiscência é todavia incompatível com o pacifismo. Só pode tornar-se compatível quando deixa de ser um fim e se se torna um meio para a unificação pelo amor de dois indivíduos separados. Esse caso particular de união constitui um paradigma da união em geral. Capítulo 39 25 de março de 1928 Quando Helena conservava os olhos fechados, animava-se-lhe, impetuosa e caótica, a treva vermelha de trás das pálpebras. Qualquer coisa como uma estação de via ferré, cheia de gente apressada, de vozes que aturdiam, e as cores brilhavam. As formas projetavam-se com nitidez, ornadas de pedrarias. Com essa nitidez, mais do que real, das formas e cores que se projetam sob a luz dos refletores. Era como se a febre lhe tivesse reunido dentro da cabeça uma multidão. Tivesse acendido lâmpadas e posto o gramofone a funcionar. No fogo ouro fantástico do palco, as imagens iam e vinham iniciativa própria. Num desrespeito feroz aos próprios desejos de Helena. Iam e vinham. Falavam. Gesticulavam. Representavam seus laboriosos e loucos dramas. Sem cessarem. Sem se apredarem da fadiga em que ela estava. Sem nenhuma consideração pelo seu ardente desejo de estar só e em repouso. Às vezes, na esperança de que o mundo exterior eclipsasse-se incessante alucinação íntima. Ela abriu os olhos. Mas a luz incomodava. E apesar daqueles ramalhetes de rosas no papel da parede. Apesar da colcha branca e das maçanetas na extremidade da cama. A despeito do espelho. Das escovas. Do freiasco de água de colônia. Aquelas imagens do outro lado de seus olhos continuavam vivendo aquela vida que lhes era particular. Sem nada que as perturbasse. Vida intensa e doída. Agora de uma inconsequência extrema. Com alguma história inventada a outrem. E daí a pouco e de repente. Torturantemente familiar. Torturantemente dela. Nessa manhã. Exemplo. Nessa tarde. Tarde ou manhã? O tempo era ao mesmo tempo interminável e não existente. Mas. Em todo caso. Foi logo depois que me. Bonify tinha vindo vê-la. Fedendo. Fedendo-a-lhe a roupa suja. Ela tinha visto um grande hall. Com estátuas. Estátuas douradas. Reconheceu Voltaire. Com cinquenta pés de altura. E havia um daqueles camelos chineses. Mas enormes. As pessoas estavam dispostas em grupos. Formando um belo quadro. Como pessoas no palco. Efetivamente. Elas estavam no palco. Representando uma peça de intriga. Uma peça com cenas de amor e revólveres. Como fulgiam os holofotes. Com que clareza e ênfase os atores diziam os versos. Cada palavra. Um sino. Cada imagem. Uma lâmpada a luzir. Mãos ao alto. Amo-te. Se ela cair na armadilha. E. Todavia. Quem eram eles? Que estavam eles dizendo? E agora. Qualquer estranho motivo. Estavam conversando sobre aritmética. Sessenta e seis jardas de lenóleo. A três chelins e onze pence a jarda. E a mulher que empunhava o revólver resultou tornar-se. Subitamente. Miss Cosmas. Já não havia nenhum Voltaire. Nenhum camelo dourado. Somente o quadro negro. Miss Cosmas sempre tivera raiva dela ser tão friaque em matemática. Sempre fora a odiosa e injusta. A três chelins e onze pence. Mas o número da casa de mim. Bonifá era onze e Helena achou-se mais uma vez caminhando ao longo da rua de Latombe e Soire. Sentindo-se. A cada passo. Cada vez mais apreensiva. Caminhando cada vez mais devagar. Na esperança de nunca chegar lá. As casas. Em. Precipitavam-se em direção a ela. Como as paredes das escadas móveis do subterrâneo. Vinham céleras para ele e depois. Quando o número onze chegava bem em frente. Paravam de chofrer e ir sem ruído. Me. Bonifá. Sagem fêmea de um era e classe. Ela ficou a olhar para as palavras. Tal qual estivera olhando em realidade dois dias antes. Depois. Foi continuando seu caminho. Justamente como tinha continuado seu caminho então. Mais um minuto só. Insiste a ela consigo mesma. Até poder vencer seu nervosismo. Até que se sentisse menos mal. Subiu a rua de novo e achou-se em um jardim com sua avó e o Guleridge. Era um jardim murado. Tendo a uma das extremidades um bosque de pinheiros. E desse bosque saiu um homem correndo. Um homem que tinha não uma horrível moléstia de pele. Pústulas, escaras e crostas vermelhas. Pavoroso. Sua avó. Em. Limitou-se a dizer. Deus cuspiu-lhe na ponta e vírgula. E todos riram-se. Mas. Continuando a andar. Viu que no meio do bosque havia uma cama. E imediatamente. Sem saber como. Era ela que estava deitada nessa cama. Olhando para outro grupo de pessoas em outro espetáculo. Talvez no mesmo espetáculo. Iluminadas pelas luzes da riba alta. Com vozes que soavam como sinos em seus ouvidos. Mas incompreensíveis. Irreconhecíveis. E ali estava Gerri. Sentado à beira da cama. Beijando-a. Afagando-lhe os ombros. Os seios. Não faça isso. Gerri. Toda essa gente que aí está pode nos ver. Não faça isso. Gerri. Mas quando tentou empurrá-lo. Notou que ele era como um bloco de granito. Inabalável. E durante todo o tempo desprendiam-se das mãos e lábios dele leves mariposas. Que produziam sob a pele dele um prazer fugaz que a agitava toda. E a vergonha. O horror de ser vista toda aquela gente. E produzia-lhe ao mesmo tempo uma angústia física toda especial. A sensação de um bicho agitá-la internamente. Um bicho de pé mais fino e que já não era uma mariposa. Mas uma barata imensa. Revoltante ao tato. Mas revoltantemente deliciosa. Não faça isso. Gerri. Não faça. E de repente. Lembrou-se de tudo. Daquela noite depois que o gatinho tinha morrido. E de todas as outras noites. E depois. Dos primeiros sintomas. Da ansiedade crescente. E do dia em que telefonara para ele. E obtivera como resposta que ele tinha partido para o Canadá. E finalmente do dinheiro. E daquela noite em que sua mãe. Odeio. Gritou. Mas quando. Com um último e violento esforço. Conseguiu arredá-lo. Sentiu como que uma apunhalada tão dolorosa. Que esqueceu um momento o seu delírio. E se viu inteiramente à mercê da realidade física imediata. Lentamente. A dor foi desaparecendo. O outro mundo da febre fechou-se de novo sobre ela. E já não era mais Gerri. Agora era Mi. Bonify. Mi. Bonify com aquela coisa na mão. Givos ferai um pé ou mal. E já não era cama no bosque de pinheiros. Mas o canapé na sala de Mi. Bonify. Cerrava os dentes. Tal qual os tinha cerrado naquela ocasião. Com a diferença que. Desta vez. A coisa era pior. Pois sabia o que ia acontecer. E sob a luz dos refletores. Aquela gente ainda estava ali. Representando o seu drama. E ali deitada no canapé. Ela. Ela também. Era parte do drama. Representava o seu papel do lado de fora. E. Fim. Já não era ela própria. Mas outra. Alguém em traje de banho e com uns seios enormes. Como os de lá de Knipe. E que se havia de fazer para impedir que os seus seios chegassem a ficar assim. Era essa a possibilidade que os atores. Com uma voz vibrante como o som de um sino. Mas incompreensível. Estavam discutindo. Em seu pesadelo. A possibilidade de Helena com uns seios enormes. De Helena com espessos rolos de gordura em volta das ancas. De Helena com rugas nas coxas. De Helena com fileiras e fileiras de filhos. A berrarem durante todo o tempo. E ainda aquele cheiro repugnante de leite azedo. E as suas camisetas bordadas. E aqui. De repente. Surgia Joice empurrando o carrinho pelas ruas de Aldersot. Retirando o bebê. Dando-lhe de comer. Em parte horrorizada. Em parte fascinada. Ela o contemplava. Assim grudado. Assim mamando. Comprimindo-se contra o seio. Aquela carinha de Han tinha uma expressão acentuada de gula. Que gradualmente se ia atenuando à medida que o estômago se enchia. Até transformar-se numa expressão de sono. De estas imbecil. Mas as mãos. Estas eram perfeitamente humanas. Estas eram verdadeiras maravilhas. Verdadeiros milagres da mais delicada elegância. Lindas. Superfinas mãozinhas. Irresistíveis mãozinhas. Tomou o bebê das mãos de Joice. Apertou-o muito contra o corpo. Baixou a cabeça para poder beijar aqueles dedinhos adoráveis. Mas eis que a coisa que ela segurava em seus braços era o gatinho moribundo. Eram aqueles rins que ela roubara do açougue. Era aquela coisa horrível que ela. Abrindo os olhos. Vira-me. Bonifá ia apanhar com indiferença e levar para a cozinha dentro de uma bacia de folha. O cirurgião fora chamado a tempo e Helene estava agora fora de todo o perigo. Mais animada. Me. Bonifá havia reassumido o bom humor maternal e rabelaisiano que lhe era natural. Era quase com uma expressão de pouco caso que ela agora falava da operação que salvara a vida de Helena. Tom Petit Curetage. Costumava ela dizer com uma espécie de brejerice jovial. Como se estivesse eludindo algum prazer ilícito. Para Helena. Cada tom dessa voz gorda e alegre era mais um insulto. Mais uma humilhação. A febre cessara. A frecaz em que estava não lhe tolia a lucidez. Voltava a habitar o mundo real. Virando a cabeça. Pôde ver-se refletida no espelho do guarda-roupa. E foi com certa satisfação que viu como estava magra. Como estava pálida. Como tinha abaixo dos olhos aquelas sombras azuladas e transparentes. E como os olhos mesmos tinham perdido o brilho e a vivacidade. Bem que poderia agora empolhar-se. Pintar um pouco os olhos. Carminar as faces. Pentear-se. Dar de novo ao cabelo seu frescor e brilho. Mas, perversamente, preferiu ficar assim. Despenteada em sua palidez doentia. Como o gatinho. Não cessava de pensar. Reduzida a um molambo imundo de carne mole. Transformada. De uma criatura cheia de vida. Em qualquer coisa de repelente. Naqueles rins. Ou naquela coisa sem nome que me. Bonify. Sentiu um arrepio. E agora este Tom Petit Curetage. No mesmo tom em que Tom Petit Amorelx. Era horrível. A última das humilhações. Sentiu-se enojada daquela mulher bestial. Mas, ao mesmo tempo. Satisfeita de que ela fosse tão hedionda. Aquela vulgaridade grosseira e expansiva. Era de certo modo adequada. Estava de certo modo de acordo com tudo mais. Mas tão depressa me. Bonify tinha deixado a sala. Já ela se punha a chorar em silêncio. Na dor que lhe causava de si mesma. Voltando sem ser esperada. Me. Bonify encontrou-a. Nessa segunda manhã depois do Petit Curetage. Com as lágrimas ele correria em fios pelas faces. Sinceramente compadecida. Procurou consolá-la. Mas o consolo cheirava. Como de costume. A cebola. Fisicamente enjoada. Como também irritada com essa intrusão na intimidade de seu sofrimento. Helena voltou-se para o lado e. Quando me. Bonify lhe quis impor o seu consolo. Sacudiu a cabeça e disse-lhe que se fosse embora. Me. Bonify hesitou um instante. Depois obedeceu. Mas com um insulto de despedida em forma de uma observação sugestiva. Concerente a carta que trouxera e que colocou sobre o travesseiro de Helena. Dele. Sem a menor dúvida. Um bom coração. Apesar de tudo. A carta era. Afinal. De U. Uma estação de férias em Paris. Escrevia ele. Da minha pequena e sombria toca. Do meio das minhas quinquilharias. Que inveja eu tenho de você. Helena. Paris. Em pleno verão. Belo em sua alegria. Como jamais poderá ser aqui este lugar de distâncias brumosas. Londres é sempre tristonha. Ainda mesmo nos dias de sol. A gente aqui vive a suspirar pelas claras e inequívocas rutilâncias do verão de Paris. Como eu quiser estar aí. Primeiro de tudo. Egoísmo. Pelo prazer de estar com você e fora de Londres e do museu. E. Depois. A altruísmo. Amor de você. Porque me inquieta a ideia de você estar sozinha em Paris. Teoricamente. Raciocinando. Bem sei que provavelmente nada lhe pode acontecer. Mas mesmo assim. Mesmo assim. Eu gostaria de estar aí. Protetor. Mas invisível. De tal modo que você não se desse conta de minha presença. Nunca sentisse minha dedicação como uma oportunidade. Mas sentisse sempre a confiança decorrente do fato de estar acompanhada. Não que eu fosse. Pobre de mim. Um bom arrimo numa apertura. Como tenho. Às vezes. Ódio de mim mesmo causa desta minha incapacidade. Mas. Melhor assim. Talvez. Do que você estar sozinha. E nunca veria o de ser imprudente. Importuno. Intrometido. Seria como se não existisse. Exceto quando você precisasse de mim. Minha recompensa estaria justamente em me achar a seu lado. Em vê-la e ouvi-la. A recompensa de quem sai de um meio poerento e entra num jardim e contempla as árvores em flor e escuta o rumorejar das fontes. Uma coisa que eu nunca lhe disse. Receava que você se pusesse a rir. E talvez esteja rindo. Não faz mal. Porque, afinal, é seu esse riso. Mas a verdade é que eu fico, às vezes, a embalar-me com histórias em que estou sempre com você. Como lhe disse que quisera estar com você agora em Paris. Velando você. Guardando-a de todo o mal e, em troca, sendo reconfortado pelo encanto, pelo calor, pelo deslumbramento que emana de você, que emana de sua refulgente pureza. Indignada. Como se a ironia lhe contida tivesse sido intencional. Helena tirou para o lado a carta. Mas, uma hora mais tarde, tinha tornado a apanhá-la e estava relendo-a desde o começo. Afinal de contas, era um consolo saber que havia alguém que se interessava a ela. Capítulo X e ele 11 de setembro de 1934 com Miller, para ver uma exibição de filmes científicos. Desenvolvimento do oriço do mar. Fecundação. Divisão de célula. Crescimento. Uma repetição desse quase pesadelo do ano passado. Dessa visão de uma força vital ultrabergsoniana. Desse remoto deus das trevas. Muito mais trevoso. Mais estranho e mais violento do que qualquer que imaginasse Laurence. Matéria-prima que, no seu próprio plano inumano, já é um produto perfeitamente acabado. Seguiu-se um filme sobre minhocas. Uma semana de amor. Amor hermafra e odita. Verme a verme. Dentro de um tubo contendo iodo. Depois, um filme de beleza incrível. Historiando toda a vida de uma varejeira. Os ovos. Os bichos sobre um pedaço de carne deteriorada. Brancos de neve. Como um rebanho num prado. Afastando-se. Celeres. Da luz. Depois. Passados cinco dias de crescimento. Descendo a terra. Entocando-se nela. Fabricando um casulo. Ao cabo de mais doze dias. A mosca emerge. Fantástico processo de ressurreição. Na cabeça. Um argão fica túmido como um balão. Inflando-se tanto. Que. De tão grande. As paredes do casulo se fendem. A mosca desprende-se. Desvencilha-se. Agora. Positivamente. Em vez de negativamente. Fototrópica. Como era quando ainda era um verme. Um milagre secundário e incidente. Abrindo agora caminho para cima. Para a luz. O superfície. Vemo lenchendo de ar seu corpo mole e úmido. Estirando e alisando asas enrugadas. Medo sangue que injeta nas veias. Espantoso e tocante espetáculo. Formula Miller esta pergunta. Qual será a influência da vulgarização de conhecimentos tais como este? Conhecimento de um mundo incomparavelmente mais improvável e mais belo do que as coisas imaginadas. Qualquer criador de mitos. Um mundo. Há apenas alguns anos. Completamente desconhecido de todos. Com exceção de um punhado de pessoas. Quais os efeitos de sua descoberta geral todos. Miller riu. Tais efeitos serão exatamente tantos ou tão poucos quanto queiram que eles sejam. Aqueles que preferem pensar no sexo e no dinheiro continuarão a pensar no sexo e no dinheiro. Mais alto que os cinemas proclamem a glória de Deus. Persistência da noção ingênua de que é inevitavelmente e automaticamente bom atender cada qual às circunstâncias propícias. Ainda uma vez. Matéria-prima a ser elaborada. Continua-se a crer no progresso automático. Porque se quer alimentar essa insensatez. Consola tanto. Consola. Porque lança sobre outra pessoa ou coisa. Que não nós mesmos. A responsabilidade inteira de tudo aquilo que fizermos ou deixarmos de fazer. Capítulo 6 Ele ia em dezembro de 1933 em Colón. De carro. Eles iam seguindo. A noitinha. Ao longo de uma esplanada. O mar. Esbranquiçado como um vasto olho de peixe. Calmo e parado. Parecia morto. Contra um pôr do sol de cartão postal. As palmeiras exageradamente altas e esguias eram os emblemas de um desânimo resignado. Nas narinas. O ar quente era como calor sentido ao contato da lã. Eles nadaram um pouco no tepe do olho de peixe. E voltaram depois. Já a noite fechada. Para a cidade. Para os ricos havia. Após o jantar. Sessões de cabaré com bebidas caras e prostitutas genuinamente brancas. Dez dólares. Para os pobres. Nos becos. As mulatas sentadas. As portas que abriam diretamente para os quartos de dormir. Sempre iluminados. Quem quisesse ser realmente consciencioso. Disse Antony nessa noite. Ao voltarem. A pé. Já tarde. Para o hotel. Suponho que deveria ir infectar-se de sífilis. O cheiro de suor. O cheiro de álcool. O cheiro de esgoto. De depravação. De. Perfumes baratos. Depois. Na manhã seguinte. O canal. As grandes represas. O navio. Subindo para sair de um oceano. E descendo para entrar no outro. Empresa super-humana. Que tornou possível. Explicava Mark. Sorrindo anatomicamente. Transportar água em vez de terra meretrizes e uísque de colônia para Panamá. O navio seguia para o norte. Uma vez de dois em dois dias. Parava num pequeno porto para receber carga. Do meio das bananas. Em San José. Uma aranha do tamanho de um punho e revestida de uma penugem lanosa conseguiu entrar na cabina deles. Na altura de Champerico. Onde as barcaças vinham carregadas de café. Um índio caiu no mar e afogou-se. De noite. Não era o navio. Mas as estrelas. Que pareciam mover-se. Subiam lentamente. Em linha oblíqua. Pairavam no mais alto de sua trajetória. Depois vinham descendo. Numa viagem de ensaio. Ora tomando a direita. Ora voltando à esquerda. E finalmente. Recomeçando a marcha. Subiam mais uma vez em direção ao Zenit. Estonteante. Sentenciou Antony. Mas belo. Um progresso na vulgar mecânica celeste. Podia-se ficar ali deitado e contemplá-las indefinidamente. Havia uma nota de feroz satisfação na voz de Staites. Quando ele observou que dentro de dois dias estariam em Puerto São Felipe. Puerto São Felipe era uma aldeia de cabanas. Com alguns barracões de madeira próximos à água. Para armazenagem do café. O agente de Dom Jorge ajudou-os a retirar da alfândega suas bagagens. Um puro espanhol. Já meio morto de doenças tropicais. Mas ainda de uma cortesia requintada. Minha casa é sua. Afirmava-lhes. Ao subirem a engremeladeira que conduzia ao seu bangalô. Minha casa é sua. Da varanda pendiam o que dê-as e, no meio destas, gaiolas cheias de verdes papagaios que gritavam incessantemente. Uma mulher macilenta, precocemente velha e cansada, de um cansaço irremediável que ultrapassava o limite de sua resistência, vinha saindo da casa, arrastando os pés, para dar-lhes as boas-vindas, para desculpar-se de antemão de sua pobre hospitalidade. Puerto São Felipe era um lugar pequeno. Carecia de recursos. E, além disso, explicava ela. A filha não estava passando bem. Não estava nada boa. Mark perguntou o que tinha a filha. Ela olhou com os olhos que a fadiga tornara inexpressivos e respondeu vagamente que era febre. Febre e uma dor na cabeça. Entraram com ela na casa e viram, num catre, uma pequenita aflita, virando sem cessar a cabeça de um lado para o outro, como em busca, mas sempre em vão, de um lugar freio a esconde e repousar a face, de alguma posição em que pudesse encontrar refrigério a sua dor. O quarto estava cheio de moscas e vinha da cozinha um cheiro de peixe freito. Olhando para a criança, Antony pôs-se subitamente a lembrar-se de Helena, naquele dia, sobre o terraço. Helena voltando, sem cessar, a cabeça, na tortura do prazer. Suponho que deve ser mastoidite, dizia Mark. Ou, talvez, meningite. Enquanto lhe falava, a menina ergueu de sobula em só uns bracinhos finos e, agarrando a cabeça entre as mãos, começou a rolar com mais violência ainda de um lado para o outro, até que afinal rompeu a gritar, num paroxismo. Como repercussão imediata, o barulho dos papagaios na varanda ia também crescendo, a cada grito que ouviam, até a um máximo de intensidade ensurdecedor. Sossega, sossega. Não deixava a mãe de repetir. No começo com uma iguice, depois com uma insistência crescente, suplicando, exortando, ordenando à criança que parasse de gritar, que sentisse menos dor. Mas os gritos continuavam. A cabeça não deixava de rolar para um e outro lado. Torturada pelo prazer, torturada pela dor. À mercê da pele do muco, à mercê daqueles tênues fios nervosos. Sossega, sossega, repetia a mulher, quase zangada. Debruçou-se sobre o leito e, à viva força, abaixou os braços erguidos da menina. Depois, segurando os dois magros punhos numa das mãos, pôs a outra sobre a cabeça, esforçando-se mantê-la imóvel sobre os travesseiros. Sempre gritando, a pequerruxa lutava sobre a coerção. A mão açuda da mulher apertava os punhozinhos. Fazia-se mais pesada sobre a testa. Se ela pudesse conter a força à manifestação da dor, talvez que a própria dor cessasse. Talvez que a criança parasse de gritar. Se sentasse talvez na cama, sorrindo. Ficasse, de novo, boa. Sossega, sossega, ordenava ela, de dentes cerrados. Com um esforço violento, a criança conseguiu soltar os braços daqueles dedos que os prendiam como garras. Mais uma vez, as mãos voltaram para a cabeça. Antes que a mulher pudesse agarrá-las e puxá-las de novo, Mark tocou-a no braço. Ela virou-se e mirou-o. É melhor deixá-la, disse ele. Obediente, ela ergueu o busto e dirigiu-se para a porta que dava para a varanda. Eles seguiram-na. Nada havia que eles pudessem fazer. Me casa e suia. Graças a Deus, não era. Os gritos da criança tinham diminuído, mas o cheiro de peixe freito. Os papagaios entre as orquídeas saíram novamente para o sol abrasador. Os musos já lhes tinham posto a bagagem sobre as mulas de carga e os animais de montaria estavam à sombra de uma árvore, prontos e arreados. Armaram-se de enormes esporas e montaram. A estrada ia serpeando à medida que subia e se afastava da costa, através de um matagal que a seca tornara de um rosa e o prateado e par do assento. Empinado sobre sua cela de encosto alto, Mark lia o Timon de Atenas na sua edição portátil das tragédias. De cada vez que virava uma página, metia as esporas na mula. E durante algumas jardas esta subia um pouco mais depressa, para em seguida voltar ao lento passo primitivo. No hotel de Tapatlã, onde passaram a noite, Antony, pela primeira vez em sua vida, foi picado por cervejos. E na manhã seguinte, era um ataque de desanteria. No quarto dia, já estava em condições de sair para ver as belezas locais. O último terremoto havia quase arrasado a igreja. Uma dense e negra freutificação de morcegos pendia das traves, como ameixas maduras. Um pequeno índio, esfarrapado e descalço, varria o chão, limpando dos pingos que caiam. Dos altares, os santos em estilo barroco debatiam-se e gesticulavam, num gélido paroxismo de devoção. Deixaram a igreja e se dirigiram para a praça do mercado, onde, ocultas e como emboscadas dentro de seus chales escuros, as índias trigueiras se acocoravam em meio a poeira e diante de seus pequenos montes de freutas e dos legumes que murchavam. A carne no balcão da soga estava coberta de uma crosta de moscas. Balançando as longas orelhas num movimento ritmado, os burros passavam, envoltos em pó, batendo os pequenos cascos ligeiros, sem ruído. As mulheres iam e vinham em silêncio, carregando, sobre as cabeças, água em latas de querosene. De sob as abas dos chapeus, olhos negros olhavam os forasteiros com um brilho impescrutável de olhos de réptil e parecendo vazios de toda curiosidade, de todo interesse, até mesmo da percepção de que eles se achavam presentes. Estou cansado, anunciou Antony. Não tinham caminhando muito, mas, em Tapatlã, o próprio fato de viver e ter consciência era imensamente fatigante. Quando eu morrer, continuou depois de um silêncio, esta parte do inferno para onde eu serei mandado. Reconheço à primeira vista. O bar do hotel estava instalado numa sala escura que lembrava uma cripta, com um teto em forma de abóbada, sustentado ao centro uma pilastra de cantaria, cuja grossura em desproporção com alturas se explicava como um meio de resistir aos abalos sísmicos. O assoário sachônio, foi como lhe chamou Mark, e ali, enquanto foi ao quarto buscar um lenço, deixou Antony sentado numa cadeira de palha, debruçado sobre o balcão, um jovem mexicano elegantemente vestido, com calças de montaria e um enorme chapéu de feltro, já que estava-se, conversando com a proprietária do bar, dos jacarés que mataram a tiro nos pântanos a fós do copalita, da energia com que trataram os índios que tinham vindo roubar o café de sua fazenda, de dinheiro que contava ganhar quando vendesse sua safreia. Um pouquinho tocado, considerava Antony, escutando e observando de sua cadeira, e quando estava gozando a cena, eis que o rapaz se voltou para ele ir, fazendo uma mesura com a grave formalidade de quem está tão ébrio que sente a necessidade de tudo fazer com uma deliberação consciente, perguntou-se o cabaleiro estrangeiro queria tomar um copo de tequila com ele. A fadiga havia tornado o espanhol de Antony mais estropiado que de costume. Seus esforços para explicar que não estava passando bem, que ficaria ainda pior se bebesse álcool, atiraram-no logo num mundo de incoerências. O rapaz escutava, fixando nele, durante todo o tempo, uns olhos negros, brilhantes como os dos índios, mas, ao contrário destes, inteligentes, olhos europeus, nos quais era possível ler um interesse intenso e apaixonado, uma atenção concentrada. Antony continuava atitubeante, quando, de repente aqueles olhos assumiram um brilho novo e perigoso, a bonita e contraíose numa expressão de cólera, as falanges das mãos fortes e rapazes embranqueceram sob a violência dos punhos cerrados. O jovem avançou, ameaçador. Ostei me desprecia, vociferou. Seu movimento, a violência do tom em que falou lançaram Antony numa espécie de terror pânico. Erguendo-se a custo, defendendo-se trás da cadeira, começou a explicar, numa voz que ele queria tornar calma e conciliante, mas que, a despeito de todos os seus esforços mantela grave e firme, tremia, ofegava e desafinava, começou a explicar que não tinha tido a menor ideia de desprezar ninguém, que se tratava apenas de... Procurou lembrar-se da explicação médica e não pôde achar nada melhor do que uma dor no estômago, que se tratava apenas de um dolor em mi estômago. Uma razão qualquer. A palavra estômago pareceu ao jovem último, o mais grave dos insultos. Berrou qualquer coisa de incompreensível, mas que era uma ofensa evidente. Levou a mão ao bolso traseiro da calça e, enquanto a dona do bar gritava socorro, foi avançando de novo, de revólver em punho. Não atire, não atire, gritava Antony, sem saber o que estava dizendo. Depois, com agilidade extraordinária, saltou do canto em que estava, para buscar abrigo atrás da pilastra maciça no centro da sala. Durante um segundo ele deixou de ver o rapaz. Mas, se o maldito estivesse se aproximando na ponta dos pés? Antony imaginou o revólver contornando subitamente a pilastra e acestado contra seu rosto. Ou se não, vindo de trás, e ele sentir a boca do cano colada às suas costas, ao ouvir a explosão apavorante. E depois, viu-se inteiramente tomado de um medo tão intenso, que se assemelhava a mais cruciante das dores físicas. Seu coração batia com mais violência do que nunca e ele sentia como se fosse ter uma vertigem. Vencendo o terror um terror maior ainda, esticou o pescoço para a esquerda. O rapaz estava apenas a duas jardas de distância, olhando ferozmente e fixamente para a pilastra. Antony viu-o fazer um movimento brusco e, gritando, desesperado, socorro, virou-se para a direita, tornou-o a espiar e pulou novamente para a esquerda, em seguida, mais uma vez para a direita. Não posso continuar assim, estava pensando. Não aguento esta situação muito tempo. A ideia daquela pistola dando inesperadamente a volta à pilastra forçou-o a espreitar de novo. O rapaz fez um movimento e ele, já, precipitando-se para a esquerda, o estâmpido produzido pelo tiro, eis o que mais o apavorava. O barulho horrível, subito e aniquilante, tal qual o barulho daquela outra explosão. Havia anos. Suas pálpebras se haviam retezado e tremiam irreprimivelmente, prontas a fechar-se na antecipação do horrível acontecimento. As pestanas vibravam-lhe diante dos olhos, e foi através de uma espécie de névoa que, espiando-a furto, ele viu a porta abrir-se e Mark atravessar ligeiro a sala, Mark segurar o jovem pelo punho. A pistola disparou, repercutindo nas paredes e no teto. O estrondo adquiriu-o na intensidade catastrófica. Anthony soltou um grande grito, como se tivesse sido ferido e, fechando os olhos, abraçou-se a pilastra, tendo consciência apenas de uma sensação de náusea, daquela dor nos órgãos genitais, daquelas picadas nos intestinos. Esperava, reduzido a simples e trêmula corporificação de uma antecipação medrosa, que a arma deflagrasse mais uma vez. E a espera parecia durar horas. Vozes surdas e confusas parlamentavam numa linguagem incompreensível. Depois, uma leve pancada em seu ombro feio estremecer. Gritou. Não, não faça isso, e, erguendo as pálpebras, que ainda vibravam no desejo de se fecharem, viu Mark Staites, exibindo em cada músculo da face um sorriso de amigo, mas de amigo que se divertia. Já está tudo resolvido, disse. Pode vir daí. Sentindo-se profundamente envergonhado e humilhado, Anthony acompanhou-o. O jovem mexicano já estava ao balcão, bebendo novamente. Quando eles se aproximaram, ele voltou-se e, estendendo os braços, veio-lhes ao encontro. Hombre disse a Anthony, sacudindo-lhe afetuosamente a mão. Hombre. Não podia ser mais deprimente a humilhação que Anthony então sentiu. Capítulo G e 15 de setembro de 1934 Durante estes últimos dias estive compondo uma meditação em torno de uma frease de William Penn. A força pode subjugar, mas o amor é que vence, e aquele que primeiro o perdoa é quem ganha o laurel. A força pode subjugar. Imagina os homens fazendo uso da força. Primeiro, corpo a corpo. Com punhos, facas, porretes, chicotes, estigmas, vermelhos ou lívidos, sobre a carne, lacerações, contusões, o osso quebrado rasgando a pele, rostos horrivelmente inchados e a sangrar. Procuro, depois, imaginar, em meu próprio corpo, a dor de um dedo esmagado, de cassetadas ou chicotadas na vírgula cautério do ferro em brasa. Todas as brutalidades e torturas de curto alcance. Depois, o emprego da força à distância. Balas de canhão, altamente explosivas. Gases, asfixiantes ou incandescentes. Fogo. A força, finalmente, em forma de coerção econômica. Crianças morrendo de fome. Barrigudas e com os braços e as pernas que nem varetas. Mulheres envelhecidas aos 30 anos. E aqueles cadáveres vivos, que estacionam silenciosos nas esquinas das ruas de Durham ou da Gales do Sul, que se arrastam silenciosos pela lama. Sim, a força pode subjugar. Subjugar pela morte. Subjugar ferimentos. Subjugar pela fome e pelo terror. O espetáculo das fisionomias apavoradas. Dos repugnantes gestos de servilismo. O gerente, sentado à sua secretária. Fanfarrão. O empregado, aviltando-se sob a ameaça de demissão. A força. O ato de negar violentamente a unidade final e definitiva do homem com o homem. A força pode subjugar. Mas o amor é que vence. Recapitulo a história do próprio Pene entre os peles vermelhas. Recordo como Miller costumava placar a hostilidade desconfiada dos índios nos aldeamentos das montanhas. Lembro-me de Peneu na freionteira noroeste. Dos coaquers durante a fome russa. De Elizabeth Frey e Damien. Em seguida, considero as traduções do amor em termos de política. Campbell Bannermann insistindo para que se fizesse uma reparação na África do Sul. Isso, diante apesar dos protestos, das profecias a caçandra de certos homens bem equilibrados e práticos como Arthur Balfour. O amor vence até mesmo na forma canhestra e imprópria de uma boa constituição política. Aquele que primeiro perdoa é quem ganha o laurel. Na África do Sul, os ingleses perdoaram aqueles a quem tinham feito mal. O que, aliás, é menos difícil do que perdoarmos aqueles que nos fizeram mal. E assim conquistaram um prêmio que não poderiam ter ganhando uma coerção continuada. Nenhum prêmio foi, até hoje, ganho desde a última guerra. Porque nenhum dos combatentes perdoou ainda aqueles quem foi ofendido. Ou aqueles a quem ofendeu. Convenientemente aplicado a qualquer situação, o amor vence sempre. É um fato que se verifica empiricamente. O amor é a melhor política. A melhor, não só para os que são amados. Mas também para quem ama. Pois o amor é um potencial de energia. Produz os meios pelos quais pode ser realizada a sua política. Para continuar amando, o indivíduo necessita de paciência, coragem, persistência. Mas o processo mesmo de amar é que gera esses meios essenciais à continuação do amor. O amor vence porque, amor do objeto amado. O sujeito amante é paciente e bravo. E o que é esse objeto amado? A bondade e o potencial de bondade em todos os seres humanos. Até mesmo naqueles mais a fundo empenhados em recusar a realização desse potencial de bondade em relação ao próprio sujeito amante. Se suficientemente grande, o amor pode banir o medo até dos inimigos mais ativos em sua malquerença. Termino sustentando a ideia da bondade, perene, assim dizer, diante dos olhos do meu espírito. A bondade, imanente em seu potencial, transcendente como ideal, concebível em sua perfeição, mas também suscetível de ser concebida na prática, de ser corporificada, ao menos parcialmente, em qualquer situação em que nos encontremos. A ideia da bondade é uma expressão imprópria, pois se trata, em realidade, de todo um sistema de ideias e sentimentos. E esse sistema que eu mantenho, perfeitamente uniforme, percebido simultaneamente em sua inteireza, mantendo-o sem palavras, sem imagens, numa concepção antidiscursiva, como uma entidade única, simples. Mantenho-o, para depois, e fim, retirar-me de novo ao mundo das palavras, voltar a final, mas retemperado, tornado mais consciente, refeito, assim dizer, a vida ordinária. Dezessete de setembro de mil novecentos e trinta e quatro, fui chamado Helena a ajudá-la a distrair sua irmã e seu cunhado, que tinham vindo da Índia em gozo de licença. Tive de vestir casaca, pela primeira vez neste ano, pois Colin não podia conformar-se com a ideia de ser visto num teatro ou no servo e gril no outro traje que não o de rigor. Noite a cabronhadora. Joice doentia, indisposta, impertinente no seu estado de gravidez. Colin furtivamente interessada em corpos mais bem torneados, mais viçosos. Ela, ciumenta e sempre a diverti-lo, ele, aborrecido de estar assim amarrado a ela e aos filhos, censurando-a pelo rigor do código imposto ele mesmo e que não lhe permite ser o libertino que quiser a ser. De quando em quando, uma explosão de mau humor, uma troca de palavras ásperas, cheias de rancor, numa crônica impaciência recíproca. Colin tinha, além desses, ainda outros motivos de queixa. O perigo, como Miller, está sempre a insistir. Da meditação transformar-se nessa evasão. O quietismo pode ser mera indulgência consigo mesmo. Os carismas são como masturbações. Masturbações, todavia, dignificadas, pelos místicos amadores que as praticam, com todos os mais santos nomes da religião e da filosofia. A vida contemplativa. Pode-se fazer dela uma espécie de sucedâneo intelectual de Marlene Dietrich, um assunto para meditações eróticas à hora do crepúsculo. A meditação, coisa valiosa, não como um prazer em si, mas apenas como meio de efetuar modificações desejáveis na personalidade e no modo de existência. Viver contemplativamente não é viver nas delícias de alguma voluptuosa e lisonjeira poona. É viver em Londres, mas viver aí num estilo não londrino. Capítulo G e 20 e 21 de julho de 1914 é o momento justo, propício, de dizer a Brian a verdade, ou, em todo caso, tanto da verdade quanto lhe era útil conhecer. Nunca parecia apresentar-se. Aquela primeira noite tinha sido eliminada de antemão, pois Antony achou que devia valer-se de uma folga, uma vez que o pobre Brian aparentava estar tão doente e cansado. Durante a ceia e depois, Antony deu sempre a conversa, o mais que pôde, um tom recreativo e impessoal. Falou das reflexions sur la violencia, de Sorel, leitura desagradável para os fabianos. E tinha visto Brian com que eficiência o seu querido Bergson fora escapelado Julien Benda, e que pensava ele dos versos brancos de La Célis Abercrombie, e do moderno Gilbert Canan. Na manhã seguinte partiram em excursão aos Languedal e Picas. Ambos estavam destreinados, mas, não obstante sentir a respiração ofegante e o coração aos pulos, Brian continuava avançando sempre, com uma determinação espartana que Antony começou a achar absurda e acabou considerar isesperante. Quando chegaram a casa, já quase ao anoitecer, estavam ambos exaustos, mas Antony, além de exausto, estava irritado. O descanso e uma refeição contribuíram para mudar-lhe a disposição de espírito, mas, ainda assim, ele continuava a achar impossível outra atitude perante Brian que não fosse de um homem. Perdoando, sim, mas conservando sua dignidade, e a dignidade era claro que não se coadunava como o fato de dizer essa verdade particular. Passaram o resto da noite em silêncio, Antony lendo, o outro andando sem rumo e sem trégua pela sala, como à espera de uma ocasião para falar. Ocasião que o ar de intensa preocupação em que Antony se mantinha abrigava o propósito de não lhe fornecer. Na manhã seguinte, logo ao acordar, ainda na cama, Antony viu-se assaltado pelo pensamento de que o tempo estava correndo, não só para ele, mas também para João e Brian. A impaciência de João podia tornar-se mais forte do que a promessa que fizera, de não escrever a Brian. Além disso, quanto mais ele adiasse a inevitável explicação a Brian, tanto pior seria o juízo de Brian a seu respeito. Pretestando uma bolha no calcanhar que o impediria de acompanhá-lo, deixou que Brian saísse sozinho e, depois de se ter certificado, com a vista, de que ele galgava em dômito e a largos passos a engremeladeira nos fundos do chalé, sentou-se para escrever sua carta a João, ou melhor, para tentar escrevê-la, pois cada um dos esboços que ele rascunhava continha sempre um ou outro de dois erros, e cada um dos dois erros o expunha, conforme ele imaginava, há um perigo particular. O perigo de que, se ele insistisse muito na estima e afeição que o haviam levado a perder a cabeça naquela maldita noite, ela replicaria que tanta afeição e estima, somadas ao fato de perder a cabeça, significavam amor e, portanto, justificavam, já que o amor, ao que se supunha, justificava tudo. Sua traição a Brian, e o perigo de que, se acentuasse com muito exclusivismo o fato de ter perdido a cabeça e a sua loucura momentânea, ela se sentiria insultada e se queixaria a Brian, a senhora. Fochi, a seus parentes, gritaria, puria a boca no mundo contra ele como sendo um sujeito indigno, um sedutor e saiba Deus que mais. Depois de ter consumido três horas e uma dúzia de folhas de papel, pareceram-lhe baldados todos os seus esforços. Desistiu da empresa com o Iraí, no estado de exasperação em que estava, passou a escrever, de uma sentada, violenta e injuriosa Carta Marie, mulher maldita. Era ela a responsável tudo. Maldade premeditada. Cínica exploração do meu amor você. Tratando-me como se eu fosse um animal qualquer que você pudesse torturar para seu divertimento privado. As freazes escorriam-lhe da ponto. Este é o meu adeus. Concluía. E uma parte do seu espírito acreditava no que ele estava dramaticamente escrevendo. Nunca mais quero vê-la. Nunca. Mas a outra parte refletia que era sempre possível uma reconciliação. Que ele lhe daria essa lição. Que depois, talvez, se ela se portasse bem. Se ele sentisse que afinal não poderia passar sem ela. Fechou a carta e logo depois seguiu as pressas para a aldeia. Afim de pô-la no correio. Esse ato de decisão contribuiu para restituir-lhe o amor próprio. De volta para casa. Tomou a resolução. Definitiva desta vez. De liquidar o caso com Brian nessa noite. E depois. Orientado pela atitude que Brian então assumisse. Tentaria novamente escrever a carta a João na manhã seguinte. Brian voltou às seis horas. Triunfante de ter caminhando mais e ter atingido mais cimos de montanhas do que jamais o fizer em sua vida. Mas apresentando, apesar de todo o seu júbilo, um aspecto de completa exaustão. A vista daquele rosto que ele conhecia havia tanto tempo. Daquele rosto agora tão tragicamente consumido e macilento sob a transfiguração do sorriso. Antony sentiu repetirem-se com mais intensidade as emoções da primeira noite. A solicitude ansiosa para com o velho amigo. A angustiosa compaixão pelo sofrimento de um ser humano. E juntamente com tais emoções. O sentimento de culpa perante o amigo. De responsabilidade pelo seu semelhante. Uma confissão imediata talvez fosse um lenitivo a sua dor. Poderia ter lhe permitido, ao mesmo tempo, exprimir seus sentimentos. Mas hesitava. Calava-se. E dentro de alguns segundos. Um processo quase instantâneo de química psicológica. A simpatia e a solicitude se tinham combinado com o sentimento de culpa para formarem uma espécie de cólera. Sim, estava positivamente indignado com Brian se mostrar tão cansado. Achar-se já em situação tão miseranda. Ir ficar num estado muito mais miserando ainda no momento em que lhe fosse revelada a verdade. Isso é loucura. Cansar-se dessa maneira. Disse. De um modo brusco. E conduziu para o interior da casa. A fim de que descansasse antes de comer. Depois de comerem. Foram para uma nesga de grama em meio ao terraço em frente do chalé e, estendendo um tapete. Deitaram-se e ficaram a contemplar um céu que um resto de crepúsculo dera. Quando eles chegaram. Uma coloração verde que se foi tornando depois. E aos poucos. Cada vez mais profundamente azul. Tinha chegado o momento irrevogável. Pensou Antony com um certo aperto. No coração. E durante um longo silêncio ia se preparando para começar. Ensaiando. Mentalmente o primeiro lance. A réplica e a tréplica. Hesitando em triumpor as cartas na mesa abrupto e precipitado. E uma estratégia mais cautelosa. Com rodeios e negaças. Que. Preparasse a vítima gradativamente para o choque final. Antes. Em. Que ele tivesse tomado alguma decisão sobre o melhor meio de confessar. Já o outro entrava em campo diretamente. Com a sua voz tartamuda. Também ele. Evidentemente. Estivera aguardando uma oportunidade de tranquilização. Sua consciência. E Antony. Em vez de fazer de penitente. Como for a sua intenção. Viu-se pear a sossego de uma parte do seu espírito. Para o horror e constrangimento do habitante. De uma camada mais profunda da consciência. Antony viu-se subitamente solicitado. A desempenhar o papel de confessor. E diretor de consciência. Solicitado a escutar. Desde o começo. Toda a história que João já lhe tinha contado. Aquela história que. Ilustrada com santas mônicas e reações uterinas. Ele transmitira com tanta satisfação a Maria Umberley. Teve que ouvir como o amigo achava humilhante. Dolorosa a incapacidade. Em que se via. De dominar o próprio corpo. De banir todos os baixos desejos. Indignos do amor que sentia João. Ou talvez. Brian atenuara. Citando o grande vulcão que atira a terra em fogo para o céu. De Meredith. Talvez não indignos quando as circunstâncias lhes houvessem permitido ocupar o lugar que lhes cabia no todo complexo de um casamento perfeito. Mas indignos no momento em que ainda não lhes era possível encontrar sua expressão legítima. Indignos enquanto podiam desafiar a autoridade do espírito consciente. Teve que F fugir. Explicava ele. P tive que dar ao cesse corpo o refúgio seguro de dedo à distância. P porque não me senti em condições de ccc. A palavra controlar não queria sair. Teve que contentar-se com outra menos expressiva. De dirigir minha vontade. A gente sente vergonha de tanta freiaqueza. Continuava. E Antony. Aí. Fez um gesto concordando. A freiaqueza de tomar a resolução de beijar. E freiaqueza não menor quando chegou a ocasião de interromper uma experiência momentaneamente agradável. Se bem que aí tivesse havido qualquer coisa a mais do que freiaqueza. Algo de positivo. Perversão orgíaca num ato sabidamente estúpido. Perigoso e incorreto. Mas. Quando a gente S sabe que não P pode dominá-la. E a dizendo Brian. S suponho que a melhor coisa F fazer é F fugir. Melhor do que D deixar que ela nos se criei dificuldades evitáveis. Sim. Estou de acordo. Disse Antony. Ao mesmo tempo que se perguntava que não tinha cedido aquele ímpeto que tivera. De voltar para Londres quando o trem parasse em Kendal. E não é se só a nós. M mas aos outros. D de dificuldades aos outros. T também. Seguiu-se um longo silêncio. Depois. Devagar e com esforço. Ele passou a explicar que. Em João. O que havia de belo. De esplêndido. Era a sua naturalidade. Tinha a força das coisas naturais e espontâneas. Era ardente como a natureza. E generosa e profundamente inocente. Tinha as qualidades de uma paisagem estival. De uma árvore em flor. De uma ave aquática luzidia. De olhos vivos. Voando rápido entre os juncos. Era essa naturalidade que ele especialmente tinha amado nela. Porque era como um reverso de medalha que vinha completar a escrupulosidade e o intelectualismo de seu espírito. Era, entretanto, essa mesma naturalidade que havia tornado quase impossível a João compreender que ele achara tão perigosa sua presença e sentir a necessidade de se afastar dela. Ela tinha se sentido magoada com esse recuo. Tinha pensado que ele não amava. Quando a verdade era. A verdade era. Dizia consigo Antony. Encontrando no sarcasmo cínico de seus pensamentos uma espécie de consolo. Uma renovação do seu sentimento de superioridade. A verdade era que ela estava sedenta de beijos. Que a primeira carícia dele e todo o seu corpo se tornaram vibrante. Um palpitante protesto contra a continência que lhe fora imposta. A ver verdade. Dizia penosamente Brian. É que eu a amo e ame mais do que nunca. N. Não há p palavras que digam cú cú quanto amo. Calou-se. De novo. Um instante. Depois voltando os olhos para Antony. Perguntou. Que devo eu F fazer? Ainda em seu cínico estado de espírito. Antony registrou. Com a brutalidade de sua resposta muda. Mais um particular triunfo. Tão efêmeros. Contudo. Quanto era fácil. Pois ao seu primeiro pensamento sucedeu quase instantaneamente a percepção inquietante de que se achava diante de um dilema. Ou dizer a Brian o que acontecera entre ele e João. Ou dar a pergunta do amigo uma resposta anódina que não o comprometesse e deixar para mais tarde a revelação da verdade. Omissão. A resposta anódina seria uma mentira monstruosa. E quando afinal ele viesse a dizer a verdade. É se todas as outras mentiras implícitas em mais de dois dias de silêncio ou de tagareli se vazia seriam inevitavelmente lembradas contra ele. Mas dizer a verdade imediatamente, nesta particular conjuntura, seria especialmente doloroso. E doloroso, prosseguir em seu raciocínio. Não somente para ele próprio, mas também, e acima de tudo, para Brian. Depois do que Brian estivera dizendo nessa noite, fazer de Chofrey estovadamente uma exposição clara do que tinha acontecido seria uma verdadeira crueldade e premeditada e freionta. O que devo a F fazer? Insistia Brian. Eu acho. Respondeu Antony imansamente. Eu acho que você deve procurar conformar-se com a realidade. Tinha chegado a uma decisão. Ou antes, como achou melhor considerar a coisa quando, mais tarde, sozinho em seu quarto, se pôs a pensar nas ocorrências da noite, a decisão se impuser a si mesma. Numa retrospecção de quanto acontecera, sentia que nada tivera que ver com o caso. Capítulo 21 de setembro de 1934 Notas Santa Teresa Olhamos para as nossas próprias faltas e não para as alheias. Não devemos insistir em que todos nos sigam os passos, nem incumbir-nos de dar lições de espiritualidade, quando não sabemos talvez, sequer, o que isso seja. O zelo pelo bem das almas, ainda que seja uma graça de Deus, pode muitas vezes desviar-nos do bom caminho. Ao que se deve acrescentar isto, é uma grande graça de Deus praticar a autocrítica. Mas a que, nem muito nem tão pouco, como se diz, acredita em mim, com a ajuda de Deus faremos mais contemplando a divindade, do que tendo sempre o nosso olhar voltado para nós mesmos. Deus pode existir ou não. Mas existe o fato empírico que a contemplação da divindade, da bondade na sua mais irrestrita forma é um método de compreendermos essa bondade em nossa vida em grau inferior. E resulta, freia quentemente, em sermos como que ajudados no sentido dessa compreensão da bondade. A ajuda que emana de algum ser diferente do nosso ser ordinário e imensamente superior a ele. O Deus cristão e o espírito primeiro do budista são interpretações de experiências concretas, sendo o budista a racionalização de um estado mais distanciado do normal do que o cristão. Sem dúvida que, muitas vezes, os cristãos têm experimentado esse estado e encontrado grandes dificuldades em explicá-lo em termos ortodoxos. Ambas as concepções são legítimas, justamente como são legítimas tanto as vistas macroscópicas, como microscópicas da matéria. É com certa espécie de aparelho físico-mental que olhamos para o universo. Esse aparelho pode corresponder somente a certos estímulos. Dentro de limites relativamente estreitos a que lhe é ajustável. A natureza dos fatos que cada um de nós percebe como fatos dados e primários depende da natureza do instrumento individual e do ajustamento que lhe damos, quer em virtude de nossa educação, quer escolha deliberada. Desses dados podemos tirar inferências, as quais podem ser lógicas ou ilógicas. Qualquer filosofia intelectualmente legítima se um parte de fatos que, para o filósofo, constituem dados e se dois, a construção lógica baseada nesses fatos é perfeita. Mas uma filosofia intelectual legítima não é a mesma coisa que uma filosofia moralmente legítima. Podemos ajustar nosso instrumento deliberadamente, um ato da vontade. Isso significa que podemos querer modificações nas experiências pessoais subjacentes à nossa filosofia, nos dados sobre os quais construímos nossa argumentação. Problema. Construir pontes lógicas realmente sólidas entre fatos dados e inferências filosóficas. Quase insolúvel. Não há argumentos indestrutíveis a favor das principais teorias cosmológicas. Que devemos, então, fazer. Aplicar-nos, quanto possível, aos fatos empíricos. Lembrando-nos sempre de que estes podem ser modificados. Quem quer que se resolva é modificar o mecanismo da percepção. De sorte que uma pessoa possa ver, exemplo, ou a insensatez e a torpeza irremediáveis. Ou um potencial de bondade realizável. Qualquer que ela queira. É uma questão de escolha. Capítulo 6 Ele vê 14 de abril de 1928 Uma felicidade inexprimível. Eis o que a carta dela lhe devia ter proporcionado. Mas a fisionomia de Ui, de Ui andando para cima e para baixo na longa galeria da coleção etnográfica, em vez de cuidar de almoçar, era uma máscara de perplexidade e de angústia. As palavras da carta de Helena repetiam-se-lhe na memória. Ninguém se incomoda. Sequer. Que eu esteja morta ou viva. Do armário de vidro que continha o coleção mexicana, o símbolo da morte, em cristal, e aquele outro crano com incrustações de turquesa as fitavam-no quando ele passava. Ninguém se incomoda. Devia ter sido a vez dele. Tinha sonhado com a infelicidade dela, cheio de uma aflita compaixão, mas de esperança também. Infeliz. Ela voltar-se ia para ele. Ninguém se incomoda. Ninguém exceto você. Seu orgulho satisfeito, o prazer que aquelas palavras lhe causavam, foram intensificados, ao prosseguir na leitura, pela ideia de que ela realmente não compreendia quanto ele se incomodava. Não apreciava a qualidade exata de seu sentimento. Minha mãe. Tinha ela escrito. Mas, afinal, ela é outra pessoa. Desde quando começou a tomar aquela horrível droga. Sempre foi. Aliás, outra pessoa. Mesmo quando estava boa. Se bem que não tem outra. Justamente como eu era sempre outra. Se considerarmos bem essas coisas. Ela esperava ter em mim uma filha. Mas eu sempre fui egoísta e irresponsável. Tal qual ela era. Outra pessoa. Como podia ela, pois, incomodar-se comigo. Você não é egoísta, Hugo. Você é. Mas não se tratava simplesmente de ser ou não ser egoísta. Começou ele a protestar. Enquanto todas aquelas caras pintadas dos vasos peruanos à direita abaixavam sobre ele um olhar fixo e intenso de vida que se congelara. Tratava-se, sim, de qualquer coisa diferente. De algo mais profundo e mais espiritual. À sua esquerda, os troféus dos chefes caçadores papuas pendiam encarquilhados, mas pintados de um modo fantástico, como as cabeças de bufões decapitados. Os crânios do passo de torres tinham sido providos de redondos e brilhantes olhos de Madre Pérola. Sim, mais espiritual, insistia Ui, lembrando-se do que escrever a respeito dela liricamente, e daquela análise sutil de suas próprias emoções. Aí é que estava o altruísmo, mas fundido, assim dizer, em contemplação, refinado em qualquer coisa de estético. Altruísmo num quadro. Altruísmo vatial, cima da coneguliano. E ela mesma, o objeto do seu altruísmo contemplativo e estético. Ela também, em suas fantasias, nas páginas acumuladas de seu manuscrito, tinha possuído a qualidade de um quadro ou de uma peça de música. Alguma coisa que ele se sentiria suficientemente feliz de contemplar plenemente, de escutar, talvez, ocasionalmente, de tocar, como se ela fosse uma estátua, de acariciar com quase imperceptível ternura. E, às vezes, em tais ficções, ela sentia freio, sentia-se infeliz, ninguém se incomodava, sequer, e pedia conforto e calor, encolhia-se e aconchegava-se-lhe nos braços, naqueles altruístas, contemplativos, impalpáveis braços dele, e ali jazia, como em abrigo seguro, mas nua, jazia-lhe, como um quadro, virginal, ideal, mas comovedora, internecedora, emplumada como um embaixador em uniforme de gala, como o bico de um pássaro, os dentes de um tubarão. Essa máscara de madeira fizer outrora seu portador sentir-se, enquanto dançava, mais do que humano, um aliado, um parente dos deuses. Você disse que quisera estar sempre comigo. Pois bem, tenho pensado muito nisso recentemente e creio que é isso que eu também quisera. Meu querido, não estou apaixonada a você, mas gosto mais de você que de qualquer outra pessoa. Acho que você é mais sério, mais bondoso, mais gentil, menos egoísta. E, sem dúvida, isso já constitui boa base, sobre a qual se possa construir qualquer coisa. Essas palavras, da primeira vez que as leu, tinham lhe produzido certo pânico, e era com a mesma agitação e o mesmo protesto, que ele agora caminhava entre Nova Caledonia e as ilhas Salomão. No ventre de um peixe de madeira, de um bonito, a viúva melanesiana abria uma portinha e lá estava, como um urinol, o crano de seu marido. Mas era sempre espiritualmente e esteticamente o que ele quisera estar com ela. Não tinha ela podido compreender isso. Certamente que lhe fora bastante claro, pois não. Se você ainda deseja isso, aqui estou eu, que também o desejo. Era terrível, pensava, terrível. Ela o estava forçando a uma decisão, tornando-lhe impossível dizer não, com presumir que ele já havia dito sim. Sentia-se preso num círculo, via-se num beco sem saída. Casamento. Mas teria de mudar todo o seu estilo de vida. O apartamento era pequenino demais. Ela haveria de querer comer carne de noite. A senhora. Barton exigiria que eles se mudassem. As pontas de algumas das lanças à sua esquerda eram de obsidiana, as de outras eram de espinho e de arraia, as de outras ainda, de osso humano. Você provavelmente acha que eu sou uma tola, e freívola, e irresponsável, e é verdade, é o que eu tenho sido até aqui. Sou incorrigível, mas não nasci incorrigível. Tornou-me assim a vida que tenho levado. Agora quero ser coisa diferente e sei que posso ser coisa diferente. Sério-se. Uma boa esposa e outras coisas assim. Muito ridículo e embaraçoso que tal propósito se apresente assim escrito. Mas recuso-me a continuar tendo vergonha de ser boa. Recuso-me terminantemente. Essa irresponsabilidade, considerava ele, era uma das coisas mais lindas e comoventes que ela possuía. Separava do comum, transportava-a para um plano exterior e superior à humanidade vulgar. Ele não queria que ela fosse responsável e boa esposa. Queria que ela fosse como o anel, como aquela criatura delicada de seu manuscrito, um ser de outra ordem, além e acima do bem e do mal. Entre mentes, tinha dirigido seus passos para o interior da África. Do fundo do armário de vidro reluzia como ébano a imagem de uma negra segurando com as duas mãos seus seios longos e pontudos. Tinha o vento tatuado, e seu umbigo emergia em forma de um pequeno cone. As lanças do armário seguinte tinham as pontas revestidas de ferro. Como anel, repetiu ele consigo, como aqueles vateaus de Dresden, como Debussy. Como ressoador, este xilofone tinha, não a cuia habitual, mas um crânio humano, e havia vários crânios formando festões ao longo dos fetiches de marfim, fêmures em volta do tambor do sacrifício de Azanty. Ela estava estragando tudo, disse consigo, irritado, e de repente, erguendo os olhos, viu ali, encaminhando-se apressada ao seu encontro, ao longo da estreita passagem entre os armários. Você, conseguiu ele murmurar. Mas Helena estava muito perturbada para poder ver o olhar de espanto, a palidez e, em seguida, o rubor que um sentimento de culpa lhe punha no rosto. Estava muito intensamente preocupada com seus próprios pensamentos para poder perceber o tom de apreensão sobressaltada que havia na voz dele. Desculpe, disse ela ofegante, enquanto lhe apertava a mão. Eu não pretendia vir em Porto Nalho aqui. Mas você não faz ideia do que houve esta manhã lá em casa. Sacudi a cabeça, seus lábios tremiam. A mamãe tem estado como uma louca. Não lhe posso contar. Você é a única pessoa, Hugo. Sem jeito, ele procurava consolá-la. Mas a realidade era profundamente diferente do que ele imaginava como sendo a felicidade dela. A imaginação fora sempre sua deliciosa oportunidade. A realidade era a ameaça de uma condenação inevitável. Desesperado, tentava mudar de assunto. Muito interessantes, pois não? Essas coisas procedentes de Benin. O leopardo de marfim, todo pontilhado de discos de cobre encrustados. Os guerreiros negros, em bronze, com suas espadas e lanças foliformes, e as cabeças de seus inimigos penduradas à cinta. Os europeus, barbados e aquilinos, com os seus altos morriões do século XVI e seus calções freiochos, seus mosquetes em suas mãos e a cruz pendurada ao pescoço. O que há aqui de cômico, observou ele entre parênteses, é que a única coisa que esses negros souberam aproveitar do cristianismo foi a arte de crucificar as pessoas. A expedição punitiva de 1897 encontrou a região cheia de cruzes. E a que esta bela cabeça da moça com seu barrete freijo de forma acônica e cheio de contas de coral. Olhe para isto. Helena interrompeu de chofreio e, arregaçando a manga do vestido, mostrou-lhe duas marcas vermelhas semicirculares sobre a pele do antebraço, algumas polegadas acima do punho. Foi aqui que ela me mordeu, quando eu procurava fazê-la voltar para a cama. Hugo agitou-se todo num misto de indignação e de ponto. Mas é horrível! Exclamou. É horrível! Tomou-lhe a mão. Pobrezinha! Estiveram um instante calados. Depois, subitamente, seu sentimento de piedade dissipou-se ante a ideia do fato consumado. Já não havia agora meio de escapar. Viu-se de novo a pensar na senhora. Barton! Que faria, se ela o notificasse? Capítulo X Ele veio e 30 de outubro de 1934 Mark disse, ao jantar, que estivera relendo Ana Karenina. Achava o bom, como romance. Mas lamentava o imenso artificialismo das obras literárias de ficção, sem excluir, sequer, as melhores. E pôs-se a catalogar-lhes as omissões. Desprezo quase absoluto àqueles pequenos fatos fisiológicos que decidem do tom agradável ou desagradável de nossa vida de todos os dias. A excreção, exemplo, com o poder que tem, de fazer que aproveitemos ou estraguemos o nosso dia. A digestão. E, para as heroínas do romance e do drama, a menstruação. Depois, as doenças sem gravidade, catarro, reumatismo, dor de cabeça, dor nos olhos. As incapacidades físicas crônicas, ramificando-se, como no caso de deformidade ou de impotência, em insônias luxuriantes. E, reciprocamente, as manifestações mórbidas, emanadas de fontes viscerais e musculares desconhecidas, de uma saúde acima da comum. Outra omissão. Nenhuma referência ao papel desempenhado. Mera sensações na produção da felicidade. Um banho quente. Exemplo. O gosto do bacon. O contato de uma peliça. O aroma da frieza. Na vida. Uma cigarreira vazia pode causar maior tormento do que a ausência de um amante. Nos livros. Nunca. Uma terceira omissão quase completa é a das pequenas distrações que enchem a maior parte das vidas humanas. Leitura dos jornais. Visita às lojas. Conversa fiado e mexericos. Com todas as variedades de divagações e sonhos e fantasias. Desde aquelas com que nos embalamos deitados na cama. A imaginar o que faríamos se tivéssemos amante a criatura ideal. Possuíssemos os rendimentos. O tipo físico. A posição social que idealizamos para nós. Até aquelas que, da poltrona de uma sala de cinema, passivamente aceitamos e que nos vêm já prontas de olho ou hoje. A mentira omissão transforma-se inevitavelmente em mentira positiva. O que implicitamente se infere da literatura é que os seres humanos são governados, se não pela razão. Ao menos sentimentos compreensíveis, bem organizados, confessáveis. Quando a verdade é que a realidade é completamente diferente. Os sentimentos concorrem às vezes, mas outras vezes, não. Tudo pelo amor, ou o mundo se perderá. Mas o amor pode ser o título de nobreza dado a uma paixão desordenada pelo cheiro ou forma de uma pessoa particular. Há um desejo louco de que se repita uma sensação produzida certa destreza particular. Ou consideremos esses casos, raramente publicados. Mas, entretanto, tão numerosos. Como poderá informar qualquer pessoa em condições de saber? Esses casos de eminentes estadistas, ministros da igreja, júris consultos, industriais. Na aparência tão normais, de uma inteligência, como é fácil demonstrar, tão acima do nível comum. Pautando sua vida pública princípios tão elevados. Mas, na vida privada, incapazes de resistir à atração que sobre eles exercem o álcool. Os rapazes. As meninas ainda embotam. O exibicionismo. O jogo. A avareza. O imperialismo ou masoquismo em qualquer de seus graus. Todas as inumeráveis e desordenadas perversões produzidas, de um lado, pela sede de dinheiro, de poder, de posição e, de outro, pela sede de prazer sexual. Meros tiques e tropismos. Desejos loucos e inconfessáveis. Eis o que representa na vida humana um papel tão importante quanto o dos sentimentos organizados e reconhecidos. E a literatura de imaginação suprime o fato. Propaga uma enorme mentira com relação à natureza dos homens e das mulheres. E ajusta o título, sem dúvida. Porque, se fosse revelado aos seres humanos o que eles realmente são, ou acabariam trucidando-se uns aos outros, como bichos, ou acabariam enforcando-se. Entretanto, eu já não suporto mais qualquer literatura de ficção. Mentiras não me interessam. Mais poético que seja o estilo em que se apresentam. Uma coisa amassante. E nada mais. Concordei com Marken que a literatura de ficção não estava cumprindo o seu dever. Que era essencial conhecer todas as coisas. Conhecê-las, não apenas através de livros de vulgarização científica. Mas também numa forma que tivesse o poder de familiarizar com os fatos todo o espírito e não somente o intelecto. Uma expressão completa, em termos de literatura de imaginação, conduzindo a um conhecimento completo, com todo o espírito, da verdade completa. Indispensável a condição preliminar de qualquer ação emendativa, de qualquer tentativa séria de construção de um ser genuinamente humano. Construção de dentro para fora, adestrando cada qual no uso apropriado de si próprio, adestramento simultaneamente físico e mental. Construção, ao mesmo tempo, de fora para dentro, meio de instituições sociais e econômicas criadas à luz de um completo conhecimento do indivíduo e do modo pelo qual o indivíduo possa modificar-se. Mark limitou-se a rir e disse que eu lhe fazia lembrar aqueles homens que andam de casa em casa vendendo aparelhos elétricos de limpeza. 4 de novembro de 1934 Ótimo Comício em Neocastle, com comparecimento de milher e puxas. Multidão numerosa e entusiástica, com predominância dos privados de recursos. Notícia o fato significativo de estar o pacifismo, geralmente, em razão inversa da prosperidade. Quanto maior a pobreza, quanto mais prolongado o desemprego, tanto mais entranhada a determinação de não tornar a bater-se e tanto mais completo o ceticismo a respeito dos ídolos convencionais, império, honra nacional e assim em diante. Atitude negativa em correlação íntima com a precariedade das condições econômicas. Sem merecer, portanto, confiança. Semelhante pacifismo não tem vida autônoma. A mercê, antes de tudo, de quem quer que lhe acene com dinheiro e as ameaças de guerra conduziriam, assim, a um vasto aumento no número de empregos. A mercê, em segundo lugar, de quem quer que se apresente com uma doutrina positiva cheia de atrativos, mais louca e criminosa que seja essa positividade. O espírito abomina o vácuo. O pacifismo negativo e o ceticismo com relação às instituições existentes nada mais são do que cavernas abertas no espírito. Espaços vazios à espera de os serem enchidos. O fascismo ou o comunismo possuem suficiente conteúdo positivo para servir de enchimento. Pode, quando menos se espera, surgir alguém com as qualidades de Hitler. E só dará bomba aí. Num abrir e fechar de olhos, o vácuo estará cheio. Esses céticos pacifistas desiludidos serão transformados da noite para o dia em adestrados fanáticos do nacionalismo, da luta de classes ou do que quer que seja. Pergunta. Temos tempo para encher o vácuo com pacifismo positivo? Ou, tendo tempo, teremos capacidade? Capítulo 10 e 11 de janeiro de 1934. Ostensivamente, o telegrama de Dom Jorge era uma ordem para venda imediata de 600 sacas de café. Secretamente, era um aviso de que tinha chegado o momento de que os estava esperando com urgência. Mark olhou para o companheiro com uma expressão de freio e encostilidade. Com você assim, em petição de miséria, exclamou. Antony protestou que já estava restabelecido. Você não está em condições de fazer a viagem. Estou, sim. Não está, repetiu Mark com uma solicitude que era ao mesmo tempo uma irritada recriminação. Não, três dias em cima de uma mula galgar estas malditas montanhas. É muita coisa para quem se acha no estado em que você se encontra. Magoado com as palavras do outro e, com receio, se concordasse com Mark, de parecer pouco disposto a arrostar as dificuldades e os perigos que se lhe deparavam. Antony mostrou-se obstinado em afirmar que estava pronto para o que desse e viesse. O desejo, que Mark tinha, de que isso fosse verdade, concorreu para que dentro em pouco ele se persuadisse. Telegrafou a Dom Jorge que as 600 sacas iam ser vendidas imediatamente, que podia esperar ulteriores detalhes na próxima sexta-feira. E, depois do almoço, ao calor abrasador das primeiras horas da tarde, partiram para a finca, situada no alto das montanhas, acima de Tapatlã, onde um dos amigos de Dom Jorge lhes daria hospedagem para a noite. Mais uma vez Mark puxou da sua edição portátil de Shakespeare e, durante quatro horas, lá foram esporeando as alimárias relutantes, montanhas acima, entre os restolhos poeirentos dos milharais e, mais além dos campos, através de um sarsal seco, árido, onde não se via uma folha, sucedido afinal pelo verde escuro e tons dourados das plantações de café ensombradas árvores altaneiras. Sempre subindo, enquanto Mark já tinha lido Hamlet mais dois atos de Tron Luz e Crescida, e um Tony, já tonto de fadiga, se perguntava quanto tempo poderia ainda resistir àquilo. Mas, quando a noite começou a cair, eles chegaram finalmente a seu destino. Às quatro horas da manhã seguinte, já estavam de novo em cima da cela. A sombra que as árvores projetavam era como uma outra noite sem estrelas, o que não impedia que as mulas, com uma segurança tranquilizadora, vissem bem onde punham as patas, ao vencerem as cuvas e os zigue-zagues da estrada. De quando em quando, passavam sob invisíveis limoeiros e o aroma das flores na treva era como uma revelação breve e inenarrável de qualquer coisa superior às coisas terrenas. Era um momento de êxtase. E depois, quando as mulas já iam adiante, subindo, na sucessão monótona dos cascos, o caminho pedregoso, a presença sobrenatural ia minguando, desaparecendo, e eles se encontravam de novo na vida comum, simbolicamente representada um cheiro de couro e de suor. O sol vinha surgindo. Daí a pouco, eles emergiram da floresta cultivada das fazendas de café para um tabuleiro de roxas nuas e pinheirais. Quase plana, a estrada seguia em curvas, hora reentrantes, hora salientes, ao longo do flanco da montanha cheio de dentes e de contrafortes. À esquerda, o solo descia quase a pique para os vales ainda envoltos na sombra. E ao longe, aquela brancura nevoenta que se via no céu através da bruma produzida pela poeira da estação e pelo fumo das queimadas era o pacífico. Mark continuava lendo Tron Luz e Crescida. Uma descida tão íngreme, que eles se viram forçados a pé-ar e conduzir pela rede e as alimárias, levou-os. Uma hora depois, às margens de um rio, vadearam-no e, sob um sol causticante, começaram a subir à vertente oposta. Nenhuma sombra, os vastos morros pelados estavam cor de pó e de capim queimado. Nenhum movimento, nem mesmo de uma lagartixa no meio das pedras. Nenhum sinal de vida se lhes apresentava visto aos ouvidos. Desesperadoramente vazio, aquele caos de montanhas parecia estender-se interminavelmente. Era como se eles tivessem transposto a cavalo a freio anteiro entre o mundo e o nada. Entre o mundo e uma vastidão infinita de negação adente e poerenta. Às onze, fizeram a auto para uma refeição e, uma hora mais tarde, com o sol quase a pino, partiram de novo. A estrada subia, despenhava-se depois um barranco numa extensão de mil e quinhentos pés, para em seguida tornar a subir. Volta das três horas, Antônio estava tão fatigado que mal podia pensar, ou mesmo enxergar. A paisagem parecia avançar e recuar diante de seus olhos. Tornava-se às vezes negra e desaparecia completo. Ele começava a ouvir vozes e suas ideias passavam a viver de uma vida própria, de uma vida autônoma e insolou que exasperador em consequência. As imagens sucediam-se numa fantasmagoria que ele não tinha força para exorcizar. Era como se estivesse possesso, como se estivesse sendo forçado a viver a vida de outrem e a pensar com o espírito de outrem. Mas o suor que lhe escorria do rosto como água e lhe encharcava a camisa e as calças de algodão e aquela dor insuportável nos rins e nas coxas. Isso era dele mesmo. Dele mesmo, mas cruciante, insuportável. Tinha impetos de gemer, derromper em pranto. Entretanto, através desse delírio de outrem, lembra a vase dos protestos que fizera Mark, da promessa que tinha feito, cheio de confiança, de que não se cansaria. Sacudiu a cabeça e foi seguindo. Foi seguindo aquele mundo ilusório de estranha fantasia e de paisagem apenas lobrigada e evanescente. Foi seguindo através da horrenda realidade de sua dor e fadiga. A voz de Mark veio arrancá-lo daquele estado de estupor. Então, está ainda firme. Erguendo e fixando os olhos com esforço, viu que Mark tinha parado e esperava numa volta do caminho, logo acima dele. Cinquenta jadas adiante, encosta acima, seguiu o mozo, montado, logo atrás da mula que transportava bagagem. E a mula, era a voz prolongada, de incitamento, que vinha acompanhada do ruído surdo da pancada no lombo da mula. Desculpe, murmurou Antony, tive de me deixar ficar atrás. Tem certeza de que ainda aguenta? Ele fez que sim, com um gesto. Falta menos de uma hora para chegarmos, disse Mark. Vai resistindo, se pode. Ensombrado pelo enorme chapéu de palha, seu rosto envelhecido contraiu-se num sorriso de encorajamento. Sensibilizado, Antony sorriu também em retribuição e, para tranquilizá-lo, tentou gracejar a respeito da dureza das selas de madeiras sobre as quais cavalgavam. Mark riu. Se sairmos deste intactos, disse, devemos oferecer um par de nádegas de prata a São Jaime de Compostela. Sacudiu a rédea e meteu as esporas na mula. O animal lançou-se e morrou acima. Depois, resvolando sobre uns calhau soltos que lhe rolaram sob as patas, caiu para a frente e sobre os joelhos. Antony tinha fechado os olhos para descansá-los um pouco da luz intensa. Quando ouviu o barulho tornou a abri-los e viu Mark deitado de borco no chão e a mula fazendo uma série de violentos movimentos espasmódicos para erguer-se sobre as patas. A paisagem tornou-se novamente estável. As imagens movediças fixaram-se, esquecendo a dor que sentia nas costas e nas pernas. Antony atirou-se da cela abaixo e subiu à ladeira a correr. Quando se aproximou, Mark já rolava o corpo e, em seguida, conseguiu sentar-se. Machucou-se. Perguntou Antony. O outro meneou a cabeça, mas não pronunciou a palavra. Você está ferido. As calças estavam rotas no joelho esquerdo e uma mancha vermelha se estendia ao longo da perna. Antony gritou para o mozo que voltasse com a mula da bagagem. Depois, ajoelhando-se, abriu seu canivete, enfiou a lâmina no rasgão e produziu um longo corte irregular no pano forte. Você está me estragando as calças. Disse Mark, falando pela primeira vez. Antony não respondeu, limitando-se a arrancar uma larga tira da fazenda. Toda a rótula e a parte superior da canela estavam escorchadas, em carne viva, vermelha, aqui, do sangue que corria, ali cinzenta de pó e de terra. Sobre a face interna do joelho havia um corte profundo de onde o sangue corria em profusão. Antony frianziu a testa e, como se a dor fosse sua, mordeu o lábio inferior. Era um estado de angústia. O seu, misto de repugnância física e de simpatia horrorizada, estremeceu. Mark tinha se debruçado para ver o joelho ofendido. Que estrago! Comentou. Antony concordou com um gesto. Destampou sua garrafa de água e, molhando o lenço, começou a limpar os ferimentos. Sua emoção desaparecera. Estava inteiramente absorvido em sua tarefa imediata. Nada mais tinha importância para ele a não ser o meio de conseguir tirar toda aquela areia sem machucar Mark. Já então o mozo estava de volta com a mula da bagagem e, ao lado deles, assistia em silêncio ao que se passava, olhando para tudo com seus olhos negros e inexpressivos. — Tenho quase certeza de que, para ele, estamos aqui a perder tempo. Disse Mark, ensaiando um sorriso. Antony ficou em pé. Mandou o mozo desamarrar a carga da mula e tirou de um dos fardos de lô na caixa dos medicamentos. Sob a ação mordente do desinfetante, Mark explodiu numa gargalhada. Todas as tolicas do humanitarismo desaparecem diante do iodo. Disse. Como é boa essa ideia antiquada de nos fazer sofrer para nosso bem. Como Jeová. Céus. Tornou a rir quando Antony limpou outra seção da carne viva. Depois, em volta o joelho na atadura, pediu. Dê-me a mão. Pare eu me levantar. Antony ajudou-o a ficar em pé. Ele deu alguns passos subindo a ladeira e depois voltou. Parece que está bem. Curvou-se para ver as pernas dianteiras da mula. Simples arranhões. Nada que nos impeça de tocar para frente e logo, concluiu. Ajudaram-no a montar e ele, servindo-se da perna sã, esporeou o animal, que partiu em trote rápido. Morrou acima. Durante todo o resto do caminho, a figura de Mark se resumia para Antony, principalmente, num dorso ereto e rígido. Mas, às vezes, também num perfil, marmório em sua palidez inalterável, a estátua de um estoico, escorchado. Mas ainda vive suportando silenciosamente sua agonia. Antes da hora fixada, pois Mark tinha resolvido manter as mulas numa andadura que as fazia bufar e suar sob o calor da tarde. Já eles entravam em São Cristóbal é alto. Os trinta ou quarenta ranchos índios que constituíam a aldeia erguiam-se sobre um estreito espinhaço entre despenhadeiros, para além dos quais, de cada lado, estendiam-se caoticamente as montanhas, numa sucessão de cadeias que se perdiam na bruma. À vista daqueles distintos viajantes, o comerciante da aldeia veio-lhes ao encontro e na plaza, a oferecer-lhes, pressuroso, acomodações para a noite. Mark escutou-o, fez um gesto de aquiescência e, em seguida, menção de apear. Mas torceu-se todo em dores e teve de voltar à posição primitiva na cela. Sem voltar à cabeça, gritou para os outros, em tom irritado. Vocês têm de me tirar de cima desta maldita mula. Antony e o mozo ajudaram-no a descer, mas, uma vez no chão, ele recusou qualquer outra ajuda. Eu posso andar sozinho, disse brevemente, freanzindo a testa, como se Antony, ao oferecer-lhe o braço, tivesse tido a intenção de insultá-lo. Suas acomodações para a noite não passavam afinal de um barracão de madeira, ocupado, em metade, sacas de café e couros. Depois de examinar o interior, Mark veio, capengando, para o lado de fora, a ver o alpendre coberto de como, onde as mulas deviam descansar. E sugeriu, a seguir, um passeio pela aldeia, para apreciar as vistas conforme explicou. O esforço que fazia o caminhar magoava o tanto, que não se animava a conversar. Foi em silêncio que atravessaram a pequena plaza, em silêncio que visitaram a igreja, a escola, o cabildo, a prisão da aldeia, em silêncio, e um atrás do outro. Pois, se caminhassem lado a lado, refletia Antony, poderia ver o rosto de Mark, e Mark notaria que estava sendo observado. Ao passo que, se ele caminhasse na frente, seria isso um insulto, um desafio, a Mark, para prestar o passo. De propósito, Antony caminhava molemente atrás, calado, com a esposa índia de rojo pelo pó atrás do marido. Tinha decorrido quase meia hora, quando o Mark achou que já se tinha torturado suficientemente. Já vimos o que havia para ver, disse, num tom lúgubre. Vamos ver se comemos qualquer coisa. O freio da noite era cortante, a cama uma simples tábua, de sorte que foi depois de um sono agitado e sem ter conseguido restabelecer-se da fadiga, que Antony despertou na manhã seguinte. São horas de acordar, gritava-lhe Mark. São horas. Antony ergueu-se em sobressalto e, sentado na cama, viu Mark na outra cama de tábua, apoiando-se sobre um dos cotovelos e mirando-o com um olhar zangado. Vamos. São horas de pular fora e tocar para a frente, continuava a voz áspera. Já passa das seis. Súbito, lembrando-se do acidente da véspera, Antony perguntou. Como vai o joelho? Na mesma. Dormiu. Já se vê que não, respondeu Mark irritado. E, desviando o olhar, ajuntou. Não vejo o meio de me levantar. Estou ficando com a perna dura. Antony enfiou as botas e, tendo aberto a porta do barracão para deixar entrar a luz, veio sentar-se na beira da cama de Mark. O melhor é limpar e se substituir a atadura, disse, e começou a desatá-la. A gase tinha aderido à carne. Antony tentou tirá-la com cuidado, mas, depois, desistiu. Vou ver se eles me arranjam um pouco d'água quente lá na loja, disse. Mark soltou uma risada que era ao mesmo tempo um rugido e, tomando uma ponta da gase entre o polegar e o indicador, deu um puxão violento. O quadrado de tecido rosa deslocou-se e ele pendia dos dedos. Não puxe. Antony tinha gritado, todo assustado, como se ele aqui fosse sentir a dor. O outro limitou-se a sorrir-lhe com desdém. E Antony, já no outro tom, alegando uma razão de ordem médica para o seu alarma. Você fez a ferida sangrar de novo. Mas, em verdade, não era aquele sangue novo a correr o que mais o perturbava quando ele se baixou para ver a parte que Mark tinha descoberto. Todo o joelho estava horrivelmente inchado e quase negro de quimoses. E em torno das bordas da ferida recém-aberta a carne estava amarela de pus. Não é possível você continuar a viagem nesse estado, disse. Isso quem resolve sou eu, respondeu Mark e, depois de um instante, acrescentou. Aliás, você mesmo já tomou anteontem uma resolução semelhante. Essas palavras implicavam uma humilhação desdenhosa. Se um pobre diabo como você pode resistir à dor, então já se vê que eu, eis o que elas significavam. O insulto era, em, como Antony pôde notar, sem intenção. Brotava das profundezas de uma arrogância que era quase infantil em sua intensidade sincera. Havia qualquer coisa de tocante de absurdo em tal ingenuidade. Ademais, havia o joelho do pobre homem. Não era aquele o momento para se ressentir de insultos. Mas eu, praticamente, estava passando bem, alegou, em tom conciliatório. Você tem aí uma perna sujeita, a cada momento, a uma septicemia. Mark freanziu a testa. Uma vez em cima da mula, não sentirei mais nada, insistiu. Sinto apenas a perna dura e doída, mais nada. Além disso, acrescentou, contradizendo o que antes dissera, teremos um médico em Majutla. E quanto mais depressa eu entregar isso aos cuidados dele, tanto melhor. É, mas com a viagem a coisa ficará dez vezes pior. Se você esperasse aqui um ou dois dias, Dom Jorge passaria a pensar que eu tinha rompido a corda e o tinha abandonado. Ora, o Dom Jorge que vá para o raio que o parta. Passe-lhe um telegrama. Não há linha telegráfica aqui. Já me informei. Mãe de um mozo. Então, Mark meneou a cabeça. Não teria confiança nele. Que não. Ele tomará uma bebedeira na primeira oportunidade. A questão, noutras palavras, é que você não quer mandá-lo. Além disso, agora já seria tarde demais, continuou Mark. Dom Jorge iniciará o movimento dentro de um dia ou dois. E você imagina que poderá acompanhá-lo? O que quero dizer é que estarei lá. Mas não pode. É o que estou lhe dizendo. Pretendo estar lá. O que eu não posso é abandoná-lo. Uma cólera contida gelava-lhe e endurecia-lhe a voz. E agora trate de me ajudar a montar. Não ajudo. Não. Os dois homens olharam-se em silêncio. Depois, fazendo um esforço para dominar-se, Mark deu de ombros. Pois está bem, disse ele. Vou chamar o mozo. E se você tem medo de ir até a minha jutla, continuou num tom ferozmente desdenhoso. Pode voltar para Tapatlan. Eu seguirei sozinho. Depois, voltando-se para a porta aberta, gritou. João, João. Antônio rendeu-se. Faça como lhe aprover. Se realmente você quer ser doido. Deixou inacabada a frease. Mas eu é que não assumo nenhuma responsabilidade. Ninguém lhe pediu que assumisse. Respondeu Mark. Antônio levantou-se e foi buscar a caixa de medicamentos. Limpou os ferimentos e, sem dizer palavra, foi aplicando nova gase com remédio. Depois, enquanto procurava prender a etadura, sugeriu. Se deixássemos de discutir, não acha que assim as coisas se resolveriam melhor? Mark esteve durante alguns segundos calado, de rosto voltado e hostil. Depois ergueu os olhos e contraiu a face num sorriso amistoso de reconciliação. Façamos as pazes, disse, meneando a cabeça afirmativamente. Vamos fazer as pazes. Mas não tinha contado com a dor. E a dor começou logo, torturante, quando ele fez os primeiros movimentos no sentido de sair da cama. Pois verificou, então, que lhe era impossível, mesmo com o auxílio de Antony, sair da cama sem dobrar o joelho ferido. E dobrá-lo foi uma tortura. Quando afinal se firmou sobre os pés ao lado da cama, estava pálido e a expressão de seu rosto tinha qualquer coisa de feroz. Aguenta. Mark fez que sim e, como se o outro se houvesse tornado seu pior inimigo. Não se dignou de lançar-lhe um olhar. Quando saiu, claudicando, do barracão. Quando o teve que montar na mula. Foi outra tortura. Tortura que se renovava depois. A cada passo que o animal dava. Como na véspera. Mark tomou a dianteira. Com puxar a cavalgata. Ele provava sua superioridade e, ao mesmo tempo, colocava-se fora do alcance dos olhares perscrutadores. Antony observou que ele, apesar do ar estar freio, tomava de quando em quando o lenço e enxugava o rosto, como se estivesse suando. E, a cada vez que guardava o lenço, ferrava na mula, com uma selvageria toda particular. A única espora que podia utilizar. A estrada descia. Tornava a subir. Ia descendo de novo entre pinheirais. Descendo. Descendo. Passou uma hora. Passaram duas. Três. O sol estava pino. Abrasador. Três horas. Três horas e meia. E clareiras surgiam na mata. Sucediam-se campos na encosta. Restolhos de um milharal. Um grupo de cabanas. E uma velha carregando água. Crianças brincando silenciosas na poeira. Tinham chegado aos limites de outra aldeia. Se parássemos aqui, para comer? Propôs Antony. Pondo. Com as esporas. O animal em trote. Talvez arranjássemos alguns ovos frescos. Ajuntou. Enquanto se colocava ao lado da outra mula. Ao voltar-se para ele. Mark tinha o rosto branco como papel e. Ao descerrar os dentes para falar. O maxilar inferior batia num tremor incontido. Parece que é melhor tocar para frente. Começou. Numa voz quase inaudível. Ainda temos uma grande distância a vencer. E em seguida. Com um tremor nas pálpebras. Pendeu a cabeça. Enquanto o corpo todo parecia derrear-se. Mole. Caiu. Enfim. Para frente. Sobre o pescoço da mula. Resvalou para um lado e ter-se projetado no chão. Se Antony. Segurando pelo braço. Não o tivesse amparado. Capítulo 23 de julho de 1914. Antony tornara a adormecer depois de ser chamado. Atrasando-se. Assim. Para a primeira refeição da manhã. Quando ele entrou na pequena sala. Brian ergueu os olhos com surpresa e. Como se sentindo culpado. Dobrou a carta que estivera lendo e meteu-a no bolso. Entretanto. Antony teve ainda tempo de reconhecer. De longe. As características da letra de João. Um tanto grossa. Cheia de curvas e voltas desenhadas. Dando ao seu bom dia um tom de despreocupação jovial. Sentou-se e passou a ocupar-se. Com esmero. Diverter o café na chi. Como se se tratasse de um processo científico complicado que lhe exigisse toda atenção. Devo contar agora. Refletia. Sim. Vou contar-lhe. A coisa deve partir de mim. Muito embora ela saiba tudo. Pequena maldita. Que não cumpriu o que prometeu. Enchia-se de justa indignação contra João. Faltar com a palavra dada. E que diabo teria ela contado a Brian? E que iria acontecer. Se a sua história fosse diferente da dela. E em qualquer hipótese. Com o que de tolo haveria de ficar. Ao confessar agora. Já tarde demais. Ela roubara-lhe a oportunidade. A possibilidade mesma de dizer a Brian o que tinha acontecido. A pequena tinha lhe enchido as medidas. E quando a sua cólera se foi transformando em de si mesmo. Como se fosse uma vítima. Passou então a considerar-se um homem cheio de boas intenções. Intenções que maldosamente o haviam privado. A última hora. De pôr em prática. Ela lhe tapara a boca no momento justo em que ele ia pronunciar aquelas palavras que haveriam de explicar tudo. E absolvê-lo de tudo. E assim procedendo. Ela tornara-lhe a situação absolutamente intolerável. Que diabo de atitude esperava ela que ele assumisse perante Brian. Agora que Brian já sabia. A resposta que deu a tal pergunta satisfatória. Ao menos. Para os poucos minutos que se seguiram. Consistiu em defender-se atrás do Manchester Guardian. Assim escondido. Fingia. Enquanto comia os seus ovos mexidos. Interessar-se vivamente todas aquelas bobagens sobre a Rússia, a Áustria e a Alemanha. Mas, à medida que o se prolongava, o silêncio ia se tornando insuportável. Esta questão da guerra está ficando feia. Disse ele fim. Sem abaixar o jornal que lhe servia de barricada. Do outro extremo da mesa, Brian fez um leve murmúrio. Concordando. Decorreram segundos. Seguiu-se o barulho de uma cadeira ao ser recuada. Antony, ali sentado, era um homem tão preocupado com a mobilização da Rússia, que não se dava conta do que se estava passando ali em volta. Só depois de Brian ter realmente aberto a porta, é que afetou extensivamente consciência do meio ambiente. Já vai sair? Perguntou. Voltando-se um pouco. Mas não tanto que pudesse ver o rosto do outro. Acho que esta M manhã não é se esse sairei. Antony fez um sinal de aprovação, como um médico da família. Está muito bem. Disse. E acrescentou que, quanto a si, tinha a intenção de alugar uma bicicleta na aldeia Iratambleside. Tinha algumas compras a fazer. Tornarei ao vê-lo a hora do almoço. Concluiu. Brian não disse nada. A porta fechou-se atrás dele. Faltava mais ou menos um quarto para uma. Quando Antony, tendo devolvido a bicicleta que alugara, subia a ladeira do chalé. Desta vez, a resolução estava tomada, definitivamente, de uma vez todas. Iria contar tudo a Brian. Quase tudo. No momento mesmo em que entrasse. Brian. Chamou. Da soleira da porta. Não veio resposta. Brian. A porta da cozinha abriu-se e a velha M.E.R.S. Benson, que lhes fazia o serviço de cozinha e de limpeza, deu alguns passos até um estreito hall. M.E.R. Fochi, explicou, tinha saído a passeio, havia meia hora, tinha dito que não voltaria para o almoço, e não quisera entretanto, já se viu coisa assim? Levar um alimento qualquer. Ela é que insistir e o fizer a levar alguns sanduíches e um ovo cozido. Foi com uma sensação de desconforto íntimo que Antony se sentou à mesa para o seu solitário almoço. Brian o tinha evitado de propósito. Antony, devia, pois, estar zangado, ou, como de súbito lhe ocorreu, estava ofendido, o que era pior, demasiado ofendido, para poder suportar-lhe a presença. Semelhante pensamento feio estremecer, ofender os outros era horrível, chegava a ser ofensivo ao próprio ofensor. E se Brian voltasse de seu passeio cheio da vontade magnânima de perdoar, Antony, conhecendo-o, estava convencido de que ele perdoaria, sim, se isso se desse. Era também doloroso ser perdoado, particularmente doloroso no caso do próprio ofensor não ter confessado a ofensa. Se ao menos eu tivesse podido contar-lhe, repetia consigo a cada momento, se ao menos eu tivesse podido contar-lhe, e quase conseguia persuadir-se de que tinha sido impedido de o fazer. Depois do almoço, dirigiu-se para o campo deserto atrás do chalé, na esperança P. E.O.I. sentia necessidade urgente de falar, e ao mesmo tempo, já que o ato de falar seria uma verdadeira tortura, com um grande receio, de encontrar Brian. Mas não encontrou ninguém. Descansando sobre o topo de uma colina, conseguiu algum tempo esquecer suas inquietações com sarcasmos acerca da paisagem. Tão típica e desonrosamente inglesa, refletia, desejando que Maria estivesse ali e ouvir-lhe os comentários. Montanhas, vales, lagos, mas tudo tão mesquinho, tão miseravelmente pequeno, e clandestino, como o estilo arquitetônico do chalé inglês, consistente em agradáveis coins dufe ou em formas encantadoras, mas sem nada de belo ou grandioso. Nada que indicasse a megalomania do século XIII ou a gesticulação barroca. Uma sublimidadezinha de doce aconchego, bem cuidada. Sentia-se quase bem disposto quando se pôs a descer o morro. Não, disse M.E.R.S. Benson traço, M.E.R. Forxa ainda não tinha voltado. Ele tomou seu chá sozinho e depois foi sentar-se numa espreguiçadeira, no gramado, e pôs-se a ler algumas páginas de D. Gormont sobre o estilo. A.S.M.E.R.S. Benson saiu e, depois de explicar longa minuciosamente que tinha deixado a mesa posta e que o prato de carneiro freio estava na dispensa, desejou-lhe boa noite e foi descendo a estrada, na direção do seu chalé. Logo depois, os mosquitos começaram a picá-lo e ele foi para dentro. O passarinho do relógio suíço abriu a portinhola, piou sete vezes e recolheu-se de novo ao silêncio. Antony continuou sua leitura sobre o estilo. Meia hora depois o Cuco emergiu de novo para um grito único. Era a hora da ceia. Antony levantou-se e dirigiu-se para a porta dos fundos. Atrás do chalé, o morro apresentava um brilho quase sobrenatural. De briã, nenhum sinal. Tornou a sala de jantar e, para variar, começou a ler um pouco de Santa Yana. O Cuco emitiu oito soluços estridentes. Acima da faixa alaranjada do pôr do sol, já se ia tornando visível o planeta noturno. Acendeu a lâmpada e puxou as cortinas. Depois, sentando-se de novo, tentou continuar a leitura de Santa Yana. Mas aqueles seixos polidos de sabedoria rolavam-lhe sobre a superfície do espírito sem lhe fazerem a menor impressão. Fechou o livro. O Cuco anunciou que eram oito e meia. Um acidente. Pensava consigo. Teria o rapaz sofreído um acidente? Mas, afinal, não há acidente nenhum, quando a gente está passeando tranquilamente. Acudiu-lhe de súbito nova ideia e logo desapareceu a possibilidade mesma de tornozelos luxados ou de pernas freaturadas. O passeio, tinha agora certeza absoluta, tinha sido a estação. Briã estava no trem, em viagem para Londres. Ao encontro de João, era uma coisa que saltaria aos olhos de quem se pusesse a pensar no caso. Não podia ser senão isso. Céus, disse Antony em voz alta, na solidão da pequena sala. Depois, tornando-se cínico e indiferente ante o irremediável da situação, deu de ombros e, acendendo uma vela, foi a despensa a buscar o carneiro freio. Desta vez, resolveu enquanto comia. Desta vez o que realmente lhe cabia fazer era fugir. Desaparecer e esconder-se até que as coisas melhorassem. Não sentia remorso. A viagem de Briã a Londres desobrigarou, segundo seu próprio parecer, de qualquer ulterior responsabilidade no caso. Sentia-se agora livre de fazer o que mais lhe conviesse. No propósito de se preparar para a fuga, subiu a escada, depois da ceia, e começou a arrumar a mala. Lembrando-se de que tinha emprestado a Briã Tio e Fioficir e Zá Carman para ler na cama. Atravessou, de vela na mão, o vão da escada e entrou no quarto do amigo. Sobre a cômoda e bem à vista, estavam três envelopes apoiados contra a parede. Dois, como ele pôde ver logo que entrou, estavam selados. O outro não tinha selo. Atravessou o quarto para examiná-los mais de perto. O envelope sem selo era interessado a ele. Os outros a senhora. Fochia João, respectivamente. Depois a vela, apanhou o envelope que lhe era interessado e abriu-o. Uma vaga mais intensa apreensão apossarase de seu espírito, um medo de algo desconhecido, de qualquer coisa que ele não se atrevia a conjeturar. Ficou ali, em pé, muito tempo, segurando na mão o envelope aberto e escutando o pulsar pesado de seu próprio sangue. Depois, tomando, afinal, uma resolução, retirou do envelope as folhas dobradas. Havia duas velas, uma com a letra de Briã, a outra com a de João. No alto da carta de João, Briã tinha escrito, leia isto, que lhe interessa. Leu. Meu querido Briã. Essa hora, Antony já lhe deve ter contado o que aconteceu. Foi, realmente, como você certo há de compreender, coisa que aconteceu, vinda, se assim me faço entender, de fora, como um acidente, como alguém que é apanhado um trem. Sem dúvida que eu não pensara em tal coisa antes. Nem creio que Antony tivesse realmente pensado, a descoberta de que nos amávamos colheu-nos de surpresa, atropelou-nos, assim dizer. Não foi absolutamente uma coisa premeditada, calculada. Eis que não me sinto culpada. Pesarosa. Sim, mais do que o podem dizer as palavras. Da dor que sei que lhe vou causar. E estou pronta a fazer todo o possível para minorá-la. Perdão, fazê-lo sofrer, mas nenhum sentimento de culpa, nenhum sentimento de ter procedido com você desonrosamente. Isso eu só sentiria, se tivesse tido o propósito deliberado de fazer o que fiz. Mas não foi assim. Aseguro-lhe que foi uma coisa que aconteceu, que aconteceu a nós ambos. Briã querido, é inexprimível pesar que sinto de o estar magoando. Logo a você, sobretudo a você. Intencionalmente, já se vê que eu não seria capaz de tal. Tudo isso se deu imprevistamente. Aconteceu. Do mesmo modo que aconteceu você magoar-me em consequência do receio, que sempre teve, do amor. Você não queria magoar-me. Não era essa sua intenção. Mas o fato é que não pôde deixar de o fazer. O impulso que o levou a magoar-me colheu de surpresa. Atropelou-o. Tal qual este impulso de amor que nos surpreendeu. A mim e Antony. Não vejo em ninguém a culpa disso. Briã, o que houve foi má sorte nossa. Tudo devia correr tão bem e ser tão belo. E eis que nos acontecem essas coisas primeiro a você. Compelido a magoar-me. Depois a mim. Talvez que, mais tarde, possamos ainda ser amigos. É o que eu espero. E é isso que não me despeço de você, meu querido Briã. Aconteça o que acontecer. Sou sempre a amiga que muito lhe quer. João. Esforçando-se manter seu amor próprio e diminuir sua profunda inquietação. Antony procurou singir-se a crítica do estilo realmente enfadonha em que, de um modo geral, a carta estava escrita. Espécie de oratória de púlpito. Concluiu. E ensaiou um sorriso. Mas foi inútil. Seu rosto negou-se a fazer o que ele lhe pedia. Largou a carta de João e, com relutância, apanhou a outra, cuja letra era de Briã. Meu caro A. Incluo a carta que recebi de João esta manhã. Faça o favor de lê-la. Isso me poupará explicações. Como pode ele fazer isso? Eis a pergunta que me estive fazendo durante a manhã toda e que faço a você agora. Como pode você? É possível que as circunstâncias a tenham colhido de surpresa, a maneira de um trem, como diz ela. E disso confesso que a culpa é minha. Mas a você as circunstâncias não podiam tê-lo colhido de surpresa. O que você me contou a seu respeito e de suas relações com Marion Berley era bastante para tornar bem claro que não se podia tratar, no seu caso, do trem da pobre João, que fez você isso. E que veio aqui e se portou como se nada tivesse acontecido. Como pôde sentar-se defreante de mim e ouvir-me falar da minha desarmonia com João e afetar simpatia, quando duas noites antes estivera dando-lhe os beijos que não me foi possível dar. Deus sabe quantas coisas mais e tolas tem lhe eu feito no decorrer de minha vida. Quantas vezes e de quantos modos tenho mentido. Mas, honestamente, não creio que eu fosse capaz de fazer o que você fez. Não pensava que houvesse alguém capaz de o fazer. Parece-me ter estado a viver durante todos estes anos no limbo da ingenuidade. Supondo o mundo um lugar em que fosse simplesmente impossível ocorrer em coisas dessa espécie. Um ano atrás, talvez eu tivesse sabido descobrir que isso pode acontecer. Agora, não. Bem sei que, se o tentasse, descambaria para uma espécie de loucura. O ano que findou deixou-me mais exausto do que eu supunha. Percebo, agora, que estou, internamente, reduzido a um montão de ruínas e que é um esforço incessante da vontade que me venho aguentando. Sou como uma estátua a partir daqui. De certo modo, conseguisse recompor-se simples e instável justaposição de seus fragmentos. E agora, para cúmulo, isto, não posso mais aguentar-me. Sei que, se tivesse de vê-lo agora, e não é porque sinto que você fez o que não deveria ter feito, o mesmo seria, se fosse outra pessoa, mesmo minha mãe. Sim, se eu tivesse de ver alguém que significasse qualquer coisa para mim, sinto que me disfaria em pedaços. Uma estátua em dado momento e, no momento seguinte, um monte de pó e de fragmentos informes. Não me sinto com forças para enfrentar tal situação. Pode ser que o deva, mas, positivamente, não posso. Estava indignado com você quando comecei a escrever esta carta. Senti-lhe ódio, mas agora noto que já não o odeio. Deus o abençoe. B. Antony meteu no bolso as duas cartas e o envelope rasgado. E, apanhando os dois envelopes selados e a vela, desceu a escada para a sala de jantar. Meia hora mais tarde, foi a cozinha e, na grelha, que ainda ardia, ateou fogo a todos os papéis que Brian deixara. Os dois envelopes abrir e mais os respectivos conteúdos bem dobrados arderam lentamente. Tiveram que ser, a todo instante, remexidos, para atiçar-se o fogo. Mas, fim, tudo se queimou. Com o atiçador, ele reduziu a pó o papel carbonizado. Deu ainda ao fogo um último lampejo de chama e pôs de novo o testo no lugar. Saiu depois para o jardim e daí, descendo a escada, para a rua, em caminho para a aldeia, foi subitamente surpreendido pelo pensamento de que nunca mais poderia ver Marie. Ela, certo, não cessaria de lhe fazer perguntas. Apertá-lo e a num tourniquete até conseguir dele toda a verdade e, uma vez de posse desta, proclamá-la e a todo mundo. Além disso, poderia ele mesmo querer tornar a vê-la. Agora que Brian tinha. Não ousou dizer as palavras nem mesmo a si próprio. Céus, disse em voz alta. A entrada da aldeia, esteve a alguns instantes parado, para pensar no que deveria dizer quando despertasse o policial. O meu amigo está perdido. O meu amigo esteve fora de casa o dia inteiro. É. Estou inquieto com o desaparecimento de um amigo meu. Qualquer coisa serviria. Continuou a andar. Agora mais depressa. Ansioso unicamente de acabar com aquilo. Capítulo Xlix 12 a 14 de janeiro de 1934. Reinava no pequeno rancho uma escuridão, acrescida, do meio-dia até o pôr do sol, de um calor sufocante. Depois, a temperatura baixou, a ponto de fazer o freio durante a noite toda. Um tabique dividia a cabana em dois compartimentos. No meio do primeiro compartimento estava um fogão tosco de pedras e, quando se acendia o fogo para cozinhar, a fumaça escapava pelas freestas das paredes de tábuas e sem janelas. O mobiliário consistia em um tamborete, duas latas de querosene para água, algumas panelas de barro e um almofariz de pedra para moer milho. Do outro lado do tabique estavam dois leitos de tábuas sobre cavaletes. Foi num destes que eles deitaram Mark. Na manhã seguinte, Mark delirava com febre. Do joelho, a infecção tinha se propagado para baixo, tornando a perna inchada até quase ao tornozelo. Para Antony, sentado ali na quente penumbra, assistindo aos murmúrios e aos gritos súbitos e lancinantes daquela criatura estranha no leito, havia, no momento, uma única coisa a decidir. Mandaria o mozo buscar um médico e as drogas necessárias em me ajutla? Ou iria pessoalmente? Era escolher entre dois males. Pensava no pobre Mark, abandonado, sozinho nas mãos daqueles selvagens ineptos e não muito bem intencionados. Mas, mesmo que ele ficasse ali, que poderia fazer com os recursos de que dispunha? E se o muso não conseguisse persuadir o médico de que devia vir imediatamente? Não conseguisse trazer as provisões necessárias? Deixasse mesmo, talvez, de regressar? Me ajutla. Ele, conforme Mark tinha dito, ficava na região do pulque. Devia haver ali oceanos de cachaça barata. Ao passo que ele, com o animal em boa andadura, poderia estar de volta. Estar de novo junto de Mark em menos de 30 horas. Homem branco e com dinheiro no bolso. Estaria em condições de intimidar e subornar o médico. Fazendo que ele se mexesse. E coisa talvez não menos importante. Saberia quais as provisões que conviria trazer consigo. Sua resolução estava tomada. Levantou-se e, indo até a porta, chamou o mozo e disse-lhe que selasse a mula. Havia menos de duas horas que cavalgava. Quando se deu o milagre, ao fazer uma volta na estrada, viu adiantar-se em sua direção, a uma distância de menos de 50 jardas, um homem branco, seguido de dois índios, um montado e o outro a pé, com duas mulas de bagagem carregadas. Quando se aproximaram, o homem branco tirou cortesmente o chapéu. Tinha os cabelos castanho e claros, já grisalhos acima das orelhas e, no rosto fortemente bronzeado, era impressionante o tom descorado dos seus olhos azuis. Buenos dias, cabaleiro, disse ele. O sotaque não enganava. Good morning, respondeu Antony. Pararam as alimárias um ao lado do outro e começaram a conversar. É esta a primeira palavra inglesa que eu ouço em sete meses e meio, disse o desconhecido. Era um homem idoso, baixo e magro, mas com porte ereto que lhe emprestava um ar de dignidade. O rosto apresentava proporções curiosas, com um nariz curto e um lábio de extensão fora do comum, encimando uma boca larga, fortemente fechada. Boca de inquisidor. Mas o inquisidor descuidara-se e aprendera a sorrir. Todo um potencial de riso jazia nas rugas fortemente sulcadas, que separavam das faces as comissuras da boca, a vibrarem de sensibilidade. E, em torno dos olhos vivos e perscrutantes, aquelas linhas intricadas pareciam os traços e símbolos hieroglíficos de um movimento constantemente repetido, em que se traduzia uma benevolência caprichosa. Fisionomia estranha, sentenciou Antony, mas encantadora. Meu nome é James Miller, disse o desconhecido. E o seu? E, quando soube, perguntou, dirigindo-se a outro, a maneira dos quacus ambos os nomes. Viaja sozinho? Antony beaviz. Antony disse-lhe para onde se destinava e com que missão. Creio que o senhor não sabe nada a respeito de médicos em Mejútla, concluiu. Com uma súbita acentuação das linhas hieroglíficas em volta dos olhos, com súbita exteriorização daquele potencial de riso em volta da boca, o homenzinho sorriu. Sei qualquer coisa a respeito de médicos aqui, disse, batendo no peito. MD, Edimburgo. E, o que mais? Boa provisão de matéria médica em cima daquelas mulas. Depois, já no outro tom, disse, cheio de ânimo. Vamos. Vamos ver esse seu amigo o mais depressa possível. Antony fez o animal voltar e, emparelhados, os dois homens partiram estrada acima. Pois é isso, Antony beaviz, disse o médico traço. Você veio ao endereço certo. Felizmente, disse Antony, sacudindo a cabeça. Não estive fazendo nenhuma prece nesse sentido, pois, se tivesse feito, teria agora de acreditar numa providência especial e em intervenções milagrosas. E isso não adiantaria nada, concordou o médico. Não que seja acaso que as coisas ocorrem, certamente que não. Seguimos o destino que o mago nos impõe, o destino que nós mesmos tornamos inevitável que ele nos impusesse. É uma questão de causa e efeito. Depois, sem uma pausa, perguntou, qual é a sua profissão? Creio que o senhor haveria de dizer que sou sociólogo. Que foi, pelo menos, que é que me está dizendo. É verdade? O médico parecia surpreso e satisfeito. Pois a minha especialidade é a antropologia. Continuou. Estive vivendo no meio dos lacandones em Chiapas, nestes últimos meses. Boa gente, quando se consegue conhecê-los bem. E colhe boa quantidade de material. A propósito, é casado? Não. Nunca foi casado? Nunca. O doutor Miller sacudiu a cabeça. Isso é mal. Antony Beavis, disse. Devia já se ter casado. Que motivo diz isso? Posso ver isso no seu rosto? Aqui. E aqui. Pôs os dedos nos lábios e depois na testa. Eu fui casado. Durante 14 anos. Depois minha mulher morreu. De malária. Trabalhávamos então na África Ocidental. Ela também se especializara. Havia alguns dias em que se mostrava mais conhecedora do ofício do que eu. Suspirou. Você teria dado um bom marido. Sabe? E talvez ainda dê. Mesmo agora. Que idade tem? 43. Pois parece mais moço. Se bem que não me agrade essa sua pele amarelada. Declarou com súbita veemência. Sofrei de prisão de ventre. Não. Respondeu Antony. Sorrindo. E imaginando que não haveria de ser muito agradável alguém estar respondendo a todo mundo a perguntas dessa natureza. Um pouquinho aborrecido. Talvez, ter de tratar como seres humanos a todas as pessoas que encontrássemos. Cada uma delas com o direito de saber tudo a nosso respeito. Mas, ainda assim, mais interessante do que tratá-las como objetos. Como simples massas de carne que se despejam ao nosso lado num banco de ônibus ou esbarram em nós nas calçadas. Muito. Não. Concedeu. Quer dizer, não de um modo manifesto. Disse o médico. Algum eczema. Ocasionalmente. E uma tendência para caspa. O doutor. Miller sacudia a cabeça confirmando a própria afirmativa. E sente dores de cabeça. Não. Antony teve que admitir que às vezes sentia. E, certamente, torciculos e ataques de lumbago. Já sei. Já sei. Alguns anos mais. E a coisa se transformará em ciática ou artrite. O médico calou-se um instante. Enquanto interrogava com olhar o rosto de Antony. Sim. Essa pele amarelada. Repetiu. E sacudiu a cabeça. E a ironia. O ceticismo. A atitude que se exprime nunca é que adianta. Atitude negativa. Realmente. Tudo que você pensa é negativo. Antony riu. Mas riu para esconder certo mal-estar. Isso de tratar em termos humanos a cada um que lhe encontrasse podia causar certo embaraço. Oh, não vá pensar que estou criticando. Exclamou o médico. E havia em sua voz uma nota de verdadeiro arrependimento. Antony continuava rindo. Mas de maneira não convincente. Não lhe passe pela cabeça a ideia de que haja qualquer censura no que estou dizendo. Estendendo a mão, deu uma palmada afetuosa no ombro de Antony. Todos nós somos o que somos. E quando chega o momento de nos tornarmos o que devemos ser, não é coisa fácil. Não é fácil. Não. Antony beaviz. Como pode você esperar que o seu pensamento, as suas ideias não sejam negativas. Quando tem um envenenamento crônico dos intestinos. Tem desde que nasceu. Calculo. Herdou. E, ao mesmo tempo, todo curvado. Como está. Caído sobre a mula. Dessa maneira. É horrível. Comprimindo as vértebras. Como uma tonelada de tijolos. Quase que se pode ouvir o ruído que fazem as coitadas. Triturando-se umas às outras. E quando a espinha está nesse estado. Que é que acontece ao resto da máquina. A simples lembrança disso assusta. E contudo. Disse Antony. Sentindo-se um pouco ofendido. Essa enumeração impredosa de seus defeitos físicos. Contudo. Eu ainda estou vivo. Ainda estou aqui para contar como o fato se deu. Alguém está aqui para contar. Respondeu o médico. Mas será esse alguém a pessoa que você quiser a que lhe fosse? Antony não respondeu. Perturbado. Limitou-se a sorrir. E mesmo esse alguém. Se você não tiver cuidado. Não sobreviverá muito tempo contando como o fato se deu. Estou falando sério. Insistiu. Muito sério. Você tem que mudar. Se quiser continuar a existir. E já que é uma questão de mudança. Devo dizer-lhe que precisa valer-se de toda sorte de auxílio. Desde a ajuda de Deus até a do médico. Isso eu lhe digo. Porque gosto de você. Explicou. Acho que você merece mudar. Muito obrigado. Disse Antony. E foi com prazer que sorriu. Desta vez. Falando como médico. Sugiro. Para começar. Uma série regular de irrigações do Colom. E falando em nome de Deus. Disse Antony. Permitindo que o seu prazer se extravasasse no bom humor de um gracejo. Uma série regular de preces e jejuns. Não. Jejum. Não. Protestou o médico. Muito sério. Jejum. Não. Apenas uma dieta apropriada. Nada de carne de açougue. É veneno. Para o seu caso. E nada de leite. Tampouco. Só serve para enchê-lo de gases. Tome-o em forma de queijo e de manteiga. Líquido. Nunca. Ovos. O mínimo possível. E. Naturalmente. Uma única refeição completa dia. Você não precisa de metade do que está comendo. Quanto a preces. Suspirou. Frianziu a testa. E disse. Com um ar severo e pensativo. São coisas que nunca foram de meu agrado. Saiba você. Pelo menos. Isso que ordinariamente se entende preces. Todos esses pedidos e favores especiais. De amparo. De perdão. Sempre me pareceu que isso tende a tornar a gente egoísta. Preocupada com sua ridícula. Mesquinha. Enfatuada personalidade. Quando rezamos segundo a maneira habitual. Estamos apenas nos atritando. Não saímos do nosso próprio vômito. Se assim me faço entender. Enquanto o que todos estamos procurando é justamente um meio de ir além do nosso próprio vômito. Um meio. Pensava Antony. De ir além dos livros. Além da carne perfumada e renitente das mulheres. Além do medo e da preguiça. Além da dolorosa. Mas secretamente lisonjeira. Visão do mundo como um jardim zoológico e um asilo. Além dessa fútil personalidade de dois pences e meio. Disse o médico. Com todas as suas virtudezinhas e viciosinhos. Com todos os seus anseios tolos e tolas pretensões. E se você não tomar cuidado. A prece não tardará em tornar-lhe inveterado o hábito de ser pessoal. É o que estou lhe dizendo. Já tenho observado o fato clinicamente tema e parecido que o efeito da prece nas pessoas é o mesmo, ou quase o mesmo, que o efeito produzido pela carne de açougue. A prece torna a pessoa mais individual. Mais separada. É justamente o que faz um bife. Examine bem a correlação que existe entre a religião e a dieta. Os cristãos comem carne. Bebem álcool. Fumam. E o cristianismo exalta a personalidade. Insiste no valor da prece rogativa. Ensina que Deus sente cólera e aprova a perseguição dos hereges. Acontece o mesmo com os judeus e os muçulmanos. Cozer e um jeová indignado. Carne de carneiro e carne de vaca é a pessoa sobrevivendo no meio das uris. A lá vingativo e as guerras santas. Agora, conceder aos budistas. Legumes e água. E qual é a filosofia deles? Não exaltam a personalidade. Procuram elevar-se acima dela. Não imaginam que Deus possa estar irado. Quando não são instruídos. Acham que Deus é misericordioso. E, quando são instruídos, entendem que Deus não existe a não ser como espírito impessoal do universo. A consequência disso é que não fazem preces rogativas. Meditam, ou, outras palavras, procuram fundir seus próprios espíritos no espírito universal. Finalmente, não acreditam em providências especiais para os indivíduos. Acreditam numa ordem moral, onde cada acontecimento tem sua causa e produz ser feito. Onde é o mago que nos impõe o destino que nos cabe. Mas não o impõe somente porque nossos atos anteriores o forçaram a isso. Como estão distantes estes mundos do de Jeová e de Deus Pai das almas eternas individuais. O fato é, sem dúvida, que pensamos conforme comemos. Eu me alimento como um budista. Porque acho que isso me conserva saúde e me faz feliz. E o resultado é que penso como um budista. E, pensado como um budista, sou apoiado em minha determinação de comer como tal. E está agora me recomendando comer como tal. Mais ou menos. E quer também que eu pense como um budista. Com o tempo, não poderá mais evitá-lo. Mas, com certeza, o melhor é fazê-lo conscientemente. Bem, para falar verdade, disse Antony, eu já penso como um budista. Não, talvez, em todos os sentidos. Mas, certamente, em muitos sentidos. Apesar do Rosbife. Você pensa que pensa como um budista. Disse o médico. Mas não o faz. Pensar negativamente não é pensar como budista. É pensar como um cristão que come mais carne de açougue do que os seus intestinos podem suportar. Antony riu. Oh, eu bem sei que a coisa pode provocar riso. Disse o médico. Mas, se o provoca, é apenas porque você é dualista. Não sou tal. Talvez não seja em teoria. Mas, na prática, que outra coisa pode ser, senão um dualista? Que a você, Antony, um homem inteligente, não resta a menor dúvida. Mas, também, não resta a menor dúvida que você possui um corpo inconsciente. Um aparelho pensante e eficiente e um sistema de músculos e ossos e vísceras de uma obtusidade alarmante. Você é, naturalmente, dualista. Você vive o seu dualismo. E um dos motivos que vive é que se envenena com demasiada proteína animal. Como milhões de outros, é claro. Qual é hoje o maior inimigo do cristianismo? A carne congelada. Antigamente, só os membros das classes superiores é que eram completamente céticos, desanimados, negativos. Que, entre outras razões, porque eram as únicas pessoas que podiam dar-se ao luxo de comer muita carne. Hoje há, para todas as bolsas, carneiro novo de Canterbury e carne congelada da Argentina. Mesmo os pobres se podem dar ao luxo de se envenenarem até chegarem a um ceticismo e desespero completos. E só os mais violentos estímulos é que os despertarão a uma atividade definida. E o pior é que toda atividade que eles possam exercer é diabólica. Só podem ser estimulados apelos histéricos para que persigam judeus, trucidens socialistas, ou marchem para a guerra. Acontece que, pessoalmente, você é inteligente demais para poder ser fascista ou nacionalista. Mas, ainda uma vez, isso é questão de teoria e não de vida real. Pode acreditar-me, Antony B. aviz, que os seus intestinos estão maduros para o fascismo e o nacionalismo. Eles é que lhe dão esse desejo de ser arrancado do negativismo a que eles mesmos o condenaram. Esse desejo de ser, pela violência, lançado na violência, realmente, disse Antony, foi esse um dos motivos que me trouxeram aqui. Acenou com a mão na direção das montanhas caóticas e tumultuadas. Apenas para desvencilhar-me do negativismo. Estávamos de viagem, a fim de tomar parte numa revolução, quando o pobre Staiter sofreu esse acidente. O médico sacudiu a cabeça, como quem estava entendendo. Pois é isso mesmo, disse. É isso mesmo. E supõe você que estaria aqui, se tivesse um intestino são? Bem, isso agora. Eu realmente não sei. Respondeu Antony, rindo. Sabe perfeitamente que não estaria. Disse o médico, quase com severidade. Não estaria, pelo menos, para esse fim doido. Poderia estar, certamente, como antropologista, digamos, ou como professor, ou curandeiro, ou lá o que fosse. Desde que visasse a entender e a socorrer o próximo. Antony baixou lentamente a cabeça, mas sem dizer nada. E durante um longo percurso, os dois seguiram assim, lado a lado, em silêncio. Havia luz do lado de fora, e mais limpeza sob o céu amplo do que no interior do pequeno rancho. O doutor Miller tinha escolhido para teatro de sua operação uma pequena clareira na mata, fora da aldeia. Longe do alcance das moscas, é de esperar, disse, mas sem parecer ter muita confiança no que dizia. Fora construído um fogão pelos seus dois musos e, sobre o fogo, estava um caldeirão de água fervente. Tinham obtido de empréstimo uma mesa do mestre escola, e alguns bancos, e mais umas tigelas para o desinfetante, e um lençol de algodão para cobrir a cama. O doutor Miller havia lhe dado uma dose de nembutal e, no momento oportuno, Mark foi transportado inconsciente para a clareira no meio dos pinheiros. Todos os garotos da aldeia escoltaram a padiola e, depois, formaram roda, silenciosos e atentos, enquanto o paciente era erguido e removido para a cama. Com as suas calças compridas, os seus chapéus de abas largas e os seus chalas dobrados e atirados sobre os ombros, eles não pareciam crianças, mas absurdas e ridículas paródias de gente grande. Antony, que estivera segurando a perna gangrenada, ergueu o busto e, lançando o olhar em volta, viu aquele círculo de rostos trigueiros e o lampejo de todos aqueles olhos negros e tristes. Ante tal espetáculo, a apreensão que cada vez mais o dominava transformou-se abruptamente numa cólera incontrolável. Ponham-se daqui para fora, gritou, avançando para eles e sacudindo os braços no ar. Fora daqui, canalhas, fora! Os garotos foram se retirando, mas lentamente, com relutância, com intenção manifesta de voltarem, tão depressa ele virasse as costas. Antony fez um movimento rápido e agarrou um garoto pelo braço. Seu patife sacudiu com violência a criança e depois, dominado um irresistível impulso de castigá-lo, de magoá-lo, deu-lhe um cascudo com tal força, que o chapelão do garoto saiu voando entre as árvores. Sem soltar nenhum grito, o petis saiu correndo atrás dos companheiros. Antony fez ainda um gesto de ameaça na direção deles e depois, dando as costas, voltou para o centro da clareira. Mal tinha, hein, dado alguns passos, quando, com certeira pontaria, uma pedra alcançou o encheio, bem no meio das costas. Ele virou-se num ímpeto e, cheio de raiva, explodiu numa catadupa de obscenidades, como nunca as proferira desde os tempos escolares. Doutor Miller, que estava lavando as mãos à mesa, ergueu os olhos. Que é que há? Perguntou. São esses diabinhos, que estão jogando pedras. Pois é bem feito, disse o médico, sem simpatia. Deixe-os lá e venha cumprir o seu dever. O tom estranhamente clerical e militar com que foram ditas tais palavras fê-lo compreender, com espanto e desconforto, que estiver agindo como um louco, pior do que um louco. Mas, com a compreensão dessa vergonhosa e humilhante loucura, veio logo o ímpeto de justificá-la. Foi num tom de indignação e de angústia que ele falou. O senhor não vai consentir que eles fiquem aqui espiando, ou vai? Como possam impedir que eles espiem, se quiserem? Perguntou o médico, enxugando as mãos enquanto falava. E agora, Antony Beavis, ajuntou, severo, com penetrice do seu papel. O nosso trabalho já é, disse, bastante sério e difícil e dispensa que você o complique com o seu esterismo. Calado e, em consequência da vergonha que sentia, irritado com Miller, Antony lavou as mãos e vestiu a camisa limpa que devia servir de avental. Agora, mãos à obra, disse o médico, e deu alguns passos à frente. Temos que começar a tirar todo o sangue da perna. Da perna, e não da sua perna, pensava Antony, de pé ao lado do médico e olhando para o homem que dormia na cama. Qualquer coisa de impessoal, que não pertencia a ninguém em particular. Da perna, mas o rosto de Mark, aquele rosto que dormia, tão incrivelmente calmo agora, tão liso a despeito da magreza, como se aquela imobilidade de morte tivesse estendido nova pele sobre os músculos escorchados e contraídos. Aquele rosto jamais poderia ser meramente o rosto. Era o rosto dele, dele, apesar de toda a dissemelhança com a desdenhosa e sofredora máscara através da qual, nos momentos comuns, Mark olhava para o mundo, talvez ainda mais genuinamente dele, justamente causa dessa dissemelhança. Lembrou-se subitamente do que Mark lhe dissera junto no Mediterrâneo. Havia apenas quatro meses, quando, ao acordar, dera com aqueles olhos, fechados agora, mas então bem abertos, animados àquela expressão de escárnio com que o examinava, sardonicamente, através do mosquiteiro. O que realmente somos será, talvez, o que parecemos ser quando estamos dormindo. Inocência e paz, eis a essência do espírito, tudo mais não passando de mero acidente. Segure o pé dele, ordenou o doutor. Miller, e suspenda a perna, aproximando-a o mais possível da posição vertical. Antony obedeceu. Erguida assim, desse modo grotesco, a perna horrivelmente inchada e descorada apareceu, mais do que nunca, impessoal, um simples objeto. Antony sentia as narinas impregnadas do mau cheiro da carne gangrenada. Trás deles, do meio das árvores, uma voz disse qualquer coisa incompreensível, e seguiu-se uma rezada abafada. Agora, deixe o pé com o mozo e ajude-me aqui. Antony obedeceu e tornou a cheirar a resina da floresta. Segura aqui esta garrafa para mim. Houve um murmúrio de espanto em que se ouviu a palavra amarelo, quando o médico pintou a coxa com quercitrina. Antony tornou a olhar para o rosto do amigo e notou que permanecia inalterado em sua serenidade. Essencialmente tranquilo e puro. A perna, no negror de sua carne morta, a serra, ali na tigela de solução de permanganato, as facas e as pinças, as crianças fascinadas emergindo do meio do mato as suas cabecinhas, tudo aquilo destoava, de certo modo, do marco essencial. Agora o clorofórmio, disse o doutor Miller, e o tampão de algodão. Vou mostrar-lhe como deve usá-lo. Depois, tem de fazer isso sozinho. Abriu a garrafa e o cheiro dos pinheiros alçou. Foi suplantado um outro, doce e, ao mesmo tempo, a acrina ausente. Olhe, está vendo como é? Perguntou o médico. É assim. Vá fazendo sempre assim. Quando tiver de parar, eu lhe digo. Eu tenho que aplicar o torniquete. Não havia pássaros nas árvores e mal se percebiam, mesmo, quaisquer insetos. Uma imobilidade de morte reinava na mata. Aquela clareira ensoleirada era uma ilha de som articulado e de movimento num oceano de silêncio. E no centro dessa ilha jazia outro silêncio, mais intenso, mais completo do que o silêncio da floresta. O torniquete foi aplicado. O doutor Miller ordenou ao mozo que fosse descendo a perna grotescamente içada. Puxou um banquinho para junto da cama. Sentou-se. Depois tornou a levantar-se e, enquanto lavava as mãos pela última vez, explicou a Anthony que teria de operar sentado. A cama era muito baixa para que ele pudesse permanecer de pé. Sentando-se de novo, mergulhou a mão na tigela de permanganato, para apanhar um esquelpelo. Ao ver aquelas largas tiras de pele assim viradas do avesso, como as cascas de uma enorme banana, mas arrancadas, entretanto, de uma freuta vermelha e sangrenta, Anthony não pôde resistir a uma horrível sensação de náusea. A boca se lhe encheu de saliva, que ele foi obrigado a engolir repetidas vezes. Involuntariamente, uma golfada de vômito assomou-lhe a garganta. Fique firme, agora, disse o médico, sem levantar os olhos. Com uma pinça, fechava a extremidade de uma artéria que vazava. Considera a coisa cientificamente. Deu outro extenso corte na carne viva. E se precisar vomitar, prosseguiu, com súbita espereza. Amor de Deus, faça-o já e volte depressa. Depois, no outro tom no tom de um professor que demonstra um ponto interessante aos seus alunos, disse. Temos de ir cortando os nervos numa grande extensão. Há um retraimento tremendo quando os tecidos se vão recompondo. Seja como for, ajuntou. Ele provavelmente terá de sofrer nova amputação mais tarde. Não há de ser bela coisa. O coto de perna com que ele vai ficar. Calmo e em paz. Inocente de todos os desejos. De todas as maldades. De todas as ambições. Aquele rosto era de alguém que se libertara. De alguém para quem já não havia grades ou cadeias. Nem sepulcros sob uma lápide. E sobre quem todos os engodos já não exerciam ação alguma. O rosto de alguém que se libertara. Mas o fato, refletia Antony. O fato era que sua liberdade lhe tinha sido imposta àquele gás mal cheiroso. Seria possível alguém ser o libertador de si próprio. Sem dúvida que não faltavam ciladas e armadilhas. Mas havia também um meio de sair delas. Prisões havia. Mas podiam ser abertas. E se as câmaras de suplícios não podiam jamais ser abolidas. Podias e contudo fazer. Talvez. Com que os suplícios parecessem sem importância. Tão destituídos de importância quanto agora. Para Mark. Esse ruído do serrote. Esse revoltante roçar e ranger dos dentes de aço mordendo o osso. Da lâmina de aço avançando e recuando no sulco mais e mais profundo. Mark jazia ali. Sereno. Sorrindo quase. Capítulo L Dia de Natal de 1934 Deus. Uma pessoa ou não? Quem sabe? Só a revelação é que pode resolver esses problemas metafísicos. E a revelação esconde o jogo. Como o jogador à espera de uma oportunidade para pôr na mesa três ases de trunfo que guardar a escondidos. De mais importância é a questão prática. O que dá a um homem mais capacidade de conceber a bondade? A crença num Deus pessoal ou num Deus impessoal? Resposta. Depende. Alguns espíritos funcionam de um modo. Outros de outro modo. O meu acontece que não sente realmente necessidade e, até, acha impossível, pensar no mundo em termos de personalidade. Patanjali diz que se pode acreditar num Deus pessoal, ou não acreditar, conforme o gosto. Os efeitos psicológicos serão os mesmos num ou no outro caso, para aqueles cuja natureza exige a personalidade como fonte de energia, mas que consideram impossível acreditar que o universo tenha sido criado uma pessoa em todos os sentidos possíveis da palavra, com a política justa. Na maioria dos casos, eles repelem qualquer prática que se pudesse chamar religiosa. Mas isso é como lançar fôr o bebê juntamente com a água do banho. A desejada relação com uma personalidade pode ser histórica, não ontológica. Um contato, não com alguém que exista atualmente como dirigente do universo, mas com alguém que se saiba ter existido noutros tempos. A imitação de Cristo, ou de qualquer outra personagem histórica, é exatamente tão eficiente quando o modelo é considerado como tendo existido lá quanto é quando o modelo é concebido como existindo aqui e agora. E a meditação sobre a bondade, a comunicação com a bondade, a contemplação da bondade são, demonstravelmente, meios capazes de realizar a bondade na vida, mesmo quando aquilo sobre que meditamos, com que nos comunicamos e que contemplamos não é uma pessoa, mas um espírito geral, ou mesmo um ideal que se supõe existir somente no espírito dos homens. O problema fundamental é prático. Elaborar sistemas de exercícios psicológicos para todos os tipos de homens e de mulheres. O catolicismo tem muitos sistemas de prece mental. O inaciano, o franciscano, o ligoriano, o carmelite e outros. O hinduísmo, o budismo do norte, do sul, dizem também apresentam uma variedade de práticas. Há aqui um grande trabalho a ser feito. Colher e confreontar informações de todas essas fontes. Consultar livros e, o que é mais importante, as pessoas que realmente praticaram o que está nos livros, que conhecem experiência e ensino dos novícios. Oportunamente, talvez fosse possível estabelecer uma completa e definitiva ars contemplativa. Uma série de técnicas, adaptadas a cada tipo mental. Técnicas para meditação sobre a bondade, comunicação com a bondade e contemplação da bondade. Fins em si, ao mesmo tempo, meios para realizar um pouco dessa bondade na prática. 10 de janeiro de 1935 Considerado como suficiente para a salvação, perfeita analogia com a ideia web soviética do progresso, realizado fora de nós, através de maquinaria e de uma organização eficiente. Para os católicos ingleses, os sacramentos são os equivalentes psicológicos dos tratores na Rússia. Capítulo 7 de fevereiro de 1934 Doutor Miller apeou-se diante da porta aberta, deixou o animal entregue à moça e entrou na cabana. Firmando os cotovelos na cama e erguendo o busto, Mark virou-se para vê-lo entrar. Uma figura pequena e ereta, com um andar lesto e desembaraçado. Uma expressão de curiosidade simpática nos olhos azuis e vivos e um potencial de riso nas comissuras dos lábios. Como vão todos os seus doentezinhos esta tarde? Perguntou Mark, com um sorriso sardônico, feroz, que lhe contraiu o rosto pálido e ainda macilento. Do tamborete em que estava sentado ao lado da cama, Antony lançou-lhe um olhar e veio-lhe então a lembrança serenidade daquele rosto três semanas antes, sob o sol matinal que banhava os pinheiros. Serene e em paz. Agora, hein, que a vida lhe voltara. Agora que ele estava convalescente e fora de perigo, a paz tinha sido embora. Deixando-o de novo assim, o inimigo envenenado de todo o mundo. Já antes mesmo, quando ainda não tinha forças para falar, era no olhar que o seu ódio se manifestava. Ódio a todos que deles se aproximavam, mas, principalmente, ao amigo Miller. Não lhe suporto aquele ar perpetuamente radiante. Foi o que lhe disse Antony mais tarde. Ninguém tem o direito de andar aí com de anúncio de remédio para a prisão de ventre. Mas era outro verdadeiro motivo da antipatia de Mark. Detestava o bom do Miller pelo fato de estar dependendo dele, causa da eficiência e do zelo infatigável com que o homem cuidava dele. Pobre Mark. Quanto sofreia-lhe com ter de aceitar um favor e, ainda mais, com ser obrigado, sua própria frequeza física, a pedir tal favor. Com que a Zedume recebia até mesmo o afeto, se tal afeto viesse de alguém a quem lhe fosse impossível sentir-se superior. Sua malquerença para com o médico manifestara-se desde o momento em que voltara ao estado de consciência aumentava todos os dias, na medida em que o velho, com o fim de cuidar dele, ia adiando sua partida. Mas que não prossegue viagem. Tinha, uma vez, perguntado. E quando o médico respondeu que não tinha pressa e pretendia, quando ele já estivesse completamente restabelecido, acompanhá-lo até ao litoral. Se não mesmo, já que ele também estava de partida, até a Inglaterra. Foi com grande veemência que Mark protestou já estar sua perna praticamente curada e que não haveria dificuldade nenhuma em voltar para Puerto São Felipe, que ele mesmo, provavelmente, tomaria o vapor com destino a Los Angeles. Mas o médico ficara, fazendo companhia a Mark, e, nos intervalos, saindo a cavalo pelas aldeias vizinhas, a tratar dos doentes. Para o convalescente era isso mais uma fonte de irritação. Embora Antony não pudesse compreender bem que, nem como, isso deveria aborrecê-lo. Talvez estivesse ressentido com o fato de não ser ele o benfeitor dos íntios. Fosse porque fosse ser o fato. E ele nunca se cansava de espicaçar o bom do Miller com aqueles doentezinhos. Como dizia, um belo dia, uma quinzena após a operação, chegou-lhes a notícia de que Freia caçara ignominiosamente a tentativa de insurreição de Dom Jorge. Tinha sido surpreendido com uma guarda insuficiente, capturado com vida, julgado sumariamente e fuzilado juntamente com o seu lugar tenente. A notícia juntava que os dois homens tinham pilereado enquanto, escoltados pelos soldados, caminhavam para o cemitério, onde suas covas já tinham sido abertas. E morreu. Tal foi o comentário de Mark julgando que eu tinha ficado com medo no último momento e o tinha abandonado. Era esse pensamento como uma nova ferida que se lhe abria. Não tivesse eu sofreído este maldito desastre. Repetia. Se eu tivesse estado presente, para aconselhá-lo. Aquela sua coragem de louco. Aquela imprudência. Estava nisso a razão dele me ter pedido que viesse. Não tinha confiança em seu próprio juízo. E eu aqui, atolado neste chiqueiro fedorento. Enquanto o pobre diabo caminhava para o cemitério. Pilereando. Enquanto aspirava o ar freio da manhã. O elial ceminteiro. Dom Jaime. Também ele teria feito a sua pilhéria. E em vez disso. Já era azar. Não havia dúvida. Um fato típico de idiotis providencial. Mas a providência não estava ali presente. Para alvo de suas diatribes. Presentes só estavam Antony e o médico. Sua conduta para com eles. Depois da notícia da morte de Dom Jorge. Aumentara. Dia a dia. De azedume e ressentimento. Era como se ele os considerasse responsáveis pelo que tinha acontecido. Ambos. E, especialmente, o médico. Como vai esse seu delicioso trabalhinho de cabeceira? Mark continuou. No mesmo tom depreciativo em que tinha perguntado pelos doentezinhos. Parece que vai mal. Respondeu o doutor. Miller com bom humor. Tirando o chapéu e sentando-se. Um lado. Acontece que eles não têm camas. Para eu lhes estar a cabeceira. Apenas um lençol estendido no chão. Outro lado. Não falam nenhuma espécie de espanhol. Nem eu sei falar a língua deles. E como vai a sua pessoa? Perguntou. A minha pessoa. Respondeu Mark. Devolvendo ao médico sua expressão. Num tom de enjoo enfaticamente desdenhoso. Como se tosse uma espécie de imundícia verbal. Está muito bem. Obrigado. Mas com alguma coisa que lembre o bispo Berkeley. Interveio Antony. Sentindo dores no joelho que ele não tem. Mark olhou para ele com uma freia e expressão de antipatia. Depois. Desviando os olhos e fixando-os na brilhante paisagem da tarde. Visível através da porta aberta da cabana. Não são dores. Disse freiamente. Se bem que fosse como dores que as tinha descrito Antony. Meia hora antes. Apenas a sensação de que o joelho ainda está ali. Ah. Isso eu acho que você não pode evitar. Observou o médico sacudindo a cabeça. Nem eu supunha que se pudesse. Retrucou Mark. Como se tivesse. Com dignidade. Defendendo-se de um ataque a sua honra. O doutor. Miller rompeu o incômodo silêncio. Observando que havia muitos casos de papeira nos vales superiores. Não deixa de ter seu encanto. Disse Mark. Afagando uma inchação imaginária na garganta. Como tenho saudades daqueles cretinos que a gente costumava ver na Suíça. Quando eu era criança. Infelizmente. Parece que acabaram com eles a custa de iodo. A maldita higiene tem estragado o mundo nesses últimos tempos. Sacudiu a cabeça e esboçou o seu sorriso anatômico. Que fazem eles lá em cima. Nos altos vales. Perguntou. Plantam milho. Disse o médico. E matam-se uns aos outros. Nos intervalos. Existe toda uma rede de vendetas estendidas sobre essas montanhas. E todo mundo toma parte. Estive conversando com os maiorais da região. Procurando persuadi-los de que deviam liquidar todas as contas antigas e começar vida nova. Morrerão de tédio. Nada. Para evitar isso. Estou lhes ensinando o futebol. Vai haver partidas entre as aldeias. Sorriu. Tenho grande experiência de vendetas. Acrescentou. No mundo inteiro. Todos realmente os detestam. Ficam até muito gratos pelo futebol. Depois que se acostumam. Céus. Céus que. Esses tais jogos. Não haverá meio de a gente se ver livre deles. Mas se eles constituem justamente a maior contribuição dos ingleses à civilização. Disse o médico. Muito mais importantes do que o parlamentarismo. Ou a máquina a vapor. Ou os principia de Newton. Mais importantes. Até. Do que a poesia inglesa. A poesia jamais poderá substituir a guerra e o homicídio. Ao passo que os jogos podem. São um completo e genuíno substituto. Substitutos. Exclamou Mark como um eco e cheio de desdém. Vocês todos se contentam com substitutos. Antony encontra o seu na cama ou na sala de leitura do Museu Britânico. Aqui o doutor encontra o seu no campo de futebol. Vale aos teus. Que tem tanto medo do artigo genuíno. Passaram-se alguns instantes sem que nenhum deles se resolvesse a falar. O doutor. Miller olhou para Antony e, vendo que ele não se propunha a responder, voltou-se para o outro. Não é questão de ter medo, Mark Staites disse com muita mansidão. Trata-se é de escolher o certo, o justo, em vez do que está errado e injusto. Desconfio muito dessas boas escolhas, que quase sempre exigem menos coragem do que as más. Será que você mede a bondade pelo perigo? Mark encolheu os ombros. O que é a bondade? É difícil saber, em muitos casos. Mas, pelo menos, pode-se ter certeza que é sempre bom arrostar o perigo com coragem. E isso justifica, porventura, que criemos deliberadamente situações perigosas à custa dos outros. O doutor. Miller sacudiu a cabeça. Não está direito isso, Mark Staites. Se quisermos valer-nos da coragem, que não pula a serviço de uma boa causa. Como, exemplo, essa, de ensinar negros e selvagens a jogar futebol, escarneceu Mark. O que, muitas vezes, não é tão fácil como parece. Não conseguem compreender a regra do impedimento, creio eu. Não querem aprender regra nenhuma, a não ser a regra de matar os que vêm da aldeia próxima. E então, quando estamos entre dois times armados até os dentes, e com uma sede louca de se trucidarem mutuamente, fez uma pausa. Sua larga boca contraiu-se num sorriso. Os quase invisíveis seróglifos em torno dos olhos acentuaram-se mais quando as pálpebras se encolheram até se transformarem nos símbolos expressivos de um prazer interior. É o que lhe estou dizendo, a coisa não é assim tão fácil como parece. Você, acaso, já se viu alguma vez diante de uma turbirada, querendo matá-lo? Mark fez um gesto afirmativo, ao mesmo tempo que seu rosto assumiu uma expressão de satisfação um tanto malevola. Várias vezes, respondeu. Quando estive organizando uma finca de café, um pouco distante daqui, lá para o litoral, em Chiapas. E enfrentou-os sem armas. Sem armas, Mark repetiu e, à guisa de explicação, ajuntou. Naquela ocasião os políticos ainda falavam de revolução. A terra para o povo, e assim em diante. Uma bela manhã, os aldeãos vieram tomar a propriedade. O que, de acordo com os seus princípios, disse Antony, você deveria ter aprovado. E aprovei, de certo. Mas, em tais circunstâncias, mal poderia admiti-lo. Que não. Que? Mas está bem claro que não. Pois não está. Pois se eles estavam ali marchando contra mim. Deveria eu dizer-lhes que simpatizava com a sua política e entregar-lhes em seguida a propriedade? Não. Realmente. Isso teria sido demasiado simples. Que foi que fez? Então. Eles eram cerca de cem. Da primeira vez. Explicava Mark. Todos enfeitados de espingardas e cartucheiras. Como árvores de Natal. E todos armados de machetes. Mas respeitosos. Falando baixo. Não tinham nenhuma questão particular comigo. E a ideia revolucionária era lhes estranha. Não tinham muita confiança em si próprios. Não quer dizer que costumem fazer muito alvoroço. Acrescentou. Já os seis matando em silêncio. Como peixes. É um aquário esta terra. Parece um aquário. Emendou o doutor. Miller. Mas depois que se sabe como esses peixes pensam. Sempre achei mais importante saber como é que eles bebem. Disse Mark. Tequila. Eis o verdadeiro inimigo. Felizmente. Os meus eram sóbrios. Se não fossem. Quem sabe o que teria acontecido. Depois de uma pausa. Continuou. Eles estavam de pé numa espécie de eira para a cicagem do cimento. E eu estava sentado à porta do escritório. Alguns degraus acima deles. Falando de cima. Como se estivesse recebendo em audiências os meus fiéis súditos. Pôs-se a rir. A cor voltava-lhe as faces. E ele falava com uma espécie de degustação. Como se as palavras lhe deixassem na boca um sabor agradável. Sem miseráveis peones. Cor de café. Olhando fixamente para a gente com aqueles seus olhinhos de tartaruga. Redondos e fascantes. Eis uma situação que nada tinha de tranquilizadora. Consegui em manter no rosto e na voz uma expressão de firmeza. E verifiquei que muito me valeu imaginar as criaturas como sendo uma espécie de insetos imundos. Baratas. Moscardos. Nada mais do que sem enormes percevejos. Olhando para mim. Muito me valeu isso. Como lhe estou dizendo. Contudo. O coração me pulava dentro do peito. Batia-se. Já sentiram isso? Não. É como se a gente tivesse um passarinho vivo sob as costelas. Um passarinho com consciência própria. Consciência de passarinho. A sofrer de seus próprios e particulares temores. Sensação estranha. Mas divertida. Creio que nunca estive mais contente em minha vida. Que naquele dia. O fato de ser um contra cem. Cem. Armados até os dentes. Mas percevejos. Somente percevejos. Ao passo que esse um era um homem. Era uma sensação maravilhosa. Ficou calado um instante. Sorrindo consigo. E que aconteceu depois? Perguntou Antony. Nada. Apenas lhes dirigi uma ligeira fala do trono. Disse-lhes que a finca não era minha para poder entregá-la. Que. Enquanto. Eu era responsável pelo sítio. E. Se apanhasse alguém invadindo a terra. Ou entregando-se a atos de devastação. Eu haveria de saber o que fazer. Firme. Digno. Na atitude de um verdadeiro monarca dando audiência. Depois do que. Levantei-me. Disse-lhes que podiam retirar-se. E fui andando em direção a casa. Suponho que lhes estive ao alcance da vista cerca de um minuto. Tudo um minuto com as costas voltadas para eles. E ali estavam. Pelo menos. Sem. Ninguém jamais poderia ter descoberto quem teria disparado o tiro. E aquele passarinho aqui. Sob as costelas. Levantou a mão. Agitou os dedos no ar. E surgiu nova sensação. Uma sensação de formigas subindo e descendo pela espinha. Terrores. Mas apenas do corpo. Autônomos. Se me faço entender. Em meu espírito. Eu tinha certeza de que eles não atirariam. Não podiam atirar. Era lhes moralmente impossível. Aqueles sem miseráveis percevejos. Fazer semelhante coisa. Passarinho sob as costelas. Formigas na espinha. Para baixo e para cima. Mas. Dentro do crânio. Estava um homem. Um homem confiante. Apesar das dúvidas do corpo. E certo de que a partida estava ganha. Foi um minuto longo. Mas bom. Ótimo. E houve depois outros minutos como esse. As únicas vezes que eles ousavam atirar contra mim. Eram a noite de dentro do mato. Eu estava ao alcance deles. Mas eles estavam fora do meu. Fora do alcance de minha consciência e de minha vontade. Era isso que tinham coragem de atirar. Diz o provérbio que. Quando o gato está ausente. Os ratos fazem a festa. Também. Na ausência do homem. Os percevejos brincam. Felizmente. Não havia coragem capaz de ensinar um índio a atirar direito. Com o tempo. Naturalmente eles acabariam acertando no alvo. Acaso. Mas. Entrementes. A revolução caiu de moda. Aliás. Ela nunca fez grandes progressos na costa do pacífico. Acendeu um cigarro. Seguiu-se um longo silêncio. Bem. Disse fim. Doutor. Miller. Esse é um dos modos de tratar com uma turba hostil. E. Visto que você está aqui para contar-nos o fato. Não se pode negar que. Às vezes. Esse processo surte efeito. Mas não é o meu processo. Como sabem. Eu sou antropologista. Que é que tem isso? Tem muita coisa. Respondeu o doutor. Miller. Um antropologista é uma pessoa que estuda os homens. Você. Ao contrário. Prefere ocupar-se com os percevejos. Eu lhe chamaria. Pois. Entomologista. Marx. Titus. Seu sorriso não despertou o menor sinal de afabilidade como resposta. Marx. Tinha o rosto impassível. Quando seus olhos se encontraram com os do médico e de novo se desviaram. Entomologista. Repetiu com escárnio. Isso não tem sentido. Que joga com as palavras. Porque as palavras exprimem ideias. Marx. Titus. E as ideias determinam os atos. Se você chama um homem percevejo. Isso quer dizer que você tem a intenção de tratá-lo como percevejo. Ao passo que. Se lhe chamar homem. Quer dizer que se propõe a tratá-lo como homem. Minha profissão consiste em estudar os homens. O que quer dizer que devo sempre chamar os homens pelos seus nomes. Sempre pensar neles como homens. Sim. E sempre tratá-los como homens. Porque. Se não os tratar como homens. Eles não se comportarão como homens. Mas eu sou antropologista. Repito. O que eu quero. O de que eu preciso. É material humano. E não entomológico. Marx soltou uma risada curta e explosiva. Pode-se querer material humano. Disse. Mas isso não significa que se vai obtê-lo. O que realmente se obtém. Tornou a rir. Sim. É. Na maioria dos casos. Percevejo. Puro e simples. É aí que você se engana. Disse o doutor. Miller. Se o que procuramos são homens. Nós os encontramos. E muito discentes. Na maioria dos casos. Vá. Exemplo. Para o meio de um povo selvagem. Desconfiado e maltratado. Vá desarmado. De mãos abertas. Estendeu suas grandes mãos quadradas. Num gesto de quem oferta. Vá com a intenção persistente e obstinada de lhes fazer bem. Curar os seus doentes. Exemplo. Não me interessa saber quanto possam ser acerbas as queixas deles contra os homens brancos. Ao cabo de tudo. Se você teve tempo de tornar bem claras as suas intenções. Eles o aceitarão como amigo. Serão seres humanos tratando a você como a um ser humano. Naturalmente. Acrescentou. E os símbolos do riso interior revelaram-se mais uma vez em volta de seus olhos. Naturalmente que às vezes acontece e não lhe darem eles o tempo necessário. Cravam de uma flecha. Antes mesmo de você se mexer. Mas isso não ocorre freia quentemente. Nunca me aconteceu a mim. Como está vendo. E quando acontece. Há sempre. Então. Há esperança de que o homem que vier depois será mais bem sucedido. Os antropologistas podem ser mortos. Mas a antropologia continua. E com o tempo. Não poderá deixar de vencer. Ao passo que o seu processo entomológico. Balançou a cabeça. No começo. É possível que dê resultado. É geralmente possível amedrontar os homens e submetê-los pelo terror. Quer dizer que. Tratando-os como se fossem percevejos. Você pode. Geralmente. Fazer com que eles se portem como percevejos. Andem de rojo e corram a esconder-se. Mas. Logo que tenham uma oportunidade. Voltar-se-ão contra você. O antropologista pode ser morto ao estabelecer seus primeiros contatos. Mas. Passada esta fase. Está livre de perigo. É um homem entre outros homens. O antropologista pode começar com segurança. Mas é um caçador de percevejos. Que vive entre percevejos. Os quais. O que mais é. Se sentem ofendidos de serem tratados como tais. Pois sabem que tais não são. O seu mau quarto de hora vem depois. E a velha história. Tudo podemos fazer com baionetas. Menos sentar-nos sobre elas. Não temos que sentar-nos sobre elas. Disse Mark. São os traseiros alheios que são espetados. E não os nossos. Se manejássemos as baionetas com bastante inteligência. Não vejo que não haveríamos de continuar dominando indefinidamente. Toda a dificuldade está realmente. E certamente. Em que não há necessária inteligência. A maioria dos caçadores de percevejos não se distingue dos próprios percevejos. Exatamente. Concordou o doutor. Miller. E o único remédio que resta ao caçador é jogar fora as baionetas. E tratar os percevejos como se fossem seres humanos. Mas é de inteligência que estamos falando. Disse Mark. O tom de tolerância desdenhosa implicava que ele estava fazendo o possível para não se zangar com o velho idiota. Sua incapacidade de raciocinar. Ser sentimental nada tem que ver com o ser inteligente. Ao contrário. Insistiu o médico. Tem muito. Muitíssimo que ver. Ninguém pode ser inteligente para com os seres humanos. Sem ser. Primeiro. Sentimental com eles. Sentimental. No bom sentido. Já se vê. No sentido de interessar-se eles. É a primeira condição indispensável para compreendê-los. Se não nos interessarmos eles. Não nos será possível compreendê-los. Toda a nossa perspicácia será apenas uma outra forma de estupidez. E. Se nos interessarmos eles. Replicou Mark. Deixar-nos-emos levar pela nossa preguiça e nos tornaremos incapazes de os ver tais quais eles são. Lembre-se das coisas grotescas, humilhantes, que ocorrem quando a gente se deixa levar pelo sentimento, um apego excessivo. Os rapazes que se apaixonam e têm como modelos de beleza e inteligência meninas horrorosas e imbecis. As mães extremosas que teimam em achar seu sódio dos pimpolhos tudo o que é de mais encantador, nobre, ajuizado, profundo. E é provável que tenham razão. Disse o doutor. Miller, a indiferença e o ódio é que são os cegos, e não o amor. Não o amor, repetiu Mark, escarninho. Se cantássemos um hino agora, hein? Com muito prazer, revidou o doutor. Miller, sorrindo. Um hino cristão, ou um hino budista, ou confuciano, qualquer um que você queira. Eu sou antropologista, e afinal de contas, o que é antropologia? Nada mais do que religião científica. Seguiu-se um longo silêncio, rompido ao final Antony, que é que só aplica aos negros e aos selvagens. Se começássemos casa, como a caridade, tem razão, disse o médico, devíamos ter começado casa. Se, de fato, a coisa começou no exterior, foi meramente um acidente histórico. Começou no exterior, porque éramos imperialistas e entramos, isso, em contato com gente cujos hábitos eram diferentes dos nossos. E, portanto, pareciam mais estranhos que os nossos. Um acidente, repito. Mas, em certos aspectos, um acidente bastante feliz. Pois, graças a ele, aprendemos uma ação de fatos e uma técnica valiosa, que provavelmente não teríamos aprendido em nossa terra. Duas razões. Porque é difícil pensarmos sem paixão a respeito de nós mesmos e porque é ainda mais difícil pensar sobre qualquer coisa muito complicada. Nossa terra é ambas essas coisas. Uma civilização complexa, que acontece o ser a nossa. As sociedades selvagens são simplesmente sociedades civilizadas em pequena escala e, assim dizer, já destampadas, podemos aprender a compreendê-las com certa facilidade. E, quando temos aprendido a compreender os selvagens, descobrimos então que, com isso, temos aprendido a compreender os civilizados. E ainda não é tudo. Os selvagens são, de ordinário, hostis e desconfiados. O antropologista tem que aprender a vencer essa hostilidade e desconfiança. E, quando tiver aprendido isso, terá aprendido todo o segredo da política. E qual é? Que, se tratarmos bem aos outros, eles nos tratarão bem. O doutor é um pouco otimista. Pois não? Otimista? Não. Com o correr do tempo, eles sempre acabam nos tratar bem. Com o correr do tempo, disse Mark com impaciência, nós todos já estaremos mortos. Mas, antes do correr do tempo, antes, temos de nos arriscar. Mas os europeus não são como seus selvagens de escola dominical. O risco será enorme. Possivelmente, sempre menor, hein, do que o risco que se corre tratando mal aos outros e incitando-os à guerra. Além disso, eles nada mais são do que selvagens. O que eles tenham sido maltratados, necessitam de um pouquinho de antropologia, e nada mais. E quem é que lhes vai ministrar a antropologia? Eu, entre outros. Respondeu o doutor. Miller. E espero que você também, Mark Stites. Mark contraiu numa careta a face descarnada e meneou a cabeça. Deixemos que eles se degolem entre si, disse. De qualquer modo, é o que eles farão, apesar do que lhes possamos dizer. Deixemos, pois, que eles façam em paz suas guerras idiotas. Aliás, apontou para a armação de grades que isolava sua ferida de qualquer contato com as roupas de cama. Que poderia eu fazer agora? Presenciar, apenas. O melhor que temos a fazer, todos nós, é assistir, como espectadores. Não será muito tempo, aliás, alguns anos, somente. E depois, fez uma pausa, baixou os olhos e frianziu a testa. Como são aqueles versos de Rochester? Ah, sim, me lembro, ergueu a cabeça e recitou. Velhice e experiência associam-se. Então, para levá-lo à morte e fazer que compreenda, após longa hipnose e árdua investigação, que trilhara na vida uma enganosa senda. E o espírito, o saber, o orgulho, a glória, a fama, já estudo chafurdado em um montão de lama. Chafurdado em um montão de lama, repetiu. É realmente admirável. Chafurdado na lama. E não se tem que esperar pela morte, para se ficar assim. Acharemos um confortável e jeitoso cantinho de lama e ali, juntos, chafurdaremos. Feito. Voltou-se para Antony. Chafurdando juntos no esterquilinho e vendo como é que o doutor experimenta o seu melhor tratamento antropológico junto à cabeceira do general Goering. Há de haver boas risadas. Apesar de tudo, disse Antony, eu acho que o que eu vou fazer é tornar-me ridículo com ele. Capítulo 1 e 24 de julho de 1914 O grupo que ia partir em diligência compunha-se de quatro pessoas. Antony, o policial, um velho pastor de suíças grisalhas e com o perfil majestoso de um estadista do período vitoriano, e um rapaz bonito e corado, de 17 anos, filho do padeiro. O rapaz incumbiram de levar a lona da padiola, enquanto o pastor e o policial aproveitariam os longos paus para servirem de cajados. Foi dos fundos do chalé que eles partiram. Caminhavam em fila como batedores. Refletia Antony, e em fila foram galgando a vertente da colina. Era um dia luminoso, sem a mais leve brisa, sem uma nuvem no céu. Os morros distantes pareciam envoltos num véu de bruma, quase sem cor, de tão intensa que era a luz do sol. Sob os pés dos caminhantes a Eva e a Urs estavam secas e cobertas de pó. Antony tirou o casaco, e, depois de refletir um pouco, o chapéu. Um ataque de insolação poderia simplificar as coisas. Seria uma vez a necessidade de dar explicações ou de responder a perguntas. Mesmo sem insolação, ele, em verdade, não se sentia bem. Qualquer coisa como uma cólica lhe apertava os intestinos. Mas isso não bastava. Quantas dificuldades seriam removidas, se ele pudesse sentir-se realmente doente. De quando em quando, à medida que iam subindo lentamente o morro, levava a mão à cabeça e, de cada vez que o fazia, sentia o cabelo quente como o pelo de um gato que se tivesse sentado em frente ao fogão. Era vírgula pensava que o seu cabelo fosse tão denso. Três horas mais tarde, tinham encontrado o que procuravam. O corpo de Briandes ia, de borco, numa aberta de rocha, ao pé de um penedo e acima do lago. Samambaia crescia entre as pedras e, no ar quente, seu cheiro adocicado e incômodo quase sufocava. De tão forte, enchia o ar um zumbido de moscas. Quando o policial virou o corpo de face para cima, quase não se reconhecia o rosto mutilado. Antônio olhou um momento e, depois, desviou a vista. Seu corpo todo fora tomado de um tremor incontível. Teve que se amparar a uma rocha para não cair. Vamos, moço. O velho pastor segurou-o pelo braço e, levando-o dali, fê-lo sentar-se na erva, onde ele não pudesse ver o corpo. Antônio esperou. Um bútil fazia lentas evoluções no céu, marcando a passagem do tempo sobre um quadrante invisível. Afinal, eles saíram de detrás do contraforte de pedra e chegaram até onde ele estava. O pastor e o rapaz caminhavam na frente, cada qual segurando uma vara da padiola, enquanto o policial, atrás, tinha de aguentar o peso nas duas varas. O casaco roto de Brian fora tirado para cobrir-lhe o rosto. Um braço duro estava estendido para o lado de fora e, a cada passo que os homens davam, balançava e tremia no ar. A camisa apresentava manchas de sangue. Antônio levantou-se e, apesar dos protestos dos outros, insistiu em dividir consigo a carga do policial. Muito devagar, foram descendo para o vale. Passava das três horas quando, afinal, chegaram ao chalé. Mais tarde, o policial revistou os bolsos do casaco e das calças. Uma tabaqueira, um cachimbo, um embrulho de sanduíches de MRS. Benção, seis ou sete chelins em dinheiro e um caderno cheio até ao meio de notas sobre a história econômica do Império Romano. Nem o menor indício de que o ocorrido tivesse sido outra coisa que não um acidente. A senhora. Foch chegou na noite seguinte. A princípio manteve uma atitude rígida, refeito do esforço com que se dominava. A senhora, escutou silenciosa, petrificada, o relato que lhe fazia Antônio. Depois, de repente, não resistiu mais. Caiu despedaçada. Assim dizer, presa de um choro convulso. Antônio conservou-se um instante junto dela. Indeciso. Depois, retirou-se furtivamente da sala. Na manhã seguinte, quando tornou-a vê-la, notou que ela tinha recobrado a calma. Mas era uma calma diferente. A calma de um ser que vive, que sente, e não a tranquilidade mecânica e gélida de uma estátua. Tinha sob os olhos linhas escuras e o seu rosto era o de uma mulher envelhecida e sofreedora. Havia, em, uma doçura e serenidade naquele sofreimento. Uma expressão de dignidade, quase de majestade. Olhando-a, Antônio enchia-se de vergonha, como se estivesse em presença de alguma coisa de que ele não fosse digno. Não tivesse o direito de, sequer, olhar. Envergonhado e culpado. Mas culpado, mesmo, do que se sentira na véspera, quando ela não pudera mais dominar a própria dor. Bem quisera-lhe fugir mais uma vez. Ela, em, reteve junto a si a manhã toda, às vezes, sentada ao pé dele em silêncio. Às vezes falando com aquela sua voz lenta e de modulações tão belas. Para Antônio, quer o silêncio, quer a fala, eram igualmente uma tortura. Era uma agonia estar ali sentado, sem dizer nada. Escutando o relógio bater e pensando. Inquietando-se com os dias que se iam seguir. Imaginando como descartar-se de João. O que lhe dizer acerca daquela maldita carta que ela escrevera. E, de quando em quando, lançando um olhar furtivo para a senhora. Forche perguntando consigo o que se estava passando em seu espírito e se ela tinha qualquer conhecimento. Ou mesmo qualquer suspeita do que tinha realmente acontecido. Sim, aqueles seus silêncios eram dolorosos. Mas não era menos dolorosa a situação quando ela falava. Compreendo. Começava ela, lentamente pensativa. Compreendo agora que não o amei como devia. Que o amei de um modo egoísta. Dominador. Que devia ele dizer. Que era verdade. Dê certo que era verdade. Ela tinha sido um vampiro agarrado ao espírito do pobre Brian. Sugando-lhe o sangue da vida. Ele lembrou-se de Santa Mônica. Arisha Fer. Sim, um vampiro. Se alguém era responsável pela morte de Brian. Era ela. Mas a indignação contra ela. Com que procurava justificar-se. Evaporou-se quando ela tornou a falar. Talvez estivesse aí uma das razões de ter acontecido isso. Para eu aprender que o amor não deve ser assim. Depois. Passada uma pausa. Prosseguiu. Suponho que Brian aprendeu bastante. Realmente. Ele não tinha muito o que aprender. Sabia já o necessário para começar. Como Mozart. Mas com esta diferença. Que não era a música sua vocação. Mas o amor. Isso explica. Talvez. Que ele se foi tão cedo. Ao passo que eu. Balançou a cabeça. Tive de aprender esta lição. Depois de todos estes longos anos de aprendizagem. Ainda permanecia. Contudo. Numa obstinada obtusidade e ignorância. Suspirou e ficou outra vez calada. Um vampiro. Mas sabia que o era. Admitia sua parte de responsabilidade. Se bem que não a confessasse. Eu devo contar-lhe. Disse ele consigo. E lembrava-se de tudo o quanto resultara do fato de ele não ter dito a verdade a Brian. Mas. Enquanto ele hesitava. A senhora. Foch e recomeçava. Devemos amar a todos como a um filho único. E ao nosso filho único como a um entre esses todos. Um filho a quem não podemos deixar de amar mais do que aos outros. Porque temos mais oportunidade para amá-lo. Mas somente em quantidade. E não em qualidade. É que esse amor seria diferente. Devemos amá-lo tal qual amamos a todos os outros filhos únicos. Pelo amor que temos a Deus. Não pelo amor que temos a nós. Aquela voz continuava. Em toda a riqueza de sua vibração. E. A cada palavra proferida. Antony sentia-se mais culpado. Mais culpado e. Ao mesmo tempo. Mais completa e inapelavelmente presa a sua culpa. Quanto mais ele tardava e quanto mais coisas ela dizia. Naquele tom de resignação. Tanto maior dificuldade ele ia ter eu tirá-la daquele engano. Contando-lhe a verdade. Escute. Antony. Retomou ela a palavra. Depois de outra longa pausa. Você sabe como eu sempre gostei de você. Desde aquela vez. Logo depois da morte de sua mãe. Lembra-se. A primeira vez que veio passar uns tempos conosco. Você era então um meninozinho tão. Digamos. Indefeso. E foi assim que sempre o seis. Desde então. Indefeso sob sua armadura. Pois. Sem dúvida que você tinha. E ainda tem. Uma armadura. Para proteger-se contra mim. Entre outros perigos. Sorriu para ele. Antony baixou os olhos. Enrubeceu e murmurou umas coisas incoerentes. Não importa o motivo que tem querido proteger-se. Continuou. Não quero saber. A não ser que me queira dizer. E talvez você sinta que precisa proteger-se ainda mais. Agora. Pois eu vou lhe dizer que queria que você tomasse o lugar de Brian. O lugar. Atenuou. Que devia ter cabido a Brian. Se eu o tivesse amado como devia. Entre todos os outros filhos únicos. Aquele a quem há mais oportunidade de amar. Do que aos outros. E isso que eu queria que você fosse. Antony. Mas. Naturalmente. Eu não vou lhe impor minha vontade. Deixo que você resolva. Sentado e silencioso. Ele conservava-se de rosto voltado. Cabisbaixo. Desembuche. Gritava uma voz dentro dele. De qualquer maneira. Custe o que custar. Mas. Se antes tinha sido difícil. Agora então era impossível. Justamente quando ela lhe propunha que tomasse o lugar de Brian. Fora ela que tinha tornado a coisa impossível. Sacudiu um acesso de cólera fútil. Se. Ao menos. Ela o deixasse em paz. O deixasse ir-se embora. Ficar sozinho. De repente. Contraiu-se-lhe a garganta. As lágrimas lhe encheram os olhos. Os músculos do peito contorciam-se em espasmos violentos e sucessivos. Soluçava. A senhora. Foch aproximou-se e. Curvando-se sobre ele. Pôs-lhe a mão no ombro. Pobre Antony. Murmurou. Estava ele irrevolgavelmente preso a sua mentira. Nessa noite. Escreveu a João. Esse horrível acidente. Tão desnecessário. Tão trágico quanto estúpido. O fato. Em verdade. Se dera antes que ele tivesse tido oportunidade de contar a Brian aquelas ocorrências de Londres. E. A propósito. Tinha ela escrito a Brian. Um envelope sobrescritado com a sua letra tinha sido entregue ao meio-dia. Quando o pobre rapaz já havia saído. Guardar-o consigo. Para lhe devolver pessoalmente. Logo que a visse. Entre mentes. A senhora. Foch estava se portando com uma resignação heroica. Era preciso que todos tivessem coragem. E ele continuava sempre afetuosamente o seu etc. Capítulo 1. Em 23 de fevereiro de 1934. Helena entrou na sala de estar empunhando uma frigideira em que o tolcinho ainda creptava e borbulhava com o calor do fogo. Almoço. Gritou. Comigo leixe. Foi a voz que veio do quarto de dormir e daí um momento. Apresentava-se a porta aqui em mangas de camisa. De navalha empunha o rosto vermelho ensabuado. Estou quase acabando. Disse. Já não mais em alemão e desapareceu de novo. Helena sorriu intimamente. Enquanto se sentava. Gostando dele como gostava. Sentia um prazer extraordinário naquela grande e incessante intimidade física com ele. A intimidade que a pobreza lhes impusera. Porque há tanta gente que quer ter casas grandes. Quartos separados. Todos esses refúgios particulares que os ricos reputam indispensáveis. Não podia. Já agora. Compreender. Trauteando para si. Desafinando. Helena derramou o chá na chi. Serviu-se de tolcinho e depois começou a distribuir as cartas da manhã. Helena erleve. Simplesmente. Sem senhora. Era a freionquese e o antiformalismo comunistas. Abriu o envelope. A carta vinha de Neocastle. Poderia ela. Ou Gesebrecht. Falar com um grupo de jovens camaradas sobre a situação na Alemanha durante o mês de março. Era preciso ver isso. Mer. Merre. E Gesebrecht. Da Suíça. E. Com certeza. Aquela letra fina e angulosa era Jortsman. E e queria ficar satisfeito. Carta Jortsman. Disse ela quando que reapareceu. Estou aqui a pensar que notícias vai ele querer desta vez. E que tomou a carta e, com aquela calma metódica que caracterizava todos os seus atos, abriu-a. Depois, colocou-as sobre a mesa ao lado do prato e cortou um pedaço de tolcinho. Meteu o tolcinho na boca. Tornou a apanhar a carta e, enquanto mastigava devagar, começou a ler. Seu rosto assumiu uma expressão de gravidade atenta e concentrada. Ele não sabia fazer nada sem se dedicar completamente, de corpo e alma. Quando terminou, voltou à primeira página e recomeçou a leitura. Helena acabou não poder mais conter a impaciência em que estava e perguntou alguma coisa de interesse. Entre os jornalistas exilados era o Tzmano mais bem informado. Tinha sempre alguma coisa para comunicar. Que é que ele diz? E que não respondeu logo, mas continuou a ler em silêncio durante alguns segundos. Depois dobrou a carta e meteu-a no bolso. Mache está na Basileia, respondeu ao final, erguendo os olhos para ela. Mache? Repetiu ela. Você se refere a Lwig Mache? No decorrer daqueles últimos meses, o nome desse Mache, o mais hábil e corajoso de todos os camaradas alemães empenhados na propaganda comunista e disseminação de notícias censuradas, tornara-se para Helena, há um tempo, familiar e fabuloso, como o nome de uma personagem de romance ou da mitologia. Que Lwig Mache estivesse em Basileia parecia quase tão improvável quanto estarem ali Ulisses ou Odin, ou Pimpinela Escarlate. Lwig Mache, de Stuttgart, insistiu, incrédula. E que respondeu que sim, com um gesto. Tenho de ir vê-lo. Amanhã, pronunciadas naquele seu tom vagaroso, enfático e estrangeirado, as palavras davam uma impressão estranha de absoluta irrevogabilidade. Até mesmo as declarações mais insignificantes soavam sempre, quando expressas em inglês, como se ele estivesse transformado num juramento. Tenho de ir. Repetiu ele. Pronunciadas com cuidado, conscientemente, todas as sílabas tinham o mesmo valor. Dois espondeus graves e a primeira metade de um terceiro. Ao passo que um inglês, mais irrevogável que fosse a sua resolução, teria pronunciado a freiaze como uma espécie de anapesto cacarejado. Noutro homem, esse modo de falar, tão ponderado, tão grave, como se fosse Jeová quem falasse, como ela própria, zombando, comparava. Noutro homem teria parecido a Helena intoleravelmente grotesco. Em que, em, era um atrativo a mais. Parecia, de certo modo, justo e razoável que esse homem, a quem, independentemente de amá-lo, ela admirava e respeitava mais do que a qualquer que já tivesse conhecido. Fosse assim absurdo até a emoção. Se não fosse o fato de poder rir dele, às vezes, era a explicação que ela encontrava. Talvez que tudo isso se estragasse. Seria um charco de adoração estagnada. Como a religião. Como um dos cães de Lantzeia. O rezo como que areja e movimenta a coisa. Escutando-o, contemplando-lhe o rosto. Há um tempo de uma ingenuidade tão absurda em sua juvenil e cândida a gravidade de um heroísmo tão decidido. Helena sentiu, como tantas vezes antes sentira, que gostaria de soltar uma gargalhada e em seguida ajoelhar-se e beijar-lhe as mãos. Tenho de ir também, disse ela em voz alta, parodiando-lhe o modo de falar. Ele supôs, de começo, que ela estivesse brincando. Depois, quando percebeu que ela falava sério, ficou sério também e começou a pôr objeções. O cansaço, pois viajariam de terceira classe. Despesa. Mas Helena tornou-se de repente tal qual sua mãe. Uma mulher animada, cujos caprichos tinham de ser satisfeitos. Há de ser tão divertido! Exclamava, entusiasmada. Uma aventura. E quando ele persistiu em suas razões negativas, ela acabou zangar-se. Mas eu quero ir com você, repetiu, teimosa. Eu quero. Oldsman foi esperá-los na estação. Em vez de ser a personagem alta, ereta, distinta, que a fantasia de Helena antevira, era, ao contrário, baixo, acaçapado, com um vasto cachaço cheio de dobras de gordura e, entre os olhinhos de porco da Índia, um nariz mole e informe, como uma batata. Sua mão, quando ela sacudiu, estava tão suada, de um suor tão freio, que ela sentiu que a sua própria se sujava. Sorrateiramente, quando ele não estava olhando, enxugou-a na saia. Ainda pior, em que seu aspecto e suas mãos suadas, era o comportamento do homem. A presença dela, como logo ela percebeu, tinha-o chocado. Eu não esperava. Tata mudeou ele, quando é que a apresentou? E pareceu, um momento, que o rosto dele ia sendo alterado pela agitação. Depois, dominando-se, tornou-se efusivamente polido e cordial. Durante todo o tempo em que caminhavam pela plataforma, o que ela ouvia era sógnadiz de freial. Libera que, um beija e bliche freio, como se ele os encontrasse no palco, pensava Helena. No palco e, o que era pior, representando mal o papel, como um ator de companhia de terceira ordem. E como era detestável aquele nervosismo. Um homem não devia rir daquele jeito, nem gesticular, nem fazer caretas, palhaçadas e macaquices, disse em voz baixa. Caminhando ao lado dele, sentia circundá-la a coroa de espinhos da mal-querença. Aquele tipo horrível tinha estragado no instante todo o prazer da jornada. Chegou quase a arrepender-se de ter vindo. Que homem repugnante! Conseguiu segredar a equipe, enquanto Hortzmann se empenhava em exagerar até a extravagância. O papel de quem recomenda ao carregador cuidado com a máquina de escrever. Você acha? É que perguntou, com real surpresa. Eu não tinha imaginado. Deixou a freiazia acabar e sacudiu a cabeça. Mas daí é um momento. Interrompendo Hortzmann em seus repetidos protestos de afeição e contentamento. Pôs-se a perguntar o que pensava mais da situação na Alemanha. E quando Hortzmann passou a responder, ele ficou escutando, absorto, em parte zangada com ele e sua insensível obtusidade. Em parte admirando pelo seu poder de abstrair de tudo que para ele tinha importância. Helena ia caminhando, silenciosa, a seu lado, extraordinários. Os homens, ia pensando. Apesar de tudo, eu deveria ser assim. Ao invés disso, consentia em ser distraída pelas fisionomias, pelos risos, pelos gestos. Dissipava seus sentimentos com olhos de porco da Índia e cachaços gordos. E, enquanto isso, milhões de homens, de mulheres, de crianças sofreiam freio e fome. Estavam sendo explorados. Estavam sendo sobrecarregados de trabalho. Estavam sendo tratados como se fossem menos que humanos. Meras bestas de carga. Simples dentes de rodas e alavancas. Milhões estavam sendo forçados a viver num estado crônico de medo e miséria e desespero. Estavam sendo perseguidos e espancados. Estavam sendo levados à loucura a meio de mentiras e intimidados com ameaças e surras. Estavam sendo tangidos aqui e ali como gado inconsciente a caminho do mercado. Do matadouro final. E, entretanto, aqui estava ela, detestando Oitzman, porque tinha mãos suadas, em lugar de respeitá-lo. Como deveria ter feito, pelo que ele ousara, pelo que sofreria amor desses milhões de infelizes. Suas mãos podiam ser suadas, mas ele vivia a vida precária do exilado. Fora perseguido causa de seus princípios. Era um campeão da justiça e da verdade. Teve vergonha de si mesma. Mas, ao mesmo tempo, não pôde deixar de pensar que a vida, quando se era como Eki, devia ser estranhamente estreita e limitada. Inimaginavelmente incolor. Uma vida em preto e branco. Refletia ela, dura e clara e definida. Como uma gravura de dourer. Enquanto a dela, a dela tinha o brilho vago de turnê, de um monete, de um selvagem galguim. Mas, você parece uma figura de galguim, tinha dito Antoni naquela manhã sobre o terraço ardente. E aqui, no freio crepúsculo da estação da Basileia, ela de repente fez uma careta, como se sentisse uma dor física. Oh, como é horrível, dizia consigo, horrível. E os arraiais trabalhistas, perguntava Eki, atento traço, que desmache do estado de espírito nos meios trabalhistas. Ao chegarem fora da estação, fizeram alto. Vamos começar a levar as nossas coisas para um hotel? Sugeriu Eki. Mas o Litzmane não queria ouvir falar nisso. Não, não, você deve vir imediatamente. Insistia com uma ênfase ofegante. Virja a minha casa. Masha está esperando lá. Se houvesse qualquer demora, Masha não entenderia. Mas, depois de Eki concordar, ele ainda ficou irresoluto e nervoso. À beira da calçada, como um nadador com medo de mergulhar. Que diabo tem o homem? Perguntava Helena consigo, impaciente. Depois, em voz alta. Que não se toma um táxi. Esquecendo-se um instante de que já é longe o tempo dos táxis. Agora era bonde. Era o ônibus que se tomava. Mas Galguinha fizera mergulhar no passado. Pareceu natural pensar em táxis. Holtzmane não deu resposta. Mas, de repente, com os movimentos rápidos, agitados, de quem fosse forçado pelas circunstâncias a tomar uma decisão desagradável. Agarrou Eki pelo braço e, puxando-o de parte, pôs-se a dizer-lhe umas coisas rápidas. Mas, em segredo, Helena viu-as somar ao rosto de Eki, enquanto escutava, uma expressão de surpresa e de contrariedade. Movia os lábios. Estava evidentemente fazendo uma objeção. O outro replicava com sorrisos e com instantes pedidos. Passando a fagalha e a manga do paletó. Como que na esperança de conseguir-lhe, bandícias, o consentimento. Afinal, Eki concordou com um gesto de cabeça e, voltando-se de novo para Helena, disse na sua maneira abrupta e enfadonha. Holtzmane quer que você só venha a ter conosco a hora do almoço. Diz que Mashi não gostaria de saber que há mais alguém além de mim. Será que ele pensa que eu vou entregá-lo aos nazistas? Perguntou Helena, indignada. Não se trata de você. Explicou Eki. Ele não sabe quem você é. Se soubesse, o caso seria outro. Mas ele tem medo. Medo de todo mundo que ele não conhece. E tem toda a razão de ter medo. Ajuntou naquele tom de revogabilidade dogmática. Significativo de que a discussão estava encerrada. Com um grande esforço para tragar sua contrariedade e mágoa. Helena meneou a cabeça. Conformando-se. Está bem. Irei encontrá-los a hora do almoço. Mas não pôde deixar de acrescentar. Se bem que eu não posso imaginar para que foi. Afinal, que eu vim aqui. Minha Miss Umberley. Cheri Consuelor. Gnadije Freyal. Camarada. Oltzman excedia-se em cortesias burguesas e comunistas em todas as línguas de que dispunha. Estoutimir Solide. Estou desolado. Mas foi-lhe logo passando o endereço de sua residência. Às doze e meia. E se ela lhe permitisse sugerir-lhe o melhor modo de passar a manhã na basileia. Ela meteu o cartão na bolsa e, sem esperar pelas suas sugestões, deu as costas aos dois homens e retirou-se a passo rápido. Helena, gritou é que ao vê-la partir, ela, hein, não lhe deu atenção. Ele não tornou-a chamá-la. Fazia freio, mas o sol brilhava no azul pálido do céu. Súbito, depois de ter passado trás de algumas casas altas, Helena achou-se à margem do reino. Debruçando-se sobre o parapeito, mirou a água verde que corria silenciosa, mas ligeira e decidida, como um ser vivo. Como a vida mesma, como a força que impeleu o mundo. Fluindo eternamente, irresistivelmente, mirou-a. Mirou-a até sentir-se fim. Ela também, fluindo juntamente com o grande rio, fundida nele. Partícipe do seu poder. Trelaunem vai morrer. Pôs-se, de súbito, a cantar. Trelaunem vai morrer. Vinte mil homens da cornoalha razão vão saber, que ele vai morrer. E eis que, de repente, lhe pareceu coisa certa que eles venceriam. Que a revolução estava ali, ao virar da esquina. Ali, após aquela primeira curva do rio. Era para lá que a correnteza seguia. Irresistível. E, entretanto, que idiota que ela forem zangar-se com e que, que ferazunha acabada. Mas, após um momento, já o remorso cedia lugar ao antigoso extasiado e eterno de uma reconciliação. Meu amor, haveria de dizer-lhe. Meu amor, você deve perdoar-me. Confesso que fui demais odiosa e estúpida. E ele lhe passaria um braço em volta da cintura e com a outra mão lhe afastaria para trás o cabelo caído sobre a testa e depois, inclinando-se, beijá-la ia. Quando continuou a andar, o reino corria tranquilo dentro dela e, aliviada da ofensa que fizera e que, sentia-se de uma leveza imaterial, quase como se estivesse flutuando. Flutuando numa atmosfera de felicidade, tenue e intoxiante. Mais uma vez, os milhões de famintos recuaram para as regiões de uma vaga abstração. Como tudo era bom, como tudo era belo, como tudo era exatamente tal qual devia ser. Até aquelas velhas gordas eram perfeitas, perfeitas. Até aquelas casas góticas do século XIX. E aquela chi de chocolate quente tomada num café, como era indescritivelmente deliciosa. E o velho garçom, tão amável e paternal. Paternal e amável o que mais era, num espantoso linguajar suíço-alemão que dava a gente vontade de estourar de riso. Como se tudo quanto ele dizia, desde os seus comentários sobre as intempéries até as suas queixas contra os tempos difíceis. Tudo fosse uma enorme, contínua pilhéria. Aqueles sons guturais. Aqueles relinchos. Tal qual a linguagem dos Owens. Pensava ela. E estimulava-o, sem jamais se fartar do espetáculo. Azurrar e reinchar mais uma vez. Do café. Dirigiu-se enfim a galeria de pintura. E a galeria de pintura figurou-se-lhe de uma comecidade tão estranha quanto o alemão do garçom. Aqueles boiclins. Todos os extraordinários quadros. Antes só vistos em cartões postais ou pendurados. Em reprodução colorida. Nas paredes das pensões de Dresden. Sereias e tritões apanhados. Dir-se-ia. Uma câmara escura. Centauros nas posições rígidas e desgraciosas de cavalos de corridas em fotografia de jornal. Pintados com uma boa fé e uma laboriosa falta de talento que eram positivamente tocantes. E aqui. Inexprimível alegria. Estava Totem em céu. Os ciprestes funérios. Os brancos templos tumulares. As figuras de vestes talares. O barco solitário singrando as águas do mar cor de vinho. A pilher era perfeita. Helena riu alto. Apesar de tudo. Ela era ainda. E bem. A filha de sua mãe. Na sala dos primitivos. Ela. Quando já ia sair. Estacou um instante diante de um quadro do martírio de Santo Erasmo. Um carrasco vestido a maneira do século XV. Com um calção rosa e claro. Fazia girar metodicamente o cabo de uma manivela. Como o MR. Mantalinina Calandra. Torcendo os intestinos do santo. Jarda a jarda. E fazendo-o sair uma ferida aberta no ventre magro. Enquanto a vítima jazia de costas. Como sobre um sofá. Pondo-se completamente à vontade de olhos fitos no céu. Com uma expressão de tranquila e com animidade. A troça que era menos sutil que em totem em céu. Mais freio que a mente uma legião. Mas. Nem isso. Menos excelente em sua simplicidade. Ela sorria ainda. Quando saiu para a rua. Acontecia que Hurtzman morava em algumas jardas apenas da galeria. Numa linda casinha do começo do século XIX. Boa demais para um homem de mãos suadas. Recuado e separada da rua uma pequena área de cascalho. Um automóvel grande estava estacionado à porta. Hurtzman? Perguntou. Disse para si. Deve ser rico. O suíno. Ela levara tão pouco tempo da galeria até ali. Que ainda não eram bem doze e um quarto quando subiu a escada. Não importa. Disse consigo. Eles terão de me aturar. Recuso-me a esperar mais um segundo. A lembrança de que, daí a um momento, tornaria a ver aqui, fez-lhe o coração bater rápido. Que tola que eu sou. Que grandíssima tola. Mas como era maravilhoso poder ser tola. Tocou a campainha. Foi o próprio Hurtzman quem abriu. Ficou surpresa de ver que vestiam sobretudo, como se fosse sair. A expressão com que assaldara na estação reaparecia ali no rosto agora, ao tornar a vê-la. Chegou tão cedo, disse ele, procurando sorrir. Mas o estado de nervos e o embaraço em que se achava chegavam quase a confundir-se com o terror. Nós a esperávamos somente às doze e meia. Helena riu. Eu também. Mas cheguei mais depressa do que pensava. Fez um movimento para transpor a soleira. Mas Hurtzman deteve-a com o braço. Ainda não estamos prontos, disse. O embaraço fazia enrubecer e suar. Se a senhora quisesse voltar daqui um quarto de hora, implorava, quase. Um quarto de hora, apenas. Nurem ver Telsturnchen. Helena posse a rir, pensando naquelas almofadas bordadas onde os geirates dormiam à cesta. Mas que não heidiam esperar aqui dentro. Tomou-lhe a frente e penetrou num pequeno ral escuro e cheirando a cozinha e a mofo. Onde está aqui? Perguntou, presa, subitamente, do desejo de vê-lo naquele instante mesmo. Sem mais um segundo de espera, para poder dizer-lhe que bicho intratável que ela fora. Mas, a despeito da própria irracionalidade, como o amava, como o adorava, e como se sentia feliz. E ansiosa de dividir com ele sua felicidade. No outro extremo do vestíbulo havia uma porta entreaberta. Chamando-o pelo nome, Helena correu para ali. Pare, gritou Hurtzman atrás. Ela, hein, já tinha transposto a soleira. O cômodo em que se achava agora era um quarto de dormir. Na estreita cama de ferro estava aqui deitado, completamente vestido, a cabeça virada para o lado e a boca aberta. Ressonava lenta e longamente. Dormia, mas como nunca ela o virá dormir. E que, teve ainda tempo de exclamar. Enquanto uma porta batia, outra voz se vinha juntar a Hurtzman e todo o vestíbulo se enchia de ruído de agitação. Meu bem. Foi então que, de repente, e trás, uma garra se lhe fechou sobre o ombro. Voltou-se, viu o rosto de um homem desconhecido, distante do seu algumas polegadas apenas. Ouviu, vinda de trás, não sabia bem de onde. A ordem de Hurtzman, chineu, willy, chineu. E o desconhecido dizer, quase em sussurro, entre os dentes cerrados. O Chimuth se jasfreu em Zimmer, depois, quando abriu a boca para gritar, recebeu no queixo um formidável murro que lhe fez os dentes chocarem-se, violentamente. E sentiu então tudo escuro em volta de si. Quando recuperou os sentidos, estava numa cama de hospital. Alguns camponeses tinham encontrado caída, inconsciente, num pequeno bosque, a cinco ou seis milhos da cidade. Uma ambulância recambiará para Basileia. Foi somente na manhã seguinte que os efeitos do murro cessaram e ela se lembrou do que tinha acontecido. Mas, esse tempo, já havia vinte horas que aqui se achava do outro lado da freionteira, na Alemanha. Capítulo Lhe 23 de fevereiro de 1935 Antony passara toda manhã nos escritórios da organização, ditando cartas. Tratava-se, na maior parte, de vencer as dificuldades intelectuais, as objeções, dos pretensos pacifistas. Que fariais, se visseis um soldado estrangeiro atacando vossa irmã? Bem, qualquer coisa que fizéssemos, certamente não enviaríamos nosso filho a matar seu primo segundo. Trabalho exaustivo. Mas tinha de ser feito. Ditou vinte e sete cartas. Depois, notou que eram horas de ir almoçar com Helena. Praticamente, nada há para comer. Disse ela quando ele entrou. Com freionqueza. Eu não me achei com ânimo de preparar qualquer coisa. Isso de cozinhar é realmente uma maçada sem nome. Havia em sua voz uma nota ressentida, quase de mal querença. Tiveram de contentar-se com salmão em lata e alface. Antony tentou conversar. Suas palavras, em, pareciam resvolar sobre a superfície impenetrável do taciturno e melancólico silêncio em que ela se fechara. Fim. Ele resolveu calar-se também. Faz hoje justamente um ano, desembuchou ela afinal. Um ano que? Justamente um ano que aqueles diabos na Basileia. Balançou a cabeça e emudeceu de novo. Antony não disse nada. Qualquer coisa que dissesse haveria de ser, conforme ele mesmo sentia. Um despropósito. Quase um insulto. Muitas vezes chego a desejar que eles me tivessem matado. A mim também. Continua ela em tom pausado. Em lugar de me deixarem aqui. Apodrecendo-o, como um torrão de lama. Uma porcaria qualquer sobre um montão de lixo. Como um gato morto. Acrescentou. Recordando-se. Uma simples carniça. As palavras eram pronunciadas com intensa repugnância. Que diz isso? Perguntou ele. Porque é verdade. Carniça é o que eu sou. Não há nenhuma necessidade de que o seja. Não posso deixar de o ser. Carniça é o que eu sou natureza. Não é tal. Insistia ele. Foi você mesma quem disse. Quando é que ainda vivia? Ah. Confesso que então eu não era. E o que já foi uma vez pode vir a ser novamente. Sem ele. É impossível. E ele. Com um gesto afirmativo. Pode. Sim. Se você quiser ser. Bem que pode. Toda a questão está em querer. Querer e. Em seguida. Por se é trabalhar nesse sentido. Helena sacudiu a cabeça. Eles deviam ter me matado. Se você soubesse como eu tenho nojo de mim mesma. Torceu o rosto. Numa careta. Não valho nada. Pior do que isso. Não passo de um punhado de lama. Depois de uma pausa. Continuou. Nem sequer me interessa a obra de aqui. Não gosto dos amigos dele. São comunistas. Mas uns tipinhos baixos e ordinários como quaisquer outros. Estúpidos. Vulgares. Invejosos. Violentos. Quando penso que eu podia estar agora gozando um bom casaco de chinchila e um almoço no Claridge. Provavelmente ainda acabarei me vender a um ricaço. Se é que ainda posso achar um. Riu. Depois. Num tom mais amargamente desdenhoso para consigo mesma. Reatou o fio de suas reflexões. Faz hoje apenas um ano e já estou enjoada disso tudo. Imensamente enjoada e suspirando me ver livre disso. Sinto-me nauseada e nauseante. Mas a culpa será toda sua. Dê certo que é. Antony sacudiu a cabeça. Talvez se deva também responsabilizar o trabalho. Que quer dizer. Isso de ódio organizado não é o que se possa chamar uma coisa atraente. Não é dessas coisas pelas quais geralmente sentimos que precisamos viver. E que vivia para isso. E uma ação de gente vive para isso. Mas que espécie de gente? Perguntou ele. Eu classifico as pessoas em três tipos. Os idealistas. Com o dom excepcional da ilusão. Ou não sabem que se trata de ódio organizado. Ou acreditam sinceramente que o fim justifica os meios. Sinceramente imaginam que os meios não condicionam o fim. E que eram um destes. Eles formam a maioria. Seguem-se. Então. Duas minorias. Uma. De gente que sabe ser a coisa pura e simplesmente ódio organizado e encontra no fato o motivo de júbilo. Outra. De ambiciosos. Que se servem do movimento meramente como de um instrumento para a realização de suas ambições. Você. Helena. Não é nem ambiciosa. Nenhuma iludida. E. Apesar do que aconteceu há um ano no dia de hoje. Não tem realmente nenhuma intenção de liquidar os outros. Os nazistas. Inclusive. E é isso que sente tão grande atração pelas chinchilas e as orquídeas. Não porque suspire elas de um modo ativo. Mas somente porque essa particular alternativa a torna imensamente insatisfeita. Houve um silêncio. Helena levantou-se. Trocou os pratos e pôs uma malga de freutas sobre a mesa. Qual é a alternativa que satisfaz? Perguntou. Enquanto se servia de uma maçã. Começa. Respondeu ele. Com procurarmos cultivar a difícil arte de amar o próximo. Mas há tanta gente detestável. Esses são detestáveis porque os detestamos. Seriam amáveis. Se os amássemos. Acha que é verdade isso? Tenho certeza de que é verdade. E que faremos depois? Não há depois. Respondeu ele. Porque. Naturalmente. Isso é tarefa para uma vida inteira. Qualquer processo de transformação é trabalho para toda uma existência. De cada vez que chegamos ao cume de um pico. Vemos outro pico em frente de nós. Um pico que. Debaixo. Não poderíamos ver. Tomemos. Exemplo. O mecanismo espírito-corpo. Começamos aprendendo a melhor maneira de usá-lo. Damos. Assim. Um passo à frente. Avançamos uma etapa. Da posição conquistada. Descobrimos como usá-lo melhor ainda. E assim diante. Indefinidamente. Os objetivos ideais recuam à medida que nos aproximamos deles. São vistos como sendo outros e mais notáveis do que pareciam antes do avanço ser iniciado. O mesmo acontece quando tentamos modificar nossas relações com os outros. Cada passo dado à frente revela a necessidade de dar novos passos à frente. Passos imprevistos e de cujo destino não havia. No momento da partida. O menor indício. Sim. Isso dura uma vida. Repetiu. Não há lugar para nenhum depois. O que pode haver é somente uma tentativa. À medida que prosseguimos. De transferir para o plano da política e da economia o que se descobriu no plano da vida pessoal. Uma das primeiras descobertas. Acrescentou. Uma das primeiras entre as primeiras que fazemos. É que o ódio organizado e a violência não são os melhores meios de conseguir a justiça e a paz. Todos os homens são capazes de amor a todos os outros homens. Nós, em, limitamos artificialmente nosso amor. Meio de convenções de ódio e de violência. Tornamos-lo circunscrito às famílias e os clãs. Às classes e às nações. Seus amigos querem remover essas restrições empregando mais ódio e mais violência. Quer dizer, servindo-se exatamente dos mesmos meios que foram as causas originárias das restrições. Sorriu. Pode você, nestas condições, ficar surpresa de achar que tal empresa não satisfaz? Helena olhou um instante em silêncio e, depois de um gesto negativo, disse. Prefiro minhas chinchilas. Deixe disso. Prefiro, sim. Antes quero ser um punhado de lama. É mais cômodo. Levantou-se. Vamos tomar café? Na pequena cozinha, enquanto esperavam que a água fervesse, ela pôs-se de súbito a falar-lhe daquele rapaz do anúncio. Encontraram-o. Havia duas semanas. Que criatura divertida e inteligente. E tomara-se de uma violenta paixão ela. Um riso de despreocupada malícia iluminou-lhe o rosto. Olhos azuis, disse catalogando os méritos do rapaz como faria um leiloeiro traço. Cabelos crespos. Uns ombros formidáveis. Quadres estreitos. Pugilista amador de primeira ordem. O que é mais do que você já conseguiu ser, meu pobre Antony? Acrescentou incidentalmente num tom de comiseração desdenhosa. Para dizer tudo, perfeitamente talhado para a cama. Ou, pelo menos, é o que parece. Pois a gente nunca sabe realmente enquanto não experimenta. Não é mesmo? Riu. Estou com muita vontade de experimentar esta noite. Continuava. Para comemorar este aniversário. Não acha que seria uma boa ideia, Antony? E, vendo que ele não respondia, insistiu. Não acha, hein? Não acha. E não deixava de olhá-lo. Procurando descobrir-lhe no rosto qualquer sinal de raiva, de ciúme ou de nojo. Antony respondeu-lhe com um sorriso. Não é assim tão fácil. Quando se é um punhado de lama, disse. Em verdade, eu antes diria que é realmente um trabalho bem difícil. Apagou-se todo o fulgor que lhe iluminava o rosto. Bem difícil, repetiu ela. Aí está talvez um motivo para eu fazer questão de experimentar. Depois de uma pausa, e enquanto derramava água na cafeteira. Você parece ter dito que ia falar num comício. Hoje à noite. Em bater-se é. É bem possível que eu vá ouvi-lo. A não ser que, acrescentou, fazendo um esforço para rir. A não ser, naturalmente, que eu me resolva celebrar o aniversário da outra maneira. Depois de terem ambos bebido café, Antony retirou-se e foi. Foi caminhando para a sua residência. Afim de trabalhar algumas horas no novo folheto que tinha prometido escrever para Purchas. Haviam chegado duas cartas pelo correio do meio-dia. Uma era de Miller, descrevendo os excelentes comícios em que ele falara, em Edimburgo e Glasgow. A outra, sem interesse, estava datilografada. Senhor, começava a carta. Não o temos perdido de vista nestes últimos tempos e tomamos a resolução de não permitir que o senhor continue na sua atual conduta de deslealdades e traições. Fica, pois, avisado de que, se continuar fazendo seus imundos discursos pacifistas, nós lhe daremos o castigo que merece. Será inútil recorrer à polícia. Mais cedo ou mais tarde veremos de pôr-lhe a mão, o que não lhe será muito agradável. Está anunciado que o senhor vai falar hoje à noite em bater-seia. Lá estaremos. Aconselhamos-lo, portanto, se tem amor à sua pele de covarde, a não comparecer. O senhor não merece este aviso. Mas fazemos questão de proceder lealmente, ainda mesmo com miseráveis da sua espécie. Atenciosamente, um grupo de ingleses patriotas. Uma brincadeira? Perguntou Antony e disse para si. Não, devia ser coisa séria. Sorriu. Como devem sentir-se virtuosos? Disse consigo. E que herói-se? Vibrando o golpe em defesa da Inglaterra. Mas o golpe, continuou-lhe em suas reflexões enquanto se sentava diante do fogão. O golpe, quem o receberia seria ele, se falasse, isto é, se eles não fossem impedidos de atacá-lo. E, naturalmente, a hipótese de não falar, de apelar para a polícia, estava fora da questão. Não tinha outra coisa a fazer se não praticar o que estivera pregando. Mas teria fortaleza de espírito suficiente para ver bem o que tinha a fazer? Se eles o agredissem, se começassem a espancá-lo, saberia resistir? Tentou trabalhar no folheto, mas as questões de ordem pessoal surgiam e ressurgiam, a cada momento, insistentes, tomando o lugar daqueles outros problemas mais remotos e impessoais a respeito de colônias e prestígio e mercados e inversões de capitais e migrações. Imaginava a expressão horrível, as contorções que a cólera haveria de pôr nas caras daqueles homens. Ouvi-lhes, em imaginação, as palavras violentas e insultosas, via mãos que se erguiam, mãos que desciam. Seria capaz de dominar-se, de não frequejar, de não recuar, de não fugir. E a dor produzida pelas pancadas, dor aguda, cruciante, no rosto, dor forte, de estontear, no corpo, até que ponto poderia ele suportá-la? E quanto tempo, se ao menos Miller estivesse ali para aconselhá-lo e encorajá-lo? Mas Miller estava em Glasgow. Duvidava cada vez mais de si próprio. Ficar ali, deixando-se esbordoar, sem reagir, sem ceder terreno. Afigurava-se-lhe coisa que nunca seria capaz de fazer. Eu não terei coragem. Repetia de instante a instante. Obsidiado, já, pelo medo de ter medo. Recordando-se do modo como se comportar em Tapatlã. Corou de vergonha. É, desta vez, a desonra seria pública. Todos haveriam de saber. Helene e todos os outros. E desta vez, pensava ainda, desta vez não haveria desculpa da surpresa. Eles o tinham avisado, ainda mesmo ao miserável da sua espécie. E, além disso, estivera treinando, aprendendo, durante vários meses, a fazer o face a uma situação precisamente dessa natureza. A cena tinha sido ensaiada. Ele sabia de cor todas as deixas e todos os gestos. Mas, chegado o momento real, quando a dor houvesse deixado de ser imaginária, lembrasse-lhe do papel que aprendera. Que garantia havia de que, na ocasião, não fracassaria irremediavelmente. De freonte de Helena, quando Helena hesitava no limiar da própria vida dela, talvez dele também. Além disso, se ele falhasse, a desonra não seria só sua. Além de desacreditar-se, negaria com fracasso as suas convicções. Talvez, invalidaria sua filosofia, trairia seus amigos. Mas que há de ser tão tolo? Uma voz lhe perguntava baixinho. Que andas aí a jaizar-te com convicções e filosofias. E que te colocares em condições de trair a quem quer que seja. Que não voltas a fazer aquilo a que a natureza te destinou. A tua atitude de espectador. A fazer, do teu camarote particular. Comentários à peça. Que te importa tudo isso? Afinal de contas, é, mesmo que te importe, que podes tu fazer. Que não te conformares tranquilamente com o inevitável e, nos intervalos, prosseguires no trabalho que melhor possas fazer. Era de uma nuvem de fadiga que parecia vir aquela voz. Durante um minuto, ele esteve reduzido a nada mais que uma casca. Uma vagem morta e seca, cujo interior trevoso era feito de cansaço e negação. Telefona para eles. A voz continuava. Diz eles que apanhaste uma gripe. Fica na cama alguns dias. Obtém, depois, que o teu médico te prescreva um repouso no sul da freiança. Súbito, ele soltou uma risada. De sinistra, de insidiosamente persuasiva que de começo fora, aquela vozinha fizera-se absurda. Chegada a tal ponto, expressa com tanta ingenuidade, a vilania se havia tornado quase cômica. Unidade, disse, num sussurro articulado. Estava unido a eles como está a mão unida ao braço. Ligado a seus amigos. Ligado até mesmo àqueles que se haviam declarado seus inimigos. Nada poderia lhe fazer que não afetasse a todos. Aos inimigos como aos amigos. Beneficiando-os, se bom fosse o que lhe fizesse. Prejudicando-os, se agisse mal. Unidade, repetiu. Unidade. Unidade da espécie humana. Unidade de toda a vida. De tudo o que vive. Unidade física. Antes de tudo. Unidade até na diversidade. Até na separação. Exemplares destacados. Mas, em toda parte, iguais. Em toda parte. As mesmas constelações das unidades elementares da energia. As mesmas. Assim na superfície do sol. Como na carne viva aquecida pela irradiação solar. Assim nas flores olorosas de Budleia. Como no mar azul e nas nuvens do horizonte. Na pistola do mexicano embriagado. Como no sangue escuro e ressecado sobre aquela face mutilada entre as roxas. No sangue fresco e escarlate que mancharam o corpo nu de Helena. No sangue que escorria da carne viva e contusa do joelho de Mark. Exemplares idênticos e idênticas criações de exemplares. Tinha nítida no espírito a ideia deles e, ao mesmo tempo, a ideia da vida é mover-se e incessante entre os espécimes, selecionando e refugando para fins próprios. A vida tornando-se mais simples à medida que se edifiquem tipos mais complexos, idênticos na sua complexidade, através de todas as vastas séries de seres animados. O espermatozoide penetra o óvulo. A célula divide-se e subdivide-se, para fins se transformar neste homem, nesse rato, naquele cavalo. A pituitária de uma vaca faz criarem-se rãs fora de é. A urina de uma mulher grávida leva o camundongo ao cio. A tiroide do carneiro transforma o axolotl de uma larva de respiração branquial em uma salamandra de respiração pulmonar. O anão cretina em um ser humano plenamente desenvolvido e inteligente. Entre uma forma de vida animal e outra, os diferentes espécimes se alternam. Esse revezamento observa-se também entre o animal e a planta. Entre a planta e o mundo inanimado. Espécimes de semente, folha e raiz. Espécimes desenvolvidos de outros mais simples existentes no ar e no solo. Esses podem ser assimilados e transformados em setos, répteis, mamíferos, peixes. A unidade da vida. Unidade demonstrada até mesmo na destruição de uma vida ou outra. A vida é uma com tudo o que existe. Do contrário, nenhum ser vivo poderia jamais nutrir-se de outro ou das substâncias inanimadas que o cercam. Una, mesmo na destruição. Una, apesar de qualquer separação. Cada organismo é único. Único e, contudo, unido a todos os outros organismos na identidade de suas partes elementares. Único cima de um substrato de identidade física. E os espíritos? Também os espíritos são únicos, mas únicos cima de um substrato de identidade mental. Identidade e reciprocidade do amor, da confiança, da coragem. Afeição corajosa restitui o louco à sanidade mental. Transforma o selvagem hostil em um amigo. Domestica o animal feroz. O tipo mental do amor pode ser transferido de um espírito a outro, sem que, todavia, perca a sua virtude. Justamente como o exemplar físico de um hormônio pode ser transferido, com toda a sua eficácia, de um corpo a outro. E não somente o amor, mas, igualmente, o ódio. Não só a confiança, mas a desconfiança. Não só a bondade, a generosidade, a coragem, mas também a malquerência e a cobiça e o medo. Emoções divisíveis. Mas o tato mesmo de poderem ser revezadas, alternadas, transferidas de espírito a espírito, sem nada perderem de seu conteúdo elementar, demonstra a unidade fundamental do espírito. Realidade da unidade, em igual realidade da divisão, ou, para melhor dizer, maior realidade da divisão. Não há necessidade de meditar o fato da divisão. Está a entrar constantemente pelos olhos de cada um. Temos constantemente a compreensão de que somos únicos e separados. Só às vezes, e então só intelectualmente o mais das vezes, só efeito de um processo de pensamento discursivo. É que percebemos que o nosso espírito é uno com outros espíritos e compreendemos nossa unidade com outras vidas e com tudo que existe. Ocasionalmente uma intuição de unidade. Uma intuição que vem ao acaso, ou que é procurada, passo a passo, na meditação. Uno, uno, uno. Repetia ele. Mas uno na divisão. Unido e, todavia, separado. O mal é a acentuação da divisão. O bem. Tudo o que contribui para a unidade com outras vidas e outros seres. O orgulho. O ódio. A cólera. Eis os sentimentos essencialmente maus. E essencialmente maus. Porque são, todos eles, intensificações do estado real e concreto de separação. Porque todos acentuam insistentemente a divisão e unicidade. Porque excluem e negam outras vidas e seres. A concupiscência e a cobiça também insistem na unicidade. São insistências que não implicam nenhuma negação. Que não excluem aqueles de quem o ser único se acha separado. A concupiscência diz apenas preciso gozar e não precisa sofrer. A cobiça em seu estado puro é meramente a busca de minha satisfação e jamais um protesto contra a satisfação alheia. O mal delas está na ênfase que dão a pessoa isolada. Mal. Em. Menor que o do orgulho ou do ódio ou da cólera. Porque nelas a ênfase da pessoa não nega os outros seres. Mas que. Afinal. A divisão. Que. Inevitavelmente. Mesmo no mais perfeito amor. E. Na outra extremidade da escala dos seres. Até naquilo que estou parece estar abaixo do bem e do mal. Que deve persistir o mal da separação. Separação. Até. De santo para santo. Separação até entre simples espécimes físicos. Um homem não pode comer causa de outro. Os melhores devem pensar. Devem gozar e sofrer. Devem tocar. Ver. Cheirar. Ouvir. Saborear no mais completo isolamento. O homem bom é apenas um universo menos completamente fechado do que o mal. Ainda assim. Fechado. Justamente como o átomo é fechado. E. Sem dúvida. Se a existência é necessária. A existência tal qual a conhecemos. Os seres devem organizar-se em universos fechados. Espíritos como os nossos só podem perceber a unidade indiferenciada como sendo nada. Não há como fugir a este paradoxo. Que nos leva a desejar que a n seja igual a um. Mas de fato nos leva a verificar sempre que um é igual a zero. Separação. Diversidade. Condições de nossa existência. Condições mediante as quais possuímos vida e consciência. Distinguimos o bem do mal e temos o poder de escolher entre eles. Reconhecer a verdade. Ter experiência de beleza. Mas na separação está o mal. O mal está. Portanto. Na condição da vida. Na condição de distinguir. De saber o que é bom e o que é belo. O que se busca. O que os homens. Em última análise. Exigem de si próprios. É a realização da união entre seres que nada seriam se não estivessem separados. É a realização da bondade criaturas que. Se não fossem más. Não existiriam. Impossibilidade. Mas. Nem isso. Menos reclamada. Sob uma lei nascidos e a outra a submetidos. Ele mesmo. Continuava Antonia em suas reflexões. Ele mesmo tinha resolvido considerar todo o processo. Ou como destituído de senso. Ou como uma brincadeira de mau gosto. Resolvido. Sim. Pois tinha sido um ato da vontade. Se fosse tudo um absurdo ou uma pilhéria. Então ele estaria livre para ler os seus livros e dar expansão aos seus dotes de comentador sarcástico. Não havia razão para deixar de dormir com qualquer mulher apresentável que estivesse pronta a dormir com ele. Se não fosse um absurdo. Se a coisa tinha alguma significação. Então ele já não podia mais viver irresponsavelmente. Havia deveres para consigo e com os outros e com a natureza das coisas. Deveres a cujo cumprimento se haveriam de opor. Como um obstáculo. A cama e as leituras a esmo e o hábito da ironia avulsa. Ele resolveria julgar a coisa um absurdo. E um absurdo era o que ela lhe parecerá ser. Um absurdo. A despeito dos ocasionais inquietantes indícios de que podia haver um sentido. E que o sentido estava precisamente no que ele tinha resolvido considerar como um gracejo sem sentido e de mau gosto. E eis que afinal agora tudo se esclarecia. Percebia uma espécie de experiência direta. Que o sentido estava justamente no paradocho. No fato de ser unidade o começo e unidade o fim. E de ser a separação entre mentes. A condição da vida e de tudo o que existia. Separação que era o equivalente do mal. Sim. O sentido. Insistia a ele. Está em que reclamamos de nós mesmos a obtenção do impossível. O sentido está em que, mesmo com a maior boa vontade do mundo, o universo separado e mau de uma pessoa onde um exemplar físico nunca pode unir-se completamente com outras vidas e seres. Ou com a totalidade da vida e do ser. Ainda mesmo para a bondade em seu mais alto grau. A luta é sem fim. Pois nunca, na natureza das coisas presentes, pode o fechado tornar-se o plenamente aberto. A bondade jamais poderá libertar-se completamente do mal. É um permanente por a prova, uma educação, premente, difícil, prolongando-se todo um período de vida, talvez longas séries de períodos de vida. Períodos da vida passados na tentativa de abrir mais, e sempre mais, o universo fechado que tende perpetuamente a fechar-se no primeiro momento em que cesso ou se afreou ao seu esforço. Passados a vencer as paixões que separam, tais como o ódio, a malice e o orgulho. Passados a soptar os anseios que hipertrofiam o eu. Passados em constantes esforços para realizar a unidade com outras vidas e outros modos de ser. Para sentir a unidade no exercício do amor e na compaixão. Para senti-la num outro plano através da meditação. Na introspecção da intuição direta. A unidade num outro plano. Acima do tumulto das separações e divisões. A bondade fora e acima da possibilidade do mal. Mas o fato da separação persiste sempre. Permanece sempre o mal como a condição mesma da vida e do ser. Não devemos nunca freiochar a pressão libertadora. Mas ainda mesmo os melhores dentre nós ainda estão longe. Incomensuravelmente longe de atingirem a perfeição. Entre mentes. Existem o amor e a compaixão. Constantemente obstruídos. Mas que eles se tornem, oh, que eles se tornem infatigáveis. Implacáveis. No seu afã de vencer todos os obstáculos. A indolência interior. A repugnância. O desdém intelectual. E, de fora. As aversões e desconfianças alheias. O afeto e a compaixão. E também, entre mentes. A atitude contemplativa. Esse esforço no sentido de realizar a unidade das vidas e dos seres com o intelecto. E fim, talvez, pela intuição, um ato de completa compreensão. De um argumento ao outro. Gradativamente. Até um repouso perfeito. Onde cesse toda atividade discursiva. Onde haja somente a experiência. Somente o conhecimento direto. Como o de uma cor. De um perfume. De um som musical. Gradativamente. Até sentirmos que não estamos mais completamente separados. Mas unidos nos planos profundos com outras vidas. Com os demais seres. Unidos na paz. Na paz. Repetia. Na paz. Na paz. Paz. No fundo de cada espírito. A mesma paz para todos. Contínua entre espírito e espírito. O superfície. As ondas dispersas. Os turbilhões. Os remoinhos. Baixo. Em. A vastidão contínua e indiferenciada do mar. Tanto mais calmo quanto mais profundo. Até alcançarmos. Fim. Repouso. A quietude absoluta. A paz escura das profundezas. Paz sombria. Que é a mesma para todos que a ela descem. Paz que. Um estranho paradoxo. É a substância fonte da tormenta reinante na superfície. Oriundas da paz. As ondas. No entanto. Destroem a paz. Destroem-na. Mas são necessárias. Pois. Sem a tormenta da superfície. Nada existiria. Nem a noção da bondade. Nem o esforço a acalmar os furores do mal. Nem o redescobrimento da quietude subjacente e profunda. Nem a compreensão de que a substância da agitação freianética é a mesma substância da paz. Freianese do mal e da separação. Na paz a unidade. Unidade com outras vidas. Unidade com todos os seres. Pois. Baixo de todos os seres. Sob os incontáveis espécimes idênticos mas separados. Sob as atrações e as repulsões. Está paz. A mesma paz subjacente ao freianese do espírito. Paz sombria. Incomensuravelmente profunda. Paz que nos livra do ódio e do orgulho e da cólera. Paz que nos salva de anseios e aversões. Paz que nos preserva de todos os dispersivos freianeses. Paz pela libertação. Pois a paz é a conquista integral da liberdade. Da liberdade. E. Ao mesmo tempo. Da verdade. A verdade da unidade realmente sentida. Paz dos planos profundos. Sob a tormenta. Muito abaixo do atropelo das ondas. Do ar freianeticamente borrifado de espuma. Paz nesta profunda noite subaquática. Paz neste silêncio. Nesta quietude vazia. Onde o tempo já não existe. Onde já não há imagens. Onde já não há palavras. Nada. Se não há paz vivida. Há paz realmente sentida. Paz como um vácuo trevoso. Fora de toda a vida pessoal e. Todavia. Sem deixar de ser uma forma de vida mais intensa. Apesar de todo o seu caráter difuso. Da absoluta ausência de objetivo ou de desejo. Superior. Enriqueza e qualidade. A vida ordinária. A paz ultrapassando a paz. No começo focada. Convergente. Depois irradiando-se numa espécie de espaço ilimitado. Paz no vértice. Assim dizer. De um cone de concentração e eliminação. Cone com sua base nas desordens da superfície agitada da vida e o seu vértice na treva subjacente. E, na treva, a ponta de um cone encontra a ponta de outro. E, de um único ponto focal. A paz expande-se para uma base incomensuravelmente distante. E tão vasta que o seu círculo é a base e a fonte de toda a vida. De todo o ser. Cone invertido partindo da luz refreatada e indecisa da superfície. Cone invertido e descendo a um ponto de escuridão concentrada. Daí, em outro cone. Expandindo-se sempre. Expandindo-se em direção. Sim. Em direção a outra luz. Firme. Imperturbada. Tão profundamente calma como a treva de que emerge. Cone invertido. Ajustado a outro direito. Vértice contra vértice. Passagem da ampla luz tormentosa ao foco tranquilo da treva. E daí, ultrapassando o foco e através de uma treva cada vez mais vasta. Nova incursão numa outra luz. Da tormenta a bonança. E sempre assim. Continuamente. Numa paz cada vez mais profunda e mais intensa. Até a final consumação. A luz última que é a fonte e substância de todas as coisas. Fonte da treva. Do vácuo. Da noite submarina de viva quietude. Fonte finalmente das ondas e do frenes e das espadanas esquecido agora. Pois agora há somente a treva que se evoluma e se adensa e se aprofunda. Até fazer sem luz. Há somente esta paz final. Esta consciência de não estar mais separado. Esta iluminação. O relógio bateu sete horas. Lento e cauteloso. Ele permitiu-se deixar a luz penetrar de novo. Através da treva. Nos intermitentes. Indecisos fulgores e sombras da existência cotidiana. Levantou-se enfim e foi à cozinha preparar. Ele mesmo. Algum alimento. Não havia tempo a perder. O comício era às oito e ele levaria uma boa meia hora até ao local. Pôs dois ovos a ferver e sentou-se para comer pão com queijo enquanto esperava. Sem paixão. E com uma serena lucidez. Pensava no que lhe estava reservado. Fosse o que fosse. Tinha agora a certeza de que tudo estaria bem. Sobre o autor Aldous Leonard Huxley nasceu em 26 de julho de 1894 no condado de Surrey. Na Inglaterra. Seu primeiro livro foi publicado em 1916. Uma coletânea de poemas. Autor de uma linhagem de reconhecidos intelectuais em que sobressai o avô. O biólogo Thomas Henry Huxley. Defensor das ideias evolucionistas de Darwin. Aldous teve sua reputação literária estabelecida a partir de 1921 com a novela Chrome e Yellow. Imediatamente seguiram-se sátiras brilhantes. Anticai. De 1923. Folhas inúteis. De 1925. Contraponto. De 1928. Nas quais o autor analisa de maneira espirituosa. É implacável. As agruras da sociedade contemporânea. No período anterior à Segunda Guerra Mundial. A obra de Huxley adquire um tom mais sombrio. São desse período admirável Mundo Novo. Publicado em 1932. Denuncia os aspectos desumanizadores do progresso científico e material. E sem olhos em Gaza. Novela pacifista de 1936. Além de uma série de ensaios. Em 1937. No auge da fama. Huxley deixa a Europa e se muda para a Califórnia. No momento em que o ocidente se preparava para a guerra. Ele começa a acreditar que a chave para a resolução dos problemas do mundo estaria na troca da razão individualista ocidental pela sabedoria perene. De caráter místico. Centrada na ideia da unidade. São dessa fase tanto as obras de ficção O Tempo Deve Parar, de 1944. E A Ilha, de 1962. Uma espécie de sequência de admirável Mundo Novo. Quanto o famoso relato de sua primeira experiência com a mescalina. As Portas da Percepção, de 1954. Aldous Huxley morreu em 22 de novembro de 1963. Coincidência em dia em que John F. Kennedy foi assassinado.